O mapeador de ausências, Mia Couto, nota do autor. Esta é a história de um jornalista e poeta português, um homem ingênuo a quem entregam provas de um massacre cometido pelas tropas portuguesas em Moçambique no ano de 1973. Esse homem bom e ingênuo era o meu pai. Nessa altura, a guerra de libertação nacional tinha chegado às portas da nossa cidade, à beira. A loucura foi a resposta em alguns dos bairros brancos. Aprendi, então, que a doença é, por vezes, o único remédio. Para alguns, era preciso esquecer o que se passava para que houvesse futuro. Para outros, o que se passava era já o futuro. Esta narrativa ficcional foi inspirada em pessoas e episódios reais. Por outras palavras, neste livro, nem gente, nem datas, nem lugares, tem outra pretensão que não há de ser em ficção. É um império aquela luz que se apaga ou é um vagalume? Jorge Luiz Borges Capítulo 1 O que? Repetindo, os que falam com as sombras Beira, 6 de março de 2019 Toda minha vida foi um ensaio Para o que nunca chegou a acontecer Adriano Santiago Todos temos duas sombras Apenas uma é visível Há, porém, aquelas que conversam com a sua segunda sombra Esses são os poetas O senhor é um deles Um dos que falam com as sombras Tudo isto me é dito pelo porteiro A entrada do salão de festas A cena com o livro de poesia Pede que lhe faça uma dedicatória Levanta os braços Em gentil recusa Não posso Quem escreveu esse livro foi o meu pai O homem encolhe os ombros sorrindo e murmura Então o autor é você mesmo Escrevo a dedicatória Torno-me uma espécie de autor póstumo As mãos são minhas A caligrafia é do meu falecido pai Apetece-me abraçar o porteiro Mas contenho-me E vou caminhando por entre as mesas Engalanadas do salão Há quem se levante para me saudar Na parede do fundo Um cartaz exibe em letras garrafais Os seguintes dizeres Seja bem-vindo à sua cidade Poeta Diogo Santiago Recordo as palavras do meu pai Honrarias em terras pequenas São como anéis em dedos de pobre Desses brilhos nascem mortais invejas Uma bela mulher avança na minha direção Chamo-me Liana Campos Sou a mestra de cerimônias E há na sua voz um receio trêmulo Como se a revelação do seu nome A deixasse desarmada Estou de visita à beira A minha cidade natal Venho a convite de uma universidade Desde que aqui cheguei Visitei escolas Reuni com professores e alunos Falei com eles sobre o assunto Que mais me interessa A poesia Sou professor de literatura O meu universo é pequeno Mas infinito A poesia não é um gênero literário É um idioma anterior A todas as palavras Foi isso que repeti Em cada um dos debates Nestes dias Caminhei pelos lugares da minha infância Como quem passeia num pântano Pisando o chão com as pontas dos pés Um passo em falso E corri o risco de me afundar Em escuros abismos Eis a minha doença Não me restam lembranças Tenho apenas sonhos Sou um inventor de esquecimentos E aqui estou Neste provinciano salão de festas Um homem tímido e recatado Sendo vítima de uma homenagem pública As paredes estão ornadas De flores de plástico E as colunas exibem Lassarotes de papel colorido Na cabeceira da mesa central Destinaram-me a uma cadeira De espaldar elevado Uma espécie de trono burlesco Dispostas numa rigorosa hierarquia De cada um dos lados da mesa As autoridades avaliam-me Num misto de condescendente simpatia E predadora curiosidade Nada me fatiga mais do que as celebrações Com as suas infindáveis conversas de circunstância Subo ao palco para ler o discurso A dificuldade de ler aquelas duas páginas É maior do que o embaraço Que tive em escrevê-las Refiz aquela mensagem umas vinte vezes Não me faltava competência Faltava-me eu E agora decido por uma intervenção de improviso Estou doente Sou um escritor que perdeu a capacidade de ler e de escrever Era essa confissão de fragilidade Que me apeticia fazer naquele momento Após os discursos de mais formalidades Começam as danças Liana faz-me um sinal para que dance com ela Recuso com firmeza Na primeira oportunidade escapo furtivamente para a porta de saída E finjo ocupar-me com um telefonema O porteiro mete a conversa Esfregando as mãos como se ganhasse coragem Já viu, senhor poeta? Pergunta As nossas damas com panos africanos em volta da cabeça Acho bonito, comento O problema é que esses panos tão africanos Escondem cabelos postiços de mulheres chinesas Ou de indianas Que é o mais provável Encosto minha porta Fecho os olhos e suspiro Escuto os passos do porteiro Que se aproxima com a gentileza de um gato Encosto a boca ao meu ouvido Para superar o volume da música Está cansado o meu poeta Quer saber o homem Que direi eu que trabalho aqui Há mais de quarenta anos Vou confessar-lhe uma coisa Estas festas são iguais a dos antigos colonos Nada mudou para si Para mim E o porteiro revira os olhos como se buscasse a resposta no escuro O que mudou foi assim Antes eu não existia Agora sou invisível Não imagino Meu caro amigo Como tenho inveja dessa invisibilidade Liana vem fumar no átrio e junta-se a conversa O porteiro afasta-se com tanta amabilidade Que parece não se mover A bela mestra de cerimônias convida-me para beber uns copos longe deste lugar Não posso, defendo-me Sou um homem de incerta idade Ela declara sorrindo Que gosta de incertezas Este país, segundo Liana Devia chamar-se incerteza Acabo por aceitar a proposta de fuga Peço apenas que tome ela a dianteira Para não criar suspeitas ao sairmos juntos Deixo-me ficar os minutos antes de atravessar o pátio O porteiro ainda me acompanha durante alguns passos Não gosto de me meter, segredo a meu homem Mas por favor, tenha cuidado com essa moça Por quê? Ela é, digamos, um pouco esquisita Diz ele olhando os sapatos Esquisita como? Pergunto Há coisas que não sabemos explicar Exita o porteiro O senhor que é poeta sabe explicar a poesia? Despeço-me e já me afasto Quando o porteiro sugere que escolha o passeio oposto A um pássaro morto no meio da estrada É curioso, comenta ele Virando e revirando a ave com a biqueira do sapato Este é um condo Um desses pássaros que anunciam desgraças Isso quer dizer que essa tempestade Vem encomendada por alguém Que tempestade? Pergunto Dizem que vem por aí um ciclone Estão a transmitir na rádio O aviso meteorológico podia estar certo Mas o porteiro estava enganado Não há apenas uma ave morta na estrada Uma dezena de aves que eu conheço como cabeça de martelo Jazem no asfalto Uma estranha brisa dá-lhes um sopro de vida As penas escuras rodopiam sobre o asfalto A praça onde Eliana deixou o carro Encontra-se agora deserta A moça apoia-se na porta da viatura E estende um dedo acusatório De encontro ao meu peito Não aceitou meu convite Lá dentro disse que eu não sabia dançar Aposto que é daqueles que se fazem desajeitados Apenas para chamar a atenção Dancemos aqui Temos música Temos escuro Temos nós a nós Repetindo Temos-nos a nós Encosta-se em mim Envolve-me a cintura com os braços magros e longos O que se passa? Pergunta surpresa com a minha imobilidade Não diga que lhe faltam as pernas Logo assim Que tanto faz Dançar as palavras? Relaxem, professor O segredo da dança é deixar de ter corpo A gente olhando o aviso Liana meneia as ancas Embalada pela música que escapa do salão de festas Os seus lábios roçam-me no rosto quando me segreda Sou negra, nasci dançando Negra? Sorrio incrédulo Não acredita? Pergunta Liana Dê-me a sua mão Cedo com relutância Toco no seu cabelo Uma espécie de pudor me fez emendar o gesto Sentiu? Pergunta Liana Aprenda uma coisa A raça está no cabelo A raça está na cabeça Apetece me dizer Mas permaneço calado Eu já tinha perdido o corpo Faltava me perder as palavras Depois de um tempo Encontro a frase salvadora Estou cansado Liana Por favor, deixe-me no meu hotel Está com medo da tempestade? Pergunta ela com ar irônico Fique tranquilo Quando as anunciam com esta gravidade Não chego nunca a acontecer Na manhã seguinte Entregam-me uma inesperada caixa No quarto do hotel Coloco a encomenda na cama Sobre o lençol Tombam documentos datilografados Fotografias Papéis velhos Garatujados Por cima de toda a papelada Sobressai uma carta em papel Colorido Que me é dirigida Caro professor O meu avô foi inspetor Da PIDE Que há mais de 40 anos Prendeu o seu pai Os documentos contidos Nesta caixa Fazem parte Desse processo Fique com eles Esse passado Não me pertence Durante todo este tempo O meu avô guardou Estes papéis Como se fosse A única parte viva Da sua vida No final dos seus dias Pediu-me que tomasse Conta desse espório Como sabe Os arquivos da PIDE Em Moçambique Foram queimados Logo depois da queda Do regime colonial Esses documentos São raros Sobreviventes Desse tempo Tão triste Cuide deles Espero que lhes sejam úteis Sua admiradora Liana Campos Ordeno os papéis Sobre a colcha Da cama Começando por separar Os documentos Oficiais Da PIDE Relatórios Cartas Transcrições De depoimentos Telegramas Depois No outro canto Junto os papéis De natureza pessoal Diários De diferentes parentes Anotações E poemas Do meu pai Sobre a almofada Espalho cartas E outros papéis Escritos por mim Tanto eu Queria fugir Das lembranças E tenho agora O leito Coberto De passado Ao longo da noite Vou lendo As minhas velhas cartas Vejo como a letra Mudou E penso A caligrafia É parte do corpo A minha escrita Foi ganhando rugas Com a idade Incapaz de dormir Sento-me ao computador E reparo Que Liana está online Os meus dedos São fantasmas Despertando sonolentas teclas Eu Acordada Liana Estou com insônia Disse-me ao jantar Que só dormia Com a ajuda de comprimidos O que se passa Esqueceu-se de os tomar Imagino que a encomenda Que lhe entreguei Lhe tenha roubado o sono Já a abriu Eu O problema vai ser Voltar a fechá-la Liana Confesso que hesitei Em entregar aquele material Aqueles documentos Eram sagrados Para o meu avô Eu Ele ainda está vivo? Liana Acho que ele nunca esteve vivo Sou a sua única neta Aprendi a ter vergonha Desse passado Que, sendo dele Também me pertence É injusto Herdar passados É como se nos amarrassem O tempo Aos nossos pés Tantas vezes Pensei em pegar fogo A essa papelada Repetindo Tantas vezes Pensei em pegar fogo A essa papelada Eu Ainda bem que não fez Esses papéis Vão fazer parte Do meu próximo livro Liana Liana Já me pediu autorização Eu A Liana apenas me devolveu O que me pertence Liana Confesso uma coisa Não lhe entreguei Tudo o que meu avô deixou Eu E por que E por que Liana Tenho medo Que não me queira ver mais Brincadeira Professor Agora sério O senhor insiste Em que o passado É sempre inventado Não lhe ocorre Duvidar Da autenticidade Desses papéis Eu Os documentos Da polícia São citando Atirografados Em papel timbrado E há os meus próprios papéis E sobre esses Não pode haver engano Liana Não imagina O que se pode falsificar Nos dias de hoje Eu Acha que não reconheceria Minha própria caligrafia Na verdade Reconheço a minha letra Mas tenho dificuldade Em ler grande parte Dos papéis A maior parte deles Foi atacada Pela umidade Liana Não se preocupe Eu fiz cópias De tudo E as cópias Estão mais legíveis Que os originais Queria propor Lhe uma coisa O Diogo Escolhe os papéis E eu transcrevo-os Para o computador Depois envio-os Para si Fica como tudo isso Em um formato digital Eu Não me atrevo A pedir-lhe Uma trabalheira Dessas Liana Faço por gosto O meu sonho É ser escritora Já lhe tinha perguntado Não me respondeu Que veio fazer A sua terra Eu O meu médico Disse Que esta visita Me apaziguaria As memórias Falta-me Fazer o luto Dos meus pais Liana Posso ajudá-lo Eu Como Liana Vai saber depois Uma última pergunta Você é casado Eu Não sei Liana Como não sabe Eu Faz meses Que saí de casa Deixei mulher Fui viver em casa De um amigo Que é médico No dia seguinte Esse amigo acordou-me Para me avisar Estou preocupado Contigo Diogo Não fostes tu Que saíste de casa Foi a tua mulher Que te abandonou Estás doente Diogo Sentenciou Muito doente Desligo o computador E retiro Da caixa De cartão Um pequeno livro Intitulado Um retrato A procura De feições São poemas Do meu falecido pai Levo esse livro Ao rosto Aspiro O aroma Do papel Cheiro o tempo Como fazem as mulheres Com a roupa Dos ausentes Lembro o dia Em que a polícia Fascista Veio a nossa casa Aprender Exatamente Esse livro Teria eu uns sete anos Quando alguém Bateu a nossa porta Eram dois homens De fato E gravata Abanando o chapéu Como se fosse um leque Somos da polícia Queremos falar com o poeta Na polícia? Perguntou a minha mãe E não tem farda? Um dos agentes Fez questão De apresentar Um cartão De identificação Mas o outro Que parecia ser o chefe Suspendeu-se De seus intentos E repetiu Com voz pausada Somos da polícia O seu marido está? Está no escritório A dormir a sexta Esclareceu minha mãe Mas podem entrar Acordamos-lo nós? É melhor Comigo fica muito mal disposto Encorajados pelo convite Mas mesmo assim hesitantes Os intrúncios Seguiram ao longo do corredor Que estava forrado De livros Do chão Até o teto Atrás dos agentes Já se havia formado Uma procissão de curiosos A mãe encabeçava o grupo Seguida pela avó Por mim E pelo meu primo Sandro A fechar o cortejo Vinha Benedito O jovem negro Que vivia Nas traseiras De nossa casa E a que todos Apresentávamos Como sendo Nosso empregado No grande sofá Do escritório Deitado de bruxos Dormitava O meu pai O inspetor Deu uma volta Pelo aposento E depois Deteve-se A examinar Demoradamente A estante Separou uns tantos Livros Em um ou dois Discos de vinil E anunciou Estes vão comigo Da mesa Retirou um outro livro E soletrou o título Em voz alta Um retrato À procura De feições Vou levar este também Agora Deu-me para ler versos Esse livro Não sai daqui Protestou meu pai Ainda deitado De olhos fechados Vai o livro E vai você Senhor poeta Conduziram à força O meu pai Com seu Coçado pijama Às riscas Pelo corredor Da casa Depois Ao longo Do passeio público Atrás Seguia minha família Em chorosa procissão E a mãe Mais curiosa Que pesarosa Insistia Vão levá-lo Deixem ao menos Que lhe calcem Umas xanatas Decentes Num esforço Derradeiro Já na soleia Da porta Dona Virgínia Ergueu a voz Com cuidado Para não parecer Indelicada Tudo isso Por causa De um livro Será que tem Erros ortográficos? Acordo tarde Há muito Que os corvos Graznam Nos coqueiros Frente ao hotel Se todos os pássaros São mensageiros Os corvos Devem trazer Recados De quem está Muito zangado Com a humanidade Finjo Ignorá-los Enquanto arrumo Sobre a mesa Os papéis De Liana Depois Surpreendo-me A fazer A cama Tropeçando Hora no lençol Hora no meu próprio sono A minha mãe Criou uma teoria Para explicar As insônias paternas O vosso pai Dizia a ela Não dorme Porque não faz a cama Não lava Nem estende Os lençóis Não é culpa dele Que é homem A mãe dele É que o estragou Era o que ela dizia Para depois Se interrogar Que graça Pode haver Em nos deitarmos Uma cama Feita por mãos alheias Volto a deitar-me Enroscado Como um pangolim É assim que Ocupo os leitos Num recanto Não disputado Recordo a noite Em que o meu velho pai Morreu Ele tinha acabado De ser admitido No hospital E quando me estendi Na cama Onde agonizava Ele entreabriu os olhos Sorriu E voltou a fechá-los Num fio de voz Perguntou Estás com medo? Não Respondi Passado um tempo Pensando que adormecera Fiz menção De me retirar Não vás Pediu ele De pálpebras erradas Deixa de ficar Mais um bocado Estendeu minha mão Vincou os dedos Do meu braço Era como se a sua pele Emigrasse dele Para cobrir o meu corpo Quando morreu Fiquei sem saber Quais dedos eram seus Quais os meus E agora os gestos dele Habitavam-me As mãos Que ilusoriamente Penso serem minhas Por causa dessa Impossível ausência Não aprendi nunca A ter saudade Ou melhor Tenho saudades Do meu pai Apenas quanto A mim mesmo Me falto Espreito a rua E perco a vontade De sair Da janela Do quarto Escutam-se Os pregões Das vendedoras De ameijoas E de peixe marora Mais adiante Mais adiante Um grupo de muçulmanos Concentra-se A entrada da mesquita No meu tempo Não os havia Por estas bandas Um deles Vime a janela E a cena sorrindo Correspondo Antes de fechar As cortinas Triste ironia Viajei Para recolher Memórias Da minha cidade Mas permaneço Fechado no hotel Quem sabe Se com medo De descobrir Que a minha vida Assenta Numa falsidade Paralisa-me O receio De não Reencontrar O meu passado Mas sobretudo O temor De encontrar Uma cidade Que afinal Desconheço Por completo Tomo um comprimido Volto A secretária Ordeno os papéis Espreito o computador E retorno A janela Alguém já escreveu Estamos velhos Quando não sabemos O que fazer De nós mesmos De novo Verifico Se Liana Está online Está ausente Mas deixou No correio eletrônico A seguinte mensagem Caro professor Recebi hoje De madrugada A lista dos papéis Que o Diogo Selecionou E já estou Muito avançada Na sua transcrição Para o suporte digital Ainda hoje Lhe enviarei Os primeiros Cinco documentos Respeitei A numeração E os títulos Que rabiscou a mão Vou ter que interromper Esse trabalho Porque tenho que sair Para a universidade A aula de hoje Será sobre memória E literatura Gostei da sua definição Do escritor Como inventor De esquecimentos Mas não a quero Aplicar na minha vida Tenho um pouco Mais de 40 Ainda me sinto jovem Quero o passado Mais que o futuro Parece estranho Que eu prefira As coisas antigas Mas nós Os da minha geração Vivemos um tempo Sem tempo Entende? É como olhar Por trás E não ver o chão Repetindo É como olhar Para trás E não ver o chão Preciso das suas histórias Das suas lembranças Quero fazer delas O meu passado Não importa Que sejam inventadas Sempre é melhor Essa fantasia Do que um tempo vazio Que herdei Como uma doença Por isso Caro professor Faça o seu trabalho De toupeira Abra túneis No chão Do tempo Eu viajarei Por essas galerias Subterrâneas Sou órfão Cresci numa família Que me adotou Trataram de mim O melhor que souberam Mas não me deram O mais importante Que são as histórias Ando em busca Dessas narrativas Como um cego Que procura o desenho Do seu próprio corpo Beijo Liana Campos Se quiser um cicerone Diga-me Conheço bem esta cidade Infelizmente A cidade também Me conhece bem Disse-me que não gostava Do termo Correio eletrônico Prefere usar o termo Carta Para si O correio Precisa da lentidão Das mãos Sobre o envelope Precisa do Umedecer dos lábios Sobre o selo Escrever Estou a citá-lo É como quem costura a roupa Precisa de tempo De um tempo De gestos redondos Desculpe Mas Isso é paleio De poeta E foi apenas Não ter dançado Comigo Repetindo E corrigindo E foi pena Não ter dançado Comigo Imagino que foi Por obediência A seu pai Que dizia Que a arte maior Do poeta Era saber Desperdiçar Oportunidades É madrugada E eu sem dormir Abro as cortinas De um golpe seco Sobre o tampo Da secretária Projeta-se uma sombra Que se assemelha A um livro aberto Espreito a janela E deparo Com uma enorme mariposa Pousada do lado exterior Da vidraça É ela A origem Daquela sombra Levanto-me Para observar O inseto Mais de perto Fascina-me Como aquela criatura Foi desenhada Para enganar o escuro As suas cores noturnas A serenidade De quem nasce E morre Na mesma noite Talvez Essa mariposa Não saiba Que a vida Lhe escapou Pela madrugada Eu penso Eis o meu parceiro De insônia Abro o computador Para responder A última mensagem De Diana Campos Querida Diana Acabei de ler Sua mensagem Ainda insonado Mas já irritado Com a barulheira Dos corvos Começo a acreditar Você não precisa Querer ser escritora Você já é escritora E estava inspirada Quando pensou Na metáfora Da toupeira A polícia Do regime colonial Dava o nome De toupeiras brancas Ao grupo De intelectuais E poetas Que se reunia Em nossa casa Ali se engendravam Fantasiosos planos Para derrubar O governo O meu pai Orgulhava-se Desse nome De código As toupeiras brancas Certa vez No bairro da Manga Na quinta De um nosso amigo Montou-se A caça As verdadeiras Toupeiras Que atacavam As hortas Um grupo De homens Munidos De varapaus Traspassaram A terra Onde a superfície Se exibia Um vestígio Dos bichos Os improvisados Caçadores Espetavam as lanças E emitiam gritos Próprios De uma tribo selvagem Tudo aquilo Era improvisado Exceto a raiva Com que a si mesmos Se surpreendiam Não eram Os pequenos mamíferos Que eles Vituperavam Aquela fúria Nascia Da sua impotência Ante um obscuro Universo Que se movia Debaixo De seus pés Desde essa tarde As toupeiras Visitavam O meu pensamento Essas invisíveis Garimpeiras São o avesso De um espelho Preciso do escuro Para ver E quando Presente a morte Emergem a superfície É a luz Que a sepulta As toupeiras Cumprem o sonho Dos mortos O de eternamente Se desenterrarem Regresso A minha cidade Estão apenas Em busca do passado Venham buscar Um remédio Para minha depressão Talvez o meu pai Tivesse razão No meu tempo Acreditamos que nunca É a última vez Os lugares São como os livros Só existem Quando os lemos Pela segunda vez Abraço Do Diogo Santiago A empregada De limpeza Quer arrumar O meu quarto Pergunto-lhe Se a incomoda Que eu permaneça Por ali Durante o tempo Em que trabalha Responde Com um sorriso Tímido E vai ordenando O caos Do aposento Enquanto confirmo No computador Que Liana Me enviou Os papéis Já transcritos Começou Por onde eu sugeri Pela viagem Para Inhaminga Registrada No meu diário De adolescente Estávamos em fevereiro De 1973 E o meu pai Acabava de receber Uma carta Do seu amigo Português Faustino Pacheco Que a si mesmo Se classificava Como Abre aspas Um comunista De gema Fecha aspas Quem trouxe A carta Foi nosso Velho Empregado Que andava Tão devagar Que ninguém Podia desconfiar Que ele trazia Escondidas No bolso Das calças Instruções Revolucionárias Para serem cumpridas Pelo meu pai O poeta Adriano Santiago E tenho agora Todo esse passado Olhando para mim Estou sentado Na secretária Com o computador À minha frente Tenho os olhos Iluminados Mas vazios Amanhece E ainda estou Diante do ecrã Capítulo 2 O universo Descarrilado Os papéis Do PID A maior ignorância Não é não saber ler Contar Ou escrever É não conhecer A razão De se estar vivo Adriano Santiago Papel 1 Carta de Faustino Pacheco Para o meu pai Beira 16 de fevereiro De 1973 Camarada Adriano Santiago Quero saudar Sua coragem Em viajar Para Inhaminga Num momento Tão conturbado Na semana passada Os guerrilheiros Da frente De libertação Atacaram Nessa região Um comboio De Transzambésia Highways Para nós Comunistas Portugueses Solidários Que somos Com a luta Pela independência De Moçambique Esse ataque Foi uma conquista Fundamental O meu empregado Doméstico Referiu o incidente Desta maneira O mundo É um comboio Que descarrilou Em Inhaminga E ele Tem toda razão Chegam nos informações De que Como retaliação A essa emboscada Terríveis atrocidades Estão a ser cometidas Pelo exército colonial Contra a população negra Esses crimes Precisam ser confirmados E devidamente denunciados Você é um jornalista experiente Registre em texto E imagem Essas barbaridades E juntos Arranjaremos Maneira De espalhar Essas bombásticas Notícias Pelo estrangeiro Já que O não podemos fazer Dentro do espaço Português Esta é Sem dúvida A missão Mais importante E mais arriscada Que nos coube Cumprir Avante Meu bom camarada Sei que insiste Em não ser tratado Como militante Partidário Sei que a sua militância É a poesia Mas deixe-me dizer Que o meu partido O Partido Comunista Português Lhe ficará Eternamente grato Por essa valorosa Contribuição Os padres holandeses Residentes nessa vila Abrir-lhe-ão As portas Para chegar à verdade Esses missionários Serão imprescindíveis Mas não se deixe iludir Padres são padres E os compromissos Dessa gente São bem diferentes Dos nossos Falam em nome Do povo sofredor Mas enganam Os mais humildes Com promessas De um paraíso celestial Sou filho De republicanos Herdei Uma incurável Costela Anticlerical Eis algumas Recomendações Primeiro Não se deixe intimidar As chefias militares Falam como se O mundo lhes obedecesse Já estive Em cenário de guerra Sei como tudo se passa As operações militares São preparadas A um milímetro Para nunca acontecerem Como previsto Pois faça do jornalismo Uma operação militar Traga essa terra longíqua Onde tudo pode acontecer Sem que ninguém saiba Para dentro da cidade Onde se sabe tudo Sobre tudo aquilo Que nunca aconteceu Sei que vai levar consigo Seu filho Diogo Decisão que convenhamos É exclusivamente sua Foi decisão nossa Contudo Que viajasse Acompanhado Pelo seu empregado Doméstico Esse rapaz Esse tal Benedito Será o seu tradutor Naquelas bandas Poucos são os que falam português Não arrisque mais Do que o necessário Meu querido camarada Estou farto De lhe dizer O seu maior inimigo Não são os outros Quem o atrapalha É o seu lado poético Já sei que se vai distrair Com devaneios E sentimentalismos Pequeno Burgueses Deixe a poesia sossegada Todos ganharão com isso Em primeiro lugar A própria poesia Forte abraço Do camarada Faustino Pacheco Papel 2 A viagem A Inhaminga Excerto do meu diário Beira 18 de fevereiro De 1973 Amanhã cedo O meu pai arrancou-me Abruptamente do sono Despacha-te Que quero chegar ainda de dia Vestiu-me às pressas E arrastou-me para o carro Onde no banco traseiro Aguardava o nosso empregado Benedito Fungai Com uma mala pousada Sobre os joelhos Tem aí as tuas coisas Anunciou o meu pai Não nos despedimos da mãe? Perguntei Quem se despede da tua mãe Arrisca-se a nunca mais partir Respondeu o meu pai Enquanto com o ar entendido Se debruçava sobre o motor do automóvel Fazia de conta que inspecionava a viatura Todos sabiam que o meu pai Para além de ser um péssimo condutor Era um zero à esquerda Em matéria de mecânica automóvel Mas ali estava ele Em máscula pose Na presença de que A vizinhança o respeitasse um pouco mais Repetindo e corrigindo Na esperança de que a vizinhança O respeitasse um pouco mais A mãe pediu que procurássemos o primo Sandro Expliquei ao Benedito Que parecia não entender o que se passava Vamos para um território em guerra Afirmou meu pai Não pense que é uma excursão turística E lá partimos para um destino Que dos três ocupantes da viatura Apenas eu desconhecia Fomos deixando para trás o esturro A manga A munhava E depois os bairros da cidade Cujos nomes A cidade desconhece Benedito contemplava a paisagem Enquanto eu não tirava os olhos da estrada Com receio da condução do meu pai Ou do meu velho Apenas quando passávamos a ponte Sobre o Pungue É que o nosso destino foi anunciado Vamos para Inhaminga Proclamou o meu velho Era como se tivesse dito Que íamos para o fim do mundo Virando-se para trás Pediu ao Benedito Que lhe repetisse a explicação Do nome daquele lugar Disseste-me ontem Que Inhaminga Queria dizer A terra dos espinhos Não pode ser, rapaz As terras são mulheres Foram feitas para abraçar Corrigiu o pai Benedito insistiu Com cuidado Para que apenas eu o escutasse O lugar para onde vamos É feito de espinhos Nem os bichos ali se deitam Alheio ao comentário de Benedito O meu pai repetia Com animação quase infantil Inhaminga Inhaminga Lembras-te, Diogo Das birras de criança Do nosso Sandro? Recordava-me sim Da heróica proclamação Do meu primo Vou fugir para Inhaminga Era assim que ele ameaçava Sempre que contrariado Órfão de pai e mãe Sandro vivia conosco Como se fosse o irmão mais velho E havia ali um mistério Que nunca fui capaz de desvendar Sandro não tinha passado Tudo se sumia num vago E distante desastre de automóvel Em que os pais tinham perdido a vida Sandro partilhava o quarto comigo Mas era um rapaz silencioso Como uma sombra Coitado do Sandro Não havia para ele lugar mais longínquo Lamenta-se o meu pai E agora o desgraçado Anda pelas matas de Inhaminga Fardado Sem saber para onde o levam E se algum dia vai regressar Em África não há distâncias Há apenas profundezas Assim pensava o meu velho pai Inhaminga não fica longe Declarava ele agora Enquanto conduzia Fica fundo Muito fundo Dizia ele Inhaminga é a terra natal Do nosso empregado Benedito ainda tentou Que levássemos nesta viagem O irmão que há um ano Tinha fugido com ele para a cidade Escapavam dos aldeamentos Construídos pelas autoridades portuguesas Na cidade O irmão de Benedito Chamado Jerônimo Trabalhava como empregado doméstico Na casa dos nossos vizinhos Os Sarmentos Esta manhã Ainda o sol não tinha arraiado E já os dois irmãos Se tinham apresentado Frente a nossa casa Cada um deles Trazendo uma pequena trouxa O meu pai recusou Levar o irmão do Benedito Fazendo uso De uma enigmática explicação Isto não é uma excursão Isto é uma missão O nosso empregado Queria a companhia do irmão Porque a viagem Lhe causava medo Por vontade dele Nunca mais poria os pés Na terra natal Tão desgastada pela guerra Talvez fosse esse receio Que fazia com que Benedito Se mantivesse calado Durante toda a viagem Olhando a paisagem Como se fosse uma parte dele Já envelhecida Assim que passávamos O rio Pungue O meu pai foi recitando Versos em voz alta Movimentava um braço Enquanto declamava Porque, segundo ele Todos trazemos a voz Dentro das mãos Eu que tenho para oferecer A tua mãe Palavras e versos Murmurou Constrangido Mas a tua mãe não entende Ela é uma mulher Demasiado prática E virando-se para mim Implorou Tens que falar com ela A tua mãe continua Com aquela mania Adormeci A cabeça deitada Sobre a perna do Benedito Passaram-se fundas Lonjuras Soltaram-se mil versos Dos braços do meu pai Até que acordei Com o ruído Da porta do carro A bater Olhei em volta Estavamos parados Em plena selva O motor calado A viatura avariada Contemplei a estrada De areia Que atravessava o horizonte E cortava o céu Em duas metades O meu pai tinha aberto O capô E com olhos analfabetos Espreitava as vísceras Da viatura De quanto em quanto Batia com uma pedra Numa peça escolhida Ao acaso Sabia da inutilidade Daquela avaliação Não havia ali Ninguém para impressionar Entrou para o carro E chamou por Benedito Que procurava pegadas Na areia da estrada Dentro da viatura Estávamos mais seguros Temos medo dos bichos Ou das pessoas Perguntei Bichos e pessoas Aqui é tudo o mesmo Respondeu Benedito Passamos uma eternidade Calados e quietos Até que o meu pai Passou as mãos nervosas No volante Para afirmar que Aquilo não era Uma avaria O motor queria Apenas descansar Dali a nada Estaríamos de novo A caminho Todos os tinham Criticado Quando comprou Aquele carro Em segunda mão Mas gostava Daquela viatura Porque, segundo dizia Ele a conduzia Pela cidade Como quem leva Um cão A passear O que ele queria Não era um serviço Mas uma companhia E este amigo aqui Disse Voltando a acariciar O volante Nunca me deixou Ficar mal O calor Tornou-se Tão intenso Que até respirar Nos dava cansaço E já tínhamos Caído no sono Quando nos escutou Ou quando se escutou Uma explosão O pai Alarmou-se De tal modo Que Contrariando Suas próprias Recomendações Saiu do carro E calcorriou A estrada Para trás E para frente Com as mãos Protegendo os ouvidos É a guerra É a puta da guerra Repetia Sem cessar Benedito disse Que A explosão Vinha das pedreiras De muanza Mas o pai Não o escutou Fui me meter No meio da guerra Onde tinha Eu A cabeça Interrogava-se Aos berros Querem que façam Uma reportagem Eu sou dos livros As minhas melhores Reportagens Foram as que fiz Sem sair de casa Sem visitar Lugar nenhum Sem falar Com ninguém Tudo falso Tudo falso Grandes Lorpas Gritava O meu pai Comecei a pensar Que o calor intenso Lhe tinha afetado O cérebro Esperei Esperei que voltasse Para um carro Para cautelosamente O abordar É o cancro Pai Que cancro Estranhou ele A sua doença A sua doença Pai Ah Esse cancro E riu-se Esse cancro Só existiu Na minha cabeça Na cabeça Pai Quero dizer Inventei Foi no mês passado Que ele anunciou A terrível Enfermidade Acontecendo Com Repetindo Aconteceu Quando A semelhança De tantas outras noites A minha mãe Aguardava Pela sua chegada As duas da manhã Eu e o primo Sandro Escutávamos os gritos E corremos Para a cozinha Espreitamos Pela porta E vimos a minha mãe A gesticular Furiosamente Ai Adriano Já não tens Um pingo de vergonha As horas Que chegas a casa Lastimava-se Para não falar Das faltas Ao serviço Dos perfumes Agarrados à roupa E o mais que tenho Vergonha De dizer Os olhos Miúpes Do nosso velho Procuravam Uma fenda No teto Fez passear Os dedos Pelo tampo Da mesa Como se ganhasse Coragem Tens razão Virgínia Admitiu ele E acrescentou De cabeça baixa Há algo Que ando a esconder E a mãe Fixou os olhos Nele E disparou Pois vais dizer Tudo E vais dizer Agora Se for o que penso Saís hoje mesmo De casa E se ficares calado Nunca mais Me voltas a ver Agora Escolhe O meu pai Do vestido Os olhos Presos No chão Por um momento O pai Tentou tocar O braço Da esposa Mas depois Reconsiderou O gesto Aposto Aposto que é Nos pulmões Declarou Mãe Vou deixar De fumar Virgínia Hoje mesmo Lágrimas Eles tombaram Sobre a mesa O meu pai Limpou o tampo Com o mesmo Afinco Com que enxugava As marcas Dos copos Sobre a madeira O que tu fazes Adriano Não é fumar Acusou a mãe Em soluços Fumas com uma tal Avareza Que nem se vê O fumo A sair Tu não fumas Tu és fumado Pelo cigarro É assim que vives Com a sofreguidão De um adolescente De repente O meu pai Juntou-se ao choro Da esposa Como se começasse A acreditar Na sua própria mentira E passou a noite A tossir Enquanto a mãe Rezava São braço Protetor Das doenças Do peito A partir dessa noite Ele deixou De fumar Parados No meio Da estrada O meu pai Sorriu Com um levíssimo Movimento Dos olhos Inventei Esse cancro Meu filho Repetiu Embaraçado Naquele instante Cumpriu-se A sua premonição A viatura Voltou A funcionar O meu pai Não sabia De mecânica Mas entendia Os caprichos Do seu velho carro Para Tormento Nosso O meu velho Voltou A recitar poemas Este carro É movido A versos Declarou A volante Da poesia Não dava conta Nem do calor Nem do cansaço Era o que nos dizia Com a convicção De um profeta O poeta Adriano Santiago Era um homem feliz Tão feliz Que nem sabia Que vivia Subtítulo Papel 3 Oficio interno Da PIDE Barra DGS Beira 19 de fevereiro De 1973 Excelentíssimo senhor Chefe de brigada Gorgulho Da subdelegação De Inhaminga Mande imediatamente Ativar os procedimentos Especiais De comunicação Com o padre Januário Fugay O nosso informador Na missão Dos padres holandeses Temos notícia De que o jornalista Adriano Santiago Saiu da peira E vai manter Contatos Com a igreja De Inhaminga O nosso agente O padre Januário Que esteja atento A todos os movimentos E que reporte O que lhe parece estranho E sobretudo O que não lhe parece estranho Todas as chamadas telefônicas Provenientes dos missionários Holandeses Serão interceptadas Pelo nosso agente Nos correios Na cidade da beira Orientações foram Transmitidas ao exército Para que Durante estes dias A operação Chacal Faminto Prossiga Mas de forma Bem mais cometida E mandem libertar Temporariamente O Regulo Capitini Que é pai Do empregado Do jornalista E irmão Do padre Januário É útil para nós Que o jornalista Possa ter contatos Com esse Regulo Que é um fulano Confuso E que Sem nenhum pudor Ora nos serve A nós Ora serve O inimigo Procedamos Como se faz Na pesca Vamos dar linha Ao peixe Para que ele Engula o anzol inteiro O chefe da subdelegação Da beira Inspetor Oscar Campos Subtítulo Papel 4 A vinhagem A Inha Minga Excerto do meu diário Número 2 Beira 18 de fevereiro De 1973 O militar Colocou-se No meio da estrada A arma Erguida Sobre a cabeça O meu pai Parou Respeitosamente A viatura E fez descer O vidro Da janela O soldado Passou a cabeça Por essa reentrância E espreitou O interior Do carro No seu rosto Pingavam Espessas gotas De suor O militar Comentou Entre dedos Se traz Esse rapaz É melhor Não Passar Pela praça Quando chegar A Inha Minga E por que Perguntou meu pai Há coisas Que um rapaz Dessa idade Não deve ver Trago comigo Dois rapazes É consigo Depois Depois Não diga Que não Avisei Afasta-se Abrindo o caminho Por nós Passou a viatura Com Altifalante Instalado Convocando Os portugueses Brancos Entre aspas Para uma manifestação E a linha Para mostrar Que ninguém Movimentará Os comboios Que estão parados Na estação O meu pai Fez avançar Lentamente A viatura Ao longo Da estrada Que seguia E era fácil Deve estar Fora de si Para deixar Mas antes Mas antes Deixou Instruções Claras Não saiam Do carro Sob nenhum Pretexto A voz Dele Era contida Mas percebia-se Que estava Sob uma enorme Tensão Dirigiu-se Ao centro Da praça Onde se juntava Uma pequena multidão Quando se aproximou Todos abriram Alas Foi então Que viu Os corpos Amontoados Eram todos De gente negra Estavam completamente Nuz E cobertos De poeira Uma meia dúzia De soldados Portugueses Fazia guarda Aquele macabro cenário Num letreiro De madeira Afixado Na estrada Podia-se ler Isto é o que acontece A quem ajuda Os terroristas Num passo alucinado O pai deu meia volta E voltou Para o carro Atirou-se Para o assento Tirou os óculos E ficou mortificado E ficou mortificado Repetindo Tirou os óculos E ficou mortificado Com um olhar Miope Preso No tejadilho Da viatura De repente Retirou a câmera Fotográfica Da bolsa E lançou-a Com violência Para o banco traseiro A máquina Estava tão inútil E cega Quanto ele Inesperadamente Por detrás De um morro De Ibuchem Surgiu uma negra Alta e magra Que caminhou Vigorosamente Em direção A praça Vestia uma espécie De túnica branca E carregava Consigo uma pá Meu Deus Exclamou Benedito Que Afundado No banco traseiro Não tirava Os olhos Da mulher Quem é ela? Perguntei Ela Ela chama-se Maniara Caguejou Benedito E depois Confessou Com o maior Dos embaraços É a minha mãe A minha segunda mãe Com passo firme A mulher Deu a volta A praça Para depois Executar Uma espécie De dança Fazendo roçar As mãos Pelo chão Como se os braços Lhe tivessem morrido E fossem Vassouras Levantando poeira Tirem nada aqui Ordenou Um dos militares E um outro soldado Comentou Deixe-a gritar Meu alférez É bom que todos Ouçam O meu alférez Repare Este cartaz Que aqui colocamos Não serve para nada Aqui ninguém Sabe ler Prosseguiu o soldado De graças a Deus Meu alférez Esta preta É a nossa melhor Estação radiofônica Atraídos pelos gritos Da mulher Afluíram a praça Dois padres Um branco E outro negro Por momentos Ambos fixaram o olhar No nosso carro O pai saudou-os Com um largo aceno Nenhum deles Correspondeu A sua desajeitada Afabilidade Aquele é o padre José Martins Um holandês Um bom homem Revelou O meu pai Como se desculpasse A falta de simpatia Do padre E o outro É meu tio Januário Declarou Benedito Tens um tio Que é padre? Surpreendeu-se O meu pai Nunca tinhas falado Dele O padre holandês Enfrentou os soldados E dirigiu-se ao Alferes Num tom firme Vamos levar daqui Estes defuntos O Alferes fez de conta Que nada tinha escutado Acendeu um cigarro Inspirou o fumo E com os pulmões cheios Perguntou Alguém o mandou chamar Senhor padre Estes homens São fiéis Da minha missão A missão Do sagrado coração De Jesus Respondeu O padre Martins Queremos dar-lhes Um enterro Cristão Enterrem-nos amanhã Declarou o militar Hoje eles ainda Têm um serviço A prestar E vendo a reação Do sacerdote Acrescentou Não faça essa cara Senhor padre A quem trabalhe melhor Depois de morto O padre esperou Que o riso Esmorecesse No rosto dos soldados Só então Usou da palavra O rosto erguido Em desafio Os senhores sabem O nome destas pessoas Quais pessoas Perguntou Surpreso O alfés Se os mataram Disse o padre É porque sabiam Que eles eram Quem eles eram Durante um tempo Escutaram-se Apenas umas moscas Em volta dos corpos O padre Martins Voltou a fala E que se não há Registro dos nomes Repetindo Se não há Registro dos nomes Nós vamos ter Que os levar Para os identificar Estas pessoas Não podem ser entregues Anônimas Na mão de Deus Já disse Senhor padre Volte amanhã Declarou o alfés E fique sossegado Que os meus soldados Vigiarão a praça Nenhuma hiena Virá comer os corpos Maniara fez-se então ouvir Começou a falar em português E aos poucos Foi se expressando Na sua língua O X-Sena Posso ajudar Senhor padre Conheça-os A todos Sei os nomes deles Os nomes atuais E os que deixaram de usar E voltou a executar A mesma dança Enquanto De olhos fechados E a batendo Culpassadamente Com a pá no chão Sem nunca abrir os olhos Foi anunciando A identidade dos mortos Está aqui O nosso professor De jimba Luanga Manuel Xombi Filho de Cintura Xombi E de Madalena Fungai Estão aqui Luiz Vontade E os seus Dois Filhos Zuka E Dzi Dzi Está aqui José Xindanga Filho do Régulo Tentandai Que também foi morto Há poucos dias Está aqui também Jone Sampaio Filho de Bonifácio Pascual E Marta Muruno Estão ainda O Régulo Santove E o seu filho Sandi Nensa Está Manuel Penga Filho de Jonas Benjamim E de Marina Massui Estão ali Os meus vizinhos Diretos Jorge Maio E o meu Principal cunhado Nicolau Ofandega E mais adiante Os meus irmãos Nos desses vida Olha em volta E o que vês Olha para nós Não sentes vergonha Quando parecia que não havia mais a dizer A mulher voltou a erguer os braços Para pedir aos mortos Que fossem generosos E que encolhessem até se tornarem o tamanho de crianças Façam isso por favor Implorou Maniara É que não há mais espaço na terra Para os que ainda vão morrer Depois arrastando a pá A mulher caminhou na nossa direção E parecia agora mais mirrada O peito abraçado pelos ombros Deteve-se junto ao carro E Benedito correu para junto dela Prostrando-se aos seus pés Mãe Sou seu filho Seu filho Clamou Benedito Não tenho filhos brancos Declarou a mulher Por que andas Arrastaram a pá? Perguntou meu pai Enterrei os homens da minha aldeia Respondeu ela Estou cansada Todos os que morrem Tornam-se meus filhos Calou-se Sentou-se sobre o próprio corpo As nádegas assentes em cima dos calcanhares É melhor voltarmos para a beira Patrão Implorou Benedito A mulher bateu com a pá no chão Cala-te rapaz Fala só quando for para me traduzir Fez rodar a pá sobre uma pedra Como se afiasse a lâmina Em seguida Voltou a altear a voz Dirigindo-se a improvisada audiência Às vezes faço como os portugueses Enterro as pessoas quando ainda estão vivas São elas que me pedem que haja um fim Haviam de as ver Os olhos delas enchem-se de gratidão Antes de serem soterradas Calume essa mulher Ordenou Alferes Esta gaja está bêbada Ou fumou muita ganza Deixa falar Alferes Pediu meu pai Quem é você? Perguntou o militar O militar não esperou pela resposta Não era uma pergunta Era um modo de mostrar que naquele território Um estranho não era ninguém Aos berros deu ordem Aos berros deu ordem às suas tropas Vamos enterrar esta acampada Não podemos deixar que os escarumbas Enterrem seus mortos Proclamou o militar Proclamou o militar Mais medo tem os soldados portugueses Passou o braço pelo meu ombro Como se tivéssemos a mesma idade E prosseguiu O que lhes provoca medo É não saberem nunca O que pensam os negros Benedito tem razão meu pai Balbuciei Vamos voltar para a nossa casa Foi então que os soldados Puseram mãos à obra E começaram a abrir as covas Mas ali ao lado da estrada Repetindo Mesmo ali ao lado da estrada O meu pai ergueu-se Com a intenção de ajudar O Alferes Berrou-lhe o caminho Seriam apenas os militares A escavar as sepulturas O meu pai ainda insistiu Mas o Alferes foi Perempitório O senhor tem cara De quem não distingue Um apá de uma caneta Declarou Cuspindo na palma Da própria mão Os militares golpearam o chão Até que num certo momento O meu pai pediu ao Alferes Que ao menos Fosse autorizado A carregar os corpos Suje as mãos Se isso lhes dá prazer Declarou o Alferes Encolhendo os ombros Meu pai segurou pelos pés Um dos mortos E esfalfou-se todo Para o arrastar No meio do percurso Tombou Estenuado Junto ao corpo Que puxava Maniara Impediu De continuar E ele veio Sentar-se ao meu lado E comentou Enquanto recuperava o fôlego O que conta Não é a cova É o partilhar O peso do falecido Nesse morto Carregamos todos os vivos Repetindo O que conta Não é a cova É partilhar O peso do falecido Neste morto Carregamos todos os vivos Foi assim que falou Meu pai E depois Retirou do bolso Um papel E uma cadeta E rabiscou Umas quase Ilegíveis linhas Era um poema E quando dobrou o papel Ele tinha um estranho brilho Nos olhos Subtítulo Papel 5 Poema do meu pai Beira 18 de fevereiro De 1973 Fala da mulher Que enterra os filhos Escavar meu senhor Não é esgravatar Entre os torrões Escavar É rasgar A pele Dos demônios E rogar Por asilo Junto aos portões Do inferno Coveiros São os meus dedos Que deixaram De sangrar Ossos mortos Arando Num chão De pedras vivas O que dói Meu patrão É não ter outro pano Senão a areia Para cobrir Os que se deitaram Dentro do chão Por isso Meu patrão Não peço descanso Que eu sou Como a chuva Repouso na lágrima Que dentro de mim Secou Repito Meu senhor Escavar Não é esgravatar Entre os torrões Escavar É outra coisa Senhor Escavar É como escrever Rasgar a terra E letra a letra Acender A um sepultado céu Capítulo 3 Escrever Nos panos Beira 7 de março De 2019 Habito um mundo Quando me esqueço Que existo De nada vale a geografia Uma outra cidade Me habita Quando vierem Demolir os bairros Não encontrarão A casa Que foi minha Essa casa Mora em mim Essa ruína Sou eu Adriano Santiago Todas as noites Me esqueço De como se dorme O médico Advertiu-me A insônia É apenas Um outro nome Da depressão Há muitos Que os sintomas Se acumulam Repetindo Há muito Que os sintomas Se acumulam A carência De sono Se foram juntando A falta de memória A crispação muscular A dispersão absoluta São tantos os sintomas Que não cabem Numa única doença Assim como a cidade Colonial Enlouquecera Para se defender Do caos Também eu adoecia Para me defender Do meu arruinado Cotidiano A verdade é que Desde há uns meses Sofro do pior castigo Que pode ser dado A um escritor O meu cérebro E a minha mão Se desentendem Sobre um modo Como escrever A mais pequena frase O médico Prescreveu-me Duas receitas Muitas pílulas E uma viagem Num lugar distante Talvez fosse mais fácil Ganhar o sono Cumpri as duas recomendações E tudo continua igual Mudei de cidade Mudei de leito Mas a noite É a mesma aranha escura Que emerge das entranhas Da terra E sobe pelo teto Da casa Todas as manhãs Desfaço a teia Todas as noites A aranha renasce E hoje voltei A acordar tarde Quando já terminou O serviço Do pequeno almoço O gerente do hotel Simpático Guardou uma mesa Para mim A sala de refeições Está sobrelotada Decorre mais um seminário De organizações Não governamentais E agências Que a si mesmo Se chamam de Entre aspas Doadoras Uma vez mais Discutem a miséria Do povo Nos hotéis Mais luxuosos Da cidade Bebo um refresco Não tenho sede Quero apenas Tomar os antidepressivos Depois Com os olhos Ensonados Uma fossa Empastada E sinume Por uma das portas Laterais do hotel Um tchopela Leva-me até Albeira Terrace Foi ali Que marquei Encontro Com Liana Campos Espreito Para além Do riacho Para confirmar Se ainda existem Os velhos Clubes Noturnos E ali Estão Os edifícios Do Campino E mais além Do Moulin Rouge Ainda funcionam Estes clubes Pergunto ao condutor Os que tem sorte Funcionam Responde Com displicência E as prostitutas A trabalhar Nesses clubes As que tem sorte Trabalham Volta a responder Enquanto me olha Intensamente Através do espelho Depois Adota Um outro Tom de voz Vou dar um cartão De visita Quem sabe Se vai necessitar De um serviço noturno Sou conhecido Em toda cidade Como manda chuva Da noite Faço tudo discreto Meu boss Ninguém vai saber De nada Chegado ao destino E enquanto espero Para receber o troco O motorista Faz as últimas Advertências Tenha cuidado Boss Essas putas Andam armadas O Beira Terrace É um aterro Na baixas da cidade Já perto do porto Que se estende Sobre o estuário O terreiro Está cercado Por uma muralha Em ruínas Antes da independência Antes da independência Os colonos Vinham aqui Passar as tardes De domingo Os ingleses E os portugueses Mais abastados Frequentavam Uma esplanada Onde tomavam chá Dançavam E se esqueciam De África O salão de chá Tinha reservado Direito de admissão A minha família Nunca ali entrou O nosso empregado Benedito Comentava Surpreso Existem raças Mesmo Entre os brancos Um estreito riacho O Chiveve Deságua A uma centena De metros É pequeno Lamacento E mal cheiroso Apesar disso Os beirenses Sentem um enorme orgulho Naquele Riachinho A tal ponto Que se chamam A si mesmos De Os Do Chiveve Podiam ter escolhido Como insígnia O grande rio Pungue Que deságua Junto à cidade Mas preferiam Reverse Neste riozinho Sabem que aquele É o nome Que se dá A maré cheia Que avança Sobre o Lodassau E vai soando Como uma toada Chiveveve No tempo Da minha infância Esse riachinho Separava os Antros pecaminosos Dos lugares Da virtude Agora O Chiveve Já não tem A pretensão De dividir o mundo Quatro décadas Depois Reina ali O mesmo cheiro Ácido Das águas paradas Enganosa É a ideia Do paraíso Como um lugar Frondoso E perfumado O universo Começou num pântano Igual a este Liana está sentada Na muralha Onde mais à frente Os pescadores Remendam as suas Velhas redes Repetindo E corrigindo Conserva-se De costas Para a estrada E ouve Os meus passos Ainda à distância Gosto de ver Homens costurando Parece que eles Nascem em mãos De mulher Comenta Liana Sem me cumprimentar Não são pescadores São alfaiates Nos intervalos Pescam E fazem-no apenas Para regressar À praia E sentarem-se A costurar Garças Brancas Vagueiam Por cima Das margens Lamacentas O céu Está parado E Liana Acha que Essa tranquilidade Prenuncia A tempestade Foi aqui Que a minha infância Se rasgou Confesso Enquanto Me sento Ao lado De Liana Venho fazer O mesmo Que aqueles Pescadores Venho remendar Esse rasgão E Deixe de poesia Professor Zanga Siliana A sua infância Rasgou-se Fale comigo Diogo Quero ouvir A sua história Dispenso As metáforas Lembro-lhe O episódio Ocorrido Há quase Meio século Em que Dois jovens Enamorados Se suicidaram Naquele terraço Atiraram-se Ao rio Os pulsos Amarrados Por um arame Se um deles Se arrependesse O outro Traluía de volta A trágica decisão Estavam impedidos De se amar Eram de raças Diferentes Puseram Termo A vida Como um Romeu e Julieta Dos africanos Trópicos Os jornais Foram proibidos De falar Sobre o assunto O drama De um amor Impossível Podia ser Mais subversivo Que mil Panfletos Políticos E aquela História Tão simples Abalava Numa penada Toda a propaganda De um Portugal Sem raças E sem racismo Que idade Você tinha Pergunta Liana Nem sei Lembro de ouvir Sandro chorando Noites seguidas Chorava com pena De si mesmo E por que É que me conta Essa história Confesso Que não sei Ao nosso lado Um velho Pescador Luta Para retirar O anzol Da boca De um enorme Savio O peixe Agita-se Como um serpente Quer morder O mundo Engolir o céu Quer afogar-se No seu próprio Sangue Parece feito De luz E água E é por isso Que escapa Por entre os dedos Do pescador Pesquei muitos Assim Neste mesmo lugar Declaro Liana Não parece Impressionada Alisa os cabelos E desvia o rosto Para não testemunhar A agonia Do peixe Não vejo A matar um bicho Declara Liana Diga-me Professor O que o fazia pescar? Fico calado Na pesca Quem espera Não é o pescador É o próprio tempo Esse era o prazer Que eu sentia E que nunca soube explicar Sentados naquela muralha Juntávamos-nos Negros e brancos E o que retirávamos E o que retirávamos das águas Obedecia apenas ao acaso A vida era justa Por escassas horas Posso assegurar-lhe uma coisa Liana Não era um peixe Que eu buscava Eu sonhava um dia Tirar do mar Uma sereia As sereias que vivem em terra Murmura ela E afasta do rosto Os óculos escuros Reparo só então Que há um tom esverdeado No fundo dos seus olhos Vamos ao que interessa Digo Vou explicar Por que a trouxe até aqui Liana Eu é que o trouxe aqui Professor Não esqueça Não esqueça Sou eu Que lhe mostro a cidade Ninguém mostra uma cidade Aseguro Enquanto Liana Se levanta Para se libertar Dos sapatos A mão apoiada No meu ombro Descalça A mulher avança Até a berma da água E fica assim um tempo Até que decido Apressar o assunto Disse-me ao telefone Que me queria contar Um segredo antigo E doloroso Que segredo é esse Liana? Uma canoa passa tão devagar Que parece que o rio Se abraça à madeira Adianta o destino Da embarcação Repetindo e corrigindo Adiando o destino Da embarcação Liana pergunta O pescador Como ocorreu a pesca O homem sorri Sem responder A canoa Afasta-se Como uma sombra triste Nunca faça essa pergunta Aviso No dia em que um pescador Disser que a pesca Ocorreu bem O mar nunca mais Lhe perdoará Liana volta a sentar-se No paredão O vestido É uma mancha Vermelha Sobre a rocha cinzenta O homem Ao nosso lado Cansou-se De lutar Contra o peixe Soltam a imprecação Levantam a pedra E esmaga A cabeça do bicho Liana vira o rosto E ao levantar-se O vestido Prende-se Numa rugosidade Da pedra Escuta-se O estraçalhar Da roupa A moça parece Não dar conta Do rasgão As coxas Ficam expostas Enquanto caminha Em direção A um hotel Que está a ser construído Sobre as ruínas Da esplanada Dos ingleses Siga Repetindo Siga Em silêncio Subimos uma escada Escura Até um largo pátio No último piso Do hotel Dali se vê Como a cidade Se espraiou Caprichosamente Entre dunas E pântanos Sentamos-nos Sobre o murete Que circunda o pátio Estamos próximos Os nossos joelhos Tocam-se O rasgão No vestido Está agora Completamente Ao serviço Dos meus olhos A moça Que aqui se suicidou Era a minha mãe Revela Liana Não pode ser Reajo com vigor Era a minha mãe E não chegou a morrer Não acredito Quem lhe contou Tudo isso Foi o meu avô Responde Liana Não me contou detalhes Disse apenas Que essa jovem Era sua única filha E se chamava Alma Linda Conseguiu soltar-se Das algemas Que amarravam Ao namorado Foi salva Por um pescador E foi tudo Quanto ele disse Liana retira Eu venho à procura Da minha mãe Como se chamava ela Hermelinda Hermelinda Campos Mas todos a conhecem Como Alma Linda A vida de Liana Foi uma reedição Da história De Hermelinda Campos Ambas cresceram Órfãs Em terras portuguesas A mãe cresceu Num lar Liana foi adotada Por um casal De portugueses Lá embaixo Na estrada O pescador Vai de regresso A casa Olha para nós E ergue o peixe Decapitado Como se fosse um troféu Há um fio de sangue Que a sua passagem Se vai desenhando No chão Liana volta A desviar o rosto Gostou da caixa Que lhe entreguei? Pergunta E não me dá tempo Para responder Adivinho Sentado no quarto Do hotel Classificando E arrumando Todos aqueles papéis E quando me vai entregar Esse resto que falta? Depende Afirma Liana De que? Volto a perguntar Toda dádiva É uma troca E Liana sorri Maliciosa Depois Já de regresso Ao carro Volta ao assunto Enquanto conduz Faz subir a saia Sobre as coxas A blusa Permite entrever Os seios E há uma gusta De suor Que lhe atravessa O peito Chegados ao hotel Ela desliga o motor Cruza os braços Por cima do volante E deixa Tombar a cabeça Balbucia algo Ininteligível Repetindo Balbucia algo Ininteligível Volta a erguer o rosto E a fala Torna-se perceptiva Viu aquela fotografia? Pergunta O mais importante Não eram as pessoas Que apareciam na imagem Eram as que faltavam Na orfandade Há graus E eu estou No grau máximo É uma pergunta Que lhe quero fazer Desde o início Por que voltou Para Moçambique? Pergunta errada Diogo Corrijo Liana A pergunta verdadeira seria Por que me levaram daqui? As mãos esquecidas Sobre o volante Liana confessa Foi ela que decidiu Regressar a Moçambique A entrega da caixa Era para ela Um segundo regresso Espero que estes papéis Alimentem sua escrita Declara Quando escrever Sobre esse tempo O Diogo estará Devolver-me O meu passado A sua infância O seu pai O meu avô Esta cidade Tudo isso Faz parte da minha vida Está tudo misturado Até nisso Sou bulata Li os primeiros documentos Que me enviou Declaro com a porta Semiaberta E confesso Que foi tomado Por uma envergonhada vaidade Com 15 anos Eu escrevia bem Demasiado bem Para a minha idade Bato com a porta Da viatura A mão de Liana Vai acenando Enquanto o carro Se afasta lentamente Sabe quem é aquela senhora Pergunta-me o recepcionista Do hotel Com um sorriso Matreiro Não respondo Ficamos os dois Vendo o carro Desaparecer No fundo Da avenida Sabe quem ela é Segreda-me o recepcionista Quando me afasto Vendo a sua excitação Aquele anônimo porteiro Era naquele momento Um mensageiro Que Deus escolhera Para anunciar o apocalipse Sentado na cama do hotel Exito entre escrever E fazer uma cesta Lá fora reina O grande sossego Que precede as tempestades Procuro na internet Informações sobre o ciclone Não se confirma A previsão do porteiro Parece que a intempérie Se dissipou No oceano índico Vou folheando Uma pilha de papéis Do inspetor E penso no desamparo De Liana Uma mulher Em busca De sua história A minha situação É inversa Tenho demasiada história Sofro de um excesso De passado Quero livrar-me Desse tempo Que não me deem Deixei existir Liana liga para mim Quer saber dos meus planos Não tenho planos Nunca soube ter Do outro lado Repetindo Do outro lado da linha Escuto o que parece ser Um estalar de língua O fato de andar A escavar no passado Comenta Liana Não me pode impedir De viver plenamente O presente Eu bem vi como me olhou Durante a cerimônia Afirma ela Fui indelicato Os homens Declaram Liana Não veem as mulheres Examinam-nas A minha mãe A minha mãe Ensinou-me a ver Uma mulher Quero confirmar O que aprendeu Desafia-me Façamos um pequeno teste Que trazias Eu vestido A noite passada Posso esperar Pela resposta A roupa é apenas uma coisa Defendo-me Lembro-me de pessoas Engana-se, meu poeta A roupa é mais do que uma coisa Disse-me ontem Que sua mãe costurava Sua própria roupa O Diogo devia ter feito O que meu avô fez Com os papéis Devia ter guardado Peças de roupa Que a sua mãe costurou Desligo o telefone E regresso à cama E recordo o dia Em que Benedito E o irmão Entraram Nas nossas vidas Chegaram à cidade Quase luz A pouca roupa Que vestiam Estava toda esfarrapada A pele coberta De poeiras E escamas É sarna Disse a minha mãe Essa gente Não sabe o que é higiene Comentou a vizinha Rosinda Esta gente Toma mais banho Do que toda Sua família junta A senhora Nunca viu Foi a miséria Em que vivem Refutou a minha mãe Toda virginha Desatou a confeccionar Camisas e calções Estes rapazes Vão sair daqui Todos vestidos Asegurou ela O meu pai Chamou-lhe atenção Para a dimensão Daquele empreendimento Gosto de costurar Argumenta A minha mãe Ocupada Não tem o tempo Para adoecer Quem se sentava Ao lado dela Era Sandro E parecia Que as suas mãos E as da minha mãe Fiavam um mesmo fio Com uma única agulha E uma única linha A minha mãe A minha mãe sentava Dissuadi-lo Isto não é serviço Para um rapaz Dizia ela E Sandro argumentava Eu gosto Tia Para mim É como se fossem Os panos Que nos costurassem A nós A mãe A mãe dava-lhe razão E com delicadeza Acariciava os panos Como se eles Estivessem vivos Não era a roupa Que os dois costuravam Eram pedaços Rasgados Das suas almas Capítulo 4 Juras Promessas E outras mentiras Os papéis Do PIDE Número 2 As lembranças As tornam-se perigosas Quando deixamos De as falsificar Adriano Santiago Subtítulo Papel 6 Anotações Do inspetor Oscar Campos Beira 19 de fevereiro De 1973 Aproveitei a ausência De Adriano Santiago Para visitar A sua residência Queria saber mais Sobre essa suspeita criatura Na realidade Aquele poeta Não me parecia Especialmente perigoso A pergunta Que a mim mesmo Fazia Era a seguinte O que tanto me atraia Naquele personagem Para me desviar De outras urgências Interessavam-me Não apenas As suas atividades Políticas Queria saber tudo Mais do que Os seus ideais Toda vida dele Me parecia um crime Disse que Os polícias São como os caçadores Sonham com as presas E aos poucos Se vão transformando Nelas E era o que se passava Comigo De tanto perseguir O poeta Ele já povoava Os meus sonhos Sabia que em casa Dos Santiago Se iria encontrar Apenas a esposa E a mãe Tenho os meus Modos de atuar Seguindo um princípio Simples Para saber Dos segredos De um homem Não há como Sondar as mulheres Que lhe são próximas Eu ia começar Por interrogar A primeira das mulheres A velha mãe De Santiago Dona Laura Uma senhora Distinta E de invulgar Educação E não há como Uma mãe Para servir De delatora Perante essa traição Sem nome Que a vida comete E que consiste Em roubar um filho Para o entregar Nos braços De uma outra mulher Deixei o carro longe E caminhei Pelo bairro Do esturro As ruas São de areia Batida E raramente Tem os nomes Assinalados Cruzei-me Com um preto De aspecto Civilizado Que varria O passeio E perguntei-lhe Pela rua Fernão Lopes De Castanheda O tipo Apoiou-se Na vassoura Estreitou Os olhos E por um momento Fixou A linha Do horizonte Peço desculpa Disse ele Depois De uma irritante Hesitação Mas o patrão Precisa De falar Com quem? Sabes Ou não sabes Onde fica A rua Fernão Lopes De Castanheda Indaguei Impaciente Como se chama A pessoa Que vai visitar É que só conheço O nome Dos moradores Argumentou Preto Não tenho O que te dizer Nomes Era o que faltava É um amigo De há muito tempo Afirmei secamente Desculpe Patrão É um amigo E não conhece Onde ele mora? Virei as costas Arrependido De ter esperado A ajuda De um nativo Afinal A residência Dos Santiago Ficavam os passos Dali Dona Laura Estava na varanda Acenei E ela mandou Que subisse Um velho Empregado Abriu minha porta E conduziu-me Escadas acima Até a patroa A idosa Senhora Não se levantou Nem se manifestou Surpreendida Quando me anunciei Com os pés Arrastou um cesto De costura Para me dar Acesso A um espaçoso Sofá No tampo Da máquina De costura Havia um gato Esparramado Entre panos E novelos De linha Fui cauteloso Ao fazer perguntas Sobre Adriano Santiago A minha curiosidade Teria um motivo Natural E que era o seguinte Também eu me preparava Para visitar A vila De Inhaminka Deixei Deixei que a velha Senhora Devagasse Como se o tempo Não existisse Uma pessoa Daquela idade Troca tudo Por um momento De atenção Transcrevo a seguir As declarações De Laura Santiago Papel 7 Eu ultimamente E os tempos Parecem mortos Ponho o gravador Nessa mesinha Pode gravar Não guardo segredos Para ninguém Desculpe Como disse Que era o seu nome Exatamente Inspetor Campos Você é Campos A um outro Inspetor Chamado Nogueira E a esse outro O tal Jardim Diga-me uma coisa Vocês vão todos Buscar nomes A agronomia? Não me leves a mal Eu gosto de brincar Mas não posso fazer Com que perca seu tempo O inspetor Teve a amabilidade De me vir Interrogar Na minha casa Com a minha idade Seria um desconforto Ter que me deslocar Até o seu escritório Não sei se o escritório É o nome Que se dá A delegacia Da PID Ou será quartel? Ou será Antes prisão? Como se diz? Tem que falar Mais alto Inspetor Já não se chama PID? Pois não perca tempo A revelar o novo nome Sou velha Mas para mim Será sempre A PID P.I. DE PID A famosa e inesquecível Polícia Internacional De Defesa do Estado Repetindo Polícia Internacional E de Defesa do Estado Vamos ao que interessa O senhor quer saber Coisas sobre o meu filho? Aceite um conselho Caro inspetor Campos Não se preocupe com ele O meu filho É um sonhador Sonha com a política Como sonha com as mulheres E eu acho que para ele A política é uma mulher Vai se dar mal Porque a política Exige fidelidade E o meu filho Só é fiel A quem nada pede A mim, por exemplo Ele nunca deixou De ser fiel O que diz o inspetor? Quer ver onde o meu filho Escreve os seus versos? Não me peça isso Senhor Campos Não é que eu lhe queira Esconder nada O meu filho Ou Mas o meu filho Escreve em todo lado O escritório dele É um mundo inteiro Não imagina A desarrumação Das coisas de Adriano E eu entendi muito tarde O porquê dessa desordem O porquê Daquela desordem É que para o meu filho Nenhuma coisa lhe pertence Interessam-lhe as coisas Que deixam de ser coisas Como aquele velho carro Que ele insiste em conduzir O que lhe digo Caro inspetor É que o mundo Seria perfeito Se houvesse poesia Sem ter que haver poetas Mas de graças a Deus Por Adriano ser poeta Veja o meu caso E se eu fosse mais nova Já andaria por aí Aos tiros E arrebentar bombas Ele não O Adriano Acha que a poesia É o mais poderoso Dos explosivos Essa é a diferença Eu quero mudar este mundo Ele não quer Que haja mundo nenhum Pode-se pensar Que o Adriano É um pobre tonto Eu acho que sim Que ele já nasceu tonto Mas é um tonto inofensivo Quando era miúdo Eu lhe perguntava O que queria ser Quando fosse grande O Adriano respondia Que não queria ser grande Deus escutou esse seu desejo Por mais absurdo que seja A infância restou nele Como um fruto Que não se liberta da árvore No caso dele O fruto tornou-se A própria árvore Eu sou essa árvore E ele permanece criança Mas já não sabe Onde buscar a infância E é por isso Que o Adriano Escreve versos É por medo O meu filho tem medo De olhar o grande vazio Da sua vida Vamos ao que o trouxe aqui Que não foi Certamente Escutar as minhas tolices Pergunte-me Se sabia dos motivos Que levaram o meu filho A viajar Para Inhaminga Não faço a mais pequena ideia Há muito que desconheço As razões do meu Adriano Na verdade Desde que escolheu Virgínia Para sua esposa Que tudo nele Deixou De ter lógica Mas deixe que ele faça Uma pergunta O que você deixa tão nervoso Nessa tal vila de Inhaminga Repetindo O que vos deixa tão nervoso Nessa tal vila de Inhaminga Não precisa responder Eu sei a razão Foi a Frelimo Ter morto Um maquinista branco Esse desgraçado Tornou-se um cadáver Grande demais Ninguém o consegue enterrar Digamos que foi um golpe Bem pensado Os caminhos de ferro São uma espécie de nação Dentro da nação Se os guerrilheiros Queriam visibilidade Não podiam ter escolhido Um alvo melhor Vou tentar responder A sua inquietação Sobre a razão Da viagem de Adriano A Inhaminga O que se passa É que temos por lá Um sobrinho O Sandro Que adotamos Como sendo nosso filho Foi mandado Para o serviço militar Acho graça Que se chame Serviço Entre aspas Há uma ocupação Que consiste em matar pessoas Aqui entre nós Não acredito Que o Adriano Por muito tonto que seja Se tenha mexido Por causa do sobrinho Ninguém vai em busca De um soldado No meio da guerra Em plena selva Se o meu filho Adriano Usou esse argumento É porque Há mulher metida No meio dessa história Quer mais Ou o que mais Quer saber Pergunta-me Se o Adriano Ainda anda metido Com comunistas Risos Já lhe disse Espetor Não procure as motivações Do Adriano Na política O meu filho Não é fiel A este regime Mas não será fiel A nenhum outro Não suportará Estou certa O governo Revolucionário Pelo que ele Tanto diz Ansiar O meu Adriano Será um eterno Amante da vida Das mulheres E de devaneios Poéticos O regime dele Só existe nos sonhos A democracia Que ele idealizou É aquela Que cada pessoa É uma maioria Foi o que ele me confessou E eu francamente Fiquei sem nada Entender Não lhe disse nada Sobre o que se passou Mas posso dizer-lhe O que se vai passar O meu filho Vai ser expulso Do jornal Onde trabalha A minha Nora Anda a namorar Os padres Para que o aceitem No jornal Que eles dirigem Mas eu não acredito Neles Nos padres Pelo menos Não sou beata Como a minha Nora Virgínia Sou uma crente A minha maneira E não rezo Eu sonho com Deus A noite passada Sonhei que ele Me visitava Ocupou Essa mesma cadeira Onde o senhor Está agora sentado Perguntou-me Quando é que Queria morrer Fiquei um tempo calada Com as pálpebras Cerradas E assim permaneci Ausente de mim Incapaz de encontrar Palavra Olhei para Deus E deixei de o ver Quando ele me visitar Uma próxima vez Já não terei Que responder A nenhuma pergunta Vamos ficar por aqui Inspetor Estou cansada Já não digo Coisa com coisa Ajude-me a levantar Não o acompanho A porta Em jeito de despedida E assim se negam As leis da física Caro inspetor Sem vida Os corpos Tornam-se mais pesados O meu corpo Cada dia Me pesa um pouco mais Não demore Em me fazer Uma nova visita Subtítulo Papel 8 Depoimento Da vizinha Rosinda Sarmento Beira 19 de fevereiro De 1973 Saí da casa Dos Santiago Com a sensação De tempo perdido A velha Laura Pode ter um discurso Cativante Mas eu precisava De algo mais substancial Para que as minhas Suspeitas se confirmassem Andei uns poucos metros E dei com Rosinda Sarmento A mulher reconheceu-me E fez-me um furtivo sinal Para que me aproximasse E ficamos escondidos Num vão de escada Como dois namorados Eu sabia da ligação De Rosinda com a polícia Por isso acedi A responder Quando ela quis saber Por que motivo Eu vinha de casa Do poeta Adriano A mulher convidou-me A sentar Num degrau da escada Contrariado Aceitei Trouxe o gravador? Perguntou Rosinda Acenei que sim Então ela me pediu Para registrar ali mesmo Um breve depoimento Aqui? Perguntei receoso Ninguém nos virá Importunar Asegurou a mulher Pode pôr a máquina A trabalhar? Disse ela Apontando Para o gravador Reproduzo A seguir O depoimento Da vizinha Rosinda Sarmento Que confesso Foi bem mais proveitoso Do que o da velha Laura Santiago Desculpe senhor Estou toda De transpirada Viu sair Da casa Dos Santiago E sei que só lá Estava a velhota A dona Laura Coitadita Mantenho-me assim Afastada do senhor Não leve a mal Estou toda suada Venho nos ensaios Do rancho Folclórico Toco Bandeireta No outro dia Até dei um tombo Do palco abaixo O meu marido Não gosta nada Diz que ando Para ali A exibir-me E que já todos Me viram as pernas Não é verdade Trago sete saiotes Por debaixo da saia Às vezes Deus me perdoe Até preferia Que me espreitasse o corpo No meio da tensão Que vivemos nessa terra A gente precisa De uma boa distração Não é verdade? Desculpe senhor espetor Recebê-lo aqui Neste vão de escada Mas como estou sozinha Não ficaria bem Que o deixasse entrar Quer saber Do meu vizinho Santiago? Quem pode saber? Aquilo é uma família De loucos Que Deus me perdoe Salva-se a esposa A dona Virgínia A loucura Começa na velhota A mãe desse Adriano A dona Laura Que sendo uma mulher Se põe a ler livros Na varanda À frente de toda a gente Exibe-se assim Sem pudor De manhã à noite Pergunto O que tanto livro Aquela senhora lê? Aposto que não é a Bíblia E o modo como ela se arranja Em público Com chapéus Batom E pó de arroz Uma vergonha Com a caridade As viúvas Devem ser recatadas Ninguém deve dar conta De que existem Foi assim que me ensinaram E é assim que serei Quando for viúva O que posso dizer É que esse Adriano Santiago É um rabo de saia Não sei como a dona Virgínia Atura aquilo E bem pode ser Uma mulher Motivo Da misteriosa viagem A Inha Minga É por essas e por outras Que aquele sobrinho deles O Sandro Ficou com aquela doença De que nenhum nome Possa dizer Aqui para nós Meu caro inspetor Não deviam deixar Entrar no exército Pessoas como esse Sandro Não é por nada Mas para o próprio rapaz Aquilo deve ser Um sofrimento Ali no meio De homens rudes Todos despidos Dentro das camaradas Dizem que tomam banhos Todos juntos Nem quero pensar nisso Vou confessar uma coisa Senhor inspetor Esse Sandro Vinha muitas vezes Confidenciar Com as minhas filhas Não gosto muito daquilo O bairro comenta Meu marido chateia-se E eu francamente Tenho receio Que a doença dele Seja contagiosa E passe para as meninas E lá acabo Por ficar sem netos Um certo dia Surpreendi Sandro Fechado com o Jerônimo Na cubata do empregado Pensei logo Uma coisa escabrosa Escutei atrás da porta Os tipos conversavam Em voz abafada Mas depois lá Concluí que falavam De política Inspetor E não era coisa boa A conversa deles Era pior Do que um pecado Da carne Está a me entender Senhor inspetor Talvez seja útil O senhor interrogar O meu empregado O Jerônimo Mas o inspetor Terá que vir amanhã Durante o dia É que ele não dorme aqui Temos uma cubata Nas traseiras Mas usamos Como armazém Não quero nenhum Empregado dentro De casa Depois do sol Posto A gente nunca sabe Quem eles são E que companhias Podem trazer A meio da noite Nas tardes Nas tardes Que o trabalho Se prolonga Este meu Jerônimo Suplica Que o deixemos dormir Num canto qualquer Tem medo De cruzar a cidade À noite A caderneta indígena Não o livra De ser apanhado Pela polícia Nas rusgas noturnas Diz que Se isso acontecer O prendem E lhe batem Madrugada Para não cheirar Nem a caatinga Nem a estru Repetindo Resultado O rapazito Acaba dormindo No galinheiro Toma banho De madrugada Para não cheirar Nem a caatinga E nem a estrume Mas lava-se Na praia Nas águas Do mar Não quero Que nos gaste A água Esta malta Não tem noção Do que custam As coisas Para eles É só abrir A torneia E o Jerônimo Até prefere assim Pois diz que No mar Se lava da sujidade Do corpo E dos demônios Da alma O que lhe posso contar É que Antes de ontem Houve em casa Do Santiago Mais uma dessas reuniões Que eles por lá Organizam Aquilo é um rodopio Sem fim Entram para lá Os mais variados Marmanjos Às vezes Até pretos Lá vão parar E há um caneco Que nunca falta Esse é o doutor Natalino Fernandes O farmacêutico De Goa Que é sempre O último a chegar Devem ter estado A preparar A viagem De Santiago Para Inha Minga Pois hoje de manhã O vizinho Trouxe o carro Para a frente De casa Carregou Com uma Data de Tralhas Mais o filho E o empregado O rapaz Parecia embarcar Contrariado Quem sabe Se com medo Do que ia encontrar No destino Mas é que Os pretos Lá na tradição Deles São muito dados A visitar Os familiares E para eles Os parentes Estão todos misturados Os vivos E os mortos Pois segundo o irmão Esse Benedito Tem medo De voltar Para sua terra Mas ao mesmo tempo Estava preocupado Com a falta De notícias Dos pais Falou nos pais Mas vai-se lá saber Para eles É tudo pai E mãe É uma confusão Porque morrem Todos aos montes E nunca mais Ficam órfãos E já agora Inspetor Não leve a mal Mas tenho uma pergunta Para lhe fazer O seu antecessor O inspetor Carvalho Costumava receber-me No escritório Da PID Aliás Da DGS Eu passava por lá Sempre que tinha informações Às vezes Ele até me dava Uma recompensa Coisa pouca Quase simbólica Agora O senhor Vem aqui À casa Vai passar A ser assim Inspetor Aqui Em minha casa E o que é Que eu digo Ao meu marido Um último assunto O senhor Sabe tudo Da vida De todos Devem ter dito Que eu também Organizo Os encontros Aqui em casa Que não Haja confusões Por amor De Deus Essas reuniões Não tem nada A ver Com política Como posso dizer Sou espírita Pronto Já disse Tenho dons E o que se pode fazer? O inspetor Sabe dos segredos Dos vivos Pois eu conheço Os segredos Dos mortos Não quer vir A uma das minhas sessões? Aqui Aquilo é tudo saudável Tudo benzido Pelo Espírito Santo Ponho em contato Com a sua falecida esposa Aposto que o senhor Vai ficar Como posso dizer Mas cheio de vida Não quer? Tudo bem Inspetor Mas eu também Faço serviços De pedicure Para os que não Acreditam no espiritismo Uma vez Até o secretário Das finanças Fez os dois serviços Ao mesmo tempo O homem Estendeu os pés Descalços Por baixo da mesa E eu executei Em simultâneo As minhas Duas artes Subtítulo Papel 9 Diário Da minha mãe Virgínia Santiago Beira 19 de fevereiro De 1973 Hoje fui à tarde A PID Fui chamada E queriam que prestassem Declarações Sobre a viagem O homem não é de circular Pela cidade É um tipo Magro e elegante De pele morena Rosto sombrio E escavado Disse-me de raspão Que no meu caso Preferia ouvir-me Formalmente Nos escritórios da PID Ao fim da tarde Recebeu-me No seu cabinete Com modos secos E distantes Para a maior parte Das pessoas Aquele lugar Inspira um profundo terror A mim chocou-me Mais a falta de cuidado E a manifesta ausência De uma mão feminina Agoniada pelo cheiro Amufo dos tapetes E cortinados Levei tempo Habituar-me A penumbra da sala O inspetor Permaneceu calado Por um longo momento Com os olhos fechados Os cotovelos Apoiados na secretária Percorrendo As sobrancelhas Espeças Com as pontas dos dedos Mantive-me De costas direitas As mãos pousadas No vestido Aguardando Que ele Desse início A conversa Sempre de olhos fechados O inspetor Quebrou a espera Tenha cuidado Com a sua vizinha Essa Rosinda Começou por dizer Por que? Perguntei Essa senhora Sabe tudo O que se passa Em sua casa E o que não sabe Ela inventa Reagi com espanto Falávamos da mesma pessoa Da dona Rosinda E o homem Abriu uma gaveta Para receber Os papéis Escritos A mão Sei do que estou A falar Disse Agitando as folhas Esses papéis Foram escritos Pela sua vizinha Foi isso Que ele disse E prosseguiu Sempre acenando Com os papéis Disse Que ali Estavam escarrapachados Os segredos Mais íntimos Da nossa casa Explicou-me Que o colega Que o antecedeu Naquelas funções Sempre o encorajou O serviço De delatora Da vizinha Rosinda Rosinda sonha Passar da condição De informadora Para de agente Do quadro Mas o inspetor Já lhe explicou Que na hierarquia Da PIDE As mulheres Raramente passam De agentes De segunda classe Rosinda Sentava-se Na mesma cadeira Onde a dona Virgínia Está agora Sentada Declarou o inspetor E acrescentou Num tom severo Acabei com isso Enquanto estiver À frente Dessa delegação As mulheres Ficarão apenas Com o trabalho De secretária Agentes E informadores Quero-os Todos homens Tenha cuidado Com a sua vizinha É tudo Quanto lhe peço E não vale a pena Dizer ao seu marido Que esteve aqui Não a conheço Dona Virgínia Mas a senhora Granjeia A maior das simpatias Em toda a vizinhança Os negros Gostam de si Tratam-na Cariosamente Por mãe O nosso Revolucionário Poeta O seu marido Fala muito Dos pretos Mas não sabe Sequer Como vive O seu empregado Doméstico Sei desse Vosso empregado Muito mais Do que o seu marido Tudo aquilo O inspetor Disse De um fôlego E eu até Me arrepiei toda Pois nunca Nenhum homem Tinha feito Elogios A minha pessoa Naquele momento Porém Não me deu Para ficar Vaidosa Pelo contrário Aos poucos Fui sendo tomada Em uma funda Tristeza Uma espécie De desamparo Por todo o tempo Que vivi Sem ser notada E ao ver Aquele inspetor Assim com os olhos Tão carentes Fui assaltada Por instintos maternos E acabei Por lhe oferecer Os meus préstimos Sei que os senhores Não usam farda Mas se alguma vez A DGS mudar de ideias Pode contar comigo Para lhe fazer Um uniforme A maneira A saída Encheu-se de coragem E propôs Uma troca de favores Dava-me notícias Do meu sobrinho Sandro E eu entregava-lhe Informações Sobre as reuniões Que acontecem Em minha casa Acendei afirmativamente Com a cabeça Mentia Tanto como eu Ele me mentia Já à porta Perguntei Se ele podia Dar um beijinho De despedida O inspetor Recuou Aterrorizado Pronto Está certo E dei um passo Atrás Para o tranquilizar Vou-me embora Já sabe Fica a oferta Estou às ordens Para fazer uma limpeza Neste gabinete Esta papelada Toda amontoada Na secretária Dou um jeito Nisso tudo E saí Com os ombros Mais altos Que o costume Ao passar Pela casa Da vizinha Rosinda Vi que ela Me acenava Curiosa em saber De onde eu vim Fiz de conta Que estava apressada E não lhe dei Confiança Já não me bastava Que a vizinha Vijasse Os meus movimentos Da varanda Da minha casa A minha sogra Espreitava A minha chegada Estava de pé Encostada Para peito De ferro Com seu habitual Sorriso De desdém Subi as escadas Para saudar Como eu previa Ela recusou Que a ajudasse A sentar Todos a podem ajudar Menos eu Demorou a pousar O corpo No assento Acompanhando O esforço Com um rosário De gemidos Já acomodada Retirou os óculos Piscou os olhos E perguntou Há notícias De Sandro Neguei em silêncio Dona Laura Fitou longamente O jardim As folhas mortas Moviam-se Como a brisa E ela deitou Lhes pedaços De pão Não tem medo Nenhum das pessoas Comentou Esperava Que a corrigisse Que lhe dissesse Que eram folhas E não pássaros Permaneci carada E ela não suportou A minha indiferença Atiro-lhes pão Não me interessa Que sejam folhas Ou pássaros Fitou-me Com insistência Para depor Depois murmurar Entre dentes Deves achar Que estou louca De uma coisa Pode ter a certeza Minha querida Virgínia Sei muito bem De onde vens agora Foi Rosinda Que me alertou Pois fica a saber E é palavra de mãe No dia em que levarem Adriano preso Eu te amaldiçoarei Com todas as minhas forças Nesse dia Estas folhas mortas Serão aves de rapina Rodopiando sobre tua cabeça Para te tirar os olhos Pronunciou estas palavras E bateu com a bengala No chão A sugerir Que dispensava A minha companhia À noite Enquanto escrevia Estas linhas Eu chorava Como uma madalena Fazia-me falta O meu filho E o meu marido Fazia-me falta O meu sobrinho Sandro Não conseguia imaginar Esse rapaz Tão sensível Vagueando Com uma arma Pelo meio do mato O inspetor Devia pensar Que eu era tonta E que não percebi Que toda aquela conversa Não era senão Um interrogatório Mas não era apenas Ele quem me interrogava A mim Eu também Lhe tirava Nabos Da púcara Aquilo que consegui saber Confirmou Os meus piores Pressentimentos Se havia um inferno Na terra Esse inferno Era a vila De Inhaminga Fiquei com remorsos Arrependida Por não ter impedido A viagem Do meu Adriano E prometi A mim mesma Acabaram as reuniões Políticas Aqui em casa Acabaram as sessões Do cine-clube Acabei Eu mesma Que aceito Sempre tudo Como se nunca Entendesse nada Se o meu homem Não chegar amanhã De Inhaminga Vou fazer as malas E vou sair Desta cidade Não sei para onde Não saber Para onde fugir É tão triste Como não ter casa Capítulo 5 Uma alma esburacada Beira 7 de março De 2019 Lautzé escreveu A lembrança É um fio Que nos condena Ao passado Talvez seja o oposto Lembrar É o melhor modo De fugir Ao passado Adriano Santiago Avisam-me da recepção Do hotel Repetindo Avisam-me Da recepção Do hotel Que alguém me espera No hall de entrada Lavo a cara Para não se notar Que aquela hora Da tarde Eu ainda fazia Minha sexta Desço até Ao átrio Da entrada Uma mulher branca Avança De braços abertos Na minha direção Mantenho-me rígido Enquanto a desconhecida Me estreita Com misteriosa Familiaridade Depois de um penoso momento Ela dá um passo atrás Mantendo as mãos Sobre os meus ombros Os olhos Estão marejados A voz emerge Quase líquida Trouxe E a minha mãe Proclama No canto do átrio Uma velha senhora De cadeira de rodas Contempla-me Como vida O sorriso É tão largo Que faz esquecer A sua figura Dobrada E frágil Vem cá Meu filho Murmura Estendendo-me Os braços Dá cá Um abraço A tua velha Rosinda Concentro-me O meu olhar Nos olhos Da antiga vizinha É uma delicadeza Poupa Assim da contemplação Do corpo maltratado Pela velhice Tornaste-te Um homem famoso Quem diria Sorrio Condescendente A surpresa De Rosinda Renova Os sentimentos De inferioridade Que tanto Me magoaram Em criança Regresso A companhia De Camila Que me volta A enlaçar Nos seus braços Sim Só pode ser Camila A outra irmã A Bruna Era baixa E tinha os olhos escuros Esta mulher Que me abraça É bela E sabe Da sua beleza Lembro-me Que reinava Em casa Dos sarmentos O seguinte preceito As meninas faladoras Não crescem os peitos Já nessa altura Eu olhava Camila E pensava Aquela moça Devia estar calada Desde que nascer Quarenta anos depois A mesma mulher Olha para mim Com uma mistura De espanto E desencanto Quer saber Como estou Se tenho Mulher E filhos E fica Espera Que eu desfaça O meu ar Açarapantado E responda A mais simples E banal Das perguntas Nunca me casei Diz Camila Sarmento Salvando-me Do meu embaraço Com uma infância E um pai Como eu tive Não se aprende A partilhar A vida Com ninguém O pai de Camila O vizinho Vitorino Sarmento Era um incorrigível Racista Um grotesco Fanfarrão E um mentiroso Compulsivo A minha mãe Não gostava dele Mas achava-se Obrigada a cumprir Uma regular Troca de visitas Vitorino Era um primo Afastado A justificação Da mãe Era a seguinte A família Era já tão pouca Que Mesmo sendo má Era melhor Do que estarmos Sozinhos Tinha sido Essa razão Repetindo Tinha sido Essa razão Que fez o meu pai Assinar A carta de chamada Entre aspas Documento indispensável Para que Vitorino Fosse autorizado A viajar De Portugal Para Moçambique Os cabelos Grisalhos De Camila Não anulam O brilho juvenil Do seu rosto Antecipando-me A inevitável Pergunta Explico A minha presença Na cidade Vim Em busca Do meu passado Estou A escrever Um livro O mesmo riso Parado O mesmo gesto Suspenso A referência Ao passado Parece perturbar As duas mulheres A minha irmã Bruna morreu Anuncia Camila Foi no ano passado Em Portugal Não te deves Lembrar dela O Sandro Se estivesse vivo Havia de se recordar É por causa dele Que estou na beira Por causa do Sandro Admira-se Camila Dizem que ele morreu Também venho ver Benedito Anuncio Quem? Pergunta com voz Esganiçada A velha Rosinda Benedito Meu antigo empregado E logo me arrependo De ter mencionado O nome de Benedito Camila Baixa os olhos Aceita o peso Da lembrança Os dedos longos Afastam os cabelos Do rosto Era o mesmo gesto Que ela exibia Quando jovem Se penteava Na varanda Era como se ela Se desnudasse Numa dança Executada Em minha Exclusiva homenagem E o silêncio Foi tão longo E espesso Que dei por mim Convidando As duas visitantes Para jantar Comigo no hotel Aceitem Aceitam Sem reservas A velha Rosinda Ocupa o lugar Na cabeceira Da mesa E estende Sobre o colo O guardanapo Sem tirar os olhos De mim Sorrio para ela Enquanto penso Estou a almoçar Com a mulher Que espiava Nossa casa Estou a partilhar O meu tempo Com a delatora Que nos denunciava A pide Lembras-te Dos nossos domínios Pergunta Rosinda Assim era a rotina No primeiro domingo Do mês Iamos almoçar A casa dos Sarmentos Com exceção do Sandro Todos odiávamos Aquelas visitas O meu primo Perdia-se em longas conversas Com as filhas De Vitorino A Bruna E a Camila Fechavam-se no quarto E sem me deixar entrar Trocavam risos E segredos Certa vez Perguntei-lhe se estava Apaixonado Por alguma delas Sandro sorriu Com tristeza E passou meus dedos Pelo cabelo Como se tivesse Pena de mim De tudo isso me recordo Enquanto a velha Rosinda Faz avançar a cadeira Para apoiar a mão Sobre o meu braço Ainda se tem muito cabelo Conclui E acrescenta Lembro-me de como O Vitorino se zangava Com as tuas melenas Era moda Os cabelos A Beatles E o Vitorino Ficava muito irritado Com a liberdade Que os teus pais te davam Andavam sempre Pegados O meu marido E o teu pai Adriano era um inventor E se calhar Por isso mesmo Odiava as mentiras Do Vitorino A minha mãe Deitava água Na fervura Pergunto A Virgínia Encorajava as meninas As mentiras Do Vitorino Repetindo A Virgínia Encorajava As mentiras Do Vitorino A tua mãe Dizia que a nossa Cidade Tão fechada E tão cinzenta Faltar a verdade Não era um pecado Era uma generosidade Empregado da mesa Do hotel Sauda-me Obrigado Nosso poeta Dizia ele Com solenidade Obrigado Por ser um pouco De cada um De nós Afasta-se Silencioso A curva Das costas Levantando O casaco Branco Acima da cintura Há nele Um modo De caminhar Que me faz Lembrar Benedito O nosso jovem Empregado Ajudava a servir A mesa Nos almoços Com passos Delicados Os pés Pedindo desculpa Ao chão Sempre que se aproximava A conversa A mesa era interrompida E havia um silêncio Incômodo De uma criatura Inexistente O Benedito Tornava-se então Um indesejável Intruso Ele sabia Que o silêncio Dele Tinha que ser maior Que os dos patrões O empregado Reconheceu Comenta Surpresa A velha Rosinda Deve ser Da família Dos nossos Antigos Criados Esta gente É assim São todos Parentes A frase É antiga Vitorino Sarmento Repetia Essa espécie De sentença Esses pretos Mesmo sendo estranhos São todos Da mesma família Lembro-me Da réplica Do meu pai No seu habitual Dom de gentil Violência Que inveja Tenho dessa gente Dizia No nosso caso É o inverso Acrescentava Somos parentes E nunca chegamos A ser família Dona Rosinda Limpa repetidamente Os talheres Ao guardanapo Como se duvidasse Da higiene Do lugar E volta a falar Como se apenas Suspirasse Não há dia Que não me lembre Da minha comadre A Maria Lampadinha Agora não Mãe Implora Camila O Diogo Vai gostar Dessa história Garante Rosinda Ignorando o olhar Reprovador Da filha Conta-lhe tu Camila O nosso amigo Certamente Vai preferir Escutar A tua voz Contra-lhe tu Contrariada A filha A filha Assede Ao pedido Da mãe E conta A história De Maria Lampadinha Uma moça De sua aldeia Que matou O marido O marido Com agulhas De crochê Sem levantar Os olhos Dirige-se A mim E tu O que tens Feito? Pergunta ela Já dei Umas voltas Pela cidade Onde fui Ao beira Terrace Fui ver O lugar Onde uma moça Chamada Alma Linda Alto E as mãos Erguidas De Rosinda Reforçam A ordem Para que eu Suspenda O meu relato Há lembranças Que não são Para aqui Chamadas Essas lembranças Estão mortas Ela não morreu É o que se diz Para mim Está morta Estão todos mortos O meu marido Também E subitamente Rosinda Adquire uma postura Contida Serve-se de vinho E fica entretida Olhando a bebida A balançar Dentro do copo E depois Declara com secura Esta cidade Que Que te vai libertar É a minha prisão Passo a vida em casa Assisto aos programas De televisão Repetindo Assisto aos programas Da televisão portuguesa Naquele momento Um grupo de dança Invade a sala E prepara-se Para exibir As danças tradicionais Moçambicanas Era o que faltava Declar Incomodada A velha portuguesa Bebe Apreciadamente O vinho E relata Aquilo que classifica Como uma das situações Mais embaraçosas Que viveu Aconteceu Antes da independência Lembra Rosinda Certa vez O engenheiro Mandou que Na festa Do dia Da raça Substituíssemos Um rancho Minhoto Por danças Dos indígenas E lá tive De comandar Aquela gente Com as roupas Deles A bem dizer Quase luz A remexerem-se No palco Sem nenhum pudor Rosinda Passa a ponta Do guardanapo Pelo queixo Quer se limpar Desses sujidades Que só ela vê Vais ver Diogo Prossegue Rosinda A voz Esganiçada Por um breve Acesso De raiva Vais ver O tempo Em que esta gente Vai ficar Aqui na sala Com seus batuques Foi o que sucedeu Nesta cerimônia Perguntei ao chefe Dos dançarinos Qual seria A duração Prevista Para a exibição Sabes O que o homem Me respondeu Nunca mais Me esquece Disse que Um espetáculo Se prolonga Enquanto o público Gostar E explicou-me Que era Má educação Definir Antecipadamente A hora De fecho De uma festa Ao retirar-me-nos Do restaurante Dou por mim A empurrar A cadeira De rodas O meu serviço Parece envaidecer A velha visitante Que tem agora Os ombros subidos E as costas Empertigadas De uma rainha Que desfila Nos seus domínios Os dançarinos Envolvem-nos E rodopiam A volta Da cadeira De rodas Mostram assim O apreço Por aquela velha senhora Leve-me rapidamente Daqui para fora Ordena Rosinda E abro o caminho Por entre os artistas Vejo como Rosinda Espreita as pernas Dos bailarinos Não sei se é a inveja Ou se é a luxúria Que enche os seus olhos A porta do hotel Ambas as mulheres Disputam a minha atenção Camila adianta-se E em segredo Pergunta Está sozinha? Posso ligar para ti? Trocamos os números De telefone Dona Rosinda Quase atropela A filha Com a cadeira Quero um momento A sós comigo A velha senhora Tem as mãos Ocultas na bolsa E espera Que a filha Se afaste Para me entregar Um envelope É uma carta Que escrevi há muitos anos E que agora Acrescentei Umas poucas linhas Explica Rosinda Não a mostrei Nunca ninguém Mas não as leias agora Espera que seja noite Regresso ao quarto Lá fora escurece De súbito Sou surpreendido Com disparos Vindos de uma rua próxima Faço o que não se deve fazer Voa a janela Mas não é a cidade Que eu vejo O que surge Perante mim É uma noite escura Da minha adolescência Eu tinha os catorze anos Quando em nossa casa Fomos acordados Por um tiro A avó gritou A guerra chegou Eles estão aqui Com um longo roupão Farrendo o sualho Atravessou o meu quarto Para apagar as luzes Que eu Entretanto Tinha acendido E logo a seguir Um novo tiro Nessa altura Depois passou por mim Da punta do preto Volta e voltou A entrar em casa Aterrado O bairro Cerrou as portas E trancou as janelas Ninguém queria ouvir A indignada Fúria de Camila Ninguém queria aceitar O que parecia evidente Embrulhado Sob o mesmo lençol Os dois jovens Eram amantes A polícia Apareceu apenas Para registrar A versão Antecipadamente confirmada O negro Jerônimo Fungai Era um violador E tinha sido Surpreendido Em flagrante delito E sendo assim O patrão Agira em legítima defesa O meu pai Ainda abordou Os policiais Sugerindo que Recolhessem O depoimento De Camila Não vale a pena Responderam A moça Está completamente Transtornada No meio Daquela histeria A casa Parecia Ter ficado vazia Fui avançando Pelo corredor Atento Para não pisar O rio de sangue Que parecia Não ter fim Foi quando Dei com Camila Ela estava virada Contra a parede Da sala E mantinha O mesmo ensanguentado O hobby Com que A tinham arrancado Da cama Fiquei ao seu lado Sem saber o que dizer Reparei então Que o roupão Estava entreaberto E os seios De Camila Fizeram Esquecer o drama Que Alice vivia A certa altura Ela falou A tranquilidade Da sua voz Assustou-me Tens notícias Do teu primo Sandro Perguntou-me Mais ou menos Diz-lhe que Vou ter com ele Sentenciou Camila O problema Balbuciei É que ninguém Sabe onde ele está É por isso mesmo Que eu vou ter com ele Dias depois O bairro Rejubilou Quando Camila Foi internada Num asilo Psiquiátrico Não havia Decisão clínica Era uma ordem De prisão Negociada Entre a família E as autoridades O tiro O tiro que matou Jerônimo Não bastava Para reordenar O mundo Havia que isolar A jovem Que abrira O bairro Aos demônios De África Uma semana Após a tragédia A minha mãe Recolheu Umas flores Pegou-me Por um braço E já atravessava O jardim Quando meu pai A abordou Vais ao vizinho Vais consolar Aquele assassino Sem responder A mãe Seguiu o caminho Não se deteve Como ontem Via o marido Na casa Dos sarmentos Seguiu pela estrada E anunciou Em voz baixa Vamos Para o cemitério As flores São para O falecido Jerônimo Perguntei São para o pai De Jerônimo Tu conhecê-lo Vocês trouxeram Na viagem De Inhaminga Chama-se Capitini E é agora O guarda do cemitério Repetindo E é agora O guarda do cemitério Caminhamos em silêncio Passando pelo Bairro dos Negros O Chipangara Chegados ao cemitério A mãe tirou o chapéu E abrandou O ritmo da marcha Pisando o chão Com mais leveza Num dos cantos Do recinto Sentado sobre um pilão Estava Capitini O pai de Benedito E de Jerônimo Quando nos viu Levantou-se E tirou o chapéu A mãe abraçou O homem permaneceu Irto Amarrado A cor da sua pele Nada disseram Um ao outro A mãe colocou As flores Numa lata E recomendou Tens que renovar A água Para que elas durem A seguir Dona Virgínia Desembrulhou Uma gravata preta Que trazia na carteira É do meu marido É nova Ele nunca usou Foi dizendo Enquanto ajustava A gravata No pescoço Do guarda Que se conservava Perfilado E sem pestanejar Deixamos o velho Capitini Imóvel Como uma estátua A gravata Pendia-lhe no peito Fazendo lembrar A corda De um enforcado Não acredito No luto Murmurou a mãe Já fora do cemitério Mas é sempre bom Que alguém Nos acasale A tristeza Deitado na cama Veio em minha mente Os seios de Camila E lembro-me De ainda adolescente Espreitar Da minha janela Jovem vizinha E a força De imaginá-la nua Os olhos Ocuparem Todo o meu corpo E depois Tudo se apaga Como se Para ser lembrada A vida Deixasse de ser nossa Decido Enfim Ler a carta Da antiga vizinha Está escrita a mão A caligrafia É esmerada Desenhada Com um cuidado Que há muito Se perdeu Querido Diogo Escrevi uma primeira versão Desta carta Há anos Sabia que nunca A iria mostrar A ninguém Escrevi para mim Como se eu fosse Uma outra pessoa A minha única E eterna companhia Quando soube Que estava na beira Uma luz se fez Na minha cabeça E decidi Reescrever O que há muito Tinha apenas Rabiscado Vou hoje Ao hotel Para te ver É verdade Mas sobretudo Para não mais Guardar dentro de mim A história Que te conto a seguir Depois de matar Jerônimo Vitorino Vitorino Para que ele Para que ele me escutasse Então gritei Cruz credo Tens razão Vitorino Deixaram o corpo Aqui Bati a porta E corri a fechar-me No quarto Metade de mim Me estranhava Por que razão Eu martirizava Vitorino Já tão consumido Pelos seus demônios Mas a outra metade Me dizia Que era ainda Pouco Aquele castigo Mais do que Vitorino Era eu Quem merecia Ser punida E explico o porquê Durante anos Suspeitei Que algo Se era errado Se passava Entre Vitorino E a minha filha Mais velha Várias foram As vezes Que encontrei Camila Desgranhada E aos prantos Num recanto Escuro do quarto Tive medo De lhe perguntar O que tanto A afligia Secretamente Eu já sabia A resposta E de repente Ficou claro O verdadeiro motivo Que levou Vitorino A cometer Aquele crime O pobre Jerônimo Não partilhava Apenas o leito Da nossa filha Ele disputava A sua princesa E era assim Que Vitorino A tratava Mesmo A minha frente Ou na presença Da nossa outra filha Não foi um pai Transtornado Que disparou Foi um amante Desfeito Pelo ciúme É por isso Que noite Após noite Fui fazendo de conta Que abri A porta da casa Enquanto meu marido Todo desgrenhado E empabado Aguardava no quarto Pela confirmação Da presença Desse morto Que não tinha sepultura Eu mentia que sim Que tínhamos recebido Essa visita Era essa a punição Pelo seu duplo crime Sozinho E inconsolável O meu Vitorino Em prantos Molhava os lençóis Como a criança Para tornar o castigo Ainda mais completo Pensei em pedir ajuda Ao espírito Do falecido criado Não sei se sabes Mas eu tenho um dom Sou espírita Posso dizer de outro modo Eu chamo de volta Os defuntos Naquela altura Porém Não fui capaz De fazer regressar Esse Jerônimo Ele simplesmente Não comparecia Desconheço A razão Dessa ausência Ocorreu-me pensar Que desde que morreu Jerônimo Tinha deixado De saber Falar português A única língua Que lhe restava Era aquela Em que ele nasceu Tenho pena Que assim seja Queria que o pobre Jerônimo Soubesse o quanto Castiguei o criminoso Do meu marido Deixo-te com esta história Mas não és tu A quem eu me quero Dirigir É a minha filha Camila A morte de Jerônimo Foi uma ferida Que Camila Nunca foi capaz De curar Esse ato Deslocado Do meu marido Revoltou-a De tal maneira Que ela fez de nós Os pais Os seus Irredutíveis Inimigos Camila Não me quer escutar Esse episódio Tão triste É um assunto Proibido Por favor Conta-lhe Esta história Queria morrer Com esse conforto Que a minha filha Soubesse Que a vinguei E que fiquei Do seu lado Todo este tempo Agradeço-te Meu querido Diogo Agradeço a Deus Por este Reencontro contigo E com todo o passado Onde Apesar de tudo Eu tinha a felicidade De haver um futuro Mesmo que esse futuro Aconteça Sem a minha presença Tua eterna vizinha Rosinda Sarmento Pouso a carta de Rosinda Sobre o peito Enquanto penso Sempre suspeitei Que graves segredos Se ocultavam Na casa dos nossos vizinhos Depois da morte De Jerônimo Todos os dias Assistimos A triste espetáculo Ou ao triste espetáculo Do Vitorino Sarmento Gritando a janela Viva Salazar Viva Apide A polícia Tinha ido Várias vezes A sua casa Primeiro Para o advertir Depois Para o ameaçar Apide Diziam-lhe Já não existia Agora Chamava-se DGS E Salazar Há mais de um ano Que tinha morrido O novo presidente Era Marcelo Caetano As advertências policiais Não funcionaram O vizinho Achava que Aqueles agentes Fardados Que o mandavam calar Não podiam ser Senão Os inimigos do regime Comunistas Gritava ele E quando Os assarapantados Policiais Se retiravam Ele assomava A janela Aos perros Tenham amigos Na PIDE Vocês não se safam Recordo o dia Em que Vitorino Sarmento Foi preso Fomos todos A rua Ver o homem De camisola Interior E todo Descomposto A ser metido Numa ambulância E a ser conduzido Para o mesmo Asilo Psiquiátrico De onde Dias antes Acabara de sair A filha Camila Vitorino Esperneava Os berros Quando o arrastaram Pela rua E o meteram Na viatura Policial Não resistiu Duas noites Depois Morreu Na cela Que partilhava Com os nacionalistas Contra os quais Ele sempre lutou Eis a ironia O fascista Vitorino Faleceu Nas masmorras Do fascismo O racista Vitorino Morreu rodeado De negros Que foram Os únicos Que rezaram Pela sua alma Logo de manhã Sou alertado Por uma mensagem Telefônica De Liana Campos Avisa Que acaba De me enviar Mais uma remessa De documentos Escolhidos Por mim São três ficheiros Que ela grupou Num mesmo título Que denominou Como O corpo Como cemitério Alerta-me ainda Que fez Uma outra Pequena emenda Entre aspas E eu Que não ficasse Alarmado Ela apenas queria Não se sentir Uma simples Datilógrafa Passo Pela recepção Do hotel E deixo Um envelope Com uma recomendação Que ligassem Para a destinatária Camila Sarmento Cujo número Do telefone Estava registrado No próprio Sobrescrito E pedi Que informassem De que eu Já tinha saído Do hotel E que tinha Regressado A Maputo Há algum valor Dentro do envelope Pergunta o jovem Recepcionista É uma simples Carta Esclareço Naquele preciso Momento Arrependo-me Do que acabo De fazer Peço De volta O envelope Decido entregar A carta Num posto De correio Não fosse O recepcionista Abrir o envelope E conhecer As tristes Confidências De uma pobre Mãe Capítulo 6 O corpo Como cemitério Os papéis Do PIDE 3 Não Desenterres O passado Podes encontrar Um futuro Morto Adriano Santiago Papel 10 Excerto Do meu diário Repetindo Excerto Do meu diário A terra toda Tremendo Inhaminga 20 de fevereiro De 1973 No segundo dia Em Inhaminga Acordei Com a terra Tremendo É a guerra Vencei Alarmado O padre Martens Sorriu E mandou Me espreitar Pela janela Nunca antes Tinha visto Tantos E tão grandes Caminhões Transportavam Pedras Para Cabora Bassa Não paro Um dia inteiro Comentou O holandês Aquilo não é Uma albufeira É um muro De água Querem evitar Que a guerrilha Se espalhe Para o sul Tinha 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 Passado a noite Na missão Da igreja Do sagrado coração De Jesus Em Inhaminga Dormimos Lila tinha acordado A sombra De uma desconhecida Soberania Em vez da velha Bandeira portuguesa Drapejava No mastro Da administração Uma capulana De várias cores O senhor padre Viu Que fizeram Estes macacos Com a nossa bandeira Pergunta O agente O agente Gorgulho Apenas sei Que prenderam Maniara Disse o padre Martens Já a soltamos Admitiu a polícia Não foi ela Isso não é obra De uma preta Analfabeta Isso é coisa Vossa De gente Com educação Explicou-se Com desenvoltura Naquele fim Do mundo Apenas nós Poderíamos ter Ouvido falar Desse poeta Louco Que em versos Malditos Equiparou A bandeira Portuguesa A uma capulana É coisa Que se escreva Indagou o espetor Aos berros Junto ao rosto Do meu pai Parecia que ele Adriano Santiago Era responsável Pelos versos De todos Os poetas Do mundo Padres E policiais Abrigaram-se No edifício Não queriam Continuar a conversa Ali No meio Da pequena Multidão Que entretanto Se havia Aglomerado Nós ficamos Do lado De fora Enfrentando Um sol Que já Ia alto Ao meu lado Sentou-se Um soldado Branco Magro E com Grandes Patilhas Que lhe Estreitavam O rosto Quantos anos Sabem É que Ninguém Volta Nunca 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 ouviste Mas isso Mas isso É uma grande Chatice É preciso Deixá-las Secar Ao sol O meu pai Um discurso Amigo Pois primeiro Responda Uma simples Pergunta Você fez A tropa O meu velho Negou Com Um imperceptível Menear De cabeça E depois Como se Quisesse Salvar A honra Declarou Não fiz A guerra Mas tem Um sobrinho Que foi Imobilizado Exatamente Para aqui Para Inhaminga Chama-se Sandro Sandro Santiago Conhecem-no Ei Malta Anunciou Uma voz Exaltada Não Querem Ver Que este Magano É tio Da Sandrinha De imediato Se instalou Um coro De apupos E gritinhos Efeminados Os soldados De patilhas Ergueu O braço Impondo Ordem Mandaram-nos Cada Marmanjo Repetindo E corrigindo Mandam-nos Cada Marmanjo Exclamou Já não Bastavam Os padrecos Estrangeiros Pois Fiquem a saber Balbuciou Meu Velhote Neste País Os holandeses São tão Estrangeiros Como Qualquer Um De vocês O que É que Você Disse Perguntou Soldado Dando um Passo Em frente Nada Começo A desconfiar De que Existe Aqui Uma Doença De Família Agora Vamos Lá Esclarecer Uma Coisa Você Trouxe Consigo Esse Pretito Estimulana A pergunta É Você anda Ser comido Pelo Gajo Ou É você Que Come A ele Este é o Benedito Meu Empregado Doméstico Declaro De 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 Este Jovem Está Comigo Porque Fugiu Dos Aldeamentos Continuou Meu Pai Com Mais Firmeza Pois Leve O Cabrão Desse Miúdo De volta Para Donde Ele Fugiu Mandou Militar Nos aldeamentos sempre fica protegido contra os terroristas. Afora, vira um terrorista num abrir e fechar de olhos. Foi isso que vocês fizeram deste país um imenso aldeamento. Os soldados escutaram espantados aquela declaração do meu velhote. Por um momento, receei pela sua integridade física. Depois de um silêncio, um e outro militar foi soltando uma nervosa risada. E logo uma onda de chacota contagiou todo o grupo dos militares. Não sabendo como exprimir a sua revolta, o pai ergueu os braços num gesto brusco e desajeitado. Um soldado apontou uma pistola e simulou disparar sobre Benedito. Em pânico, o rapaz lançou-se nos braços do patrão em busca de socorro. Foi tal o seu ímpeto que ambos se desequilibraram e rodopiaram num grotesco bailado. Os soldados lançaram uma estrondosa gargalhada. — Olhe o casalinho a dançar o vira! — gritou um deles. Sacaram das pistolas e fizeram soar tiros para o ar. Benedito soltava em pânico sem largar os braços do meu pai, que acabou tombando desamparado, a boca enchendo-se de terra. Ergueu-se devagar, cuspindo uma generosa porção de areia como se acabasse de ser desenterrado. Os padres compareceram alarmados assim que o tiroteio acalmou. Os soldados já se retiravam e o meu pai ainda cuspia areia. Parecia um dragão resfolegando. O padre Martens gritou em X-Sena, apelando aos camponeses que haviam fugido para que regressassem sem medo. — Nunca aprendeu a língua desta gente? — inquiriu o padre. Martens. — Tenho areia raspando-lhe a língua — respondeu. — Repetindo e corrigindo. — Tenho areia raspando-me a língua — respondeu impaciente Adriano Santiago. — E só isso que me interessa. — Voltou a cuspir. O padre mandou que buscasse água. — Trouxeram uma caneca de alumínio. O meu pai bochechou, mas, com a atrapalhação, acabou por engolir o que era suposto expelir. O sacerdote voltou a encher o copo. — Desde ontem que rezo por si — disse o holandês. — Reze antes por Sandro, que anda por aí perdido. Reze por todos, menos por mim, que sou ateu. — Ninguém é ateu — afirmou o padre. — Talvez tenha razão. Sou tão religioso que não me basta um só Deus. — Não fale assim do que é sagrado — admoestou o padre. — É o que lhe digo. Todos os dias me nascem deuses. Não imagina quantas nasceram e morreram nesta viagem. — Papel 11. Declaração de Maniara. Gravação e transcrição de Adriano Santiago, com tradução de Benedito. Inhaminga, 20 de fevereiro de 1973. Não quero entortar a verdade. Fui eu que troquei a bandeira portuguesa por uma capulana. Vou explicar. Quem primeiro vê os mastros são os deuses. Se mexer na vossa bandeira, foi para agradar aos antepassados. Tenho o direito de falar de panos. Ganho a minha vida graças a eles. Sou eu que lavo as fardas dos soldados portugueses. Esses uniformes vêm cheios de nóduas, estranhados de poeira. Repetindo, entranhados de poeira. As minhas mãos não limpam só as sujidades. Isso até não custa. O que é difícil é lavar as sombras que se escondem nos panos. Um dia destes, apareceu um soldado muito jovem que vinha agradecer pessoalmente os meus serviços. E confessou uma dúvida que muito me surpreendeu. Queria saber em que água eu lavava tanta roupa. Respondi-lhe assim, meu filho, há neste mundo dois tipos de mulheres. Eu sou das que lavam no rio. Aposto que é a primeira vez que falas com uma dessas mulheres. Ele sorriu e o rosto dele ficou ainda mais triste. Estava magro, mas não era apenas uma magreza de carne. Ou da carne. O senhor sabe, os ossos crescem com a tristeza. E os ombros dele eram como um varão onde se pendura a roupa. É sempre assim com esses rapazes. Por mais tamanho que tenham, a farda fica-lhe sempre demasiado grande. Não é corpo que lhes falta. É a idade. E aquele soldado tinha a voz magra quando disse que estava ali, para me pedir desculpa. Andamos a matar inocentes, disse ele. O que mancha as nossas fardas, não tem como ser lavado. Vou contar-lhe um segredo, disse eu. Há na minha aldeia quem condene o meu trabalho. Dizem que estou a servir o inimigo. Mas não traio ninguém. Se vierem os da frelimo, vou explicar. Lavo as fardas dos portugueses para os enfraquecer. E eles já chegam aqui fraquitos. Eu não tiro as sombras das suas fardas. Os portugueses já perderam a guerra. Que soldados são os deles que não cantam e não dançam? Quero oferecer-lhe um verso que escrevi para si. Disse-me então a jovem. Não sei ler, meu filho. Um dia vai saber. E deu-me um papel todo rabiscado. Fiquei desconfiada que ele também não sabia escrever. Porque ele não fazia como os outros que frequentavam a escola e que espalhavam as letras por toda a largura da folha. No caso dele, as palavras estavam todas encostadas do mesmo lado da página. Rasguei a folha para aproveitar o espaço em branco. Não embrulho o peixe frito em folha que esteja escrita. E guardei o outro pedaço de papel. Esse que estava rabiscado com a letra do soldado. Vi esse jovem branco afastar-se, todo encolhido. E pensei nos meus filhos que foram para a cidade. Esses jovens, quando voltarem, já não serão filhos de ninguém. Esse meu benedito, por exemplo, já deixou de ser nosso parente. Agora pertence à cidade. Não falo de graça, meu patrão. Também já por lá estive. Pelas terras dos colonos. Os brancos, todos sabemos, são pessoas estranhas. Constroem casas de cimento e fazem toda a vida dentro delas. Dormem com a cabeça virada para o poente. Cozinham, urinam e defecam sem sair de suas construções. A água corre em poços escavados dentro das paredes. As casas deles crescem como árvores em direção aos céus. Erguem-nas de um tamanho e, depois, como resultado de suas rezas, essas casas vão ganhando altura. Alguns que lá moram ficam tontos e lançam-se para o chão como pássaros cegos. Morrem como as andorinhas nos dias de tempestade. Uma coisa é certa. Nós, os negros de Inhaminga, podemos ter os nossos medos. Mas os brancos vivem com muito mais medos. Tem receio dos feitiços dos outros brancos. E são ainda mais atormentados com os nossos feitiços. É por isso que usam panos em todo lado. É assim que afastam os maus espíritos. Cobrem as mesas com panos. Comem em cima de panos. Usam-nos por cima da cama. E estendem-nos a tapar as janelas. Por essa razão, pensei que seria bom mudar a bandeira dos portugueses. Para que eles ganhassem as simpatias dos nossos antepassados. Foi isto que lhe quis explicar. Mandaram-me calar. E assim que fazem com as mulheres. Repetindo, é assim que fazem com as mulheres. Tem medo delas quando falam. Mas tem ainda mais medo quando calamos. Subtítulo Papel 12. Carta do Padre Januário para seus superiores da PIDE. Inhaminga, 20 de fevereiro de 1973. Excelentíssimo senhor inspetor Oscar Campos Hoje, pela primeira vez, um branco ajoelhou-se perante mim no confessionário. Digo um branco, mas na verdade, também nunca nenhum preto aceitou convençar-me os seus pecados. O homem vinha transtornado. Nunca antes tinha visto alguém tão derrotado. Reconheci-o. Era o alférez que comandava os soldados que guarneciam a praça onde amontoaram os mortos de Inhaminga. Repetindo, onde amontoaram os mortos de Inhaminga. Mal se ajoelhou, lembrei-lhe que nos tínhamos cruzado neste fatídico lugar. Não pareceu escutar-me. É por isso que venho aqui. É que me fui abaixo, começou por declarar. Fui-me abaixo, não quando os matamos. Mas quando uma velha preta começou a dizer os nomes dos falecidos. Ou melhor, não foi exatamente nesse momento. O que mais me atormentou foi quando a gaja apresentou os mortos como sendo filhos de alguém. Foi então que fraquejei. Interrompeu a confissão para arregaçar as mangas e mostrar uma tatuagem com as palavras. Abre aspas. Amor de mãe. Fecha aspas. Depois prosseguiu. Quando a velha preta proclamou que todos aqueles mortos eram seus filhos, foi como se essa tatuagem começasse a sangrar. O alférez disse isto e encostou o braço à grade do confessionário. Veja, padre. Veja se não estou a sangrar. Estou, não estou? Perguntou. Mandei que rezasse 30 aves-marias, o mesmo que os outros padres receitavam aos pecadores brancos. Para os pretos mandavam rezar 50. Ainda me ocorreu aumentar de a dose. O militar, porém, de olhos vazios, declarou que se esquecera de como se orava a Deus. Já não sei rezar, murmurou. Então vamos rezar juntos, sugeri eu. O alférez pediu-me que saísse do confessionário e me sentasse a seu lado. Ocupamos o mesmo banco da igreja e ali ficamos em silêncio. Foi então que ele desabou num inconsolável choro. Sem hesitar, corri a fechar as portas e janelas da igreja. Ninguém podia ver um comandante militar naqueles propósitos. Voltei então a sentar-me junto do infeliz pecador. E sem me dar conta, vi-me a passar o braço sobre o seu ombro. Mais insólito ainda, o militar deixou-se descair o corpo e pousou a cabeça no meu peito. Este episódio fez-me pensar na minha condição nesta pequena igreja do sagrado coração de Jesus. Para os brancos sou padre, mas continuo a ser negro. Para os negros deixei de ser preto e não chego a ser padre. E não são, contudo, apenas os crentes que se recusam a confiar-me os seus pecados. Na verdade, eu mesmo evito confessar. Sinto que vivo entre dois gumes, tenho fé no Deus dos cristãos e mantenho a crença nos deuses africanos, até que um dia destes, Deus veio em meu socorro. Ele me aconselhou. Não esperes que os pecadores venham ter contigo. Insinua-te na vida deles e descobre os seus segredos. Foi por isso que me inscrevi como informador da polícia secreta portuguesa. É isso que faço desde o ano passado. Mantenho o governo informado dos pecados mundanos e mantenho Deus a par dos pecados humanos. Sou espião amando da polícia e delator por ordem de Deus. A meu favor, posso invocar a situação desta vila, que pertence mais aos homens que a Deus. Aqui, em Inhaminga, Deus é branco de dia e negro de noite. De dia cantamos para ele e de noite dançamos com outros deuses. Guardo para o fim o que é mais penoso. Imploro, Excelência, não faça mal a maniara. Ela é minha cunhada. Mulher do meu irmão Capitini, foi o único dos irmãos que conseguiu sair da aldeia. Quis Deus que fosse para o seminário na beira e que, a seguir, terminasse a minha formação em Portugal, na cidade de Viseu. Retornei à Inhaminga e vinha diferente. Tão diferente que maniara ainda hoje insiste em teimar que não me conhece. Não levo a mal. Eu mesmo tenho dificuldade em saber quem sou. Rezo agora por essa minha cunhada, essa maniara, e peço a Deus e a si que a poupem de qualquer punição. Subtítulo Papel 13. Anotações do meu pai. Recados do Padre Martens. Inhaminga, 20 de fevereiro de 1973. O Padre Martens chamou minha sacristia para me fazer uma advertência. Eu que não usasse a minha máquina fotográfica. Minha amiga estava cheia de agentes da PIDE. Sabiam quem eu era, e eu estava sob intensa vigilância. Martens disse que ele mesmo tinha uma câmera e que essa câmera tinha sido usada hoje mesmo. Tal como a polícia secreta, eu não podia imaginar que tinha sido o fotógrafo. Foi uma mulher. Era negra e analfabeta. Ensinaram maniara a tirar fotografias. A forma pronta e segura como se familiarizou com a arte fotográfica surpreendeu os padres. Mas foi absolutamente natural para a própria maniara. Maniara. Era como se, há muitos anos, não fizesse outra coisa. Por isso esteve tão à vontade, ontem na praça. Todos pensavam que executavam a dança, que cumpria um antigo ritual. A magia dela era outra. Maniara registrava em película o crime que acabava de ser cometido. Assim que me adentrei na penumbra da igreja, o padre entregou-me um frasco com castanha de cajou. Dentro deste frasco está o rolo de fotografias, segredou-me. E as instruções foram sopradas de forma quase inaudível. Assim que chegar à beira, imprima as fotos e guardias no lugar secreto. Alguém da nossa confiança irá ter consigo para receber essas imagens. Nós as divulgaremos através dos nossos canais. É preciso que Portugal e o mundo saibam do terror que aqui vivemos. Este contato seria feito, segundo ele, o mais urgentemente possível. Vivíamos, dizia, uma nova etapa da violência da guerra colonial. As autoridades portuguesas tinham retirado lições dos anteriores massacres e decidiram apurar o método. Este novo massacre seria executado lentamente, tão lentamente como se, por um lado, não chegasse nunca a acontecer. E, por outro, nunca parasse de suceder. Chama-se a isso o estratagema do relógio. O ponteiro dos segundos saltita tantas vezes que ninguém repara no seu movimento. Aqueles negros massacrados são o ponteiro dos segundos. Ninguém repara neles, ninguém os contabiliza, mas são eles que fazem o tempo. Depois, segurando-me pelo braço, foi me conduzindo pela nave central da igreja, enquanto, em voz baixa, me dava instruções. Agora, caro poeta e jornalista, vá-se embora. A sua presença aqui só atrapalha e não publique nada do que viu nem do que ouviu. Você publica e quem vai ser sacrificado são estes pobres negros. É fácil ter coragem quando se tem para onde fugir. Esta pobre gente não precisa de sua boca. Nós iremos falar. Nós iremos escrever. Não leve a mal, mas a verdade é que uma palavra da igreja vale mais do que uma centena dos seus artigos. E quando já havia me sentado ao volante da viatura, ele colocou a mão sobre o tejadilho e foi tamborilando com os dedos na chapa. Talvez o senhor não soubesse exatamente o que vinha buscar aqui a Inhaminga, disse Martens. Mas agora sabe o que vai levar daqui. As viagens são assim, meu caro amigo. Sabemos do seu propósito apenas depois de regressarmos. Subtítulo Papel 14 Excerto do meu diário Um régulo na cidade Inhaminga, 20 de fevereiro de 1973 A saída de Inhaminga, um homem alto e magro, bloqueava a estrada, abrindo os longos braços, como um corvo prestes a levantar voo. O carro travou com o aparato. Os pneus deslizaram pela areia vermelha, levantando uma imensa nuvem de poeira que engoliu o homem, o carro e a estrada. É o meu pai, gritou Benedito, assim que a poeira assentou. Saímos então da viatura e abordamos o intruso. Cumprimentou-nos de uma forma sumária. Sou o régulo capitine, sou o pai deste rapaz, um rapaz vadio e sem respeito. E logo se encaminhou aos berros na direção de Benedito, empurrando-o sem parar, até que ele tombou desamparado a seus pés. O homem vociferou e enche cena, enquanto batia vigorosamente com os pés no chão. Depois calou-se, sacudiu a cabeça, recuperou a respiração e compôs o farco do cabelo. Desculpe, meu patrão, disse, dirigindo-me ao meu pai. Estou muito furioso com este seu meu filho. Este rapaz já me traiu uma vez e agora deixou o outro meu filho, o Jerônimo, sozinho na cidade. O teu filho Jerônimo trabalha em casa dos nossos vizinhos. Ele está bem, esclareceu meu pai. Este é o problema, é ele pensar que está bem. Maniara, a minha mulher, diz que Jerônimo corre grande perigo. Tenho que ir lá à beira. O meu velho ofereceu-lhe boleia para a cidade. O homem recusou liminarmente. Queria muito ir ver o filho, mas não podia entrar num carro. Abre aspas, tenho espírito de leão. Fecha aspas. Foi o que ele disse. O meu pai tentou dissuadi-lo. Viajaríamos com as janelas abertas. Com alguma relutância, o régulo acabou por aceitar. Foi à casa e num instante regressou com a sacola da tiracola. Estalou-se no assento junto à porta traseira e viajou todo o tempo com a cabeça de encontro ao vento. Falou consecutivamente durante a primeira hora. E só o Benedito, sentado a seu lado, é que o escutava. O nosso empregado ia traduzindo para nós. O régulo dizia que, apesar de ser amigo dos brancos, já tinha sido preso várias vezes. O padre Martins sempre fizera a questão de exigir a sua libertação. Contudo, ele preferia que o tivessem deixado sossegado na prisão. Ser preso era uma honra que os portugueses lhe concediam. Estou-lhes muito agradecido, declarou o régulo com o vento assobiando nas orelhas. O meu pai sorriu e comentou em voz baixa, inacreditável. Capitini foi enunciando as razões do seu orgulho. Usava o termo prisão em português. Não havia na sua língua palavra equivalente. Era o primeiro de sua aldeia a dormir numa casa de cimento. Os brancos serviam em água e refeições num prato limpo e com talheres lavados. A noite vinha ver se estava bem. Repetindo, a noite vinham ver se estava bem. Queriam tanto a sua companhia que fechavam a porta-chave. Mas o régulo tinha os seus assuntos fora da cadeia. E criou um modo de entrar e sair sempre que quisesse. Logo da primeira vez que o prenderam, mal entrou na cela. Tateou a fechadura, como se acariciasse uma mulher. Depois, com as unhas, desenhou uma chave na pele do antebraço. A noite, quando a prisão dormia, arrancou esta tatuagem do corpo e usou-a para abrir a porta da cela. Procuraram-no em casa e, de novo, o aprisionaram. Mudaram a fechadura do cárcere e ele voltou a desenhar na pele um molde desse novo ferrolho. Não vale a pena gastarem dinheiro em cadeados, sugeriu aos carcereiros. As paredes, para mim, são portas. Enquanto duraram os delirantes relatos do régulo, o meu pai interrompeu diversas vezes a viagem. De cada vez que parava, tomava notas no pequeno caderno. Por vezes, pedia a Benedito que voltasse a lembrar de certas passagens da história de Capitini. Numa dessas paragens, saímos todos para tirar proveito de uma pequena mata. E todos urinamos ocultos nas folhagens, exceto o pai de Benedito, que se aliviou em plena estrada. E, enquanto fazia o serviço, perguntou. O patrão veio a Inhaminga à procura de uma pessoa? Não andamos todos à procura de alguém? Questionou o meu velho. No meu caso, declarou o Capitini, vou ver o meu filho. Mas vou também à procura do meu irmão mais novo. Chama-se Lucas Joaquim. Era maquinista e seguia no navio que desapareceu misteriosamente no meio do oceano. Havia uma esperança, segundo o régulo Capitini. Era no porto da beira que o navio parava para abastecer. E era lá na cidade que os iria encontrar. Ao Lucas e ao navio. Os barcos são como os cães, regressam às casas onde eles dão de comer. Declarou o régulo enquanto o vento lhe espalhava a saliva pelo rosto. Calou-se por um momento. Passávamos a ponte sobre o Pungué. E ele, com um gesto largo, fez uma vênia cumprimentando o rio. Depois calou-se até que sacudiu o braço do filho e perguntou. Benedito, você que já viu o mundo, esse mar é maior que este nosso rio? O filho não respondeu, apenas encolheu os ombros. Você que já tem certificado, diga lá, meu filho, esse mar é maior que o nosso rio? Voltou a perguntar ao pai. E Benedito riu-se, a mão ocultando o rosto. O riso era uma inaceitável afronta para um rapaz falando com o pai. Capítulo 7 A chumbo dentro de Camila Beira, 8 de março de 2019 Veja, Sr. Bispo, o deslumbramento dos soldados quando chegam à África. O esplendor deste continente cega-os. E em que outro lugar os soldados se apaixonam pela terra onde os mandaram morrer? Adriano Santiago Carta ao Bispo Avisam da recepção do hotel que chegou uma senhora e que se quer encontrar comigo. Digo que conheço a visitante e que a autorizo a subir até o meu quarto. Deixo a porta entreaberta e de pijama. Continuo a trabalhar no meu computador. Escuto os passos de Liana e de costas para a porta. Peço-lhe que se instale e se sirva de uma bebida. É assim que recebes as visitas, Diogo? Assusta-me, não é a voz de Liana. Quando me viro, vejo Camila sentado no meu leito. Usa um vestido curto, feito de capulana. Abraça uma bolsa do mesmo tecido como se fosse um escudo protetor. Passei por aqui antes de ontem e disseram que tinha saído, murmura a inesperada visitante. Voltaste a este hotel, Diogo? Saí e voltei. Menti. Camila abre a bolsa, retira o envelope e afirma. Vim devolver a carta da minha mãe. É tua. Estende o braço e, como eu me mantivesse quieto, deposita o envelope sobre a mesinha da cabeceira. Já ninguém usa os correios, adverte Camila. Podias ter fotografado a carta e mandado para o WhatsApp. Essa carta não é dirigida senão a ti. Afirmo enquanto procuro uma bebida no minibar do quarto. A tua mãe apenas me usou como mensageiro. Foi uma boa tentativa, diz Camila. Mas veio tarde. Demasiado tarde. Aceita que lhe sirva uma bebida? Acompanha-me no brinde que faço aos reencontros. Mas não bebe logo. Eu tinha 15 anos, lembra Camila, fazendo rodar o dedo sobre a borda do copo. Passaram-se 50 anos e, é como se fosse ontem, aconteceu no dia do meu aniversário. Eu fazia anos no dia em que meu pai matou o meu namorado. Chamava-se Jerônimo. Era o irmão de Benedito. Lembro-me dele. Lembro-me de tudo, admito. Entraste no meu quarto e não tiravas os olhos do meu roupão. Disso também me lembro, Camila. Digo enquanto me sento junto dela. E lembras-te... De que mais? Pergunta ela. Estava cheio de sangue o roupão. Como posso esquecer? Aquele sangue na minha roupa era meu. Era só meu. Fasteceram o decote para mostrar o peito gravado de chumbos da caçadeira. Os pequenos projetos atravessaram o corpo de Jerônimo e incrustaram-se no seu corpo. Alguns ainda estão aqui, debaixo da pele, declara Camila, passando os dedos sobre o peito. São os meus anéis de casamento. Não os uso nos dedos, mas dentro de mim. Vê por ti, sente-se. Sente-os aqui. E Camila segura-me a mão e passeia os meus dedos por baixo da blusa. Sente-se. Uns pequenos nódulos. Parecem tatuagens. Para além do insuperável trauma do baleamento, Camila não venceu nunca a vergonha do peito desfigurado. Aquele decote, diz ela repuxando a blusa, é o mais ousado que pode usar. Na praia, o fato de banho é sempre de corpo inteiro. Mantenho a mão imobilizada sobre o peito de Camila. Tenho medo de recuar. Tenho mais medo ainda de me manter com a mão pousada sobre o seu corpo. Fico à espera que ela tome a iniciativa. Lembro-me de que te sentaste na minha cama nesta mesma posição que estás agora. Disse-te que queria ir ter com o Sandro. E ele vaza o copo de um gole, repetindo e corrigindo. E ela vaza o copo de um gole e salta da cama com surpreendente agilidade. Vamos dar uma volta? Enquanto passeamos, vou contar-te uma história. Aconteceu na véspera da morte de Jerônimo. Foi a última vez que eu olhei a minha mãe nos olhos. Na véspera da morte de Jerônimo, Dona Laura Santiago passou por casa dos Sarmentos. A razão dessa visita era totalmente inusitada. A vizinha vinha convidar Dona Rosinda para juntas se manifestarem em frente de um cabaré. Dona Rosinda recebeu aquele convite em pânico. – Manifestarmo-nos? – Perguntou. Laura Santiago confirmou com a secura de um general. – Vamos mostrar o nosso protesto com todo o nosso vigor. A avó Laura levantou as mãos e exibiu uma pedra ao mesmo tempo que proclamava. – Vamos apedrejar aquilo tudo. – Traga pedras, Dona Rosinda, e traga sua filha. Com o mar aparvalhado, Rosinda interrogou a alvorçada vizinha. – Manifestarmos-nos-as-duas? Surpreendentemente, pediu um minuto para se arranjar. Podia ir apedrejar um edifício, mas não saía à rua sem colocar um lenço da cabeça. Rosinda e a filha Camila recolheram apressadamente as pedras do presépio, que acabavam de montar na sala de visitas. Colocaram os calhaus dentro de uma sacola e lá foram as duas, seguindo Dona Laura, que caminhava em passo militar. No passeio frente ao cabaré, Dona Laura Santiago posicionou-se como um soldado frente à fortaleza inimiga. Atemorizada, Dona Rosinda escondeu-se do outro lado da rua. Camila manteve-se ao lado de Laura, que, de costas direitas, apertavam a pedra entre os dedos. Parecia que o entusiasmo da velha senhora tinha esmorecido. – Não posso – suspirou ela. – Os ossos já me ocupam toda – queixou-se. Depois murmurou. – Já não sei onde começa a pedra e onde acabam os dedos. Camila incentivou-se. – Então vá lá, Dona Laura. E vendo a indecisão da outra, a jovem voluntariou-se. – A senhora quer que seja eu a partir a montra? – A avó Laura permaneceu alheia e começou a delirar, de olhos fechados. E se, em vez de pedra, ela mesma se lançasse contra a vitrina e pedisse asilo no cabaré? Camila estranhou aquelas palavras. Viu a velha senhora deixar a pedra. Era uma pedra pequena, mas parecia um meteorito quando tombou sobre o passeio. De repente, as três mulheres viram um vulto familiar a entrar para o cabaré. Incrédula, Dona Laura esfregou os olhos e demorou uns segundos a reabri-los. Depois murmurou de olhos muito abertos. Repetindo, depois murmurou de olhos muito abertos. Conheço aquela mulher. E acrescentou, numa espécie de grito contido. Aquela é a mãe de Sandro. Afogueada, Laura Santiago explicou-se. Conhecer esta prostituta que acabara de entrar quando, 20 anos atrás, ela se apresentou em prantos à porta de sua casa para entregar o seu pequeno filho. E esse filho era Sandro. A mulher estava proibida de ser mãe. Laura lembrou-se da vontade que tivera de a abraçar. 20 anos depois, essa mesma mulher acabava de atravessar a rua envergando uma mini saia preta que não se ajustava nem ao corpo, nem à idade. Fiquem aqui, eu já venho. Pediu Laura. A velha vizinha entrou no prostíbulo como numa gruta subterrânea. Foi caminhando devagar entre paredes pintadas de vermelho escuro. A jovem Camila seguiu-a à distância. Num pequeno camarim encontraram, sentada em frente a um espelho iluminado, a mãe de Sandro. A mulher interrompeu a maquilhagem, o batom suspenso entre os dedos. Pelo espelho, a fulana observa as visitantes, sem sobressalto. Dona Laura aproximou-se sem se anunciar e observou as rugas das mãos da prostituta, o verniz quebrado das unhas, as raízes esbranquiçadas dos cabelos desbotados. Indesperadamente, Laura Santiago avançou sobre o tocador, varreu com o braço os produtos de beleza e disparou a pergunta. Onde está o meu Sandro? A prostituta retorquiu entre dentes. O seu Sandro? Repetiu em tom jocoso. O seu Sandro? Depois sorriu, e o sorriso dela era mais desbotado do que os desgrenhados cabelos. O meu Sandro vai para longe desta merda toda. A prostituta falou como se arremessasse as pedras. Quer saber, dona Laura, como conheço o paradeiro de Sandro? Coisa que nem os bufos da PID sabem? Perguntou a mulher com os cabelos em desalinho. Por esta casa passam militares de alta patente. Contam-me segredos. São uma faca de dois gumes. Esses segredos às vezes salvam-nos. Às vezes fazem-nos morrer. De repente, a prostituta apagou as luzes do espelho e mandou embora as duas intrusas. Camila e Laura juntaram-se à Rosinda, que esperava a entrada do edifício e, com o passo estugado, regressaram às suas casas. Camila carregava sozinha a saca cheia de pedras. À certa altura, Rosinda perguntou. — Então, não atiramos pedras contra ninguém? Dona Laura deteve-se e respondeu. — Temos guerras diferentes, Rosinda. A senhora quer condenar esta casa do pecado, mas eu quero destruir a cidade inteira. Foi assim que falou a dona Laura. — Cruz credo, dona Laura! Murmurou Rosinda, venzendo-se às pressas. E a avó Laura reiterou a ameaça. — Não fica pedra sobre pedra, minha boa vizinha. — Contei-te esta história, diz Camila, porque sempre tive pela tua avó uma admiração que roçava a inveja. Era tão raro, naquele tempo, uma mulher enfrentar o mundo com essa coragem. — Com essa coragem verdadeira, que dispensa a sobranceria. Em contrapartida, a minha história é pobre e descolorida. O trauma da morte de Jerônimo começou por ser uma razão para sua infelicidade. Depois, tornou-se um pretexto para gostar de ser infeliz. Ainda hoje, ela escuta os batuques dos bairros periféricos e sente uma raiva sem fim pela sua incapacidade de dançar e de ser feliz. Durante anos, odiou o pai e pensou que não podia haver um ódio maior. Mas o rancor que guarda pela mãe, esse sentimento não tem dimensão. Porque dona Rosinda ensinou-a a sentir-se culpada por aquilo que ela não ousa sequer sonhar. A minha mãe está hoje em uma cadeira de rodas, mas eu, meu querido Diogo, estou muito mais entravada do que ela. — E por que me contas tudo isso? — pergunto. — Porque te quero beijar e não sou capaz. Faz esta declaração e continua caminhando ao meu lado, sem me dar qualquer importância. Passeamos-nos a pé pelo bairro da Ponta Gea. A um certo momento, Camila apanha uma pedra do chão. Logo a seguir, ao passarmos pela esquadra da polícia, ela faz tensão de arremessar essa pedra contra o edifício. Oponho-me de modo resoluto, de braços erguidos, de encontro aos seus ombros. Parece que executamos uma estranha dança. — Queres-se presa? — pergunto. — Para mim, isto não é uma esquadra — reage Camila. Por fim, quando consigo retirar-lhe a arma das mãos, ela reclama. — Quem quer ser uma autoridade não pode escolher este lugar tão cheio de fantasmas. Na verdade, custa admitir que, depois da independência, tenho instalado os serviços da polícia, onde foi a tristemente célebre polícia colonial fascista. Para Camila, é um sinal do desrespeito que os governantes têm pela memória dos que sofreram. Abre aspas. — Este país tem medo da sua própria história. Fecha aspas. Diz ela. Regressamos ao meu hotel. Acompanho-o até ao carro. No parque do estacionamento, com o motor da viatura já ligado, Camila mantém-se sentada ao volante, calada e quieta. Estou inclinado para dentro da janela, a um palmo do seu rosto. Camila sorri, sacode a cabeça e suspira. — Não vale a pena, Diogo. É muito tarde. E eu me interrogo se ela se refere à hora ou à própria vida. Inesperadamente, ela sai do carro e abraça-me. Fica um tempo grudada no meu corpo. Nos braços dela, o rosto mergulhado nos seus cabelos, consigo esboçar uma espécie de súplica. — Vou pedir-te uma coisa, Camila. Fala com a tua mãe. Diz-lhe que recebeste a carta. Confessa que sabes de tudo e agradece a sua coragem. — Fez-me bem saber que a minha mãe castigou o meu pai. Admite, Camila. Mas esse seu gesto de nada me consola. Estive semanas internada no hospital, por onde me enviaram a força. Todos os dias a minha mãe me visitava e nunca me dirigiu uma palavra, um carinho. Ficava ali em silêncio, como se fosse ela quem estivesse internada e eu apenas estivesse de visita. Muitas vezes chorava, mas não tinha senão a sua tristeza para me oferecer. Tem sido assim todos esses longos anos. — Faz isso por mim, insisto. Fala com a tua mãe. Os olhos, os braços e o peito de Camila suspiram num único movimento. Depois de um momento, ela admite que eu talvez tenha razão. — Há uma coisa que trago guardada há anos, murmura Camila. Depois fixa em mim os olhos que a tristeza torna ainda mais claros. Então ela me beija. Os nossos lábios apenas se tocam num roçar breve e leve. — Como quem sabe da fugacidade do nosso encontro? — Nunca li os teus livros, murmura Camila e sorri, fazendo pender a cabeça sobre o ombro. — E sabes por quê? Porque me dói saber que a vida que devia ser minha te pertence mais a ti do que a mim. Camila volta a entrar no carro. Não tira os olhos da estrada enquanto a viatura se afasta com a triste lentidão de um barco. — Minutos depois, estou no aconchego dos lençóis. E sonho que as mulheres todas da cidade, pretas e brancas, apedrejam as casas de cimento e de caniço. E que as pedras são tantas que a cidade fica totalmente soterrada. O peso das pedras é tal que a cidade começa a afundar. O mar é a única paisagem que resta para os que vierem depois. Capítulo 8 As notícias Os papéis de PID Número 4 Não procure as pessoas senão pela máscara. Aqui quem tem rosto morre. Adriano Santiago Subtítulo 5 Subtítulo 5 Papel 15 Anotações do meu pai A encomenda 21 de fevereiro de 1973 O regresso à beira demorou um século. À entrada da cidade passei em revisista o interior da viatura, como se receasse ter perdido meus dois companheiros de viagem. No banco da frente, o meu filho Diogo ia espreitando as ruas mal iluminadas. No banco de trás, o régulo dormia profundamente, e foi preciso sacudi-lo, energicamente, quando chegamos à casa. Estás na beira, capitine. Anunciei, apontando as luzes da cidade. Retirávamos a bagagem da viatura quando dei pela presença de Faustino Pacheco. Estava perfilado à porta da nossa casa. Retirei as malas. Pedi ao Diogo que mostrasse ao régulo a arrecadação quando ele iria passar a noite. E só então me apresentei junto do camarada Pacheco. O homem baixou a boina preta sobre a testa e se ciou. Temos que conversar, camarada Adriano Santiago. Mas, a sós. Espreitou em redor para confirmar se podia falar com segurança. Foi então que, num tom que eu diria ser de regozijo, anunciou a notícia do meu despedimento do jornal. Virgínia, a minha esposa, já sabe? Perguntei. Toda a gente sabe. Pus a notícia a circular em todas as células. Murmurou entusiasmado o camarada Faustino. Que células? Perguntei. Do nosso movimento. Estão a nascer novas células. Você não se dá conta porque são clandestinas. A nossa causa está a crescer, camarada. Não sei qual a sua causa, meu caro Pacheco. Declarei. A minha causa é ter emprego. Cuidar da minha família. Para que você tenha emprego, camarada Adriano? É preciso que o fascismo acabe. Sentencia Pacheco em tom ríspido. E logo perguntou impaciente. Os padres já me puseram a par de tudo. Trouxe o rolo de fotografias consigo? Espere. Não me entregue nada. Faça isso mais tarde. A camarada das meus, da minha direção, que acham que este não é o momento oportuno para andarmos a badalar esse escândalo. Não é o momento oportuno? Indaguei surpreso. Faustino não respondeu. Deu um passo em direção à penumbra para furtivamente me entregar um envelope. Um dos nossos contatos trouxe esta encomenda. Explicou Faustino. É uma carta do seu sobrinho. Mas vem dirigida à sua mulher. Espere aí, Faustino. Este envelope vem aberto. Você já... Desisto de fazer a pergunta. Faustino Pacheco já tinha desaparecido no escuro. Subtítulo Papel 16. Carta do Soldado Sandro para minha mãe. Minha minga. 1º de março de 1973. Querida tia, sou... Soube que o tio Adriano esteve em minha minga. Desencontramos-nos. Cheguei hoje de uma patrulha na região de Muanzá. Não me pergunte onde fica essa região. Aqui deixou de haver geografia. Tudo isto é tão estranho. E tão irreal. É como se, ao nos vestirem uma farda, a vida passasse a acontecer num ecrã de cinema. Dizem os meus companheiros que estou a ficar louco. A senhora é mãe e vai entender-me. Quem mais sente a guerra é quem nunca vestiu uma farda. As mulheres. Todas elas mães e esposas. Mães e esposas. Ficam convertidas em sombras no dia em que os filhos e os maridos impunham uma arma. O meu capitão repete, vezes sem fim, que a guerra é feita por homens. Homens com H maiúsculo. Atira minha cara essa verdade e, em volta, os outros soldados desatam as gargalhadas. E põe-se a desfilar a minha frente, rebolando os corpos com trejeitos femininos. Apetece-me gritar. Aqui são todos muito machos, mas quem quiser ganhar uma guerra não pode tocar nas mulheres. Vocês maltratam as vossas mulheres em casa e o trajam as mulheres dos outros fora de casa. Aqui em Minha Minga já há muito que se matam mulheres e matam crianças. Isto não é uma guerra, tia Virgínia. Nem nós somos soldados. Somos apenas o gatilho vivo de mandadores sem rosto. O capitão da nossa companhia não se cansa de nos advertir. Não olhem para as pretas, não falem com os pretos. Se olharem as pretas, nos olhos estão tramados. Nunca mais puxem um gatilho. Se derem atenção aos pretos, eles desatam a contar-vos histórias. E acontece como nas mil e uma noites. Nunca mais vocês os matam. Ainda bem que eles falam uma outra língua, disse o capitão. Se os entendêssemos, repetindo, se os entendêssemos, neste mesmo momento, deixariam de ser inimigos. Para os matar, há que lhes vendar os olhos e fechar-lhes a boca. Foi isto que o capitão clamou aos quatro ventos. Este país, minha tia, é um imenso paredão de fuzilamento. No meu caso, porém, os fascistas cometeram um erro grave. Deram-me uma arma, mas não foi para matar. Foi para aprender a morrer. É preciso que eu morra. Não se assuste, minha querida tia. Me falo apenas de morrer como soldado. Preciso de ganhar coragem para fugir deste inferno. Voltarei depois para lutar pela liberdade deste país, que é o meu e que tanto amo. Será, então, que nos voltaremos a encontrar? Antes da independência, não regressarei a essa cidade, que agora se tornou a capital do inferno. Orgias prolongam-se pela noite e acontecem dentro e fora das casas noturnas. As lojas dos chineses e indianos fervilham com a presença das esposas dos chefes militares, que se fartam de comprar porcelana e peças de marfim. A loucura tomou conta dos que mandam e dos que são mandados. Essa loucura é o único remédio que lhes resta. É isto que diz o tio Adriano. Quando pensa poeticamente, o tio diz coisas acertadas. Saudades desse seu sobrinho que muito a ama, Sandro. Papel 17, excerto do meu diário. Teatro de sombras. Beira, 22 de março de 1973. Bateram a porta. Era um domingo. O meu pai e eu espanávamos os livros nas traseiras da casa. Ainda bem que ninguém nos podia ver, pois o meu pai envergava um ridículo avental de cozinha e cirandava com uma mão, repetindo, e cirandava com um não menos burlesco pano de feltro numa mão e na outra, um plumoso espanador de pó. Vou eu, apressou-se a declarar meu pai quando ouviu tocar a campaninha. E foi até ao átrio da entrada, assim como estava, de avental e espanador. A porta esperava-se um grupo de militares. O mais velho deles deu um passo em frente e declarou. Vimos por causa do seu sobrinho, o Sandro Santiago. As mãos da minha mãe, que entretanto se juntaram a nós, eram assustadas as aranhas que lhe subiam do peito para o rosto. O pano de louça tombou-lhe aos pés. Uma espécie de soluço a sufocou, enquanto o chefe dos militares anunciou. O vosso sobrinho desapareceu numa missão, a Algures, na floresta de Inhaminga. Foi morto? Perguntou meu pai. Não sabemos. Está desaparecido? Respondeu outro militar. Como é que um soldado desaparece? Inquiriu a mãe. Desaparecido em combate? Explicou o primeiro militar. É a expressão que usamos quando o corpo não chega a ser encontrado. O senhor, meu general, já fala em corpo? Não sou general. Interrompeu o militar. Viemos aqui porque queremos que nos ajudem a encontrar o vosso familiar. Se vos chegar alguma informação, liguem para este número. Informação? Que informação? Perguntou a mãe, atemorizada. O militar estendeu um braço num gesto ríspido. Está tudo neste cartão, disse ele a meu pai. Retiraram-se os militares, deixando-nos envoltos num silêncio frio. Foi então que a mãe deu uns passos em direção à estrada e desatou os gritos. Entregue o meu filho. Quero o meu filho. O meu pai passou os braços sobre os ombros da esposa, puxou-a para o nosso quintal e docemente corrigiu. Estamos a falar do Sandro, Virgínia. Quem desapareceu foi o nosso sobrinho. Naquela mesma noite, o nosso pai convocou-nos, a mim e a minha mãe, para estarmos presentes na reunião das, entre aspas, toupeiras brancas. Sentimos-nos tão honrados que a minha mãe até me vestiu uma camisa branca ainda por estrear. A agenda do encontro consistia num ponto único, o desaparecimento de Sandro Santiago. É triste, não queria dizer isto, mas temos que admitir que Sandro tenha sido morto. Começou por declarar o meu pai no início do encontro. E quem disparou tanto pode ter sido o exército como os guerrilheiros. Uma coisa é verdade, disse o camarada Pacheco. Estamos a perder a guerra. Estamos, Pacheco, questionou meu pai. Estamos quem? Vá para o raio que o parta, Adriano, gritou Pacheco. Inesperadamente, o meu pai subiu para uma cadeira como se lhe faltasse altura ao pensamento. E falou de uma sentada, dirigindo-se para o Faustino. Você fala do partido, mas não tem ligação nenhuma com seus camaradas. Eu falo da Frelimo e não conheço lá ninguém. Repetindo, compenetremos-nos de uma coisa, companheiros. Nós não passamos de atores em teatro de sombras. Gerou-se, então, um silêncio fúnebre. O farmacêutico voltou às falas. Vão ver que a história é diferente. Vão ver que esse sobrinho desertou do exército e se entregou, com a respectiva arma, aos guerrilheiros da Frente de Libertação. Ele morreu, sinto-o dentro de mim, murmurou minha mãe. Sandro morreu. Mataram-no em Inhaminga. Se tivesse morrido, teria chegado um telegrama. É esse o procedimento, garantiu o farmacêutico. O procedimento, inquiriu a mãe. Você acha que ainda há procedimentos no meio deste caos? O nosso filho... Sandro não era o nosso filho, retificou o pai. Vês? Questionou minha mãe. Fala-se dele no passado, como se ele estivesse morto. O silêncio voltou a instalar-se, pesado, até que se escutou a vigorosa proclamação de Adriano Santiago. Eu vou lá. Lá onde? Perguntou minha mãe. Vou a Inhaminga, reiterou meu pai. Virgínia, afetou meu pai, como se os olhos tivessem nascido naquele momento. Segurou-lhes as mãos com infinita gratidão. Não tens medo, marido? Acabaste de chegar desse inferno? Tenho-a medo de ficar aqui à espera, mulher. Desculpe, camarada Santiago, interveio Pacheco. Mas vai a Inhaminga fazer o quê? Não sei, declarou meu pai. Aqui é que não faço nada. O vosso sobrinho vai aparecer, declarou o camarada Pacheco. Além disso, o regime está nas últimas. A guerra não tarda a terminar. O regime já acabou, meus amigos. Sentenciou Natalino Fernandes. Esta guerra faz tanto barulho que não escutamos a queda do fascismo. O meu pai mandou então que saíssemos todos. Queria ficar a sós com a esposa. E ficas também tu, meu filho. Declarou com os olhos postos em mim. Senti-me, nesse momento, o centro do universo. Ou, como o pai dizia, quando, enlevado, falava da minha mãe. Virgínia era, nas suas palavras, abre aspas, o epicentro do infinito. Fecha aspas. A minha vaidade, porém, durou pouco. Assim que os visitantes se retiraram, a minha mãe encostou o marido contra a parede. Parecia que o queria agredir. Não te perdoa, Adriano, acusou ela. Foi por tua causa que Sandro saiu da nossa casa. Expulsaste-o, Adriano. Expulsei. Ele fez as malas e foi para Lisboa. Ninguém mandou-o embora. Repetindo. Ninguém o mandou embora. Expulsaste-o, afirmou minha mãe em fúria. Está doida, Virgínia? Defendeu seu marido. Esse rapaz iria sempre parar a tropa, aqui ou na metrópole, como vão todos os da idade dele. Era tanta raiva que minha mãe não perdeu a voz. Desistiu daquela querela. Dirigiu-se a mim, a fúria já contida, pedindo-me que nos sentássemos junto, no mesmo sofá. E falou com as mãos dentro das minhas mãos. Lembra-te do teu pai proibir que tu e o Sandro dormissem no mesmo quarto? Não metas o Diogo nesse assunto, apressou-se a ordenar o meu pai. Deixa falar, Adriano. Proclamou a mãe. Esse teu pai, que se diz todo moderno, nunca aceitou que o nosso Sandro fosse diferente. Apenas disse que o rapaz era doente. Interrompeu meu pai. Doente és tu, Adriano Santiago. E eu estou cansada de ser a tua cura. Capítulo 9 Os Fintadores do Destino Beira, 8 de março de 2019 Rezo não porque Deus exista, mas para que Deus exista. Giorgio Caproni Liana desperta-me. O sol espreita entre as cortinas. Está nua, de pé, encontra a luz. Sacudo a cabeça, esfrega os olhos. A mulher desaparece. No instante seguinte, ressurge com uma saia branca e uma blusa de capulana. Prende os cabelos revoltos para descobrir o rosto. Estava a sonhar contigo, Liana, confesso. Como é que entraste? Tenho mérito por ter entrado no sonho, mas não há glória nenhuma em ter entrado no quarto, admite. A porta estava mal fechada. Além disso, são três da tarde. Ninguém dorme a esta hora. Senta-se e retira o telefone da bolsa. Parece buscar uma mensagem. Um número. Uma fotografia. Esteve aqui alguém? Pergunta Liana. É que cheira perfume de mulher. E não desses baratos que usam as mulheres da limpeza. Fijo não ter entendido. Liana vai teclando mensagens enquanto me apronto na casa de banho. Assim que regresso, Liana estende-me o seu telefone. A tenda ordena. É para si. Para mim, quem? É o padre Martins. Não pode ser, contesta com veemência. O padre quer falar comigo? Ele está vivo? Não, ironiza Liana. Esta é uma rede telefônica só para falecidos. É gerida pela sua antiga vizinha, a dona Rosinda. Como é que encontrou o homem? Um milagre chamado internet. É uma seita com mais seguidores que qualquer religião. E já tem fanáticos. Relutante, encosto o celular de Liana ao ouvido para escutar a voz frágil de alguém com sotaque estranho. Apresenta-se como o padre José Martins e soletra José Martins. Diz que se lembra com saudade do meu pai. Um homem bom, esse poeta. Há na sua voz um tom solene, de homenagem póstuma. Fado-lhe dos documentos que me chegaram sobre um massacre de Inhaminga. Os massacres, repete Martins, após um longo e ruidoso suspiro. Já saiu um livro, acrescenta. Até já dei entrevistas na televisão. Foi necessário tanto tempo para lembrar os que morreram. E não foi preciso, senão um segundo, para liquidar cada uma dessas pessoas. Há uma pausa longa. Parece que a ligação caiu. E chamo o padre? Padre Martins? Escuto um suspiro cansado. Estou aqui, meu filho? Ainda estou aqui. Tenho uma dúvida, padre. Sabe se meu pai chegou alguma vez a entregar o rolo de fotografias? Pergunto. Do outro lado, um riso converte-se numa tosse abafada. O rolo? Interroga seu padre quando retoma o fôlego. O seu pai era muito engraçado. Ele enganou-se. O rolo que entregou ao Partido Comunista era de fotografias de mulheres. Não posso acreditar, exclamou atônito. Só mulheres? Confirmou o padre. Mas todas muito bonitas. Desligo. Um tempo depois, ainda me vou rindo. Divertido com o lapso do meu velhote. Liana não acha graça. Uma mulher nunca teria cometido essa falha. Comenta ela. Faço questão de argumentar. Mas ela sacode as chaves do carro em frente do meu nariz. Venho aqui para o desafiar. Quer encontrar o Benedito? E não espera pela resposta. O seu antigo empregado chegou ontem. Vamos surpreendê-lo. Na breve viagem de carro, Liana olha mais para o espelho do que para a estrada. Compõe o penteado. Retoca o batom. Ajeita o lenço em redor do pescoço. Paramos junto a um velho edifício na Munhava. Parece uma repartição pública. Não fosse a fachada coberta de bandeiras vermelhas, meio rasgadas. Benedito é do partido, diz Liana. O seu amigo é agora uma pessoa importante. Entramos no decadente edifício. As paredes estão forradas de velhos cartazes, tão desbotados que não se adivinha mais a sua cor original. Aguardo nossa sala de espera, enquanto, no passeio público, Liana vai fazendo consecutivos telefonemas. De súbito, uma porta se abre e surge Benedito Fungai. Abraçamo-nos. Quem aperto nos meus braços não é este homem afanado. Repetindo e corrigindo, não é este homem anafado e de cabelo grisalho. Este circunspecto quadro sênior do partido. É o jovem magro que conheci há mais de 40 anos e vejo nele como eu próprio envelheci. Trato-o por menino, ironiza Benedito, ou continuo a ser o Kiva. Rimo-nos. E nesse riso nos leva a um novo abraço. Depois, mantenhamos-nos de mão na mão, como é comum entre os homens da minha terra. Vejo que és uma pessoa importante, afirmo. Quem diria o meu amigo Benedito Fungai? Um governante da cidade? Engana-se sobre minha categoria de governante. Esta cidade é ingovernável. Aqui, quem manda é apenas o mar. Benedito quer saber da minha mãe. Explico-lhe que ela morreu há uns meses, três anos após o falecimento do meu pai. No funeral do marido, a minha mãe apertou minhas mãos e, com os olhos de ave perdida, perguntou. Então, agora sou viúva? Meu Deus, não faço ideia de como isso se faz. Benedito sorri com tristeza. De súbito, todo o seu rosto se arredonda e volta a ser o rapaz que guardo na memória. A sua mãe, afirma Benedito, devia ter aprendido com a sogra dela, a dona Laura. Ela, sim, sabia ser viúva. Nasceu com essa sabedoria. Tem que me contar, Benedito, o que aconteceu na tarde em que ela morreu. Tu eras a única pessoa que estava presente. Foi assim que aconteceu. O jovem Benedito estava no jardim quando ouviu um estrondo na varanda. Olhou para cima e viu umas folhas de papel esvoaçando. Subiu correndo. Dona Laura estava caída no chão e ele ajudou-o a sentar-se no seu sofá habitual. A avó pediu-lhe, num fio de voz, que fosse chamar a Nora. Vá rápido, antes que seja tarde. Foi assim que disse a avó. Benedito anunciou que a senhorita tinha ido às compras e Laura pediu-lhe que escrevesse uma mensagem. Dito palavra por palavra. Repetindo, ditou palavra por palavra. Mas a voz dela estava vazia. Os lábios moviam-se sem produzir qualquer som. Benedito fez de conta que escutava e fingiu que escrevia até que os lábios da velha se tornavam mudos e rígidos. Quando se apercebeu de que a patroa tinha morrido, Benedito entrou em pânico. Os meus pais eram boas pessoas. As melhores que ele podia ter encontrado. Na nossa casa, ele se sentia em família. Naquele momento, porém, foi assaltado por um medo profundo. Um medo que vinha de antes de ser pessoa. Com o corpo de dona Laura ali estendido, sem vida, Benedito se convertia naquilo que sempre fora. Um empregado doméstico de outra raça, de outro mundo. De alguma maneira, mesmo que os seus patrões nunca se viessem a manifestar, ele sentia-se responsável por aquela morte. Foi então que decidiu fugir. Fez uma trouxa e regressou à Inhaminga. A vila não era, contudo, o seu destino final. Ele queria entregar-se à guerrilha. Lutar pela independência de Moçambique. Foi assim que aconteceu, diz Benedito. Em casa de portugueses, aprendi que era moçambicano. Aconteceu o mesmo comigo, admito, e acrescentei, resignado. Era o que eu queria, juntar-me à frente de libertação. Mas nunca tive a tua coragem. A minha mais custou não foi a decisão de entrar na guerrilha, admite Benedito. Foi anunciar essa decisão ao meu pai. Repetindo, a mim o que mais custou não foi a decisão de entrar na guerrilha, admite Benedito. Foi anunciar essa decisão ao meu pai. Recorda-se do dia em que se apresentou de regresso à sua aldeia natal. O pai estava no pátio a fumar bangue. O filho anunciou que vinha juntar-se aos libertadores da pátria. O velho capitine aspirou sofregamente o charro e guardou a fumaça. Os libertadores? Perguntou ele com o fumo travado no peito. Sim, pai, os libertadores. Pobre do povo que é oprimido, vaticinou o capitine. E mais pobre o povo que tem que ser libertado. Foi assim que seu pai falou. Benedito suspirou fundo, sentou-se ao lado do pai. E partilharam um charro de bangue. Benedito surge que sugere que caminhemos pela cidade. Atravessamos o campo de golfe. É uma visão antiga, um verde da minha infância. Há na cidade gente que pratica golfe? Perguntei. Benedito responde sorrindo. Eu, por exemplo. Uma bola de futebol vem parar aos nossos pés. Atrás dela surgem jovens correndo e gritando. A bola fica presa debaixo do meu sapato. Desafio os rapazes a que me desarmem e entram no jogo. Finto os dois primeiros e logo me canso. Benedito risse. Afinal você, meu caro Diogo, ainda é o Kiva, o fintador? Kiva. Era a alcunha que nesse tempo me foi dada pelos jovens com quem jogava futebol. Eu era, como diziam, um fintabolista. Para além da finta, porém, eu não tinha nenhum outro talento. Nunca cheguei a rematar a baliza. Nunca marquei o golo. Varria o campo de uma ponta a outra, driblando os adversários, o árbitro e os meus próprios colegas. De repente, parava sem saber o que fazer. Desesperados, os da minha equipa tiravam minha bola para prosseguirem a partida sem mim. Ainda hoje pergunto por que motivo me escolhiam como parceiro da equipe. E lembramos juntos, eu e Benedito, esse tempo em que o jogo ficava parado para celebrar não apenas o gol, mas a boa finta do avançado ou a arrojada defesa do guarda-redes. Celebrávamos a beleza da festa e não o resultado da competição. Pode ser mentira, mas é bonito, comenta Benedito. Pelo menos é isso que pensamos nós agora. Uma coisa é verdade. Estas crianças acabaram de fazer agora o que as outras já faziam antes. Deixaram-me ganhar. Naquele tempo, eu já era o que hoje sou, um jogador sem jogo, ocupado numa eterna peleja contra mim mesmo. Vê aquele miúdo de chuteiras vermelhas? Pergunta Benedito. É o meu sobrinho. Benedito grita pelo rapaz. Apresenta-me como um velho amigo e anuncia que escrevi histórias para crianças. Pede-me para que conte ao sobrinho a história do estádio de futebol que inventamos neste mesmo campo de golfe. Nesse tempo, Benedito era quem fechava o cortejo nas nossas triunfais entradas no relvado. E era ele quem mais saudava. Uma inexistente e mais ruidosa multidão de espectadores. Em fila indiana, entoando um cântico bélico, entrávamos em campo com o fulgor de guerreiros em plena batalha. E seguia à frente, abraçando a bola. Depois vinha Sandro, ajudando Benedito a carregar quatro estacas de madeira. Eram as balizas. Sandro não jogava. Achava o futebol um jogo abrutalhado. Mas juntava-se a nós naquele glorioso desfile e marchava como um modelo na passarela. Em redor, os meninos pobres aplaudiam a minha chegada. Na altura, eu não percebia. Não aplaudia um jogador, mas o dono da bola. Numa dessas tardes, porém, foi tudo diferente. Os adversários eram reais. Eram jovens do bairro e da gente rica que nos visitavam com ganas de ganhar. Chegaram em luxuosos carros conduzidos por motoristas brancos. Envergavam joalheiras e caneleiras coloridas. Em desespero de última hora, arregimentávamos o Benedito para nosso guarda-redes. Eu estava em pânico, recorda Benedito. Não se esqueça. Eu era o único negro no meio de duas dezenas de exaltados rapazes brancos. Aconteceu do seguinte modo. Repetindo, aconteceu do seguinte modo. Assim que o primeiro adversário se aproximou da nossa grande área, Benedito fugiu da baliza, deixando à disposição do atacante. Não ousava contrariar aquele menino, explicou-nos quando, zangados, lhe pedimos contas. O árbitro era o farmacêutico Natalino, que se apresentou com a aparência de um juiz do campeonato mundial. Calções de caque, meias altas puxadas até os joelhos, com apito prateado que lhe alternava com um cigarro no canto dos lábios. — Onde estão as sapatilhas deste rapaz? — Perguntou o zeloso árbitro apontando para o nosso Benedito. E antes que alguém respondesse, o doutor Natalino sentenciou. As frases sendo sopradas no apito, descalço ninguém joga. Acho que ninguém percebeu o que ele disse, pois apitava mais do que falava. Depois deixou cair o apito para aclamar que aquilo não era uma partida do rebenta-fogo. De imediato, um mar de pernas rodeou o nosso guarda-redes, que, sentado no relvado, contemplava aterrorizado as atapalhoadas tentativas de o manter em campo. — Quanto calças? — perguntou Sandro. — Calço quarenta, mas aguento até trinta e seis. — Respondeu Benedito. Foi então que Sandro, que tinha uns pés enormes, colocou à disposição seu par de sapatilhas. Benedito calçou-as às pressas. O tênis sobrava-lhe tanto dos pés que, ao executar o primeiro pontapé de saída, uma das sapatilhas foi projetada de encontro à cabeça do adversário mais próximo. O rapaz caiu redondo e desmaiado. Benedito desapareceu instantaneamente, voou por cima da baliza e nunca mais desceu das alturas. O sobrinho de Benedito permanece sentado como se aguardasse pelo final do relato. Depois, como nada acontecesse, ele encolhe os ombros e corre a juntar seus colegas de bola. — Tenho inveja de si, Diogo, confessa Benedito. E não é a fama, não é o sucesso. Imagina um escritor como alguém que vive a vida dos outros. Um dia também vou escrever meu livro. Nesse dia, comento, não me vais querer ver por perto. E por que eu faria isso? Surpreende-se, Benedito. Não sei, admito, para seres dono da tua história. — Você não me pediu para ajudar a escrever esse seu livro? Pergunta Benedito Fungai. — Por que é que eu não posso fazer o mesmo? Lembra-se de que eu era... Era eu quem trazia as madeiras para fazer a baliza? Quando eu escrever a minha história, você vai carregar a baliza. Mas vamos estar juntos. Na verdade, comento, já não sei se sou realmente eu quem está a escrever esta minha história. — A propósito da sua história, você sabe quem era o seu primo Sandro? Perguntou Benedito, depois de um longo silêncio. — Sei que era um primo inventado, respondo. Não era sequer da nossa família. Era da sua família. E mais do que você pensa. Asegura Benedito. E ele revela, então, Sandro era filho de uma amante do meu pai. Repetindo, Sandro era filho de uma amante do meu pai. Dizem que ela trabalhava como dançarina num cabaré. Um ano após o parto, essa moça deixou a criança na redação do jornal, onde o meu pai trabalhava. Dona Virgínia não teve nenhuma hesitação. Adotou o menino, apresentando a vizinhança como um sobrinho. Inventou a seguinte narrativa. O pequeno Sandro tinha ficado órfão quando os pais, que seriam primos afastados, morreram num acidente. Benedito sublinha o óbvio, sílaba por sílaba. Sandro era do meu sangue. E como não existem parentescos por metade, ele era meu irmão. O meu único irmão. E não é tanto a revelação que me perturba. Na verdade, eu sempre suspeitei da versão que se contava em nossa casa. O que mais me espanta, porém, é que Benedito sabia. Ou que Benedito saiba mais do que eu sobre um assunto tão íntimo da nossa família. Vantagens de ser empregado doméstico ironiza Benedito. Eu sei, sou um escritor. Admito com alguma condescendência. As patroas partilham com os empregados segredos que escondem aos próprios filhos. As patroas não diriam, corrige Benedito, mas a sua mãe, sim, muitas vezes ela foi a minha mãe. A bola de futebol volta a resvalar até os nossos pés. Benedito toma balanço e remata com inesperado vigor. Volta a sentar-se e corrige o nó dos atacadores do sapato. Sem erguer o rosto, pergunta. Quando eu era seu empregado, eu andava descalço ou calçado? Sinceramente, não me recordo, respondo. Tantos anos olhando pra mim e nunca reparou? Surpreende-se, Benedito. Só me lembro que dentro de casa não usava sapatos. Lá fora não faço ideia. Uma outra pergunta, Diogo, sabe como eu me chamo? Quer dizer, o meu nome completo? Não sabia, confesso. Foi Liana que me revelou ainda pouco. Não se culpe, contemporiza, Benedito. Durante anos também pensei que os brancos todos se conheciam e que os negros deste mundo eram todos família, todos vizinhos uns dos outros. Afasta-se lentamente e depois de uns passos, volta a cabeça num largo sorriso. O meu nome completo é Benedito Rafael Fungai. Quando trabalhava em sua casa, não andava nem descalço, nem de sapatos. Andava de chinelos, camarada, Diogo. Promete-me uma coisa, Benedito. Trata-me por tu. Não me digas que já deixou de ser camarada? Pergunta Benedito. E observando os atacadores despertados, lança o desafio. Chamo-te por tu se agora me apertarem os sapatos. Ainda me debruço a ensaiar uma esforçada genuflexão, mas o braço e o riso de Benedito fazem-me regressar aos seus braços. Regresso ao hotel. Liana espera por mim no átrio da entrada. Abre as mãos num gesto vazio para anunciar que está sem carro. O noivo acaba de a deixar à porta do estabelecimento. Por pouco nos encontrávamos, eu e o comandante da polícia. Vim buscá-lo para jantar, anuncia Liana. Vamos a pé a qualquer lado. A um restaurante, nós dois sozinhos? Pergunto. Por que não? Argumenta Liana. Aos olhos de todos, já sou a sua amante. E aos olhos do seu noivo? Pergunto. Meu noivo anda entretido. Diz ela encolhendo os ombros. Ele sim, ele tem amantes. Já lhes perdi a conta. Pelo contrário, elas acharam a conta dele. Amanhã, muito cedo, vou com o Benedito. Para Inha Minga. Eu sei, eu vou com vocês, revela Liana. Mas para agora, tenho uma ideia para o nosso jantar. Mandamos vir comida pelo home service. Apoia-se no meu braço. E é assim como se fôssemos um casal que nos dirigimos para o meu quarto. Liana adormeceu profundamente. Liana adormeceu profundamente e não dá conta de que me levantei da cama. Cubro-a com um lençol, protegendo-a de um inexistente frio. O vento faz vibrar o trinco da janela e produz um ruído metálico e intermitente. É um som familiar que me transporta para a minha infância. Aos poucos, revejo o meu pai matraqueando na sua máquina de escrever. Noite adentro, esse ruído atravessava as paredes da casa e juntava-se ao estridente zumbido das cigarras. Certo dia, os agentes da polícia secreta vieram buscar a máquina de escrever. Queriam confirmar a autoria de uns panfletos subversivos que circulavam pela cidade. Os policiais saíram de nossa casa transportando nos braços aquele engenho tão suspeito. Conservavam-no afastado do corpo, como se ele pudesse explodir a qualquer momento. Desgrenhado e de camisola interior, Adriano Santiago seguiu como um sonâmbulo o cortejo dos policiais. E ficou sentado no passeio público até que a mãe o trouxe para casa. Um espécie de silêncio se abateu sobre todos nós. Nunca imaginei que uma simples maquineta nos ocupasse tanto. No dia seguinte, a polícia devolveu a máquina de escrever, abandonando-a no tapete da entrada da casa. Foi o meu pai quem a recolheu. Ajoelhou-se e, com a ponta dos dedos, acariciou a embalagem exterior. Depois cruzou a sala com os cuidados de uma mãe transportando um recém-nascido. Uma vez mais, adormeço com a pancada das teclas de encontro ao indefeso papel. E esse embalo se torna tão real que acredito escutar o meu pai escrevendo poesia no meu quarto de hotel. De vez em quando, as hastes se maranham umas nas outras. Parecem criaturas híbridas, metade dançarinas, metade pugilistas. Ao toque de um dedo, as hastes se desembarassam. E lá volta o meu pai a martelar o teclado. Estranhas criaturas desfilam na minha cabeça, enquanto as teclas sobem e descem, como pêndulos cegos. Para a frente, acontece a vigorosa bicada de uma ave hipernalta. Para trás, o arrependido pescoço de uma girafa. Capítulo 10 A espera do fim do mundo Os papéis da PIDE Número 5 Eu estou de luto e ninguém morreu. Dentro dos meus olhos restam paredes que me salvam do escuro. Adriano Santiago Subtítulo Papel 18 Carta do camarada Faustino Pacheco para o meu pai 23 de março de 1973 Caro Adriano, aproveito como sempre o seu velho empregado, o decrépito Juliano, para portador das nossas mensagens. Quem poderia desconfiar de um velho preto que caminha como se estivesse parado? Além do mais, o velhote e Juliano, sempre que saem de casa, ajeitam a capulana sobre as costas, como fazem as mulheres africanas quando transportam os filhos. Nessa bolsa dorsal, em vez de uma criança, o Juliano coloca um rádio de pilhas e é assim que ele caminha como se fosse uma estação emissora rambulante. Este é o melhor dos correios, o melhor dos mensageiros. Quem é que pode interceptar uma criatura destas? Meu camarada Adriano, zangamo-nos ontem e, ainda por cima, em frente dos outros companheiros. Você expulsou-nos a todos de sua casa, coisa que é impensável para alguém com seu tão gentil temperamento. Vamos sair desta pequena crise? Estou certo. Como soubemos sair de outras bem mais graves? Lembra-se que discutimos sobre a liberdade que poderemos esperar depois da queda da ditadura? Você declarou que todos os regimes comunistas sonham ser impérios coloniais. E, ainda mais grave, que a maneira mais segura de chegar ao capitalismo é começar por instalar um regime socialista. A questão é que você, meu caro Santiago, não passa de um poeta. Não lhe interessam ações, mas apenas palavras. O fascismo deve adorar esse seu exercício metafórico. Admito que o mundo precisa de poesia. Não precisa é de si, meu caro poeta. E não precisa, com certeza, desses seus versos que não servem à causa das massas operárias e camponesas. Chegam-me notícias de que os padres holandeses foram detidos. Não é verdade? Eles continuam em Inhaminga. Repetindo, não é verdade. Eles continuam em Inhaminga, obedecendo ao apelo do Papa Paulo I, que pediu aos padres católicos para não saírem de Moçambique. Como lhe tinha dito, os padres sugeriram que as fotografias fossem recolhidas por mim. Pode suceder, caro Adriano, que a única prova que resta da ocorrência dos massacres sejam as fotografias que estão nas nossas mãos. Começo a dar-lhe razão. É urgente divulgar este crime hediondo. As fotografias estão ainda por revelar. Enviei-as assim mesmo para Lisboa. Os relatórios com as denúncias dos padres também já seguiram pelo mesmo portador. Subtítulo Papel 19 Carta do Inspetor Campos para o diretor da PIDE DGS em Moçambique 2 de abril de 1973 Sei que V. Exª recebeu uma carta da esposa do poeta Adriano Santiago, inquirindo sobre o destino do sobrinho dela, um soldado chamado Sandro Santiago. Pede-me que lhe forneça informações sobre este caso. É o que farei neste breve manuscrito. Esta é uma carta pessoal e não um relatório oficial. Escrevo a mão e V. Exª permitir-me-á, estou certo, que eu faça uso de um tom menos formal. Há dois meses recebemos instruções superiores para responder energicamente aos ataques contra os comboios na zona de Inhaminga. Era imperioso devolver a moral à população que se sentia indefesa perante os avanços dos terroristas. A reação devia ser tão firme que decidimos marginalizar o exército da sua execução. A nossa corporação seria, neste caso, uma espécie de Estado maior instalado no local das operações. Repetindo, instaladas no local de operações. Não tendo tempo a nosso favor, fomos forçados, como sabe melhor que ninguém, a efetuar prisões em massa. Eu mesmo estive no terreno para fiscalizar o andamento deste processo. O nosso agente gorgulho já o deve ter posto ao corrente. E sei que este gorgulho lhe fez queixas de mim. Terá esse colega referido a minha falta de firmeza e o modo como questionei a nossa vigorosa intervenção. Por isso, peço que permita que me defenda e lhe apresente o relato de quem viveu na carne as dramáticas ocorrências de Inhaminga. A lógica da nossa ação foi a seguinte, os que ainda não fossem terroristas, seluíam no futuro próximo. Não podendo distinguir uns e outros, fomos esgotando a lotação da cadeia local. De seguida, fomos enchendo tendas com outros prisioneiros. Essas tendas eram chamadas, abre aspas, salas de espera, fecha aspas. Assim que esses recintos estivessem lotados, conduzíamos os presos em caminhões para serem descarregados nas traseiras do hospital. Ali os pretos abriam suas próprias valas e junto a essas covas eram executados. Os soldados serviam apenas para nos escoltar a nós, os agentes da DGS. Eram nós que matávamos os subversivos. Dizíamos as famílias que vinham saber do seu paradeiro que os parentes, abre aspas, tinham ido ao mato buscar lenha, fecha aspas. Posso assegurar que muita gente foi buscar lenha naqueles dias. Desconheço quantos carregamentos de presos houve, mas sei que, durante semanas, o transporte dos suspeitos decorreu sem pausa. Confesso, excelência, que até a mim aquilo causou impressão. Havia ali velhos, mulheres, rapazitos, a caminho do local de execução e ainda nos caminhões. Alguns deles borravam-se de medo. Quando chegávamos ao destino, começávamos por matar os maus cheirosos. Aquilo deu-me uma volta ao estômago. Ganhei coragem e confessei os meus receios ao agente com orgulho. Não podíamos matar tanto e tão aeito. Repetindo, não podíamos matar tanto e tão aeito. Foi esse o meu reparo. O homem azedo reclamou. Quer, vós, Messias, correr os culpados? Acha que acaba a guerra e ainda os anda a escolher? E ele enunciou as vantagens daquela operação tão acelerada quanto aleatória. Em lugar de uma única carnificina, como sucedeu em Viriamu e Mekumbura, optou-se por matanças menores, mais frequentes. Não havia ali, disse o orgulho, uma barbaridade que pudesse ser denunciada. Um contratempo, porém, veio atrapalhar a operação. Começou a sentir-se um certo mal-estar entre os soldados. A tropa não tem a mesma composição na nossa polícia secreta. Um exército reúne gente de duvidoso patriotismo. Restava-nos um modo de reduzir o risco de contestação por parte dos soldados. Tínhamos que os envolver nas execuções. Essa ideia, modéstia à parte, fui eu que a sugeri a vossa excelência. Foi assim que, a partir de um certo momento, os militares foram chamados não apenas para escoltar os carregamentos, mas para participar nos fuzilamentos. Os poucos soldados, a princípio, até se voluntariaram. Contudo, depois desse entusiasmo inicial, foi preciso sermos nós a selecionar os executantes. Quando chegou a vez do soldado Sandro Santiago, todos nós rimos, vendo como o rapaz tremia. Incapaz de se suster em pé. Repetindo, incapaz de se suster em pé. Ainda sugeri que o dispensássemos. Nem pensar, argumentou o agente Gorgulho. Estes maricas são os mais perigosos, acrescentou. São mais sensíveis que as mulheres. E amanhã, já fora do exército, abrem um bico e denunciam-nos na praça pública. Devo confessar que partilho desta opinião de Gorgulho. E sugiro mesmo que se interdite a entrada de homossexuais nas fileiras do exército. Lá fomos uma dessas noites para a praça dos fuzilamentos. Partilhei com os soldados na carroçaria do caminhão. Ao meu lado, segui esse tal Sandro Santiago. Logo nos primeiros alavancos, o soldado tentou agarrar-se ao meu braço. Olhei em volta. Todos os soldados se apoiavam uns nos outros. Mas aquela mão toda, transpirada de Sandro, me causou uma tal repugnância, que eu o empurrei vigorosamente, para não ficar nauseado. No meio do caminho, esse Sandro pediu-me que parássemos a viatura. Queria ir ao mato para se aliviar. Vim-lo a entrar pelo arvoreto. Escutamos os passos trópicos. Alguém gritou para que ele tivesse cuidado com as minas. Os passos prosseguiram mais e mais longe e nunca mais soubemos dele. Ainda fizemos uma incursão breve pelas proximidades, mas logo desistimos. Era perigoso vasculhar naquele inferno, pejado de minas e emboscadas. Ele vai voltar, afirmou o comandante. E a coluna seguiu o caminho. Nunca mais tivemos qualquer sinal de Sandro. Para mim, a explicação era simples. Incapaz de combater, não teve a coragem de se suicidar. E tudo fez para que essa bala fosse disparada pela mão de um outro. Ele foi à procura desse destino. Estava fardado. Era um inimigo pisando o território adversário. Garantem os meus colegas que esse rapaz foi abatido pelos comunistas da Frelimo. Caio, tenho as minhas dúvidas. Se eu tivesse morto ou aprisionado, os terroristas teriam usado essa proeza na propaganda deles. Ao fim e ao cabo, não deixo de entender a frágil condição moral de nossos jovens soldados. O que se passa em Inhaminga é muito violento. É preciso fazer das tripas coração. Eu mesmo teria vacilado. Não fosse o meu obstinado sentido do dever. Recordo que, uma vez, um preto que vinha no caminhão reparou no crucifixo que eu trazia ao peito. Tomando-me por um padre, pegou-me nas mãos e pediu que rezássemos juntos. De olhos fechados, foi desfiando um padre nosso, com tal fervor que não tive outro remédio, se não acompanhá-lo naquela oração. Minutos depois, aquele mesmo desgraçado era arrastado para o paredão e implorava aos berros. Senhor padre, por amor de Deus, não me deixe morrer. No momento, ainda pensei no modo de o salvar. Levantei o braço para suspender a execução. Mas o soldado que servia de carrasco estava demasiado nervoso e disparou tão apressadamente que quase me atingiu. Ainda hoje, acordo alvorçado com o estrondo desse disparo. Termino este relatório com uma humilde recomendação. Não responda a essa senhora, a tia do Sandro. O senhor está em Lourenço Marques e ela mora aqui na beira. Ela vai pensar que a correspondência se extraviou. Dona Virgínia Campos é apenas a esposa de um poeta. Guarde-se vossa excelência para atender as nossas madrinhas de guerra. O resto é pura perda de tempo. Subtítulo Papel 20 Excerto do meu diário A avó, o mar e as fotos 7 de abril De 1973 Ontem à tarde, a avó pediu-me para acompanhar a praia. Fomos a pé até a berra da água. Durante todo o caminho, ela manteve um saco de pano pendurado ao pescoço. Chegados ao mar, retirou dessa sacola Uma meia dúzia de fotografias. Eram fotos de Sandro Eram fotos de Sandro A avó espalhou-as na areia e sobre cada uma das imagens, colocou um búzio. Agora esperemos que venha a maré, disse ela. E ali ficamos a ver a água subir, forçando milhares de pequenos caranguejos a emergir das profundezas. Eram tantos que parecia que a areia entrava em ebulição. A certo momento, a água libertou as fotos e, após um acrobático volteio, arrastou-as mar adentro. Os meus mortos sepultam-se na água, disse a avó. Sandro não morreu. Corrigi com brusquidão. Puxou-me por um braço e, em silêncio, fizemos o caminho de regresso. Já em casa, perguntei se não teria mais sentido termos ido à igreja e rezarmos pelo Sandro. A avó respondeu que, em criança, ela rezava sozinha no escuro. Não era a devoção que a fazia ajoelhar. Era o medo. Não era Deus que queria recorrer. Queria simplesmente esquecer-se de si mesma. A guerra vai entrar na nossa cidade? Perguntei, receoso. A guerra? Retorquiu a avó. A guerra, meu neto, está dentro de nós. Nasce conosco. Pensamos que Sandro morreu na guerra. Mas aquele menino já muito enfrentava batalhas que só ele conhecia. Todos os dias morria. E todos os dias matávamos. A avó acompanhou-me ao quarto e sentou-se na minha cabeceira enquanto eu me deitava na cama. Falou, então, de uma amiga que vivia no Chica, a uma centena de quilômetros da nossa cidade. Quando chegaram notícias dos ataques dos guerrilheiros, ela puxou uma cadeira e ficou sentada no meio da estrada. Armou-se de uma garrafa de cerveja e de um pano que ia costurando. Ali esperou pelos tiros. Ela sabia. Não se aguarda uma guerra entre quatro paredes. É dentro de casa que matam as mulheres. Conte-me uma história, mas que seja bonita, pedi. Agora não. Estou muito cansada. Esta noite, escrevo-te uma história. No dia seguinte, sobre a mesa do mata-bicho, constava uma folha de papel rabiscada com a letra de Laura Santiago. Lia em voz alta. Antes de meter à boca a primeira colher de flocos de aveia. Meu querido neto, todos os finais de tarde, o nosso mainato Juliano bate o portão e desvanece-se na estrada rumo ao seu bairro. Um bairro que ninguém nesta família conhece. Repara, meu neto, como esse negro é bonito. Como ele concilia delicadeza e dignidade. Gosto deles, dos negros. Gosto desta gente. É uma raça bonita, estas dos africanos. Há pessoas que garantem que não veem raças, que só veem pessoas. Eis uma coisa bonita de se dizer. Mas neste mundo de hoje, meu querido neto, ser cego para as raças pode ser uma maneira de não ver o racismo. Eu quero que estejam atentos a este mundo cheio de coisas feias, mas também repleto de gente bonita. Repara, por exemplo, neste nosso empregado, o Juliano, que está muito velhinho. Pedi ao teu pai que não o mandasse embora. E há boas razões para que esse meu pedido, ou para esse meu pedido. Primeiro, porque ele próprio não quer ir. Segundo, porque este velho preto, que todos dizem não ser já de nenhum préstimo, todos os dias me trazem uma história. Na verdade, acho que é o único serviço que ele faz aqui em casa. Não imaginas como preciso de escutar essas histórias. No outro dia, falou-me de um amigo que morreu fora de Moçambique. Conto-te agora esse episódio. Pensa nele como a prenda que me pediste, ontem, ou ontem, enquanto adormecias. A história fala de um velho mineiro que faleceu nas minas da África do Sul. Os seus companheiros optaram pelo mais fácil, enterrá-lo em território estrangeiro, para evitar a chatice de o transladar. Tiraram-lhe as medidas, cotizaram-se entre eles e mandaram fabricar um caixão, o mais barato que houvesse. Quando quiseram colocá-lo dentro da urna, o corpo não cabia. Voltaram à funerária para encomendar um caixão de maiores dimensões. Mas voltou a acontecer o mesmo. O corpo sobrava da madeira. Já sem dinheiro, decidiram prescindir da urna. Embrulharam o cadáver num pano branco para o enterrar à pressa. Aconteceu então que o corpo não cabia na cova. Abriram a cova maior e logo entenderam que, de pouco valia, aumentaram o tamanho da sepultura. Alguém disse, este morto quer voltar para sua terra. Colocaram o falecido numa carroça, atravessaram a fronteira e conduziram-no para o lugar onde ele nasceu. E ali o morto coube, enfim, na sua própria morte. Entendes esta história, meu neto? Não é sobre um morto anônimo e distante. É sobre mim, a tua avó Laura Santiago, condenada a morrer numa terra que, depois desses anos todos, continua a ser estranha. Dizem que Moçambique também é Portugal. Li em algum lado que a eficiência da mentira diz mais da ingenuidade do enganado do que da arte do mentiroso. Pois arranje uma história mais bem engendrada. Desejo muito, meu neto, que te mantenhas ingênuo a vida inteira. Mas deve saber escolher as tuas ingenuidades. Capítulo 11 Os domadores do caos Beira e Buse 9 de março de 2019 Não é o rio que caminha para Foz É o mar Repetindo, é o mar que deságua nos rios Pescador do Buse Benedito e Liana vêm buscar-me ao hotel Tenho tempo esta manhã? Pergunta Liana, agitando as chaves da viatura na mão direita Esse... O sinal... Repetindo, era esse o sinal para me incitar a dar uma volta pela cidade No instante seguinte, estamos a caminho da casa do farmacêutico goês Natalino Fernandes Que idade terá o homem? Interrogo Mais de 90 Vaticina Benedito Há um propósito interesseiro nessa visita Esse velho militante anticolonial terá certamente informações sobre Alma Linda A misteriosa mãe de Liana Recordo-me do tom acobreado da pele do doutor Natalino Do seu corpo magro e dos seus inevitáveis fatos De colete branco A condizer com a cor dos sapatos 47 anos depois O aposentado farmacêutico está sentado na varanda da sua velha casa Como se aquele fosse o seu derradeiro trono Lembra-se desta pessoa, doutor Natalino Pergunta Benedito apontando para mim Quem perdoa a memória não fui eu Resmunga o reformado farmacêutico Tu é que te esqueceste de quem foste O teu partido esqueceu-se dos seus princípios Não se zangue, doutor Contemporiza Benedito Depois empurra-me para a sua frente Veja quem o veio visitar O nosso Diogo Santiago O velho goês Contempla-me com os olhos piscos E ergue a bengala na minha direção Como se esgrimisse uma espada O que vens aqui fazer? Pergunta sem me cumprimentar Esta já não é a tua cidade Venho à procura da minha infância Respondo num tímido sorriso É mentira É a pura verdade, doutor Natalino Contesto com doçura Se fosse verdade não tinhas demorado tanto Mas é assim, chegaste no tempo certo Agora estou demasiado velho para morrer A voz é grave e rouca A fala parece áspera Mas guarda uma antiga gentileza O meu pai era assim Falava tão baixo que nunca mais deixarei de o escutar Benedito anuncia que me tornei escritor E que quero ouvir histórias Do tempo das toupeiras brancas Se você é um escritor Deve saber que aquilo não foi um tempo Foi uma vida Uma outra vida Afirma o velho Natalino E murmura Num sopro de voz E seria preciso nascer uma outra vez Fale-me de si, doutor Natalino Peço arrastando a minha cadeira para mais perto Estou tão velho e tão magro Que já tenho mais ossos que palavras A velhice não é mais do que uma escolha Declaro com um ar enfático O velho farmacêutico reconhece a frase E reage com inesperada exaltação Isso é um verso do teu pai Parece agora mais desperto Vai falando de si mesmo Sempre de olhos fechados Como se lhe custasse suportar a luz do dia Sempre quis ser médico A mãe dissuadiu O filho, o pequeno Natalino Não tinha mãos longas e finas Só podia ser farmacêutico Esse era o argumento Mas a verdade era outra Só muito mais tarde A mãe lhe confessou As suas autênticas preocupações Ele era um caneco Um indiano Entre aspas De cu lavado Que branco frequentaria o seu consultório O filho que tomasse juízo E abraçasse uma profissão Em que ninguém tivesse que o ver Em que todos Com aquele nome tão lusitano Exposto à entrada do laboratório Pensassem que lidavam com o branco da metrópole Nunca te esqueças Avisava sua mãe Pessoas como nós São felizes apenas quando ninguém dá por elas Nunca ninguém deu por mim Suspira Natalino Mas nem por isso fui um homem feliz Natalino acabou cumprindo o conselho materno Nas traseiras da farmácia Ele era o mais invisível das criaturas Nem doentes Nem agentes da polícia Davam por ele No meio de frascos Tubos de ensaio e balanças Ele e as toupeiras brancas Entre aspas Reuniam-se em rigoroso segredo Não havia lugar mais adequado Para quem queria curar o mundo No seio dos camaradas Natalino Fernandes Beneficiava de um respeito inigualável Era o único que tinha sido preso A PIDE deteve-o em 1962 Logo após a tomada de Goa Pelo governo indiano Quando foi libertado O meu pai ofereceu-lhe alojamento Na nossa casa Nunca Natalino disse uma palavra Sobre o que tinha padecido No cárcere Não há lamento mais digno Que o silêncio Era o que ele dizia A minha mãe insistia em lhe levar comida Que ele educadamente recusava Eu perdi o corpo Dona Virgínia Esclarecia com gentileza As paredes da cadeia Entraram na minha pele E passava as mãos pelos braços Como se receasse Que os ossos se desmoronassem Ainda hoje Uma vida depois O farmacêutico Natalino Traz a prisão dentro da alma Liana contempla o velho Goês Fascinada pela trêmula certeza Dos seus gestos Inesperadamente Natalino Fernandes Apoia-se na cadeira E levanta-se para me abraçar Repetindo E levanta-se para me abraçar Demora-se nos meus braços E vai murmurando Não és tu É o teu pai É o teu pai que estou a abraçar O meu camarada Adriano Santiago Ficamos um momento assim De corpos cruzados Depois o homem Empertiga-se Tudo como se De costas direitas Corrigisse a tristeza Estou com toda certeza Mais comovido que ele Porque este velho homem Com as suas mãos esguias Como sombras Mantém intactas As suas antigas convicções E ainda sonha Derrubar o imperialismo Apoiado no meu braço Natalino Fida intensamente Liana Esta bela moça Quem é? Pergunta Espere Não digo nada Ela faz me lembrar alguém Sou Liana Sou filha de Alma Linda Alma Linda? Interroga-se Natalino A moça que se suicidou No beira-terrace Essa mesma Confirma Liana Na verdade Alma Linda Não chegou a morrer Declaro farmacêutico Quem morreu foi o namorado Essa história foi muito triste Queria que me contasse Tudo o que sabe Sobre o destino da minha mãe O destino é uma grande palavra Argumento farmacêutico Preciso que me conte Suplica Liana Peço-lhe doutor Dizem que essa moça A sua mãe Apareceu a flutuar Nas águas do Pungue Os pescadores Os pescadores encontraram-na Encontraram-na E levaram-na Para o Buse E depois E depois pergunta Liana Meu pai não procurou por ela É coisas Ou há coisas Que é melhor não perguntar Avisa o farmacêutico Enquanto retira do bolso Do casaco Um telefone Enquanto procura Um contato no aparelho Natalino anuncia Que vai criar condições Para que visitemos A vila do Buse Seria lá que Iremos encontrar A história que Liana procurava Disse que iria Telefonar a um amigo O Florencio Zembe Que era funcionário Da administração Desde o tempo colonial Apoia-se no meu braço Enquanto grita Por alguém Que vem correndo Das traseiras do edifício Comparece perante nós Um jovem alto Magro Com longas tranças Que lhe tombam Sobre o rosto E os ombros Este é o meu empregado O periquito Sentencia o velho Natalino Hoje é a hora do almoço Vocês vão ao Buse E quem vos vai guiar É o periquito Ele é natural de lá Conhece aquilo tudo Mas vamos assim Do pé para a mão Pergunta Liana Dizem que vem Um ciclone Aviso farmacêutico Tem que ir hoje E voltar amanhã Vão para casa Arrume as vossas coisas E voltem A hora do almoço Eu e o periquito Organizamos tudo E tu Filho do Santiago Tenhas a certeza De que não queres voltar Para Maputo Enquanto é tempo? Sorriu Embaraçado Natalino Não deixa de ter razão Sair da cidade Seria mais razoável Das opções Mas essa saída Parece uma traição Vou ficar Já antes Assisti a um ciclone Aqui nesta mesma cidade O velho Natalino Sorri E relembra o lema Dos beirenses Natural Não treme O seu aceno De despedida Desmente Essa tão proclamada Firmeza Escolho regressar A casa Pelo meu próprio pé O hotel Fica ali Ao lado E liberto Liana Para ter mais tempo Para fazer a mala Apetece-me Calcorriar a cidade Quero relembrar Esse ciclone Que tanto me marcou A infância Na altura Eu tinha nove anos E foi como se Nunca antes Tivesse visto o vento Na janela De nossa casa Víamos a beira Ser arrancada Pelas raízes As árvores Rasgando-se Placas de zinco Voando Como folhas De papel Sandro e eu Corremos para Junto da minha mãe Era a última Fortaleza Que nos restava Bastaria que ela Tivesse dito Meu nome E a tempestade Se dissiparia Bastaria que Tivesse acariciado Meu rosto E o vento Se enroscaria Como um gato Na concha Da sua mão Mas Virgínia Santiago Tremia Como varas verdes Essa fragilidade Atemorizou-me Mais do que A própria tempestade Num certo momento O telhado De Lusalite Da sapataria Lusitana Passou esvoaçando Frente aos nossos olhos Com a nossa ajuda A minha mãe Pôs-se a reforçar As portas E as janelas Com o apoio De mesas E armários No meio Deste fim do mundo Que fazia o meu pai Num canto Lia um livro Assustada A nossa mãe Interpelou Repetidas vezes Nestes casos Justificou-se ele O melhor que há a fazer É não fazer nada No dia seguinte A tempestade Já passada O pai mandou Que abrisse As janelas Como eu demorasse Ele mesmo Se ergueu Rodou os fechos De cobre E escancarou As portadas Fazia o como Se nunca o tivesse Feito antes Como se a janela Fosse uma recentíssima Invenção Olhou o dia luminoso Inspirou o fundo E disse Vem meu filho Vem ver o mundo Pela primeira vez A hora do almoço Eu e Liana Apresentamos-nos Em casa de Natalino Periquito está À nossa espera Com uma mochila Nas costas Sem perder tempo Conduz-nos até O ancoradouro Na praia nova No meu tempo Os barcos Saiam do cais Manarte Agora O ancoradouro Localiza-se Na mesma praia Onde morei Por um tempo Nessa altura Havia ali Apenas um extenso areal Essa enorme língua De areia Era marginada Por uma floresta De mangal Essa floresta Foi derrubada Dizem que Se escondiam ali Bandidos Argumenta o nosso guia Naquele antigo Descampado Não há agora Um centímetro Que não esteja Ocupado Por barracas Palhotas Lixeiras E ruelas Alagadas Periquito Parece revoltado Como deixaram Construir um bairro No meio Do matope Quando vier o ciclone Vão culpar o clima A chuva A natureza Culparão Tudo menos Uma má Governação É o que ele diz Enquanto vai Saltitando Para não pisar o lixo Que é mais do que O próprio chão Passam por nós Mulheres carregadas Com cestas de peixe seco Enquanto No alto da duna Dezenas de bicicletas Transportam sacos de carvão Mais além Cruzamos com crianças Que jogam futebol Com bolas feitas de plástico Envolvidas em Preservativos Tanta camisinha Desperdiçada Fazem falta Campanhas de educação Lamenta a Liana O nosso cicerone Tem outra opinião O que falta Dona Liana São bolas Para as crianças Brincarem Não damos conta De que chegamos Ao ancorador Tanta é a gente Que ali se concentra Repetindo Tanta é a gente Que ali Se concentra A nossa pequena embarcação Chama-se Maki Maki Ou Mujombi É uma expressão Na língua dos vandaus Que quer dizer Nuvem do mar O capitão Está na hora da praia Convocando os passageiros Qual é o horário Da partida? Pergunto O marinheiro Suspende o pregão E responde Com desprecência O horário aqui Meu boss É quando aparecer O último passageiro O barco fica cheio E nós arrancamos Pontualmente Fico Esclarecido Aos poucos A embarcação Vai se atulhando E parece que cabem Sempre mais pessoas Mais cabritos Galinhas E malas Sacos E gerricãs De plástico Cheio de combustível Ou de bebidas Fermentadas É tudo É tudo Carga Movente Ou inerte Viva Ou morta Humana Ou não Humana Interpelo de novo O capitão Quero saber Qual a valotação máxima Do barco Depende Declara Tão categoricamente Como se estivesse A anunciar O mais exato Dos números O limite máximo Prossegue ele Pode chegar A uma média De vinte E tal Pessoas Mas aguenta Até cinquenta Dependendo Da ventania Tencionava Saber Da duração Da viagem Mas contenham-me Sou o único Que faz perguntas Todos os outros Passageiros Estão sentados Numa espera Que dura Há séculos Dali em diante Basta-me O que já sabia Levaremos Umas duas horas Subindo o rio Pungue E depois Mais uma hora Vencendo a corrente Do rio Buzi No regresso Levaremos Metade Do tempo Partimos E a brisa Não alivia O cheiro E a gasolina Misturado Com o fedor De peixe seco A embarcação Balança A coçada Pela ondulação Que bate A este bordo As águas Estão Lamacentas Comendo O capitão Parece ofendido Com o meu comentário E declara Sobranceiro Estão assim Por causa Do ouro Faço-lhe conta Que não há surpresa Dentro de mim E o marinheiro Volta a atacar Lá mais acima Junto da nascente Estão águas Estão As águas Estão Carregadinhas De ouro Solta as duas mãos Do neime E confessa Um dia Destes Largo o mar E vou garimpar E vou garimpar Para lá Onde a água Nasce Da cor Do sol No mar É como na caça Contam-se histórias E o capitão Vai desafiando Ou desfiando O relato De sua vida Nasceu em terras Do interior Bem longe Do mar Até os 15 anos Pastoriu os bois Da família É o que sou agora Um pastor marinho Conclui ele A ondulação Tornou-se tão intensa Que me vejo forçado A corrigir Um pastor? Você é um cavaleiro E este cavalo Tomou freio nos dentes As ondas saltam Sobre o convés Da embarcação E em segundos Os passageiros Estão todos encharcados Há entre eles Os que encomendam A alma a Deus O capitão sorri Complacente Este barco É uma igreja flutuante Reza-se mais aqui Que nas igrejas Um dia Começa a cobrar O dízimo Já tenho cobrador Só falta um nome Para a seita Já pensei Um nome Não sei se gosta Jangada do Dilúvio Eterno Repetindo Jangada do Dilúvio Eterno Chegados ao destino O capitão ajuda-nos A sair do barco Aconselha-nos A que regressemos Na manhã do dia seguinte Vem aí Uma grande tempestade Mais tarde Não vai haver mais barcos Nos damos conta De que pisamos Terra firme O chão balança Como se fosse O confés De um outro barco Liana está enjoada Esconde-se por trás De um tronco As costas Crispam-se Como um inseto Rompendo o casulo Respira fundo Não quer entrar na vila Naquele Despropósito Oferece os meus préstimos Passo-lhe um lenço molhado Pelo rosto Periquito Afasta-se De costas Voltadas para nós Espera-nos Na berma Da estrada Liana Que ela sobe Que ela sobe a duna De uma longa ausência Afirmado confiança As tranças balançando Para que eu autografasse Estava resolvido O embaraço Da etiqueta Protocolar O edifício da administração Parece adormecido São assim a maior parte Das sedes administrativas Tem a sensação De ter chegado Demasiado cedo Repetindo Tem-se a sensação De ter chegado Demasiado cedo Ou Demasiado tarde São quatro da tarde A maior parte Dos funcionários Já largaram o serviço Vamos entrando Por corredores sombrios Escutam-se Os sucessivos Pedidos De dar licença Até que Do vão De uma porta Que nunca teve porta Emerge um homem Volumoso Com um sorriso Que ilumina o mundo Fizeram boa viagem? Pergunta o anfitrião Que se apresenta Como Florencio Zembe Secretário permanente Da administração Do Buse Já sei de vocês Diz ele Conheço até o nome De cada um O nosso amigo Natalino Fernandes Ligou-me ontem Estou a par de tudo Traspreso ao cinto Bem no fundo Da planetária barriga Um imenso Molho de chaves Ele que abre Fecha as portas Armários E gavetas De toda a administração Não se pode confiar Em ninguém Suspira Zembe Enquanto Nos sentamos E nos servimos De uma jarra de água Coberta por uma rede De plástico Procedo A entrega formal Do improvisado presente Zembe lê A dedicatória E encosta O livro ao peito Com sinal De gratidão Esta oferta Vem no momento certo Diz o secretário Amanhã é o aniversário Da nossa povoação Eu queria pedir Que fizesse um poema Para ser lido Nas comemorações Bem Um poema Assim de encomenda Reajo com delicadeza Não é uma encomenda É um pedido Corre Corrijo o secretário Até Lhe vou dizer Que vai constar Nesse seu poema Anote por favor Aguardar Enquanto Repetindo Aguarda Enquanto Me preparo E começo a ditar Primeiro O poema Começa Com um elogio Rasgado Ao nosso administrador Depois Segue-se A uma alusão Do decreto 35 De 2011 Que requalifica O estatuto urbano Da vila Depois A outros Dispositivos legais Que devem se constar No poema Não vale a pena Gastar tempo agora A minha secretária Vai entregar-lhe Toda a documentação A vossa casa E encosta-se Soberbo No sofá Fecho lentamente O meu caderno E aquele meu gesto Já traduz A resignada obediência De um funcionário público Menos diplomática Liana sugere Que abordemos O assunto Que ali nos trouxe Florencio Zembe Já tem tudo Planeado Vocês tem que correr Contra o tempo Meus amigos Adverte o funcionário Amanhã Ao fim da manhã Os barcos Deixam de circular Do meu lado Está tudo organizado Já mandei requisitar O pescador Arlito Muporofeta Repetindo Arlito Muporofeta Tinha sido esse pescador Que décadas atrás Apanhou uma rapariga branca A flutuar no rio Trouxe-a na canoa Até a administração E estendeu-a No chão Desta mesma sala Aconteceu no tempo colonial Mas esta administração Ainda é a mesma Comenta Florencio Zembe E logo se apressa a corrigir Bom A mesma administração Salvo Seja Na parede traseira Está fixada A infalível fotografia Do presidente Da república Na parede lateral Está subsuspenso Um relógio antigo Está avariado Os ponteiros Estão mortos O relógio está ali Desde o tempo colonial Ninguém o quer retirar Explica o funcionário Perante o meu olhar inquisitivo E acrescenta Os ponteiros faleceram Às três da tarde É a nossa hora eterna Nesta repartição Ninguém vai envelhecer Depois Florencio Zembe Começa o relato Eram três da tarde Quando Há quatro décadas O pescador Arlito Muporofeta Compareceu na administração Com a afogada Nos braços O homem estava Transido de medo Pescar uma jovem branca E sem roupa Não era uma coisa Que simplesmente acontecesse Para além disso Um negro salvar uma branca Não seria uma versão Que os portugueses Gostassem de ouvir Em vez de lhe agradecer Haviam de acusá-lo De algum crime Era assim naquele tempo Os brancos davam-nos Os bons dias E parecia que nos acusavam De alguma coisa Comigo era diferente Eu já era um mesungo Não é para me gabar Mas são qualidades Bastante congênitas O Arlito Coitado Era um indígena Há tempo inteiro Não sei se me estão a entender Liana Campos Vai tomando nota Das declarações Do funcionário Em contrapartida Eu apenas procuro Uma maneira De estar longe Daquele lugar Pela janela Sem vidro Contemplo lá fora As mulheres De panos garridos Que passam Com embrulhos Na cabeça Todas falam alto Quando se dirigissem A palavra Não a um interlocutor Mas a um invisível E longínquo a presença É má educação E pode ser mesmo suspeito Manter uma conversa Em voz baixa Florencio Zembe Não corre esse risco O seu vozeirão Faz justiça Ao volume do corpo Na altura Eu não passava De um simples auxiliar De datilógrafo Prossegue o funcionário Estranha a categoria Não acham Como pode alguém Ser um auxiliar Na datilografia Bate só Nas teclas Das vogais Desculpe Sr. Zembe Interrompe Liana Podemos voltar Ao assunto Da afogada Queremos saber O que se passou Para começar Como veio parar Tão longe Ora Ninguém sabe É um enigma Flutuante Será que foi Arrastada Pelas correntes Quem pode Ter a certeza É que as nossas Correntes marítimas Não obedecem A nenhuma lei A natureza Aqui não tem Nenhuma educação Tudo são Ondas rebeldes Forças caprichosas Que não tem Nome autenticado Está a perceber? Quando a moça Nos chegou Estendemos-la Aqui mesmo No cumprimento Geométrico Desta sala Ela vinha com vida Mas era outra vida E tivemos que esperar Um pouco Com ela toda Deitada Para perceber Se respirava Como uma pessoa Uma pessoa Respiratória Está a entender? Quando o administrador A viu assim Nua e moribunda Entrou em pânico Vou dizer-lhe uma coisa Com devido respeito Ilustre poeta Os brancos mudam de raça Quando apanham um susto Naquele momento O administrador Ferreira Leite Era assim que ele se chamava Parecia um pós falecido Todo sem voz E sem cor Tive que o amparar Com medo de ele tombar No meio do chão Passamos a ter dois brancos Todos estendidos E sem sentidos Perguntei ao administrador Se conhecia a folgada Não faço a mais pequena ideia Gemeu ele Era claro que o administrador Não dizia a verdade O português sabia Quem era a rapariga E esse era exatamente O grande motivo Do seu nervosismo Levem-na para a enfermaria Ordenou Os senhores já sabem Quanto mais medo se tem Mais ordem se dá Quanto mais ordem se dá Mais ordens precisamos de receber Por isso O administrador Tentou logo comunicar Com seus superiores Na beira Mas não havia ligação Uma trovoada noturna Dizia Ou tinha isolado O buzi As tempestades Nesta terra Não acontecem De qualquer maneira Foi o que expliquei Ao Ferreira Leite Que era recém-chegado A África E ele Todo impertigado Mandou que eu me deixasse De obscurantismos Defendendo que aquela Era uma tempestade Muito científica Quando a ventania passou Ele lá conseguiu Falar com seus superiores O que se passou Nesta conversa Não é do meu conhecimento Pessoal Detalhada A narração De Florencio Zembe É subitamente Interrompida Pela entrada De uma mulher Alta e volumosa Com um lenço De capulana Primorosamente Enrolado na cabeça Vem lembrar Que está marcada Uma reunião Da repartição O funcionário Tranquiliza-nos Dizendo que Nos tinha comunicado Tudo o que sabia Pede desculpa Por ter que se retirar Erguendo as mãos Para reforçar Sua estranheza Em relação A agenda do encontro Que ele mesmo Iria dirigir Mandaram que estudássemos Os mecanismos De due diligence E o compliance Para integrar O procurement Do programa De descentralização E risse Fazendo tilentar O muro de chaves Preso à cintura Antes de se retirar Acrescenta Uma recomendação Para o encomendado Poema Faltou me dizer Caro poeta Que os versos Devem ser Para sete minutos É o que está No programa E pede A assistente Que nos conduza A casa De hóspedes Do governo Faça comparecer O pescador Arlito Muporofeta Ordena Florêncio A sua assistente Se o tipo resistir Diga-lhes Que estes patrões Lhes vão dar Um saguate E afasta-se Enquanto rumina Entre dentes Esse pescador Está podre de velho Mas virá a correr Se souber Que há Uma gratificação A casa de hóspedes Dista dois quarteirões Do edifício Da administração É ampla E asseada Mas tem um sério Inconveniente Há apenas um quarto Uma cama E uma casa de banho É supostamente Repetindo E supostamente Pernoitarmos ali juntos Eu e Liana Ou É suposto Pernoitarmos ali juntos Eu e Liana Periquito Ficará hospedado Em casa De familiares Apresso-me a anunciar Que dormirei no sofá Liana passa a mão Pela cama Enquanto comenta Este colchão É largo Professor Ligo a ventoinha Do teto Que produz Mais ruído Do que fresco Liana pede Que a desligue Depois do barco Não pode ver Mais nada Balançando Coloca-se De olhos fechados Por baixo Da ventoinha E abre os braços Como se travasse A expansão Do universo O pescador Arlito Não demora A comparecer É afável E eloquente Apesar de lhe faltarem Os dentes Da frente Vieram No nuvem Do mar Repetindo Vieram No nuvem Do mar Pergunta Esse barco É muito idoso Cocheia Mais do que eu Na viagem De regresso Vai balançar Menos O céu Do Buzi Sofre De marés É o que o pescador Diz Agora estávamos Segundo ele Em fase De céu Baixo Os peixes Sentiam Essas estações Quando o céu Está baixo Afirma Arlito Os peixes Ficam confusos Nadam A superfície E é uma maravilha Nem precisamos De redes Caçamos A mão E conclui Num fundo Suspiro Bom Era assim Antigamente Agora Já nem sei O mundo Anda tudo Ao descontrário Ficaria o resto Da tarde A escutar As elucubrações De Arlito Muporofeta Liana Contudo Tem pressa E pede Que o pescador Se cinja Ao assunto Da mulher Que lhe salvou Das águas Atenção Minha senhora Não era uma mulher Era uma rapariga Para os mesungos Não há grande diferença É só uma questão de idade Mas para nós São categorias Totalmente diferentes As crianças As raparigas As mulheres As mães As viúvas Esta jovem Era uma categoria à parte Traziam o arame À volta do pulso Dizem que saltou Para o rio Amarrada Ao braço Do namorado Era isso Que relatavam Na verdade Porém Essa rapariga Tinha nascido Amarrada ao rio Eu vi Como ela procedia Nessa noite Ficou sentada Na berma Do buzi A moça Murmurava Qualquer coisa Em voz baixa Aquilo não era Língua de pessoas Às vezes Parecia que cantava Outras vezes Parecia que chorava O que aconteceu Depois? Pergunta Liana Depois Espanta-se o pescador Minha senhora Por favor Há coisas Que não tem depois Fiquei a noite toda Acordado Espreitando a moça Que vinha das águas Para nós É onde moram Os espíritos Não é no céu Não é no paraíso É no rio Veio alguém ter com ela Perguntou No segundo dia Veio o pai dela Esclarece Muporofeta Só ouvimos chegar Vim acompanhado De outro branco Disseram Que eram policiais Do governo Passaram uma noite Nesta mesma casa Chamaram o padre Januário Para executar a tarefa A tarefa? Qual tarefa? Pergunta Liana Meteram a rapariga No meu barco Junto com o Januário Fungai Que era um padre Preto Da zona De Inhaminga Prossegue o pescador Nunca antes As pessoas Tinham adquirido Ou tinham visto Um padre Preto Vim de longe Apenas para Tocarem nele Admiradas por saber Que Deus Dava emprego Aos africanos Dispenso esses detalhes Disse Liana Fale apenas Da afogada Atravessamos o estuário Mas o destino final Deles era Inhaminga Dizem que A internaram lá Em Inhaminga Na missão católica O pescador Fez uma pausa E passou a mão Pelo pescoço É tudo quanto sei E agora já estou Com a garganta Muitíssimo seca Nem gosto muito De lembrar Esse assunto Ou esse Com esse momento Os senhores Devem saber De o que se diz Por aí Quem salva uma pessoa Arranja um inimigo Para o resto da vida Liana agradece E retira-se Com a desculpa De que precisa De se deitar Quer recuperar Da viagem Convida o pescador Para irmos beber Juntos uma cerveja Acabamos por parar Num bar manhoso Onde Arlito Muporofeta Parece ser Habituar o cliente Abocado Fiquei com a garganta Seca Mas foi por causa De ter falado Do padre Januário Preciso de beber Para que a minha boca Esqueça Que tocou nesse nome Que mal Lhe fez Januário Não foi nada Murmura o pescador Olhando o copo A transparência Quem já morreu Não gosta de falar Da morte Insisto Para que se explique melhor Mas ele furta-se Estalando a língua Nos dentes E passamos um tempo Trocando piadas A cerveja ajuda Quanto menos graça Mais nos divertimos Ao fim da última gargalhada O pescador Encosta a cabeça Sobre a mesa É então que reparo Na cicatriz Que lhe atravessa a nuca Esta é uma ferida Feia meu amigo Comento Este é o meu segundo umbigo É o que diz Arlito Passando os dedos Pela cicatriz Segue-se um longo silêncio Arlito O profeta Escolheu o seu nome Em homenagem ao profeta Naquele momento Porém É um vidente cego O diz coisa com coisa O tempo que nos resta É de uma última rodada Que o pescador Encomenda Ainda longe De ter vazado o copo Foi bom Que ela ficasse em casa Resmunga o pescador Quem? Pergunto A sua amiga Foi bom Que ela não viesse Aqui beber conosco Uma mulher aqui Não entra num bar? Volto a perguntar Entra sem problema Mas esta sua amiga Está tão pálida Que iam começar A falar de mim Começavam a espalhar Que tirei mais uma Branca das águas Regresso à casa Na esperança De que Liana Esteja a dormir Engano-me Está a ler Esparramada no sofá Que me estava destinado Aqui A melhor luz Justifica Sento-me ao seu lado Fecho os olhos E partilho com ela A conversa mantida no bar Cautelosamente O mito Que Arlito A chamou De mulher branca Liana faz gala Na sua condição racial Que estás a ler? Pergunto Espreitando os papéis Que ela mantém Junto ao rosto São coisas minhas Diz Liana São lembranças Da primeira vez Que nós dois Fomos para a cama Tudo inventado Claro Então recorda-me O que se passou Peço Logo no princípio Ainda nos preparativos Citei um verso seu O meu corpo Só se despe no teu Você ficou todo atrapalhado Parecia que eu estava A rasgar a roupa Depois encostei-me assim E implorei Num suspiro Mata-me Você deu um salto Apavorado E eu prossegui Mais enfática Faz-me desaparecer E foi o Diogo Quem naquele momento Se evaporou Liana levanta-se do sofá Para se sentar na cama Bate com a mão Sobre os lençóis Como se faz Para encorajar os cães Ou os gatos Deito-me junto a ela Enroscado Os dedos dela Vão desembaraçando Meus cabelos Finge que me penteia O pescador contou-me A razão do nome Do barco Em que viajávamos Digo com a voz Ensonada É uma história bonita Queres que te conte? Quero Declara Liana Mas não queria Que me contasse A história dele Queria que Enquanto contasse O Diogo Fosse o pescador Queres que emite O velho Muporofeta? Levanto-me Sem grande convicção Mas Liana Incentiva-me E aos poucos O quarto Vai se convertendo Num palco E vou assumir Do papel Do desdentado Pescador Vieram no Nuvem do mar Sou parente Do dono Desse barco Essa embarcação Foi a única herança Que esse parente Recebeu O barco Ficou um tempo parado Ancorado Na praia Frente A sua casa Parado É como quem diz Porque o barco Só existia Quando o entendia Desaparecia Durante uns dias Para voltar A aparecer Numa outra praia O marinheiro Adicionou-lhe mais Uma âncora E nada O marinheiro Desconfiou Alguém andava A usar a sua embarcação Durante a noite Decidiu dormir Dentro do barco No dia seguinte O marinheiro acordou E não sabia Onde estava Foi então Que o avisaram Esse barco Entrou no mar Sem ter o nome É por isso Que vagueia Foi então Que lhe surgiu A inspiração E agora Ele sabe Os nomes São âncoras Contei a história E agora Já tenho A garganta Muito seca Terminada A representação Liana A minha única Espectadora Parece não ter A percebido Do fim da peça Está absorta E só depois De um tempo Comenta O ator É péssimo Mas a história É bonita Mais bonita Que o nome Do barco E o texto Ficou falso Quando derrapou Na poesia Mas gostei Dessa incursão Do ator No personagem Os nomes São âncoras Amarram-nos A um destino Quem sabe Eu precise De um novo nome Pergunto Capítulo 12 Se os mortos Não morrem Quem é o dono Do passado Os papéis Da PIDE Número 6 O que é o céu Se não um suborno O que é o inferno Se não uma ameaça Jorge Luiz Porges Subtítulo Papel 21 Carta de Virgínia Santiago Para o sobrinho Sandro 12 de abril De 1973 Não sei se irás Algumas ver Alguma vez Ler esta carta Na verdade Nem sei se A chegarei a enviar Mas escrevo-te Querido sobrinho Com o mesmo Enlevo De sempre Como se estivesse Aqui ao meu lado E me escutasses Venho contar Novidades Desta tua casa Desta família Que a vida Te destinou O teu tio Adriano Decidiu Seir A tua procura Estou-lhe Infinitamente Grata Por isso Estamos certos De que nada De mal Se passou Contigo E vais Reaparecer São e salvo Um lugar Que for Da tua escolha Hoje de madrugada Fiz minha cozinha E apreciei-me A despachar Os preparativos Da viagem Do Adriano A saída Para minha Minga Estava programada Para o meio Da tarde Mala feita Merenda Preparada Anunciei A minha retirada Tinha um encontro Marcado com o senhor bispo Que ia pedir ajuda Para que o teu tio Sempre rebelde E teimoso Tivesse um novo emprego Ainda ajeitava O lenço Sobre o cabelo E já o Adriano Tinha desatado Aos berros Reclamando Que não punha Os pés Na igreja Se eles Não lhe davam O emprego Por ser ateu O problema Era deles Estás desempregado Adriano Lembrei Paciente Não te esqueças Mas tenho uma família Para sustentar Saí de casa E passo acelerado Como se fugisse Da minha própria alma Pisava à sombra Das grandes árvores E a avenida Estreitava-se Até ficar do tamanho Dos carreirinhos Da minha aldeia Tinha fé Que desta vez O bispo Cederia Minha súplica Para dar emprego A Adriano No jornal Da diocese Ainda escutei Os gritos De Adriano No fundo da rua Diz-lhes Que não cedo As chantagens Proclamava ele Descalço No meio Do passeio público Não cedi As ameaças Dos poderosos E agora Ceder a chantagem De um bispo Já pensaste No teu filho Perguntei Sem olhar Para trás O meu filho Terá orgulho Em ter um pai Que não se vende A figura Do teu tio Foi se perdendo Na distância Na igreja Um padre mestiço Encaminhou-me Para uma obscura Sala de espera E permaneceu Imóvel A minha frente Ouvindo Os meus queixumes Falhei-te de ti Da tua misteriosa Ausência O padre Escutava-me Com tal paciência Que por momentos Suspeitei Que ele não Entendia português Disse então Coisas que agora Partilho contigo O teu tio Enlouqueceu Sandro Muitas vezes Tenho a sensação De que o Adriano Não mora conosco Vive em outro lugar Ou melhor Vive em lugar nenhum E é nesse lugar Que ele se sente Mais vivo Mais feliz Preferia que O meu marido Tivesse fugido Com outra Essa seria Uma dor Que as mulheres Conhecem Antes mesmo De saberem O que é o amor Espero que nunca Tenhas que passar Por estes martírios Mas espero mais ainda Que regresses São e salvo A esta casa Eu te posso Abraçar em breve Meu querido Sandro Beijos Dessa tua tia Que é mais Do que uma mãe Virgínia Subtítulo Papel 22 Carta do meu pai Para o camarada Faustino Pacheco 16 de abril De 1973 Camarada Faustino Adiei por uns dias A minha segunda viagem A minha amiga Tudo isto Porque a minha mulher Conseguiu audiência Com o bispo Na intenção De conseguir Um eventual emprego No jornal da diocese No início Recusei Queriam que me convertesse Que eu sou ateu Convicto E congênito Acabei No entanto Por ceder Não tenho direito De castigar a minha família Por causa das minhas convicções políticas Aprendi que os homens De grandes ideias São Muitas vezes Pessoas de poucas ideias Felizmente Não tenho nem ideias Nem ideais Estou a chegar aos 50 anos A altura em que a idade Se vai tornando uma doença Foi assim que ontem Eu e Virgínia Fomos à catedral A minha esposa Seguia à frente E apenas quando chegamos Ela abrandou O passo E ofereceu-me o braço Para que comparecêssemos Como um casal Apresentável A entrada da igreja Anunciei em voz alta Vim aqui para trocar de alma Disse aquilo Como se entrasse Numa oficina de automóveis Atemorizada Virgínia conduziu-me Apressadamente para um canto Direitou-me o casaco E ajeitou-me O pouco cabelo Que me resta Tratou-me Como se fosse um filho Cospes no prato Onde vai comer Repreendeu-me Virgínia Nesse momento Entrou na sala Um sacerdote Alto e magro Me vergando Uma batina negra Como uma faixa violeta Enrolada na cintura Era um bispo Mas não era o bispo Da beira Repetindo Mas não era o bispo Da beira Olhou-me placidamente Enquanto indagava Se eu comparecia Finalmente Ao Chamamento Do Criador Entre aspas Há muito Que sinto saudades De Deus Disse eu Sem convicção E ouvi os olhos De Virgínia Amarejarem-se De gratidão O meu amigo Começa mal Comentou o bispo Como assim Indaguei Porque já começou Mentindo Sei quem você é Caro poeta E sei que é ateu Virgínia encostou-se A mim Para segredar Em tom de reprimenda Não viste Quem é este bispo É Dom Manuel Vieira Pinto Vieira Pinto Inquiri Surpreso Inclinei-me Com súbita veneração Desculpe Eminência Pensei que estivesse Em Nampula Tenho um Grande respeito Por si Estou a dirigir Interinamente A diocese da beira Anunciou o clérigo Preciso de emprego Senhor bispo Pede-me em troca Que me ajoelhe neste altar Sabemos que é um homem Generoso Diz o bispo Há muitos que se ajoelham Nesta igreja Mas falta-lhes Essa sua bondade E essa coragem Acho que posso Trabalhar no vosso jornal Perguntei Numa irreconhecível súplica O jornal deixou Ontem de ser nosso Afirmou o bispo Fecharam Ou melhor Compraram Engoli em seco Manuel Vieira Pinto Colocou a sua Vagarosa mão Sobre o meu ombro E proferiu Em tom sacramental Não temos o nosso jornal Mas temos influências Argumenta o bispo O meu amigo Vai ter trabalho Esteja tranquilo Sou escritor E estou sem palavras Não tenho maneira De lhe agradecer Depois implorei Com inesperada humildade Posso ter um momento A sós consigo Eminência Se tem algo Para me dizer Falemos aqui Abertamente Declarou o bispo A igreja Só consente Segredos Quando se está No confessionário Cheguei a dias De Inhaminga Declarei O que vi Naquela terra Foi o inferno Sabemos o que se passa Declarou o bispo Repetindo Sabemos o que se passa Declarou o bispo E sabemos que os senhores Lá esteve Sabemos tudo Não precisa de me dizer nada Vou regressar A Inhaminga Murmurei Aconselho vivamente Que não vá Declarou Dom Vieira Pinto Com firmeza Tenho que ir Eminência Prometi a minha mulher Vou procurar O meu sobrinho Preciso Que ele me perdoe Só Deus tem esse poder Assegurou o bispo Os filhos de Deus Não perdoam Apenas esquecem Na verdade Também não esquece É como um papel Que se rasga E se pensa Assim Que nunca foi escrito Papel 23 Carta de Virginia Santiago Para a sogra Laura Santiago 17 de abril De 1973 Acusa minha senhora Minha sogra De humilhar o seu filho Culpa-me de obrigar A vender a alma Em troca de um emprego Há coisas que não se podem forçar Minha sogra O Adriano foi Porque tem uma crença Que ele conhece Por outro nome Chama-lhe amor Também eu já tive crenças Por exemplo Tinha crença na minha família E tinha fé no casamento Sofri humilhações E as maiores vieram da senhora Dona Laura O primeiro vexame Aconteceu no dia Em que Adriano Me apresentou a família Vi como a senhora Revirou os olhos Como é que um filho Tão especial É desperdiçar a sua vida Com uma moça Tão sem nome Tão sem família Ainda escutei Entre dentes Tantas cachopas Do nosso meio E fosse de buscar Uma rapariga Da aldeia Chorei muito Chorei muito Muitos anos Porque no fundo A senhora me obrigava A sentir vergonha De mim mesma Mas agora lhe digo Minha sogra Não sou Quem a senhora pensa Na casa onde cresci Havia carências Mas nós trocávamos Risos Canções E histórias Com essa infância Tão preenchida Não poderei nunca ser pobre E a senhora Por mais que isso a espante Faz parte Dessa minha riqueza Critica-me Por forçar o seu filho A ajoelhar-se na igreja O seu filho Já há muito Do que vive ajoelhado Não é perante Autoridades Terrenas Ou divinas Que ele se verga Adriano ajoelha-se Perante sonhos E quimeras O meu marido É um homem bom Mas às vezes Para evitar E magoar Quem não conhece Os homens bons Fazem maus Aos que lhes são próximos Na semana passada A senhora confessou Ter inveja Do afeto Que os negros Nutrem por mim E queiras E queria saber Qual é o segredo Dessa proximidade Pois eu lhe explico Eu sou preta Minha sogra Sempre fui a vossa preta Todos os dias Atravesso a casa Com os pés descalços Os mesmos pés Com que os pobres Deste mundo Percorrem as suas vidas O que espero de si Não é o afeto familiar É apenas o respeito Que se reserva A um empregado doméstico Sua sempre amiga Virgínia Papel 24 Carta do inspetor Oscar Campos Para o diretor da PID Em Moçambique 20 de abril De 1973 Soube pelos nossos informadores Da igreja católica Que o poeta Adriano Santiago E sua esposa Virginia Frequentam com suspeita Regularidade A catedral Onde mantém encontros Ou com responsáveis Da diocese Disseram que há quatro dias Chegaram mesmo a ter Um encontro privado Com o próprio Dom Manuel Vieira Pinto Sei que vossa excelência Considera uma perda de tempo A atenção que dou Ao poeta Santiago Mas não é exatamente A pessoa do poeta Que me preocupa São seus contatos As suas viagens E como é um poeta Torna-se mais fácil Surpreendê-lo Descuidado E desatento Vossa excelência Conhece o ditado O pântano seca-se Pelas margens E o poeta Adriano É uma ótima margem Foi assim que acreditei Ser útil averiguar Eu mesmo A natureza Daquela proximidade Com Vieira Pinto Decidi visitar A casa dos Santiago Repetindo Decidi visitar A casa dos Santiago Encontrei como pretexto A devolução De um caderno De poemas Que lhe havíamos Anteriormente confiscado Era um caderno Escrito à mão Cheio de versos De amor E cuja única mácula Era a sensualidade Demasiado Explícita Virgínia O caderno de Santiago Cobriu o rosto Foi então Que notei O cheiro intenso Obras de pintura Estavam em curso E faltava apenas Pintar uma parede Foi contra esta parede Que Virgínia Se atirou Com violência O filho perguntou Queres que rasgue O maldito caderno Mãe A dona da casa Negou com um lento Aceno de cabeça E o rapaz insistiu Queres que o queime Virgínia foi ao armário E entregou Uma faca ao filho Cautelosamente Afastei-me Depois A mãe ordenou Ao filho Que abrisse a lata Não queimo Nem rasgo Proclamou ela E foi então Que mergulhou o caderno Dentro da lata E ali o deixou Esquecido Esfregou as mãos Na torneira Do lavatório E eu vi que Não era apenas Tinta que ela queria Tirar nos dedos Fui saindo Pé ante pé Deixando A alterada senhora Nos seus afazeres Já abri a porta Saída Quando senti Que me tocavam Nas costas Era Diogo O filho Trazia a lata de tinta Com um submerso Caderno de poemas A mãe mandou Entregar-lhe tudo isto Disse o rapaz Com um ar assustado Desci as escadas Com a lata na mão Ao entrar para o carro Abandonei Descartamente O recipiente Na berma Do passeio No regresso Ao escritório Deparei com o mais Insólito dos acontecimentos Uma multidão Manifestava-se Nas ruas Contra o nosso exército Os energúmenos Traziam cartazes Gritavam slogans E dirigiam-se Para a zona Do Makuti Uma polícia Informou-me Que outros grupos Já se concentravam Frente A Messe Dos oficiais Agora Já no meu Cabinete Acabei de tomar As devidas providências Os agentes Que escolhi Para enviar o local Reagiram Entre a perplexidade E a incredulidade E tinham razão É impensável Que a população Branca Se revolte Contra a tropa Que jurou Defendê-la Eu disse aos agentes Estejam mais atentos A reação dos militares Do que a ação Dos manifestantes De fato Os civis brancos Não me preocupam Por mais exaltados Que se apresentem Estão magoados Estes nossos compatriotas Alguém disse Que a esperança Alimenta multidões Pois eu digo O desespero Cria exércitos Alucinados Tanto eu Como Vossa Excelência Sabemos Esta gente Não se manifesta Espontaneamente Por detrás Destes protestos Há uma mão Organizadora E ambos conhecemos De quem é essa mão O risco Disto tudo Porém É agravarmos A indisposição Dos oficiais Do exército Estes protestos Dos civis Atingiram algo Que é sagrado Para os militares A honra Da corporação Estamos a esticar Versão terrorista Relembro aqui As palavras Do nosso tenente Coronel Hermes de Oliveira Quando discursava ontem Em Lourenço Marques O inimigo É o nosso criado Esse que nos serve Há dez anos O inimigo É o mainato Que cuida Dos nossos filhos É o funcionário Que senta Ao nosso lado O inimigo Somos nós Próprios Que não sabemos Até quando Podemos Resistir E eu agora Acrescendo O inimigo Pode vir De onde Menos esperamos De oficiais Que questionam Esse seu lugar Numa guerra Que consideram Injusta Mas tenho Que admitir Que toda Esta decisão Da população Branca Não me espanta A verdade Excelência É que A beira Nunca foi nossa E nós Nunca entendemos Esta cidade Veja bem Excelência Que outra Cidade portuguesa Votou a favor De Humberto Delgado O candidato Da oposição A triste conclusão É que os brancos Da beira Escolheram Os nossos inimigos Para os governar E quem podemos Confiar Senhor Diretor Em quem Podemos Confiar Já não sei A quem servem Os nossos Informadores Sejam eles Brancos Ou pretos E nós Excelência Nós que juramos Defender o regime A quem Seremos Leais Agora Aos que Apedrejam A messe Dos oficiais Ou ao exército Que está mais entretido Em promover iniciativas Psicossociais Do que em fazer a guerra Permita-me partilhar Com vossa excelência Uma lembrança antiga Havia Havia na minha família Um velho tio Octogenário Que era cego Ou melhor Era quase cego Ele insistia Sem nenhuma amargura Que ser quase cego É pior Que ser completamente cego E ele estava certo A cegueira total Inspira compaixão Mas não ameaça ninguém A cegueira incompleta Suscita medo Entre os da minha família Nós nos indagávamos O que é Esse nosso tio O que ele era capaz De ver Hoje Repetindo Sou hoje assaltado Por esse mesmo medo Quando penso Em vossa excelência Em mim Nos nossos colegas Da corporação Que sabemos Uns dos outros Nós temos por missão Arrancar os segredos alheios Mas quem arranca Os grandes segredos Que guardamos Nas nossas pequenas vidas Capítulo 13 Os domesticadores De milagres Buzi 10 de março De 2019 A minha pele não basta Preciso da tua Para não sangrar Adriano Santiago Acordo cedo Com o fervilhar Da vila do Buzi Ergo-me E a casa Ergue-se comigo A luz intensa E o calor úmido Fazem levitar o edifício Tudo convida A que escancare a porta E me ponha A vaguear pela vila Apetece-me No entanto Prolongar A transpirada Sonolência Dos lençóis Olho o corpo Indefeso de Liana Na cama ao lado E recordo Os versos Do meu pai Abre aspas Dormes E é o único lençol Repetindo Dormes E o único lençol É a tua infância No chão Ao lado da Cabeceira E a triliana Estão espalhados Os papéis Com as suas anotações Leia uma das páginas É um excerto Do meu diário De adolescência Assim já digitada E impressa Aquela escrita Enche-me de vaidade Como eu escrevia Bem ainda tão jovem Era como se soubesse Que um dia Tudo aquilo Seria publicado Em livro Escuto a voz De alguém Que se anuncia Na porta No portão Do pátio Aqui ninguém Bate a porta Seria má educação A casa começa fora Bem distante Das paredes As pessoas Batem palmas A uma certa distância Do quintal Numa linha De fronteira Que para um estranho Pode ser Completamente invisível Nessa indistinta Demarcação Está agora O pescador Arlito Muporofeta Que baixa Respeitosamente A cabeça Assim que me vê Assomar a janela Quem é? Pergunta a Liana Com voz empastada Sou eu O pescador A esta hora Naquele lugar O tempo manda Menos que as marés Arlito Muporofeta Tem um motivo De peso Para nos visitar A entrada Esfrega mil vezes Os pés No imaginário tapete E depois Vence a porta Com passos Tão delicados Que parece ter medo De deixar pegada Traz o chapéu Amarrotado Entre as mãos E senta-se Sobre ele Assim que encontra A primeira cadeira Mandam as boas maneiras Que não se fique de pé Em casa De quem está sentado Arlito Muporofeta Recusa Respeitosamente O copo de água Que lhe oferecemos E revela Enfim A intenção Da sua visita Vim para mostrar isto Afirma Estendendo na nossa direção Uma velha fotografia Na imagem Pode-se ver Uma jovem morena De cabelo escuro A blusa amarrada À cintura Dá-lhe uma aparência Rebelde É ela Pergunta Liana Sim É a rapariga Que andava no mar Confirma Muporofeta Repetindo Muporofeta Meu Deus Esta é minha mãe Exclama Liana E os olhos se enchem de luz Veja professor É minha mãe São parecidas Vocês As tuas Admitem o pescador Posso ficar com esta fotografia? Pergunta Liana Desculpe minha senhora Mas é a única imagem que restou Lamento o pescador Dou-lhe o que quiser Qualquer coisa em troca desta recordação Não posso Desculpe Tenho as minhas razões Que razões podem ser mais fortes Do que uma filha Que encontrar a mãe? E a ansiedade Tonta a sua voz Não vale a pena explicar Argumenta o pescador A senhora vive em um outro mundo Nunca vai entender Para compensar Vou dar-lhe outra coisa Já lhe entrego E Muporofeta Remexe os bolsos Deixe-me explicar primeiro Um dia depois do aparecimento De sua mãe Um barco atracou aqui no buze Esse barco trazia O pai da afogada O meu avô Oscar Exclama Liana Fui eu que o transportei Anuncia o pescador Transportou no seu barco? Nas costas Corrige o pescador E reitera Levei-o Nas minhas costas Nesse tempo Não havia ancorador Os negros pobres Carregavam os mesungos Para que não tivessem De molhar os sapatos O pescador Levou o recém-chegado As costas Na chegada E na partida Da última vez O português Deixou cair uma carteira Quando fazia atenção Ou tensão De lhe oferecer Uma gorjeta Não alertei ninguém Pensei que trazia dinheiro Confessou Muporofeta Afinal Dentro da carteira Havia uma fotografia E um papel A fotografia Já vos mostrei E o papel É este aqui Diz o pescador Retirando do bolso Uma folha Toda Amarrotada Leiam por favor Em voz alta Solicito o pescador Eu não sei ler Não sei o que está Dentro desse papel Para dizer a verdade Só ontem Me recordei De que tinha Essa coisa comigo Primeiro Era um segredo Depois Tornou-se Um esquecimento Liana desdobrou Lentamente a folha Sacudiu Como se tirasse A poeira De um pano É um documento Com um timbre Da PID E com o título Registro de ocorrência Entre aspas Liana leu pausadamente Para melhor servir O pescador Se esse era O seu propósito inicial Aos poucos A leitura foi acontecendo Mais e mais lenta Por causa Da tristeza De Liana Registro de ocorrência Isto não é um relato De uma ocorrência Mas de uma inocorrência Esse depoimento Serve apenas Para o meu uso pessoal Não tenho comigo Outra folha de papel Onde registrar Os fatos Extraordinários Que acabaram De me acontecer Comecei Por encontrar Na administração Do Buse A minha filha Alma Linda Num estado Deplorável Depois de ter sido Salva por um pescador A quem pagamos Para se manter calado Aliás Foi a grande recomendação Que dei ao administrador Ferreira Leite Ele que usasse Da maior descrição Do tratamento Desse assunto Desloquei Minha nova Lusitânia A quem lhe chame A Vila do Buse Na nossa embarcação Fingindo que ia tratar De um caso De urgência profissional Estendida no chão Do edifício Da administração Alma Linda Parecia morta Admito que aquilo Me abalou Profundamente Retirei E caminhei Sem rumo Até me recompor Voltei para encontrar Alma Linda Já recomposta Saudeia Sem fazer questão De abraçá-la Embora Posso confessar Me apetecesse Apertá-la nos braços E foi bom Este depoimento Serve para o meu uso pessoal Repetindo E corrigindo E foi bom Que me mantivesse Distante Pois ela tratou Logo de me agredir Verbal e fisicamente Acusando-me De ser o causador Da morte Do namorado Depois Ela se acalmou Melhor Ela se cansou E o administrador Ferreira Leite Conduziu-a para um quarto Onde ela foi descansar Passei a noite E escolheu um preto E escolheu um preto Por namorado E mais grave que tudo Desafiou as leis de Deus Tentando pôr termo a vida Se já antes eu era alvo De mexericos Agora Ao regressar à cidade Acompanhado por Alma Linda Esse clima de intriga Voltaria para casa Para mim atazanar o juízo Foi assim que naquela noite De insônia Rodeado de infatigáveis mosquitos Decidi falsificar o curso da história A mentira do anúncio de uma filha Que era do meu sangue Juntei a confirmação Da notícia De sua falsa morte Naquele mesmo momento Redigi uma carta Para o diretor Do asilo psiquiátrico Comprovando o triste desfecho De Alma Linda Esta nova mentira No entanto não bastava Era preciso mais Era preciso esconder A Alma Linda Pedi ao meu colega Ferreira Leite Que no maior segredo Pensasse num lugar Onde ocultar a minha filha O administrador Que não é conhecido Por sua inteligência Pensou um instante E afirmou A África é muito grande Mas não vejo nenhum lugar Onde esconder uma mulher branca Se eu já não tinha Grande admiração Por Ferreira Leite Naquele momento Passei a odiá-lo Fui salvo Pela acidental circunstância De se encontrar numa vila Ou de se encontrar Na vila Um padre negro Chamado Januário Foi a presença casual Do padre Que me ajudou A escolher o destino A dar a Alma Linda Esse remoto lugar Seria Inha Minga Aquilo sempre foi o fim do mundo Mas agora Com o deflagrar da guerra Tornaram-se as traseiras Do inferno Dali Arranjaríamos maneira De levar a moça Para Lisboa Dava-se a feliz coincidência De Januário Ser simultaneamente Sacerdote e agente Da nossa corporação policial O padre negro Não podia senão Obedecer as minhas instruções Foi assim que lhe dei ordem Para que levasse a Alma Linda Para a missão de Inha Minga E exigi que guardasse Segredo absoluto Sobre a identidade Da Três variadas Rapariga E se Januário Ainda me perguntou Se podia saber o nome Dessa sua clandestina passageira Respondi Irmelinda E depois corrigi Chama-se Alma Linda Quando o padre Já se retirava Ainda ordenei Trate-a como se fosse Minha filha O pescador Muporo Feta Foi acenando Afirmativamente Repetindo Foi acenando Afirmativamente Enquanto Liana Procedia a leitura Daquele documento Todo desbotado E encarquilhado Dou-lhe esse papel Declara magnânimo O pescador E fico com a fotografia E a carteira Arlito Muporo Feta Despede-se de nós Não sem antes Anunciar que Por motivo de mau tempo A nossa viagem Teria que ser ateada Não me diga Que isto já é o ciclone Reage Liana Alarmada É o filho dele Assegura o pescador Os ciclones são assim Mandam os filhos à frente Amanhã de manhã Já podem regressar à beira O pescador Vai se afastando Pela margem do rio E enquanto ele caminha Rajadas de vento Despontam dos seus passos E vão despenteando Nuvens e coqueiros Há uma chuvinha Que vai tombando Sem saber onde cair Liana pede Para não regressarmos Logo à casa Quer sentir as gotas Escorrendo no rosto Sem destino Passeamos pelas redondezas A vila é pequena E vive em função Do rio E da fábrica de arroz É assim que eles chamam A fábrica Como se fosse A única fábrica no mundo E como se o arroz Se envergonhasse De sua origem E se assumisse Como um produto Manufaturado Pelo caminho Pelo caminho Vou saudando as pessoas Cada esquina É um bom lugar Para trocarmos Dedos de conversa Nas tendas E barracas Invento pequenas compras Na fila do hospital Interésimo pelos que esperam Faz-me impressão Comenta Liana Você tem assunto Com toda gente Aprendi com minha mãe Impossível esquecer Todas as manhãs A mãe saia A distribuir beijos Saudava as pessoas Anônimas Varredores de rua Mendingos Transeuntes Como se cada uma Delas Lhe fosse familiar Os negros Chamavam-no A nossa mãe Certa vez A minha avó Perguntou-lhe Uma coisa Sempre me fez espécie Por que é que você Minha nora Nunca foi racista Não sei Respondeu a minha mãe Sempre fui muito distraída Liana acha graça Essa história Pede-me para ver Se trago comida Numa fotografia De Virgínio Santiago Repetindo Pede-me para ver Se trago comigo Uma fotografia De Virgínio Santiago Não sou de usar carteira E muito menos De me fazer acompanhar Por fotos de família Terei certamente Uma foto no computador E prometo procurar Entre os retratos Da família Assim que chegarmos A casa Voltemos a casa A prova Liana Mas com a condição De ainda passarmos Pelo ancoradouro A esta hora Não deve estar lá ninguém A previsão Estava certa A exceção De um grupo De crianças Que se banha No rio O ancoradouro Encontra-se vazio Com entusiasmo Adolescente Liana sugere Que imitemos As crianças Desencorajada Pela minha apatia Liana vai Chapinhando Entre as ondas As pernas Submersas Até os joelhos Levanta o vestido Deixando as coxas A mostra As crianças Riem-se Excitadas Aceitam que as mulheres Mostrem os seios Mas as pernas nunca Não sei se Liana Reconhece a tradição Mas as margens Do rio Que ela vai pisando São um território sagrado As crianças São enterradas Junto do leito Não se enterra Em terra seca Quem ainda Não é pessoa A vida é um percurso Da água Para a terra Do barro Para o osso É isto que escrevo No caderno Enquanto Liana Se banha Nas águas Do rio São estas mesmas linhas Que lhe mostro Mais tarde Já na intimidade Do quarto Não se demora Na leitura Lentamente As suas mãos Deixam-lhe percorrer Os papéis E avançam Sobre os meus braços Os meus ombros As minhas costas O caderno Toma no chão No meio De sufocados beijos Peço-lhe que deixe De me chamar Professor Agora que devo Tratá-lo com distância Murmura ela Para que precisa De distância Para ter regresso Afasta-se Para ocupar Uma cadeira Junto à janela Num gesto Demasiadamente lento Castiga-me Com o prêmio Da espera Acende um cigarro Depois Com um cauteloso Mais firme Movimento da língua Revira um morrão Aceso E faz com que desapareça Entre os lábios A boca dela Acende-se Como um forno vivo Fumo com as pretas Do mato Declara com orgulho Pensei que fosse preta Afirmo Sou Mas não do mato Sou um tição Preciso que me venha Apagar Cada palavra É um fósforo Que ela risca nos dentes Trava-me Um gesto Quando procuro Aliviá-la da roupa E faz os dedos Tirar sobre os botões Da diminuta blusa E sussurra As mãos podem ser suas Mas sou eu Que me dispo Repetindo As mãos podem ser suas Mas sou eu Que me dispo Com o dedo indicador Sobre os meus lábios Esclarece Desculpe meu poeta São feridas antigas Um dia vai ser diferente Toco na sua pele Como se desenhasse Uma minha própria fronteira E lembro os versos Do meu pai Não quero o teu corpo Quero deixar De ter o meu Ela pede Que ele beija os ombros As mamoplatas As costas Sou a sua sereia Murmura E damos-nos no chão Por cima do meu caderno O suor dos nossos corpos Faz desbotar as folhas A tinta inscreve-se No corpo de Liana Leio a minha caligrafia Nas suas pernas Nas suas costas Estou escrito No corpo dela No dia seguinte Passamos pela administração Para nos despedirmos De Florencio O homem insiste Para que alguém Nos ajude a carregar as malas Que são pequenas E estão quase vazias Não se trata Do peso da carga Explica ele Mas do peso Da vossa presença O pescador está À nossa espera No ancoradouro Trouxe com ele A imagem de alma linda Mas recusa-se A entregá-la a Liana Sugere antes Que usemos Os nossos celulares Para registrar A fotografia Não seria mais fácil Fazer o contrário Sugere Liana Não posso ficar Não posso ficar Eu com o original A senhora não está A entender Reage o pescador A sua mãe É um Zuzu É a minha Zuzu Em português Arlito Fala em português A mulher que o pescador Retirou do rio Não era uma simples pessoa É assim que ele se explica Era uma entidade divina Uma mãe das águas Todas as noites O pescador se abraçava Aquela fotografia E lhe encomendava A graça De um outro destino Foi a uma linda A sua Zuzu Que o salvou De muitos naufrágios Por fim Arlito Moporofeta Pede para que Lhe trazermos Ou pede para Lhe trazermos Uma próxima visita Panos de seda Para fazermos Um agrado A esse espírito Com as mãos Em concha E em redor da boca Arlito Dirige-se a mim Quando já estou Instalado no barco E você Tenha cuidado Meu irmão Filha de feiticeira Capítulo 14 Os que nascem com raça Os papéis do PIDE Número 7 Não é um poeta Que é um fingidor É o poema que mente O que nele se escreve Já antes estava escrito Adriano Santiago Papel 25 Anotações do meu pai Sobre a segunda viagem A Inhaminga 21 de abril De 1973 Vamos de carro Para Inhaminga Desta vez Não trago comigo Meu filho Acompanha-me Apenas o meu empregado Benedito Que segue ao meu lado As costas direitas As mãos postas Sobre os joelhos Nunca ele antes Se sentara no banco Da frente A saída Na beira A estrada Está encerrada Um cordão de policiais Impede a circulação De viaturas Mais à frente Uma multidão Manifesta-se Junto à fachada De um hotel Que agora serve De messe Para os oficiais Do exército Exibo meu cartão De jornalista Abre parênteses Que não cheguei A devolver A meus antigos patrões Fecha parênteses E interrogo Os policiais Sobre o que estava a acontecer O que está a acontecer Explica o primeiro agente É que acabaram De apedrejar A messe Dos oficiais A população branca Está zancada Com as tropas Dizem que os militares Estão aqui em turismo Um segundo agente Aproxima-se E apropria-se Do meu cartão Só cá Faltavam os abutres Comenta Quer saber Se tirei fotos Aquilo que chama De uma cena De pouca vergonha Não tiro os olhos Do meu rosto Enquanto lhe mostro Conteúdo na minha bolsa Não trazia Senão roupa Papéis E uma merenda Preparada pela patroa E esse preto Pergunta o polícia Não vejo Que nenhum preto Senhor guarda Respondo Este rapaz Chama-se Benedito Fungai E é um colega Um aprendiz De repórter Aprendiz De repórter Rosna o agente O mundo está Fudido Razão Tem esta malta Em epedrejar As tropas Uma sugestão Vá-se embora Rapidamente Antes que esta gente Descubra Que há aqui Um jornalista E que vai Com um preto Sentado no banco Da frente Da viatura O carro vai evoluindo Para eu não deixar De ser uma pessoa Percebe-se Gostava que meu pai Fosse assim Tão bom Como o patrão Suspira Benedito Tenho medo dele Era melhor Quando ele morava longe Agora Como já vivemos Na mesma cidade Não tarda que venha A nossa casa Estou certo De que ele me vai Castigar Não me despedi Devidamente Quando saí Nem nunca Mandei notícias Pouco depois Benedito Adormece Profundamente Todo o seu corpo Cambaleia E eu aos poucos Sou tomado Por um arrependimento Profundo Nunca me devia Ter medido Nesta aventura Idiota Como é que podia Pensar Encontrar Sandro No meio Dessa selva Mas havia Motivos Que me faziam Prosseguir a viagem Em plena noite Por territórios De guerra O primeiro Era Virgínia Há muito Que eu precisava De emendar A minha imagem Com o marido E vi a emoção No rosto dela Quando anunciei Esta cruzada Isso me deu Anos de vida Mas ainda Há outro motivo Talvez esta viagem Tão carregada De riscos Traga elementos Para uma reportagem De estreia No meu novo emprego Chegamos A minha minga De madrugada Atravessamos a vila E o Benedito Lá me foi Guiando Por trilhos Por onde nunca Antes tinha passado Uma viatura O nosso destino Era bem claro Íamos falar Com Maniara A madrasta De Benedito Desembocamos Enfim Numa área Desmatada No centro É perdido por uma espécie de raiva antiga Até que por fim Ela suspende o trabalho Num gesto redondo Passa a ponta Passa a ponta da capulana Dessa morada Dessa morada Pergunta Pergunta É o contrário Venho numa missão Podemos encontrar Mas eu tenho maneira De eu encontrar Aceita ela No entanto Não posso fazer nada Agora Dirijo-me em voz baixa Ao meu empregado A tua mãe Me deixa confuso Confesso Que se passa Pergunto Ela quer dinheiro? Maniara Entendeu as minhas palavras E reagiu prontamente Expressando-se No mais fluente Português O que se passa Meu patrão É que há coisas Que não se falam Durante o dia Vem a noite E voltamos A sentarmos Antes porém Há um pedido Que lhe quero fazer Estende-me O manuscrito De Sandro Quero que Me leia O que está Aqui escrito Leia na sua língua O meu filho Vai traduzir Aceito o desafio Não sem anunciar Que aqueles versos Eram da minha autoria Se é o dono Dessas palavras Declara Maniara Então leia Sem olhar Para o papel Levanto-me Para proceder A declamação Vou recitando Pausadamente Para dar tempo A que Benedito Traduza A mulher A chegada Digo bom dia E acreditam Que peço licença A saída Digo até amanhã E pensam Que peço desculpa Um dia direi Enfim cheguei E ninguém Nem eu mesma Reconhecerá Aquela Que antes Pedia Maniara Escuta De olhos Fechados A mão Pousada Religiosamente Sobre o peito Pede-me Que repita Depois diz O senhor É um homem bom Mas se fosse mulher Não me teria lido Esse papel Por que Maniara Nunca fale a uma mulher Do que ela podia ter sido Quando ela já não pode ser ninguém Queria muito ouvir a tua história Saber quem tu és Peço E advirto Benedito Para que traduza literalmente Desconfio que o rapaz Esteja embelezando As falas da sua mãe Quer que fale de mim? Maniara sacode a cabeça Advertida Nunca peça uma coisa dessas A uma mulher como eu Essa mulher vai contar Sonhos como se fossem lembranças Sorri com uma falsa timidez Entrelaço os dedos Nos meus E conduzo-me até o lugar Onde esteve a pilar Aponta para o fundo Do almofariz E diz O que restava ali no fundo Esse farelo moído Era o que a vida Havia feito com ela Ela tinha ficado Suspensa entre dois dias Não era nem grão Nem farinha É assim a minha vida Meu patrão Esse era o seu destino A vida nascia E morria nos seus braços Não era afinal Muito diferente Das outras mulheres De Inhaminga Minha Inhaminga Transitava de um filho morto Para um outro Para um outro que ia morrer Maniara corrigir Maniara corrige Às vezes os serviços de coveira São convocados em pleno dia Eu próprio tinha testemunhado Esse seu trabalho Na praça da vila Se não fosse a sua intervenção Aqueles mortos ficariam ali Abandonados de olhos abertos Se os tivéssemos deixados ao relento O céu ter lhes ia entrado pelos olhos Por conta disso Os vivos ficariam cegos E essa certeza Ou é essa a certeza de Maniara Maniara diz que entende Os portugueses queriam punir os culpados Mas os culpados não eram esses que foram mortos Os culpados são todos Que se apresentam no mundo Com a sua raça Com isso Aquela chamou de um defeito de nascença A mulher sente até pena dos soldados brancos Andar a pilar a água Diz ela Tem medo da nossa raça Nós temos medo da raça deles Acrescenta Maniara E mais medo ainda temos de ser quem somos Diz ela Volte hoje à noite, meu patrão Convida Maniara Nessa altura falamos mais à vontade No escuro as palavras perdem o dono Vamos de carro até a missão do sagrado coração de Jesus A ideia é encontrarmos os padres Enquanto esperamos pelo anoitecer E aproveitaremos para comer e beber do farnel Que Virgínia tinha preparado À entrada da missão Um jovem reconhece-me E abre os grandes portões Sou sacristão esmeraldo Escrevo poemas nas horas mortas Anuncio o moço dobrando-se Numa atrapalhada vênia O meu pai corrige Devia escrever para as horas não morrerem O sacristão explica que os padres Estavam ausentes E só chegariam a meio da tarde Mas sabiam da nossa vinda E tinham preparado dois quartos Para o caso de pretendermos descansar Dois quartos Sussurra espantado O jovem sacristão Acompanha-nos até a casa de hóspedes Faz questão de transportar o farnel E enquanto caminha Não para de falar Sei que para além de poeta É jornalista Afirma Vem visitar-nos por causa das ocorrências? Sim, venho por causa dos massacres Não falo dos massacres Refiro-me a outras ocorrências Declaro entusiasmado o jovem Esmeraldo Não ouviu falar? Desculpe intrometer-me Mas eu, se fosse o senhor Não usaria caneta nem bloco de notas A verdade é esta, meu senhor Aqui tudo que se escreve desaparece Em poucas horas o papel está todo em branco E o jovem parece não ter a mais pequena dúvida Os padres escrevem cartas à máquina E na manhã seguinte As folhas estão todas em branco E como explicas tu isso? Pergunto São espíritos? Garante o sacristão Passam os dedos pelos papel E as letras tombam uma por uma Desprendem-se e caem no chão Como crostas de pele seca Acontece até nos cultos Da Bíblia, do padre e dos missais Dos crentes tombam as letras Ao fim da missa A igreja fica coberta de vogais e consoantes É ele, o sacristão Que tem que os varrer Porque estalam ruidosamente Ao serem pisadas Houve um dia em que Esmeraldo Levou para casa as nove letrinhas Que compõem o seu nome A família mandou que As enterrasse no quintal Aquelas letras estavam Entre aspas Quentes E ninguém lhes podia tocar Tudo isto é uma forma De lhe transmitir uma mensagem Senhor poeta Cuidado com o que escreve Muita atenção Onde deixe os seus cadernos Aconselho o jovem Fica tranquilo meu amigo Aseguro Enquanto lhe estendo a caneta E blocos de notas São para ti Não os vou usar O rapaz faz uma vênia de gratidão Mas recusa a oferta Dando um passo atrás Em Inhaminga Acabou a escrita Vaticina E volta a correr Para o portão Saltitando Como se estivesse No recreio da escola Reparto com o Benedito A merenda preparada Por Virgínia O rapaz Sente-se Embaraçado Nunca antes Partilhou a mesa Comigo No fim da refeição Sou eu Que lavo os pratos Benedito Quer impedir-me De realizar Essa tarefa Tranquilizo Hoje o teu serviço Vai ser Onde contares A história Da tua mãe Benedito Olha longamente Para os pés E começa Um relutante relato Num tom Siciado A mamãe maniara Foi assim Que ele começou Não era de Inhaminga Quando ela apareceu Benedito Era muito jovem Mas ele recorda-se Perfeitamente Da tarde Em que viu Uma desconhecida Sair do mato Atravessar o quintal E sentar-se Numa esteira Vinha com o passo Firme Parecia que Tudo aquilo Lhe pertencia Apontou para Capitine E disse Capitine Fungae Deixaste a lua Dentro de mim Mas essa lua Nasceu apenas Por metade E essa metade Era muito pouca Todos Naquele pátio Entenderam O recado Da intrusa O meu pai Tinha engravidado Aquela estranha E a criança Morrera A nascença Era isso Que essa mulher Vinha anunciar Reinou o silêncio Até que A primeira esposa De Capitine Fungae A mãe biológica De Benedito Se levantou Para dividir Uma esteira Com a recém-chegada Partilharam Aquele assento Até a morte Da primeira esposa O que aconteceu A tua verdadeira mãe Morreu? Todas as duas São mães verdadeiras A minha mãe Mais antiga Pisou uma mina Foi perto Da nossa casa O que dela Restou Foi enterrado Numa pequena cova Foi Maneara Que abriu Essa cova Escuto a fala Tão serena De Benedito E de repente Toda a tristeza Do mundo Me invade E depois A tristeza Dá lugar A raiva Que poupa De vida Grito E lanço O copo De vidro De encontro A uma parede Benedito Roda a minha volta Sem saber O que fazer Quer consolar-me Quer abraçar-me Mas não ousa Mexer um músculo Comove-me Aquele seu cuidado Não tenhas medo Tranquilizo Estou assim Porque me sinto Impotente Vazio Quebrado Como o copo Que acabei De estilhaçar O rapaz Tem os olhos Esbugalhados E permanece A cuidadosa Distância Já viste Em que me transformei Meu caro Benedito Sou um poeta Revolucionário Que perdeu A fé na poesia E na revolução Proclamo Que quero Um mundo Às avessas Aqui estou E aqui estou eu Um patrão branco Quase em prantos Junto a um empregado Negro Que o quer consolar E não se sente Autorizado Abraça-me Benedito Preciso Do teu abraço O moço Arrasta-se Os pés E desajeitada Coloca as mãos Sobre os meus ombros Sou eu Quem o abraça Estamos naquela Patética Encenação Quando de súbito Emerge do nada Uma jovem branca Vem extremunhada Atraída Pelos meus recentes Impropérios E surpreendida Por ver um homem branco Abraçado A um jovem negro A beira-se E se osa Mas permanece De pé Sem se aproximar Oferece apenas Metade do rosto A cabeça baixa Os ombros Descaídos Chama-me Santiago E este é Benedito O meu empregado Balbuciou Clareando a voz Sou jornalista Venho aqui Procurar o meu sobrinho Sandro O meu siciar Funciona ao avesso Falei tão baixo Que ela ergue a cabeça Movida pela curiosidade Contempla-me Com um olhar Sem expressão Permanece um tempo Calada Quero saber Quem ela é E o que faz Da missão A rapariga Recusa Responder Está certo Fazes bem Vou encorajando A moça Segues o velho Ensinamento De todas as mães Não falas Com estranhos A minha mãe Foi a primeira E a mais estranha Das criaturas Diz a rapariga Tão estranha Que nunca existiu Por um tempo A moça contempla A copa da árvore Como se buscasse algo Para além das folhas Por fim Regressa a fala Chamo-me Alma linda Sou ainda jovem Não quero mais viver Levanta-se De ombros vergados Como se houvesse Ou como se Chovesse Afasta-se Por entre os canteiros Para se deter Mais adiante Só então Reparam Seus cabelos Espeços E revoltos Que lhe afagam Os ombros Enquanto caminha Benedito Asegura Mais tarde Que os meus olhos Seguiam a moça Como se estivesse Enfeitiçado Mas não era O que ele pensava A verdade É que eu nunca Tinha visto Ninguém Que confessasse Com tal serenidade Que não queria viver E havia No pulso da moça Uma extensa ferida Que confirmava A verdade Daquelas suas Terríveis palavras Naquele momento Escutam-se tiros E logo Os cães Reagem E enchem o silêncio Com uivos E latidos Benedito Está certo Do seguinte Os cachorros Sabem distinguir A trovoada Das explosões No momento seguinte Uma máquina Escavadora Passa do outro lado Do muro E o chão Todo estremece Tombo mangas A nossa volta Estranho O sossego Da moça Perante aquele Prenúncio De apocalipse E repetem-se E repetem-se os disparos Agora Bem mais próximo Parece o fim Do mundo Declaro Aqui todos os dias É o fim do mundo Diz a moça Só então Reparo que ela Usa sapatos De homem À medida que se afasta Vai pisando as frutas Que apodrecem No chão Espero que Benedito Ocupe o seu lugar Na viatura E dou lentamente A volta À casa dos padres Na esperança De rever A misteriosa rapariga No portão de saída Cruzamos-nos Com o padre Martens Falo-lhe Da estranha moça E o sacerdote sorri E se lhe disser Que essa rapariga É filha Do inspetor Campos Do inspetor Pergunto desconfiado E o que faz aqui A filha de um Pidge É uma longa história Meu caro amigo Avisa o padre Essa menina Precisa muito Da ajuda de Deus O problema É que ela não reza Em compensação Escreve Diz o padre Todos os dias Me pedem um novo caderno Isso me deixa aliviado O senhor sabe melhor Que ninguém Que quem escreve Ainda acredita Na salvação E de onde vem Esta moça Pergunto Tinha sido O pai dela Quem pedira Para que a escondesse Na missão Do sagrado Coração De Jesus A estadia Dela seria Coisa de poucos dias Explica o sacerdote O inspetor Campos Já tinha planeado Um modo De atirar De Moçambique Em troca Em troca desse favor O inspetor Ajudaria os sacerdotes Holandeses Atravessar a fronteira O mesmo carro Que levaria a filha Transportaria também Os padres Que estavam Em iminente risco De serem presos Passariam pela fronteira Da Machipanda Seguiriam depois Para a África do Sul E dali Para Lisboa Tudo isto Me esclarece O padre Martens Foi por isso Que negociaram Com o demônio Pergunto Não fale assim De ninguém Solicita o sacerdote Este inspetor Campos É apenas um pai Que sente o peso Do remorso O demônio Caro poeta Não tem filhos Nem sente culpas Já o sol se punha Quando regressamos A casa de Maniara A noite aqui Começa muito antes De escurecer Para o carro Deixando os faróis Iluminando o quintal Maniara enrompe Do escuro E vai se aproximando Caminhando sempre Na margem Do foco das luzes Dirige-se a mim Falando em português Sandro está aqui Anuncia a ela Colocando a mão Em pala Sobre a testa Aqui onde? Pergunto Na minha casa Afirma Maniara Não pode ser Proclamo convicto Esse rapaz Fugiu Para se entregar Aos da Frelimo E quem não E quem lhe disse Que eu não sou Da Frelimo? Pergunta Maniara Não se esqueça Meu patrão Já me tinha encontrado Com seu sobrinho Não lhe contei Sobre os que falamos Neste primeiro encontro Com um gesto vago Mostro que não me apetece escutar De repente Um incontível desespero Toma conta de mim E desato aos berros Quero ver Sandro Quero ver o meu sobrinho Acalme-se meu patrão Ordena Maniara Sandro ainda se está Ou está A se preparar Enquanto esperamos Vou contar Como Sandro chegou até aqui É o seu sobrinho Não é? Ou será que ele chama O seu filho? Aquilo tinha tudo sido Repetindo Aquilo Tinha sido Tudo combinado Sandro fugiu Do seu pelotão E andou pelo mato Orientado Pelo único troféu Que trazia Do exército português Uma pússola Até que chegou A um grupo De palhotas Que rodeava Uma clareira Seria uma base De apoio Dos guerrigueiros Mas tudo indicava Ter sido abandonada E ali dormiu Na manhã seguinte Acordou com uma Kalashnikov Apontada a cabeça Um grupo de guerrilheiros Interrogou Queres desertar? Perguntaram Respondeu que não E queria continuar A guerrear Quero combater Mas do vosso lado Declarou E prosseguiu Com o peito cheio Sou moçambicano Não posso desertar De meu país Os guerrilheiros Entreolharam-se Desconfiados Trocaram impressões Em Surgina E depois O comandante Emitiu a ordem Vamos levar-te De mãos atadas Até chegarmos Ao nosso comandante Ouvimos falar de ti Mas até lá Não és um desertor És um prisioneiro Sandro ergueu-se feliz Como se tivesse Anunciado a sua libertação E lá foram Em fila indiana Ao longo de um riacho Sandro ainda fez menção De se desvencilhar Da parte de cima Da farda Os outros Impediram Vai caminhar assim És um nosso troféu Quando chegaram A base O comandante Realhou com seus soldados Estão malucos? Perguntou Não recebemos Um soldado inimigo Assim Seja branco Ou preto Continuou o comandante Quem nos falou Desta pessoa Foi Maniara A esposa De Capitini Disseram Os guerrilheiros Pois entreguem Hoje mesmo Este homem Em casa Dessa mulher Mandou o comandante Foi assim Que o seu Sandro Veio parar A minha casa Afirmou Maniara Chegou cansado Com fome E com sede Tomei conta dele Esse rapaz Foi o meu filho branco Durante três dias Terminada a narração Maniara cobriu a cabeça Com um pano Que trazia Sobre os seus ombros Olhou para o alto E suspirou Pronto Falei demais Começou a chover Descavozou os chinelos E arrastou os pés Com um arado Ou como um arado Pela areia molhada De repente No meio dos relâmpagos Avança o trasloucado E aos gritos Para a casa de Maniara Sandro, Sandro Eu estou aqui A porta está trancada E tento em vão Forçar a entrada Com a mão no trinco Murmuro Acabo de chegar Da beira Fiz toda esta viagem Por tua causa Já me afasto Resignado Quando a porta Se abre E um vulto Emerge Silenciosamente Da penumbra Percebo que se trata De uma mulher Vem vestida De capulana E tem um lenço Do mesmo tecido Amarrado à cabeça A mulher avança Na minha direção Medeando as ancas Ao entrar no foco De luz Descubro Atônito Que se trata De Sandro É ele O meu sobrinho Vestido de mulher Vai caminhando Numa marcha Estudada Como fazem As modelos Desfilando Numa passarela Detém-se Em pose provocadora A minha frente Pergunta Sabem quem sou? És o Sandro? Esse é apenas O meu nome Há muitos Sandros Insiste A mão pousada Em desafio Sobre a anca Quem sou eu? Voltou a perguntar És o meu sobrinho Murmuro Desiste Da postura De desafio A encenação Chegou ao fim É triste Diz ele O senhor Continua Não me reconhecer Pois bem Pode voltar Para a beira Que também Que também Nunca ouvi Em lado Nenhum Da meia volta E refugia-se Na palhota É então Que Benedito Entra em Casa da mãe E fica lá Confrontando o Sandro Maniara Aproxima-se de mim E é uma sombra escura Quando Encontra a luz Pousa a mão Sobre o meu ombro Vá lá dentro E abrace O seu filho Pediu ela A sugestão De Maniara Serviu apenas Para alimentar A minha raiva De modo descontrolado Vou desabafando Com a anfitriã Considero inaceitável Aquela birra Explico Porque me magoa Aquela ingratidão Depois de tantos anos De dedicação E afeto Maniara Contempla-me Com um olhar distante E sinceramente Já não me interessa O quanto ela me percebe Estou a falar Comigo mesmo E preciso De desfiar Aquele rosário De amarguras Prossigo com as queixas Cuidei de Sandro Com a mesma ternura E o mesmo zelo Com o que tratei De Diogo Continuei a dar-lhe Todo o carinho Mesmo depois De saber Que ele sofria De uma doença Que parece Não ter cura Concluí convicto De que a minha missão Estava cumprida Acabei de confirmar Que Sandro Estava vivo E sabia Qual o destino Que ele decidia tomar Não havia mais nada Nada fazer naquele lugar Dirigi-me a palhota Que tinha a porta fechada Benedito Vamos embora Ordenei Vamos voltar Para a beira Não levamos o Sandro Conosco Cada um escolhe O seu caminho O Sandro Escolheu o dele Regressamos ao carro Benedito Não disse uma palavra Estava tão triste Que cobriu o rosto Com um lenço Fazes bem Fazes bem Fazes bem Ficar calado Declarei E vais continuar calado Depois de chegarmos A casa Ou melhor Corrigi Vais contar a senhora Que apenas soubemos Que Sandro está vivo E que já estava em fuga Para se juntar A guerrilha Está certo Patrão Aposto Meu caro Benedito Que a primeira coisa Que a tua patroa Vai querer saber É se Sandro está macro Vai querer saber O que é que o seu menino Anda a comer Longe de casa Capítulo 15 Uma chaga Na pele do tempo Beira 11 de março De 2019 A casa É uma espera Regressa apenas Quem nunca Dela saiu Adriano Santiago Talvez tenha sido Do balanço do barco Mas a verdade É que esta noite Dormi bem Acordo cedo Porque combinei Com Liana Ir a minha velha casa E prepará-la Para a anunciada tempestade Repetindo E prepará-la Para a anunciada tempestade Liana Liana chega Há horas Traz a bagaceira Cheia de tábuas Precos E um martelo Sem as vozes Da infância Toda a casa Fica vazia Repetindo Sem as vozes Da infância Toda a casa Fica vazia Mas esta casa Está mais do que vazia Está morta Passo os dedos Pelas paredes E sinto que transpiram Talvez haja um fio de vida Que nos liga Os meus passos Produzem um eco Que me torna estrangeiro Não sou eu Que caminho Dentro do meu corpo Tiro os sapatos E a casa volta a ser minha Acarici o soalho Onde a minha mãe Em prantos Se esparramou aos gritos Para que o meu pai Saísse de casa E no instante seguinte Implorou Para que ele não fosse embora Nada de excursões Sauduzistas Prometeram eu A Liana A razão daquela visita É prática Com a ajuda De Liana Venho pregar Tabas Em tudo Que são portas E janelas Terminamos rapidamente O serviço Na sala E nos quartos Falta-nos apenas A cozinha Liana abre a porta Que dá para o pátio Das traseiras E desembocamos No aposento Que eu mesmo Desconhecia É uma dispensa Que parece ter servido De câmara escura Para a revelação De fotografias O material ainda está ali O enferrujado projetor As tinas plásticas As embalagens Dos líquidos De fixação E revelação Há caixas de papel E rolos fotográficos Pendurados Na porta do armário Está tudo coberto De poeira Como se fossem Destroços De um edifício Bombardeado Liana vai abrindo Caixas repletas De velhas fotografias Escolhe uma imagem Em que vê Sandro abraçado A uma mulher Sem largar a fotografia Ela decide Fazer uma chamada Telefônica Afasta-se Para a sala E fala em murmúrio Mas o eco Dos aposentos vazios Acaba traindo Seus desejos De privacidade Sou eu Não Agora não posso falar Quero apenas Que me digas O nome Dessa prostituta Dessa que agora É cabeleireira Aqui em Matacuane Liana usa a palma Da mão Para tomar nota De uma morada E regressa A cozinha Não sabendo Que escutei A sua brevíssima E enigmática Conversa Era o seu noivo Ao telefone Pergunto Assim que ela Desliga Há uma vizinha Que mora aqui perto E que sabe Coisas de Sandro Chama-se Soraya Venha comigo Caminhamos Por passeios Atafulhados De tendas E barracas Homens sentados Em grupos Jogando Tshuva E Muhahava Olho em redor E penso A cidade mente De cada vez Em que me oferece O seu rosto gasto E o seu hálito Envelhecido Por debaixo Dessa cinza Há um fogo Que persiste Inextinguível Soraya Vive a uns poucos Quarteirões De distância Na garagem De sua casa Instalou Um cabeleireiro A tabuleta A porta Anuncia Deusa negra Salão de belezas Usam A cabeleira Postiça Cor de laranja Que contrasta Com a sua pele Escura Dona Soraya Pergunta Liana Soraya Com Y Responde A mulher Que em tempos Deve ter sido Punita Preciso Dos teus serviços Queres trançar O cabelo São outros serviços Revela Liana Com uma vênia E um sorriso A cabeleireira Convida-nos A entrar Pede desculpa Pela desarrumação E corre A desligar Um aparelho De televisão Que transmite Uma prédica Evangelica O locutor O locutor É um bispo Brasileiro Que anuncia A chegada Do ciclone Idai Como uma Punição divina Repetindo Anuncia A chegada Do ciclone Idai Como uma Punição divina Soraya Abre os braços Como se pedisse Desculpa Quando não são Os bispos São as novelas Já falo Com sotaque Brasileiro Ao fundo Por trás De uma cortina De plástico Accedemos A um pequeno Cubículo Onde há apenas Duas cadeiras E que ela Insiste que sejam Os visitantes A ocupar Percebo Porque escolheu Ficar de pé Durante toda A conversa A mulher Não para De se pavonear Em permanente Desfile De carnaval Vejam O estado Do material De Soraya Batendo com a mão Nas nádegas Podem tocar É tudo rígio Tudo durinho Haviei muito homem Mas nunca Beijei ninguém Esse é o segredo Da minha juventude O beijo É que envelhece Proclama E volta a bater Com a mão na coxa Há colegas minhas Por aí Que são do meu tempo E que aderiram A essa moda Do beijo A via de as ver Andam com o corpo Pendurado No pescoço Este é meu amigo É um professor Que veio Há dias De Maputo Apresenta Miliana Ele precisa Que lhe faça Um favor Pois Veio Ao lugar certo Exclama a mulher De vez em quando Atendam os professores Por aqui Acrescenta Ajeitando a peruca O senhor professor Se quiser um serviço Ainda estou em uso Mas sem beijinhos E faz tensão De se sentar No meu colo Apressadamente Me levando E aceno E aceno Com a mão Em perentória Negação Procuro Um dos bolsos E reviro A carteira A procura De um retrato De Sandro Vai pagar Sem nenhum Serviço Feito Pergunta Ainda A procura Deste homem Ou Corrigindo Ando A procura Deste homem E estendo-lhe A fotografia De Sandro Este rapaz Este rapaz Já estou a ver Quem ele é Soraya Vai escolhendo Cuidadosamente As palavras Este rapaz Tem uma história Muito triste Foi na véspera Da independência Que ele apareceu Em nossa casa Vinha tão atrapalhado Que eu disse Para mim Este magrecela Veio para A inauguração Era assim Que chamávamos A primeira sessão Dos rapazolas Enganei-me Este Sandro Vinha falar Com alma linda Fechou-se No quarto dela E conversaram Longamente No desperdício O tempo Que demoraram Dava para Duas ou três Inaugurações Escutou O que diziam Perguntam Falavam De política Recorda Soraya Andavam Ambos Metidos Em atividades Contra o governo Depois disso O gajo Desapareceu Soubemos Que entrou No serviço Militar E nunca mais Ouvimos Falar dele Mostro-lhe Uma imagem Do meu pai Junto ao prédio Miramortos Onde alma linda E Soraya Partilhavam O mesmo quarto Este é meu pai O poeta e jornalista Adriano Santiago Esclareço Alguma vez Viu este homem Lá no prédio? Não me lembro Responde A cabeleireira Para ser verdadeira Você é o primeiro Poeta que vejo Na minha vida E confesso Que estou muito Bem impressionada Fale-nos Do que sabe Da sua antiga Colega Alma linda Pede Eliana Tome o tempo Que quiser Desculpem lá Isto já parece O inquérito Da polícia Protesta Soraya Eu tenho tudo Legalizado Falta só uma licença Mas podem Telefonar ao doutor Sigauque Sou filha De alma linda Anuncia Liana O olhar Atônito De Soraya Detém-se Sobre a visitante Depois abre Tantos braços Que parecia Que se ia Desconjuntar E abraça Tão efusivamente Liana Que quase A sufoca Entre os Avantajados Peitos A maquilhagem Vai se desfazendo Sob a corrente Das lágrimas Dá dois passos Atrás Para melhor Contemplar A figura Da visitante És bem mais Escura Que a tua mãe Comenta Com as costas Das mãos Corrige a pintura Esborratada E o rosto Abre-se Num luminoso Sorriso Fizeste a raça Andar para trás Minha filha Abre um baú De madeira Chinesa E o quarto Fica empestado Com cheiro De naftalina Vou dar-te Um vestido Que guardei dela Debruçada Sobre a arca Soraya Vai remexendo Os vestidos Para vocês Istos são apenas Vestidos Mas para nós Nesse tempo Estas coisas Eram nosso Primeiro corpo E volta A endireitar A cabeleira Que lhe tomba Sobre a testa Estes de cima Eram os meus Eram os mais baratos Porque eu era Mais escura Eu era preta E a mim Só me cabiam Soldados rasos Finalmente Soraya Se reergue Para exibir Um vestido amarelo Debruado Com organde E lantejoulas Este era o vestido De alma linda Que ela usava Nos shows De dança E os olhos De Soraya Sorri Chamava-se O grupo de balé De James Wilson E eram nomes Todos chiques Os que davam As dançarinas Taxi girls Funny girls Dancing queens Tudo em inglês Conte-me tudo Sobre ela Pede Liana Com o vestido amarelo De sua mãe Amarrotado no colo Soraya Senta-se Sobre o Tampo da arca A cabeleira Prostiça Está torta Sobre a testa Liana avisa De que vou gravar O seu depoimento A mulher espreita O meu celular E lamenta a falta Que ele faz Um telefone novo Com apenas meses De idade A pequena alma linda Foi levada De Moçambique Para um orfanato Em Lisboa A mãe tinha morrido Num manicômio Em Lourenço Marques E o pai Confessou-se incapaz De tomar conta Da criança Tudo isso Aconteceu Nos finais Da década De cinquenta A menina Cresceu Naquele orfanato Até se tornar Adolescente Aos quinze anos Alma linda Pediu para Regressar A Moçambique E se juntar Ao pai Na cidade Da Beira O pai O inspetor Oscar Campos Ou Oscar Campos Aceitou recebê-la Pagou-lhe os estudos Mas nunca se assumiu Como figura paterna Alma linda Era linda Contudo Havia um problema A sua pele Demasiado escura Cabelos Excessivamente Encaracolados Talvez tenha sido Por isso Que ela teve Uma paixão Por um rapaz negro Teve candidatos Brancos Mulatos E até um chinês Mas não Teve que escolher O mais escuro De todos Obviamente O namoro Estava condenado Lançaram-se ao rio Os braços Amarrados Por um arame Morreu apenas ele A moça Resgatada Por um pescador Primeiro foi escondida Em Inhaminga Passou a fronteira Para a África do Sul E foi finalmente Levada de volta Para Lisboa Para o mesmo orfanato Onde passara a infância Reentro nesse estabelecimento Sem alma Esqualida E de olhos Ausentes A entrada Confirmaram A existência Num dos pulsos Da cicatriz E de um corte Recente Sabemos da história Disse o enfermeiro Que a inspecionava Ouvimos falar Da tentativa De suicídio Referiu ele Não foi tentativa Corrigiu a alma linda Eu morri Nesse rio No dia em que Completou Dezoito anos O enfermeiro Foi buscá-la Ao quarto A pretexto De que iriam Celebrar A efeméride Com o resto Do orfanato Era noite E os corredores Estavam escuros Alma linda Estava com medo E aceitou Que o enfermeiro A conduzisse Segurando-a Pela cintura Chegados ao refeitório As luzes Abriram-se Por magia E o enfermeiro Anunciou O início Da festa Serviram-lhe vinho E obrigaram-no A vazar A taça O enfermeiro Mandou Que a aniversariante Subisse a uma mesa E mostrasse A sua idade A uma meia dúzia De funcionários Do orfanato Tira a blusa Mandou Como ela não obedecesse O enfermeiro Deu ordem A outra O órfão Para que ajudasse A libertar-se Da roupa Quando as vestes De alma linda Tombaram no chão O enfermeiro A pregoou Agora façamos Um exame clínico Começou a tocar nela Tocar nela E voltou A tocar Até que a alma linda Deixou de sentir o corpo Lembrou-se Do rio escuro Onde tinha Submergido Lembrou-se Das águas Que a devoraram Por dentro E decidiu morrer Pela segunda vez Voltou ao quarto Cambaleando Apoiada Pelo enfermeiro A despedida O homem Ainda voltou A passar as mãos Pelo corpo Despido De alma linda De alma linda Não chores Miúda Tu não percebeste Mas esta foi A tua Prenda De anos E explicou-lhe Que no final De cada mês Os homens Engravatados Visitavam o orfanato Para entrevistar As meninas Que ela Que ele Previamente Selecionava Depois Levavam-nas Dali para fora Ninguém sabia Para onde A partir Daquele episódio Não houve manhã Em que alma linda Não se colocasse Toda nua Frente a um espelho Avaliava O tamanho Dos seios E as curvas Das coxas Mais do que a idade O corpo Era o passaporte Para que a levassem Dali para fora Era esse O seu maior desejo Certa vez Os homens Engravatados Vieram buscá-la Fez um curso De secretariado Na sede Da PIDE Em Lisboa Ficou grávida Nesse período O pai da criança Era um cabo Verdeano Das limpezas Alguém que Segundo confessou Alma linda Lhe fazia lembrar O seu primeiro amor Dois anos depois Alma linda Foi escolhida Pela PIDE Para cumprir Uma missão Em Moçambique Essa missão Era incompatível Com seu papel De mãe Deixou a filha Em Lisboa Nas mãos De um casal Amigo E veio Para a beira Trabalhar Como dançarina Num clube noturno Dois meses Depois Estava morta Despedimos-nos Mas use este Meu nome Soraya Com Y A sua mãe Conheceu-me Com um nome Já antigo E qual era Esse outro nome Pergunto Não vale a pena Lembrar Suspira Soraya Nem nome Nem raça Nem nada Agora sou outra Por baixo Desses cabelos Da cor da laranja E olha pra mim Enquanto faz contas Com as palavras O senhor Que é professor Deve saber Existem criminosos Regenerados Existem ex-cadastrados Mas não existe Ex-puta A gente carrega Esse peso Toda a vida Liana Leva-me De regresso Ao hotel Ela tem um almoço Com colegas Da universidade Ainda sugere Que a noite Le faça companhia Numa festa De amigos Quer beber Quer esquecer O relato De Soraya Recuso Não gosto De festas Herdei Uma espécie De aversão A encenação Do contentamento Repetindo Herdei Uma espécie De aversão A encenação Do contentamento Nasci cansado Como dizia O meu pai O que mais cansa É o que não chega Nunca A acontecer No hall Da entrada Do hotel O porteiro Vê o carro De Liana A afastar-se E sacode A mão direita É um sinal Está avisar-me Dos riscos Que corro Na companhia Daquela mulher Regressa ao quarto Para encontrar Uma segunda caixa De cartão Deixada na véspera Por Liana Estes novos documentos Foram arrumados Em uma estudada sequência Em pouco tempo O chão do quarto Vai ficando coberto De folhas E fotografias Dispostas em pilhas É quase meia noite Quando desço Ao bar da piscina Tomo um sumo Escapo De um admirador Que insiste em que escreva A história de sua vida Vejo então Que recebi Insistentes mensagens Telefônicas De um médico Ou do meu médico Quer saber Como estou Se tenho seguido A medicação Nas últimas mensagens Adoto um tom Mais autoritário Quero que regresses Imediatamente Para a consulta De controle E também Que fujas Desse maldito ciclone Escrevo de volta Meu caro Estou completamente Descontrolado Quem sabe Se por isso mesmo Melhor Do que nunca Entretido Com o telefone Não reparo Que Liana Se encontra À minha frente Envergando Um vaporoso Vestido branco Sauda-me Com um sorriso Fugaz Serve-se De uma bebida O copo O copo Atulhado De gelo Fugi da festa Diz Liana Por sua culpa Que bom Comento Há muito Que ninguém Me culpava De nada Não deixo De pensar Que andamos Os dois A perseguir Uma miragem Nem você Procura Sandro Nem eu Procuro A minha mãe Liana fala E há um pedaço De gelo Que passeia Entre os dentes Conseguiu escrever? Nenhuma linha Ainda à volta Dos papéis Do seu avô A conversa A conversa É interrompida Por uma chamada Telefônica Liana afasta-se E atende O telefonema Protegendo o rosto Com a mão esquerda Mas é impossível Deixar-lhe a ouvir Ela dá explicações A alguém Diz que vai dormir Fora E pede Que essa outra pessoa Não fique Inquieta Desliga o telefone E sorri Com o embaraço Vamos para o quarto? Convida-me Ela diz O quarto Como se estivéssemos Da nossa casa Segue a minha frente Com um sorriso malicioso Vai subindo lentamente A escada Deixa-se suspender Por trás Em cada degrau Quer que eu seja O seu encosto As costas coladas Ao meu peito Sou Liana Murmura Preciso de uma árvore Para me amparar Os cabelos Enredam-se No meu rosto As palavras Enrolam-se Umas nas outras A porta Solta-se de mim Descalça-se E avança Pelo quarto Que está coberto Pelas folhas Que saíram da caixa Diz-me a verdade Liana Leste todos Estes papéis? Tenho mesmo Que responder? Pergunta ela É que agora Só me recordo Da recomendação De Soraya Sobre os beijos Apetece-me Tanto envelhecer Liana evita Pisar nas folhas Parece que Executa uma dança Sobre o pavimento Tomba o vestido dela Tomba as minhas roupas Sobre os nossos sapatos Beijo-me os olhos As pálpebras Estremecem Como se estivessem Nascendo É bom? Pergunta ela Respondo com gemido Os olhos Não foram feitos Para ver Diz ela Foram feitos Para serem beijados Liana Liana saiu de madrugada Sem que eu desse conta Pela janela Aberta Entra uma brisa fria Vou fechar os vidros E aproveito Para despreitar O casario Do bairro Ninguém poderia Adivinhar Que Algures No meio do oceano Se prepara Um temível furacão Recordo A vila De Inhaminga Volto à mesa E abro um envelope Cheio de fotografias Numa delas O meu pai surge Abraçado A uma mulher Bem mais jovem Há um brilho Único Nos olhos Do meu velho Aquela mulher Seria uma das suas amantes Mas era certamente Um amante especial Talvez tenha sido Por causa Desta bela jovem Que certa vez Ele decidiu Colocar um ponto final No casamento Sem coragem Para se explicar Perante a esposa Optou por redigir Uma longa carta Com rebuscadas Explicações E pungentes Pedidos de desculpa Entregou-a na sala Com um seco convite Lê isto, Virgínia Minha mãe Interrompeu Os trabalhos De costura E não levantou A cabeça Senão após Terminar a leitura Está-se com uma letra Péssima, Adriano Olhos perdidos Pousou o papel No colo E suspirou Não percebo, Adriano Por que escolheste A prosa Sabes que gosto mais Dos versos E voltaram juntos Para a cama A carta balançando Esquecida Na ensonada mão Da minha mãe Capítulo 16 A descida aos céus Os papéis da PIDE Ou do PIDE Número 8 O que cansa na viagem Não é o quanto andamos O que cansa É o quanto permanecemos No lugar De onde pensamos Ter partido Adriano Santiago No longo regresso No longo regresso à beira Vou conversando com Benedito Conversar Conversar é um eufemismo Desde a saída De Inhaminga Que o meu companheiro De viagem Vem a dormir Nenhum meu entusiasmo Perturba o seu sono Olha para esta estrada Rapaz Não se distinguem as bermas Todas cobertas de capim O mato mostra Quem manda Eu vou concluindo O braço estendido Para fora da janela Pela qualidade da estrada Meu caro Benedito Se pode ver Um país inteiro Recordo então A viagem que fiz Com Sandro à Rodésia Lembro-me de ter comentado Como Moçambique E a Rodésia Não eram apenas Dois países diferentes Eram dois mundos A parte Do lado da Rodésia As bermas da estrada Estavam bem delineadas Capim aparado O mato bem afastado Do asfalto Apesar de tudo Eu preferi O caos moçambicano A falsa ordem Rodésiana Não sei por que razão Eu falava com Sandro Sobre esses estranhos assuntos Possivelmente Eu apenas queria evitar Que os outros assuntos Aflorassem Na nossa conversa Recordo-me que A certa altura O meu sobrinho Me interrompeu Com um tom De voz grave Como se chama A minha mãe? Perguntou-me Sandro A queima-roupa A minha estupefação Foi tal Que tive que parar o carro Saímos ambos Sem bater as portas Eu fiquei encostado A viatura Enquanto Ele caminhava Ao longo da estrada Seguia de olhos Postos no chão E de quando em quando Apanhava flores Ex-bravias que cresciam Junto ao asfalto Fazia aquilo Fazia aquilo para me provocar Levava as flores ao rosto Como A maneirá dos trejeitos Repetindo Levava as flores ao rosto Com a maneirá dos trejeitos A certa altura A certa altura Parou e abordou-me Desta vez com um olhar Bem fixo no meu rosto Tens razão Sobre o caos Das nossas estradas Disse ele É tudo sem regra Deste lado Do outro lado Por exemplo Ninguém chamaria De sobrinho A um filho Ao fim da tarde Chegamos à cidade E Benedito Acorda Extremunhado E sossega Apenas quando Reconhece A nossa rua E a entrada Para a nossa garage Virgínia Vem ter comigo As mãos Escondidas no avental Um olhar ansioso Está vivo? Vou anunciando Mesmo antes De sair da viatura O nosso Sandro Está vivo Os braços De Virgínia Estendem-se Como gavinhas E envolvem-me A mim E ao Benedito Ela chora Enquanto repete Aos soluços Louvado seja Deus Não tarda Perguntar Sobre o estado De magreza Do sobrinho E como estava previsto Mentir-lhe Dizendo que Não chegar a ver Sandro Soube que estava vivo E bem alimentado Outras notícias Receberíamos mais tarde Através dos padres Já na cozinha Enquanto Virgínia Aquece a comida Dedico-me ao relato De que se passou Em Inhaminga A colher na mão direita É a batuta do maestro Comanda as pausas Sublinha as emoções Eu não vejo Eu não vejo a colher Vejo apenas o gesto Virgínia não vê o gesto Vê a colher O que faço para ela Não é exatamente um relato Da viagem É um sinal da minha pressa Em ser servido A fumigante terrina de sopa A esta notícia A esta notícia Não podia ver os meus olhos Enquanto li o jornal Seis meses depois De a jovem Olívia Mestre Ter sido lançada Para a morte No prédio Príncipe da Peira Abre parênteses Vulgarmente conhecido Como Mira Mortos Fecha parênteses A tragédia Volta a suceder Exatamente da mesma maneira E no mesmo lugar Desta vez Aconteceu com Hermelinda Campos Uma dançarina De 22 anos De um clube noturno Da cidade A malograda Acabaram de chegar De Portugal E segundo consta Deixam em Lisboa Uma filha menor Nos dois casos Há fortes evidências De se tratar De um homicídio Contrariando A versão Oficial Da polícia Que classifica As duas ocorrências Como meros suicídios Conhecida Nos meios noturnos Como Alma Linda A dançarina Caiu da mesma varanda De onde Há cerca de seis meses Tombou Olivia Mestre Há um claro Paralelismo Entre os dois casos Trágicos Ambos revelam Indícios De estrangulamento Em ambos casos Há indicações De que alguém mais Estaria presente No apartamento De onde foram lançadas As infelizes Mulheres A Alma Linda E Olivia Eram vizinhas Do mesmo prédio Eram ambas Dançarinas Em clubes noturnos Da nossa cidade As coincidências As coincidências Não podem ser Meramente acidentais A mesma fita Gomada Profundamente Entranhada No pescoço Das malogradas As mesmas marcas As mesmas marcas Estou desesperadamente Para esse mesmo encontro Invoquei Construídos As assombrações Eram todos eles Ao fim da tarde, os toupeiras brancas estavam reunidos em minha casa. Olhei para Capitini Fungai e vi como ele estava constrangido, sentado no centro do escritório de minha casa. Em seu redor havia gente sentada nas cadeiras, no chão, no tampo das mesas. Eram todos homens, brancos e com o ar de quem se leva muito a sério. E pensei, o homem conseguiu um emprego porque era suposto ser mudo, pois nunca um mudo iria falar tanto. Expliquei a todos os presentes o propósito daquele breve encontro. O depoimento do guarda Capitini era precioso para se obter provas da intervenção criminosa da PID. Naquele instante, os olhares de todos concentraram-se sobre o pobre Capitini Fungai. Aquela senhora não sabia voar, começou por declarar o guarda do cemitério. Eu o vi logo quando ela apareceu no céu. Vamos lá ver, Capitini, afirmou o paciente. O camarada Faustino Pacheco. Repetindo, ontem à noite ouvi-te gritos? Viste luzes? As noites estão cheias de luzes que não se acendem. Ó, Capitini, vamos lá a entendermos, disse o Pacheco, corrigindo na sua voz uma latente ansiedade. Queremos fatos, apenas os fatos, está certo? Nada de gente a voar, nem de luzes que não se acendem, só os fatos, entende? Vou falar, meu patrão, aquela senhora voou numa direção muito errada. Acho que ela tinha um dono, trazia uma coleira no pescoço. Fatos concretos é o que queremos, Capitini. Lembrou o Pacheco com manifesta impaciência. Bom, isso de fatos concretos, meu patrão, só Deus é que sabe. Eu mato este preto, vociferou o Pacheco. Que isso, camarada Pacheco? Dignei-me, nós somos de esquerda, não usamos essa linguagem. Este gajo está a gozar conosco, justificou-se Pacheco. Mais do que calado, o guarda do cemitério permaneceu parado. Fazia como a gazela, ou como a gazela perante os leões. Esperava que mudasse o vento, que o tempo alastrasse e os predadores desistissem. Escute bem, rapaz, avançou o Pacheco, um pouco mais contido. Podes começar por dizer de que cor era essa fita agomada? Por amor de Deus, camarada Pacheco, que raio de pergunta? Reclamei. Deixe o homem responder, insistiu Pacheco. Não deixo nada, isso não faz nenhum sentido, disse o pai. Faz todo sentido, argumentou o Pacheco. Aposto que esse gajo nem sequer sabe o que é uma fita agomada. Se me deixasse prosseguir, eu já tinha provado. Que esse tipo está a mentir com quantos dentes tem na boca. O que é isto, companheiros? Perguntou a tônito meu pai. Já viram a nossa figura? Acabo já com isto, todos lá pra fora. Esta casa não é uma delegação da PIDE. E retiraram-se as toupeiras cabisbaixas. Capitinho permaneceu na sala, abatido, mas visivelmente aliviado. Puxei de uma cadeira para junto do régulo. Estendi-lhe uma chave na deixar e declarei com gravidade. Disseram-me que o teu nome é falso. Como é que um nome pode ser falso? Espantou-se Capitinho. Capitinho é o teu nome próprio. E Fungai é o nome da família? Todos os nomes são próprios, meu patrão. E todos os nomes são de família. Perante o meu rosto impaciente, o homem foi divagando. Disse que os nomes eram todos verdadeiros, porque eles serviam para sermos rezados. E que todos nós, brancos e pretos, recebemos um nome para não morrermos. Pensei que o devia escutar e por isso me decidi a permanecer calado. Mas o régulo não tinha mais nada para dizer. Agora, Capitinho, conta apenas o que se passou. Solicitei. Não sei por onde começar, murmurou o régulo. Havia muitas pessoas na sala, muitas pessoas que ele não conhecia. Se agora fosse preso, não teria nunca uma chave para sair da prisão. Tens razão, Capitinho, admiti. Mas agora ficamos só nós os dois. Podes falar sem medo. Sou escritor e não sou polícia. Capitinho pediu se lhe podia servir um chá. Depois foi seguindo, com a atenção de um revisor tipográfico, o modo como eu registrava no papel o seu depoimento sobre a morte de Hermelinda Campos. Subtítulo Papel 27 Resumo do depoimento de Capitinho em Fungai sobre a morte de Alma Linda Transcrito por Adriano Santiago Na noite em que morreu Hermelinda Campos, o velho guarda do cemitério, estava prestes a adormecer quando uma sombra obscureceu o luar. Lá vai mais uma, suspirou Capitinho em Fungai, enfadado. Nas noites de lua cheia, mulheres voadoras atravessam os céus e, aos poucos, se confundem com as estrelas cadentes. Os portugueses acreditam que, depois do último suspiro, as pessoas sobem ao firmamento. É o inverso. No escuro da noite, o céu se ajoelha para entrar nos nossos sonhos. É então que nos tornamos deuses. Capitinho ouviu falar de algo misterioso que acontecera antes da sua chegada à beira. Uma mulher portuguesa, chamada Olivia Mestre, desempenhara-se ou despenhara-se na rua em frente do cemitério. O caso meteu polícia, mas mesmo as autoridades portuguesas devem ter percebido que se tratava de uma criatura voadora, pois encerraram apressadamente o caso e ninguém mais quis falar do assunto. Capitinho receou que algo semelhante pudesse estar agora a suceder. Esta outra mulher devia ser uma estreante porque desconhecia a arte de voar. Saltou no quinto andar, deu duas braçadas em céu aberto e, logo a seguir, precipitou-se em vertiginosa queda sobre a estrada. Alarmado, o guarda aproximou-se pé ante pé. Capitinho imaginava as voadoras todas negras, da cor da noite. À sua frente, uma mulher branca abraçava a terra inteira. O guarda olhou em volta e deu um passo atrás. Como podia um preto como ele testemunhar aquela morte? Lá em cima, no prédio, as luzes do quinto andar apagaram-se. E ficou mais noite. Capitinho voltou a fixar os olhos no corpo da mulher. Naquele preciso momento, a lua tornou-se mais escura. Agora é que a mulher morreu, pensou. Sentiu-se tonto e encostou-se à parede do cemitério, até que viu gente saindo das casas. É curioso perceber como as pessoas se alteram perante um corpo sem vida. Os olhos crescem, as palavras desligam-se das falas. As mãos ficam soltas do resto do corpo. Os moradores do prédio falavam todos ao mesmo tempo. Pareciam que tinham medo do silêncio, que escapava da falecida. Não tardou a que chegassem dois policiais. Os agentes perguntaram quem foi o primeiro a ver a morta. Os moradores afastaram-se para que Capitinho e Fungai surgissem em primeiro plano. Foste tu, pá? Perguntou um dos policiais. E o que fazias aqui a esta hora? Capitinho esqueceu-se do compromisso de se manter mudo e respondeu que era guarda do cemitério. Um outro policial expressou a seguinte dúvida. Aquele indígena, foram estas as suas palavras. Tinha idoneidade para servir de testemunha? Naquele momento, chegou um outro carro de onde emergiram dois homens envergando gabardines. Logo, tomaram conta da situação. Este caso é especial, disseram dirigindo seus policiais. Quem vai tratar disto somos nós. Os agentes fartados retiraram-se prontamente. O guarda-capitinho estranhou. Afinal, há quem mande mais que os policiais. Ainda viu alguém a fechar os olhos da morta. Não é por respeito que cerramos as pálpegas dos que partem. Temos medo que os mortos nos continuem observando. Não tens por aí um canivete? Perguntou-lhe um dos agentes. E antes que Capitinho respondesse, o outro branco e protestou. Por amor de Deus, o inspetor acha que este gajo sabe o que é um canivete? Depois, virando-se para o guarda, ordenou. Vai buscar uma faca, rapaz. Capitinho Fungai correu a cumprir a missão. Entregou a faca com os respeitos devidos. Segurando o objeto pelo cabo e amparando com a mão esquerda o cotovelo do braço direito. O policia usou a faca para retirar a fita do pescoço da morta. Quem o visse naquele escuro diria que estava a decolar um animal. Depois, o mesmo agente ordenou ao Capitinho que ajudasse a carregar a falecida para o carro. Acomodaram o corpo na bagageira. Meteram-se na viatura e já estavam prontos para arrancar. Quando o Capitinho, com olhos postos no chão, perguntou. E a minha faca, meus patrões? Entregaram-lhe a faca e a fita gomada. Mete isso na bagageira. Sentenciaram. A minha faca também? Inquiriu o guarda-medo. Tudo na bagageira. Caralho! Repostou o agente aos berros. Capitinho voltou a abrir o compartimento. E apareceu-lhe então que os olhos da falecida estavam abertos. E o contemplavam como se abrissem rasgões no fundo da sua alma. Agora fecha-te na tua cubata, mandou a polícia que estava ao volante. Com a viatura já em movimento, o mesmo branco acrescentou. Escuta bem, tu nunca viste nada. Nem a mulher a cair. Nem a gente a chegar. Aqui não se passou nada. Aqui nunca morreu ninguém. Vais esquecer tudo e todos. Nós é que não vamos esquecer a tua cara. E lá foram, estrada fora. O guarda ficou especado até que a viatura policial se extinguiu no escuro. No atalho para o cemitério, um resto da fita colou-se-lhe aos dedos. E quando tentou ver-se livre dela, viu que era uma serpente pegajosa, que se enrolava afincadamente nos braços. Sentiu uma tontura. Já me corre veneno nas veias e ainda nem sequer fui mordido, pensou o guarda. E tombou no caminho. Subtítulo Papel 28 Texto do poeta Adriano Santiago 23 de abril de 1973 Que a morte seja perfeita. É isso que pedimos aos que partem. Para que ninguém tenha que esquecer aquele que foi vivo. E para que ninguém tenha saudade desse que partiu. Assim sucedeu com alma linda. Morreu tanto e tão perfeitamente que foi como se nada acontecesse. Como se no ato de morrer, a defunta arrumasse com irrepreensível zelo a sua futura ausência. Como se ela tivesse apagado a sua vida à medida que vivia. Os outros, os imperfeitos mortos, deixam-nos a enganosa incumbência de serem lembrados. Ninguém está realmente com eles. As lágrimas que lhe dedicamos comovem-nos apenas o nosso anunciado desfecho. Alma linda retirou-se com a mesma ausência com que sempre viver. E apenas em mim se abate essa desesperança. Repetindo e corrigindo. E apenas em mim se abate essa despresença. Capítulo 17 Os que escutam a pólvora Em Aminga, 12 de março de 2019 Encontro às vezes na confusão das minhas gavetas Papéis escritos por mim há dez anos Há quinze anos Há mais Anos talvez E muitos deles me parecem tão estranhos Desreconheço-me neles Houve quem os escrevesse E fui eu Sentiu-os eu Mas foi como uma outra vida Do que houvesse despertado Como de um sonho alheio Fernando Pessoa O livro do desassossego Vamos de carro Eu, Benedito e Liana O nosso destino é In Amiga A nossa intenção é encontrar Maniara E o Padre Januário Atravessamos a ponte do Pungue E lembro-me do meu pai Há quatro décadas Apontando para o estreito leito deste rio E a declarar Neste país fazem-se primeiro as pontes E só depois os rios Quilômetros depois Ao passar por Mafambice O céu começa a arder por cima de nós A estrada parece ser devorada por lavaredas Obrigando-nos a estacionar numa berma No instante As cinzas cobrem os vidros dos carros E ficamos cegos O silêncio dentro do carro Pesava mais que a penumbra A ideia de um céu que a si mesmo se devora É bem próxima desse inferno De que me falam nas aulas De religião e moral Há uma viatura que avança em sentido inverso E somos informados O que se passa na realidade É que deitar um fogo aos campos de cana de açúcar O que arde à nossa volta Não é mais do que um céu prosaico e rasteiro Na savana da minha terra O fogo vive dentro da terra No tempo quente O fogo quer respirar Emerge por uma fenda Como o desabrochar de um fruto Retomamos a viagem As luzes abrindo o caminho Entre nuvens de fumo Benedito Pede-me que imite o meu pai Conduzindo e declamando poemas Ergo o braço E recito versos à toa E rimo-nos Tontos as gargalhadas Agora que já trato por tu Não preferias que te tratasse por menino? Ou talvez patrão? Pergunta Benedito Agora que vou ficando velho É que me dava jeito Que me chamasses de menino Depois de um silêncio Acabo por confessar Às vezes sinto vergonha De ter sido teu patrão Presunção tua, Diogo Quando muito tu eras O filho do patrão Maldigo esse tempo Que nos afastou Benedito Fungai confessa Alguns dos momentos Mais felizes da sua vida Foram passados Neste tempo tão infeliz Aceitar que toda nossa vida Tivesse sido um inferno Seria dar um prêmio Aos opressores Foi assim que falou Benedito Tens razão Admito Eu também fui feliz Finalmente Depois de horas de caminho Chegamos ao destino Paramos o carro Entregamos a nossa bagagem A um jovem Que prontamente a transportou Para as casas Onde ficaríamos alojados Nunca me custou tanto Ver um lugar Ilhaminga É um amontoado De ruínas Um território destruído Por dois conflitos militares A última guerra A chamada Guerra Civil Ficou escrita Nos edifícios Não há edifício Onde não sejam visíveis As marcas das balas Vemos essas tatuagens Nas paredes E parece que voltamos A ouvir os antigos disparos A rua As ruas Estão quase desertas Não há água corrente Não há energia elétrica Ao longe Vêm-se mulheres Carregando água A cabeça E velhos Carregando sacos de carvão Amarrados Ao selim Das bicicletas Os telhados caíram As portas E as janelas Apodreceram As paredes Perderam a tinta As capulanas Estendidas A secar São a única mancha De cor Entre os escombros Benedito Fungai Sugere que não Procuremos A vila Nas casas Procurássemos Inhaminga Nas pessoas Dos laços sociais Que escapam A quem está Apenas de passagem Inhaminga Mora mais Nas roupas Do que nas paredes Afirma Benedito Os edifícios Coloniais Foram Muito Ocupados Por gente Local No entanto É voz Corrente Que essas Casas Ainda São habitadas Pelos espíritos Dos primeiros Moradores Passamos Por um Desventrado Prédio Onde Na única Parede Que resta Só projetam Filmes De artes Marciais Nossa Solitária Parede Ou Nessa Solitária Parede Há um Letreiro Escrito A carvão Cinema Ao vivo Pague Ao cobrador Paramos No cemitério Da vila Benedito Pretende Visitar A campa Do seu pai O saudoso Capitino E fungai Benedito Vagueia Entre as campas E vem ter comigo Que estou sentado Na única sombra Do lugar Andava por aqui Às voltas Diz meu amigo E lembrei-me De a tua avó Me ter levado Ao cemitério Da beira Benedito Recorda O dia Em que visitou O cemitério Da beira Junto com A minha avó A certa altura A velha Laura Lamentou-se Meu caro Benedito Disse ela Não conheço Nenhum dos que Aqui estão Enterrados Estou tão longe Dos meus mortos Pode haver Maior solidão Foram estas As palavras Da sua avó Eu bem podia Dizer o mesmo Agora Estranho o fato De o régulo Não ter sido Enterrado No seu cemitério Familiar Junto da sua casa São assim As normas Mas foi ele Quem escolheu O cemitério Municipal Como derradeira Morada Queria romper Contudo Queria que a morte Fosse o princípio De uma nova existência Quando falo nisto Benedito Sacode A cabeça Prefere também Sem ele Não entender As razões Do seu pai Não identificaremos A campa De capitine Sem a ajuda Do coveiro O homem Vai circulando Por um atalho Que só ele Identifica No meio Do descuidado Capim E com um gesto Largo Vai anunciando Como um cicerone De museu À esquerda Estão os que morreram Na guerra colonial Mais ao fundo Estão os da guerra civil Todos os outros Dizerem Simplesmente Falecer A vida aqui É uma outra guerra Acrescenta A gente chega A ter vergonha De ser um sobrevivente Concluiu o coveiro Eis a cova Do seu pai E aponta Para o chão Com os dedos Enroscados Sobre a palma Da mão É uma afronta Apontar os mortos Com os dedos Estendidos Numa lápide Apenas uma cruz De madeira velha Não sei rezar Mas recordo Amanhã em que Capitini apareceu Morto no cemitério Da beira Onde acabaram De ser admitido Como guarda Encontraram-no Junto a sua cubata Dias depois De ter sido testemunha De um assassinato No prédio em frente Nessa mesma noite Os meus pais Foram contatados Pelo comissário Da polícia Para procederem A identificação Formal Do cadáver Capitini Fungai Estava nu Por cima de uma mesa Tinha um golpe Profundo na cabeça A ferida Estava de tal modo Empapada De terra Que dava a ideia De que aquele corpo Era feito de areia Que agora Vazava por onde Deveria Escorrer apenas Sangue No dia seguinte O jovem Benedito Teve a honra De assistir A reunião Das toupeiras Brancas Entre aspas Não era difícil Adivinhar Quem tinha morto Seu pai Capitini Fungai Era uma perigosa Testemunha Tinha visto A fita no pescoço As marcas Das unhas A viatura Com os agentes Da PIDE No final Da reunião Os camaradas Reunidos Em nossa casa Já se tinham Cotizado Para pagar O transporte E o funeral De Capitini Fungai Benedito Ainda perguntou Se o meu pai Não o acompanharia A Inhaminga Adriano Sadiago Diz que não podia Na altura Explicou-se ele Um branco Não participava No funeral De um negro E no caso dele Mesmo que quisesse Estava proibido De sair da cidade Liana Campos Separa-se de nós Está cansada Da viagem Vai descansar Em casa Das freiras Onde eles deram Alojamento Não será hoje Que iremos Ver maniara Por isso Eu e Benedito Aproveitamos Para passear Pela vila Do cemitério Iremos ver O paredão Dos fuzilamentos Era ali Que executavam Civis Na guerra colonial No caminho Benedito Pede Um esclarecimento Confessa uma coisa Foste tu Quem durante meses Depositou um valor Na minha conta Não sei do que está A falar Afirmo Durante anos Alguém transferiu Mensalmente Dinheiro Para a conta De Benedito Fungai Foi graças A essa ajuda Que ele terminou Os estudos universitários Ele pensa Que fui eu Apesar de eu ter Negado Com convicção Ele olha Para mim De soslaio Até chegarmos Ao paredão Dos fuzilamentos O termo Paredão Entre aspas É pomposo Trata-se De um muro De uns dois metros De altura E uma dezena De metros De comprimento O lugar está Cheio de capim E serve de lixeira Pública Mais adiante Está sentada Uma mulher Com a cabeça Coberta Por um pano Preto Repetindo Com a cabeça Coberta Por um pano Preto A sombra Precária Do muro Veste-a Mais Do que A roupa Que ela Envergara Benedito Cumprimenta Bom dia Mamã Sem mover o rosto A mulher Sauda-nos Num imperceptível Murmúrio Ao seu lado Há um balde De água A mulher Verte a água Sobre a areia E depois Esgravata o chão A cata de balas Que sobraram Dos fuzilamentos Benedito Diz que a mulher Leva para casa As balas Que encontra Para depois Semear No seu quintal Sendo você Um quadro Sênior Do partido Por que razão Não pede Para se construir Aqui um Memorial Pergunto Quando já Nos afastamos É preciso Saber perdoar Responde Benedito Isso não é Um modo De perdoar Existe um plano De construir Um monumento Enquanto se espera Fui criando Um pequeno grupo De teatro Todos os anos O seu grupo Apresenta uma peça Lembrando o massacre Os atores São familiares Dos que foram Assassinados A mulher Que acabamos De encontrar É uma das Principais atrizes Não precisa De grandes dotes De representação Ela viu Os pais Serem mortos Apenas porque Tinham ido A cantina E compraram Mais do que A quantidade Habitual De arroz Os da Pide Suspeitaram Que essa quantia Seria usada Para abastecer Os guerrilheiros Da Frelimo Não precisaram De outra prova Para os condenar A morte Estou cansado De andar Por entre ruínas Mas entendo Que para Benedito Aquela Deambulação Pela vila É uma espécie De ritual Vamos ver A escola Onde Benedito Iniciou seus estudos Frequentou-a Por um período breve Nas vésperas De a guerra colonial Chegaram Inamiga Depois fugiu Para a beira Apresentou-se Em nossa casa E reiniciou A sua vida Estudantil Lembras-te Da nossa escola Na beira? Pergunto A tua escola Corrige Benedito Fizemos tudo Para que fosse tua Neste momento Devia agradecer Ao meu ex-patrão Desculpa Diogo Não quero ofender Eu tive outras escolas Que tu desconheces Por exemplo Na verdade Diz Benedito O meu corpo Foi a minha Primeira escola Na sua aldeia natal Sempre que Regressava Do pastoreio Das cabras O jovem Benedito Trazia o corpo Coberto de poeira Com uma unha Do indicador O pai fazia-lhe Um risco Na perna Dava um passo Atrás Estreitava os olhos E dizia Essa é a letra A Na semana seguinte Desenhava Uma nova letra E proclamava Faz aprender O alfabeto Na tua própria pele Antes de deitar O pequeno Benedito Lavava o corpo todo Com exceção Da rabiscada perna Durante a noite Enquanto não lhe vinha o sono Espreitava a caligrafia Até lhe parecer Que as letras É que lhe tinham Criado o corpo Um dia O pai declarou Pronto Vamos ficar Pelas letras Não tens pele Que chegue Para os algarismos E acabaram-se As lições A minha pele Era a ardósia A unha do meu velho Era o giz Relembra Benedito A escola de Inhamiga Fica a poucos Quarteirões Do cemitério A estridente Voziaria Escuta-se A quilômetros Já mais perto Chegamos ao coro Das crianças Repetindo sílaba Por sílaba O discurso Do professor Ao entrar No recinto A cineta Chama para o intervalo E são tão vivos E tão numerosos Os alunos Que deixamos De vislumbrar O edifício Num enferrujado Mastro No centro Do pátio Flutua um pano Que outrora Talvez tenha sido Uma bandeira Agora está descolorido Murcho E aos farrapos Benedito reage Como se tivesse Responsabilidade Naquela decadente visão Estamos à espera De uma nova bandeira E repara Atrapalhado Na ambiguidade Das suas palavras Não disse aquilo Que tu estás a pensar Corrige com afinco Irrimo-nos E o riso Mais do que as palavras Traz de regresso A infância Surge naquele momento O diretor da escola Não vem sozinho Os chefes Mesmo de uma pequena escola Nunca andam sós Quando a comitiva Me cumprimenta Notam uma certa Animosidade Essa tensão Torna-se mais clara Quando nos reunimos No gabinete Da direção Sabemos O que o senhor Veio fazer Aqui Começa por declarar O diretor E acrescenta Sem simpatia Talvez eu possa ajudar Agradeço Digo eu E como me pode ajudar Posso dar-lhe um conselho Vá-se embora Senhor poeta Deixe o passado Ficar onde ele sempre esteve E onde é que ele esteve Nós sabemos Responde o diretor E quem são esses nós Se tanto quer falar De a crueldade Do passado Argumenta o diretor Fale também Da guerra civil Das matanças Que aqui fez Essa gente Que hoje Se senta No parlamento Posso assegurar Uma coisa O senhor sabe Mais do que eu Sobre o que Venho aqui fazer O anfitrião Muda de tática E sua superioridade Impõe-se agora Porque me passa Ignorar Faz de conta Que está ocupado A folhear Um manual escolar Entendo o recado O encontro Está acabado Retiramos-nos Com algum embaraço Benedito procura algo Na sua bolsa Pede que nos sentemos Numa sombra Tem um livro Para me mostrar É uma publicação Ainda em versão provisória Sobre uma sacre De Ninhaminga Vai folheando Até que se detém Numa fotografia Um grupo de soldados Negros Do exército português Posa junto Ao paredão De fuzilamento Reconheces Este homem? Pergunta Benedito Apontando para um militar Que levanta um espingardo Este soldado É o diretor Da escola E acrescenta Agora entendes Por que ele nos quer Longe do passado E posso confessar De uma coisa Prossegue o meu Companheiro de viagem Eu estou Como o diretor Da escola Repetindo Eu estou Como o diretor Da escola Não tenho Teu desejo De visitar o passado Nós dois Caro Diogo Vivemos em sentidos Opostos Tu queres lembrar Eu E eu Quero esquecer Ninguém esquece Declaro Apenas fazemos De conta Então deixa-me Fazer de conta Que me esqueci Entendo Quanto custam As lembranças Da Benedito Foi daqui Desta vila Que há quatro décadas Ele e Jerônimo Apanharam um caminhão Que os levou A cidade Fugiram da guerra Mas também Escapavam da miséria Quando chegaram A beira Estavam magros E receosos Jerônimo Encontrou emprego Nos nossos vizinhos Sarmentos Benedito Apresentou-se Em nossa casa E era tão jovem Que os meus pais Não aceitaram Que ele fosse Um empregado Doméstico Logo ficou acertado Que o moço Ajudaria Nas lides Domésticas Mas a sua principal função Seria estudar Diríamos Há mais uns tantos anos O único homem Naquela sala Sobrelotada O Adriano Santiago Segurando os ombros De Benedito Estou aqui Para o matricular Vai estudar Com as vossas crianças Na mesma sala de aula Ao fim do segundo mês As raparigas sentavam-se A sala dos rapazes A minha mãe Todas as tardes O rapaz De Inhaminga Era obrigado A sentar-se comigo Numa mesa da cozinha Ali fazíamos juntos Os deveres escolares Confesso Que certas vezes Cheguei a sentir Ciumes da atenção Que a minha mãe Lhe dedicava Quase tantos Como os que sentia Por causa Do primo Sandro Regressamos A casa de hóspedes Benedito faz questão De me acompanhar Diz que quer ver Onde durmo Há muito que deixei De ser o teu menino Reage o convicto Benedito sorri Com placente Na despedida Aperta minha mão Como se faz Entre amigos Rodando o pulso Em redor do polegar As pessoas em Moçambique Abraçam-se Até com os dedos Já na distância Benedito lembra Que no dia seguinte Iremos ver a sua mãe E a cena-me sorridente Surpreendo Liana No meu quarto Pensava repousando Na casa das freiras Onde ficou alojada Mas ela ali Está abrindo o armário E as gavetas Com o soberano Desembaraço De uma esposa Veja o que trouxe Consigo os papéis Do meu avô Tudo arrumadinho Em pastas Comenta ela E vejo que você Meu poeta Está a digitalizar Os seus velhos manuscritos Senta-se em frente Ao computador Demora-se em silêncio Dona do tempo Deito-me entretido A pretexto de procurar A tabaco Denunciou logo A entrada Voltaste a fumar? Perguntou a mãe O pai não respondeu Permaneceu mais calado Do que estivera Durante os interrogatórios Da polícia Liana estreita os olhos Para escapar ao fumo Do seu próprio cigarro Sabe que a contemplo E ergue o rosto Fazendo tamborilar Os dedos sobre os papéis Que ela reconhece Como sendo Os do seu velho avô Há algo que falta Se quiser publicar Estes manuscritos Afirma ela O que é que falta? Falta a verdade Explica Liana Nenhuma adolescente De quinze anos Escreve uma prosa Com aquela maturidade Eu escrevia Pode ser Admite Liana A sensação que fica Porém É que todos Esses depoimentos Foram reescritos Por outra pessoa Essa pessoa Só pode ser tu Liana levanta-se lentamente Como se dançasse Os braços predadores Estendidos na minha direção Verdadeiros Verdadeiros São os meus beijos Declara Avançando sobre mim Finge-o defender-me Usando como escudo A sua bolsa Cuidado Aqui está o meu computador Avisa Liana Um dia será a minha vez De lhe mostrar O que estou a escrever Liana retira da bolsa Uma pasta com papéis Quer saber da minha história Pergunta Leia esses textos Autobiográficos Do meu avô Foram escritos Em meados Da década De cinquenta A minha mãe Acabava de nascer São verdadeiros? Pergunta Tão verdadeiros Quanto todos os que já leu Capítulo 18 O chão do corpo Apontamentos autobiográficos Do inspetor Oscar Campos Os papéis do PIDE Número 9 Aprenderás que o silêncio não existe Deixarás então De temer a morte Aprenderás mil idiomas E morrerás sempre Num idioma desconhecido Adriano Santiago Papel 29 Primeiro fragmento Da autobiografia Do inspetor Oscar Campos Lourenço Marques Doze de novembro De mil novecentos e cinquenta e um Naquela tarde Fiz a habitual cesta No escritório da minha casa Na cidade de Lourenço Marques Há mais de um mês Que montei ali o meu quarto De dormir Adormecida com uma pistola Pousada sobre o meu peito Sem a mínima intenção De me defender Guardava a arma Sobre o corpo Com receio De que a minha esposa Vitória Nogueira Campos Cometesse uma loucura E disparasse contra si mesma Vitória regressara Do asilo psiquiátrico E eu Confesso com remorsos Maldisse o dia Em que lhe deram alta Agora A demente Vitória Essa que já fora Minha doce esposa Recuperava em casa Sobre os cuidados De um enfermeiro negro Não podia deixar De ser irônico A minha esposa Dormia no quarto A parte Com um formoso negro Enquanto eu dividia O escritório Com a graciosa negra A empregada Danai Fumo Nessa tarde Acordei assaltado Por premonitórios pesadelos Sonhei-me velho Mais idoso Que o meu próprio pai E vi-me a mim mesmo No fim dos tempos Sentado na margem Do rio Chiveve Com os pés afundados Na lama escura Contemplei o horizonte Para confirmar Uma angustiante suspeita Eu era o único branco Em todo o continente africano Os indígenas Tratavam-me Como uma relíquia viva Ou era uma estátua Protegida Por um enorme sombreiro Os negros Deitavam-se Ou deitavam-me Moedas E limpavam-me Das sujidades Das aves De repente Naquele mesmo pouso Vi o enfermeiro negro Passeando de braço Dado Com a minha esposa Furioso Tentei erguer-me Mas tropecei Nos meus próprios pés Só então Senti o peso De uma pedra Que me pendia do peito E onde se podia ler A em seguinte inscrição Abre aspas Último colono Em terras africanas Fecha aspas Despertei com dores No corpo todo Meio engasgado Pelo grito Preso na garganta A empregada Sossegou-me Limpou-me A barba Que me escorria Pelo queixo Reagi agressivo Os pés Rapariga Limpa-me Os pés Que estão cheios de lama Danai Fumo Estava habituada A os devaneios Do patrão Inconsolável A meses Que era corroído Repetindo Que era corroído Por suspeitas Sabia da vida Dos outros E no entanto Desconheciam Que se passava Na minha própria casa E menos ainda Sabia Do que acontecia Desta minha pobre cabeça Dormir longe Do quarto De casal Não fazia Grande diferença Afinal Eu nunca estivera Muito próximo De minha esposa Naquele tempo Essa era a norma Escolhia-se Uma esposa devota Não uma fogosa amante Ser marido Requeria mais disciplina Que paixão A minha indiferença Agravou-se Com a doença De Vitória A loucura Converteu a minha esposa Numa desconhecida E por respeito A essa estranha Passei a recolher-me Num outro leito Estalado entre as estantes E os armários Do escritório Demorava-me o mais possível No emprego Inventando E dilatando Assuntos Passei noites inteiras No meu gabinete De trabalho A meia dúzia De metros Dos prisioneiros Às vezes Dava-me Uma vontade infinita De ligar para casa Não valia a pena Vitória Não atenderia E o enfermeiro negro O estava instruído Para nunca ceder Ao meu escritório Que era onde Estava o telefone Eu estava seguro De que ele seguiria A risca Essa instrução Pois foi escolhido Porque era um informador Da nossa corporação Policial Dizia-se Entre os meus colegas Da polícia Que o enfermeiro Preto Não atenderia Nunca o telefone Porque estava Demasiado ocupado Em funções Que superavam O que dele Se esperava Falava-se assim Deste caso E ainda ninguém Tinha qualquer prova Dos alegados Abusos do enfermeiro E assim Se passaram meses Contra todas As recomendações Médicas Vitória Engravidou Contra todas As previsões Teve uma gravidez Feliz E como me fazia Infeliz Essa felicidade Durante nove meses Mais e mais Me refugiei Na solidão Do escritório De início Então Há uma estranha Ocupação Que consistia Em desenhar Em desenhar o mapa Dos regulados Da zona De Inhaminga Desdobrava o mapa Afixava-o Numa parede E ficava Tempos Em findos Estudando a minha obra A tentar entender Acendei em Moçambique Para apagar de vez Meu querido Está desenhado Dentro dos teus olhos Esta noite Fui tomado Por uma outra alma E vi-me A mim mesmo Executar Uma espécie De cerimônia Que desgraçadamente Se iria repetir Até o final Da minha vida Desvencilei-me Da roupa E dos sapatos Sentei-me No chão Todo nu E emborquei Generosos goles De aguardente Depois Deitei-me De costas E despejei O resto Da garrafa Sobre o meu corpo A cachaça Repetindo A cachaça Encharcou-me O peito Os braços E as pernas Como se bebesse Pelos poros Como se o corpo inteiro Não fosse Senão Uma boca O frio do álcool Invadiu Todos os meus Recantos E da ressequida Múmia Em que julgava Ter-me convertido Renascia a carne Viva De uma outra Criatura Adormeci Envolto Num cheiro Ácido De taberna Naquele momento Senti-me Próximo Dos negros Que Antes de Partilharem A bebida Entornam As gotas No chão Para lembrar Os mortos A verdade Era esta Eu não tinha Outro chão Senão O meu próprio Corpo Subtítulo Papel 30 Segundo fragmento Da autobiografia Do inspetor Oscar Campos Lourenço Marques 15 de outubro De 1953 Dois anos Depois De se tornar Mãe A minha esposa Foi de novo Internada Num asilo Psiquiátrico Para mim Essa notícia Deu-me mais Alívio Do que tristeza Sobrava Do nosso casamento Um único assunto A minha filha A pequena Hermelinda A ausência Da mãe Acabou por não Trazer diferença Alguma Para o meu Cotidiano Quem sempre Cuidou da bebê Foi Danai A empregada Que virou ama E que chamava A menina De alma linda De tanto ser assim Chamada Fui esquecendo Seu nome de batismo Aos fins de semana Eu levava a criança Até ao hospício As visitas Que fazia Aquele lugar Foram perdendo Sentido Vitória Deixou de reconhecer A filha Não deixe De atraser Pediu minha madre Que dirigiu o asilo Havia qualquer coisa Que acontecia Com Vitória E que eu não podia imaginar Depois de cada visita A minha Vitória Regressava ao seu aposento Reclamando que estava grávida Clamava aos sete ventos Que trazia dentro dela Uma criança Trazia essa criança Não no ventre mais No corpo todo O que a poquetava Não era a gravidez Mas o futuro parto Na verdade Perguntava-se Vitória Como dar à luz A uma filha Que ocupa A mãe toda Inteira No dia Do segundo aniversário De Alma Linda Fui visitado Por Natália Paz Coordenadora Do Movimento Nacional Feminino A distinta senhora Vinha dar-me o conselho Eu que levasse A criança Para fora de Moçambique Havia em Portugal Ótimos orfanatos E eu não teria dificuldade Em conseguir Uma vaga Para minha filha Uma assistente social Acompanharia a menina Na viagem Para Lisboa Que assistente? Perguntei Eu mesma Respondeu Natália Jurei falso Que iria pensar Na questão Na verdade Para mim Nunca chegou a haver questão Uma semana depois Estava eu Atravessar Com passo firme A plataforma do cais Tinha chovido O chão estava molhado E eu caminhava Descuidadamente Sobre os charcos Atrás de mim Seguia a empregada Com a pequena Alma Linda No colo A menina Vinha tão coberta De panos Que parecia Não haver Senão um volume Inerte Nos braços Da empregada Natália Paz Chegou mais tarde Trazendo consigo Dois empregados Que carregavam Numerosas malas Dirigiu-se prontamente Essa gente Tantas vezes Tantas vezes a torreira Do sol Veja como Sua filha Está bronzeada E os cabelinhos Dela já todos Cachados De tanto andar As turras Nas costas Dessa preta Escutou-se então Um lúgubre Apitar da sereia Do navio Anunciando a partida O embarque De pessoas E mercadorias Fez-se Selene Na despedida Danai levantou A criança Dos braços E em lágrimas Beijou-a Longamente Ai rapariga Que ainda Sufocas A menina Advertiu A portuguesa A empregada Manteve a criança Apertada Contra o peito Como se lutasse Para não ser Desmembrada Natália Paz Empertigou-se Arrancou A criança Dos braços Da empregada E impôs ordem Chega Gritou ela Nunca mais Ninguém chama Alma linda A esta criança O nome dela Ela é Hermelinda Hermelinda Estão a ouvir? Meses depois As notícias Que recebi De Lisboa Eram no mínimo Estranhas E podiam dar razão A supersticiosos Receios De Natália Paz A direção Do lar Informou-me Que a menina Apresentava Estranhas mudanças Primeiro Os lábios E os nariz Se avolumaram A seguir Foi o cabelo Encarapinhou-se Enrolado Como palha Depois do fogo Por fim Foi a pele Escureceu Como se Uma outra raça Emergisse Da sua alma Levaram-na Ao médico Não houve Diagnóstico Clínico Repetindo Não houve Diagnóstico Clínico Apenas a grave Suspeita De que Hermelinda Era realmente Alma linda Capítulo 19 Braços longos Ombros estreitos Minha minga 13 de março De 2019 O silêncio É a minha língua materna Adriano Santiago Minha minga Parece menos Lúgubre Nesta caminhada Que Logo pela manhã Faço por minha Conta e risco Procuro lugares Por onde não Passei no dia Anterior Mas a vila É acanhada E parece mesmo Arrependida Desistir Enquanto vagabundeio Record dos versos Do meu pai Abre aspas Os lugares pequenos Têm braços longos E ombros estreitos Os braços Querem abraçar o mundo Os ombros Porém Impedem que nos Afastemos de nós Fecha aspas Não sou natural De minha minga Contudo Sou igualmente De um lugar pequeno Onde todos Proclamavam Seu amor à terra Mas cujo anseio Secreto Era emigrar Nessa cidade A vida decorria Entre a culpa E o medo Os que ficam Odiavam Os que partiam Acusando-os De traição Os que partiam Odiavam Os que ficavam Acusando-os De cobardia Entendo afinal A decisão De Benedito E os seus irmãos Fugiram da guerra E mesmo que não fosse Por essa razão Acabariam por sair Da aldeia A guerra Tem costas largas Usamos-la Para explicar O que sucedeu E para justificar O que não aconteceu Sem dar conta Estou de novo Na casa dos hóspedes Grandes coisas sucederam Durante o meu breve passeio O colchão de palha Foi posto ao sol Os lençóis estão estendidos Sobre a relva Escuto o barulho De um balde E da água Tombando dentro de casa Entro no quarto Já despindo a camisa Quero aproveitar A água quente Que resta nos baldes Liana acaba de sair Do banho Embrulhada Numa toalha Pede-me que vá Até a sala E me traga Sua mala Caminho pela casa Tropeçando Nas roupas Espalhadas pelo chão Ao abrir A porta da sala Sou surpreendido Com a presença Do padre Januário Está placidamente Sentado Na única cadeira Do aposento Como se tivesse passado Ali a noite Envergonho-me De que me veja assim Repetindo Envergonho-me De que me veja assim Todo desgrenhado Descalço E de cuecas Benedito Avisou-me Da vossa chegada Declaro o inesperado Visitante Como se pedisse Desculpa Pela intromissão E logo se escuta A voz de Liana Vinda do quarto De banho Quer saber Quem está comigo Na sala Não respondo Não quero importunar Posso voltar depois Murmura o padre Preciso falar consigo Com Liana também De novo Os gritos de Liana Me apressando Reclama Diz que está nu E que necessita Com urgência de ajuda Venho já Senhor padre Abandona a sala Arrastando comigo A mala entreaberta De Liana Peças de roupa Interior Vão tombando Pelo caminho No quarto Com a porta Cerrada Atrás de mim Liana gesticula Entre risos E sussurros Pressionando-me A mandar embora O intruso Diga-lhes que depois O vamos visitar A igreja De volta À sala De visitas Dou com o sacerdote Junto à porta Está de saída Antes porém Estende-me uma mochila Trouxe-lhe Estes documentos Pertenciam ao seu primo Sandro Ficam consigo Podemos já combinar Logo à tarde Bebemos um chá Na minha casa O sacerdote Retira-se A sacola de Sandro Contém exemplares Da revista O Cruzeiro E das seleções Do Reader's Digest Há ainda um volume De poemas Do meu pai Estão datilografados E anotados Com a intenção De virem a ser publicados Na primeira folha Há uma dedicatória Que meu pai dirigiu Ao sobrinho Abre aspas Querido Sandro Escrevi livros Porque nunca soube Ser autor da minha vida Espero que sejas Autor dos teus sonhos Fecha aspas Ao fim da tarde Vamos visitar O padre Januário Que nos recebe A porta da sua casa Repetindo Que nos recebe A porta Da sua pequena casa Quase não o reconheço Em traje que se vis Convida-nos a sentar Numa varanda Assombreada Por uma imensa Casuarina O chá balacate Que nos serve Vem carregado de açúcar E os púcaros De alumínio Estão demasiado quentes Pousamos-nos no chão E é um bom pretexto Para esquecermos A sua existência A simpatia de Januário Tem um limite Está com pressa De ficar a sós com Liana Um dia Com mais tempo Ele dirá Toda a gratidão Por aquilo que fizemos Pela sua família Agora porém Foi mais por educação Que me chamou Os assuntos De quer tratar com Liana São nas suas palavras Privados e delegados Tratava-se de uma confissão Explica Para que não haja Melindres A ironia Era a seguinte Ele era um sacerdote E entregava sua confissão A alguém que não Pertencia à igreja Estou a afastá-lo Meu caro amigo Não leve a mal Você é um marxista Já dizia o padre Martens Os marxistas Não acreditam na confissão Mas estão sempre A pedir a absolvição Regresso sozinho à vila Ainda vejo Liana A dizer-me adeus Encostada a um pilar Da varanda do sacerdote De novo em casa Arrasto o colchão Para o quarto Deito-me sobre ele E fico observando Sonolento As pás da ventoinha Do teto A converterem-se Nas minhas próprias Pálpebras Liana interrompe-me Bruscamente o sono A mulher está em sobressalto Vejo arrastar Duas cadeiras Para junto Da mesa da sala Acende um candeeiro E ordena Que me sente ao seu lado Agito o telemóvel Enquanto proclama Gravei tudo Abro o computador portátil E pede-me Para que ajude A transcrever As declarações Que acabou de registrar Em casa do padre Fala com a determinação De um detetive Que está em vias De descobrir A solução de um crime A mim cabe me escrever A ela compete Manusear o gravador Você está Repetindo E corrigindo Você é mais ágil No teclado Justifica Liana Mas há uma coisa O senhor vai escrever Apenas o que eu Lhe vou ditar Tem receio Que invente? Pergunto O que estou a dizer É que Só eu vou Usar Aos cultadores Serei a única A escutar A voz de Januário Declaração do padre Januário Fungai Como me pediu Identifico-me Logo a partida Chamo-me Januário Fungai Exerço Meu sacerdócio Na igreja Do sagrado Coração De Jesus Em Inhaminga Faço Essa declaração Voluntariamente Começo Por admitir Que conheci A sua mãe Hermelinda Campos Devia ser O ano De 1973 Eu era jovem Bem mais jovem Do que você É agora A sua mãe Esteve aqui Nesta missão Aliás Vocês são muito parecidas Não pode imaginar Como essa semelhança Me intimida Tenho duas confissões A fazer Não sei qual delas É mais grave Ou é a mais grave Sigo a ordem Do tempo Começo Pelo princípio Certa vez Tinha eu ido Rezar a missa A vila do Buzi Quando fui chamado Com urgência Pelo seu avô O inspetor Oscar Campos Mandou que eu Levasse comigo Para Inhaminga A sua mãe Que acabava De ser salva Das águas E iríamos No barco De um pescador Chamado Arlito Muporofeta Do ancoradouro Recebi instruções Adicionais O seu pai Mandou que Assim que fosse possível Eu eliminasse Fisicamente O pescador Não podia Ver testemunhas Da sobrevivência Da sua mãe Apenas uma única Versão Daquele drama Deveria Prevalecer Essa versão Era a seguinte Hermelinda Campos Tinha desaparecido Para sempre Nas águas Do Pungué Foi o que fiz O pescador Do Buzi Atravessamos Atravessamos a baía Éramos apenas Três A frente Era eu E o pescador Atrás Seguia a jovem Hermelinda Que insistia Em ser chamada De Alma Linda Coberta Por uma Capulana Quando o barco Atracou Na praia Deserta Do Regulo Luiz Ajudamos a moça A desembarcar E conduzímos-la Para uma sombra Na orna Da praia Voltei ao barco Para pagar o serviço Enquanto o pescador Contava o dinheiro Bati-lhe na cabeça Com um dos rebos O homem tombou Desamparado Nas águas E usando as mãos Como alicates Mantive a cabeça Dele submersa O homem ainda Estrebuchou Mas ao fim Dos minutos Serenou As pernas E os braços A flutuar Ao sabor Da corrente Como se fossem Feitos de pano Afastei-me do corpo E fui subindo A duna de areia Que limitava a praia Foi então Que ao olhar Para trás Vi algo Que ainda hoje Me custa recordar O corpo Do desgraçado Começou a enrolar-se Em si mesmo E aos poucos O pescador Se transformou Numa piroca Eram duas As embarcações Que balançavam juntas E assim juntas Se afastaram Um mar adentro Sem que Nem onda Nem brisa As conduzisse Ainda hoje Me volto a benzer Quando me lembro Mas do que um mistério Aquilo é Uma heresia Mistérios Temos muitos Somos africanos Mas nenhuma parte De mim Pôde entender O que ali Sucedeu Depois de ter Chegado a missão A sua mãe Permaneceu um tempo Entre nós Ela era Muito bela Incrivelmente Sedutora A atração Que eu sentia Era por vezes Mais forte Que o chamamento De Deus Em poucos dias Eu estava Perdidamente Apaixonado Espreitava Quando ela tomava banho Sonhava com ela Pedia a Deus Que ela fosse minha Nem que fosse Apenas por uma noite Veja Liana Veja estes desenhos Posso espalhá-los Posso espalhá-los aqui Sobre esta mesa Não reparem Na minha falta De jeito Mas dá para ver Que é sempre A mesma mulher É alma linda A sua mãe Por vezes Confesso Eu a desenhava Toda despida Veja por exemplo Este retrato Feito à aquarela Isso pode não ser Por arte Mas eu acreditava Que estes desenhos Estavam vivos Colocavam-os Sobre os joelhos E eu pecava E rezava Eu rezava E pecava Tudo ao mesmo tempo Foi nessa altura Que uma outra criatura Veio buscar refúgio Na minha missão Era um soldado branco Chamado Sandro Que tinha escapado Das fileiras Do exército português A nossa função Na missão Era escondê-lo Até encontrarmos Um meio seguro De o colocarmos Longe de Moçambique Acontece que em pouco tempo Esse tal desertor Esse Sandro E a sua mãe Alma linda Começaram a dar sinais De um envolvimento amoroso Surpreendi-os Várias vezes Dormindo juntos O ciúme Toldou minha razão De cabeça perdida Encontrei um modo De me ver livre Desse rival Havia na altura Um militar português Que me visitava Para se confessar Procurei-o E denunciei A presença de Sandro Na nossa missão Pensei que o assunto Fosse tratado De outra maneira Digamos Mais institucional Mas não Nesse fim de tarde O militar entrou Na missão Acompanhado Por mais dois outros Jovens Fardados Sandro ainda Tentou escapar Escondendo-se No armazém Os soldados Os soldados chamaram Gritavam Anda cá Sandrinha Vem cá Filha Arrombaram a porta E escutei gritos E gritos E mais gritos Quando terminaram Os gritos Os soldados saíram Um de calças na mão O outro arrastando A camisola interior Desse santo Fiquei ali Especado Sem coragem De entrar Naquele armazém Sem força Para mais nada Se não rezar A Deus Pedindo perdão Por ter chamado Aquela gente Foi assim Que aconteceu Foi assim Que Sandro Desapareceu Nessa mesma noite Estava eu a dormir Quando vieram Buscar o corpo dele Sem que ninguém Testemunhasse Atiraram para o fundo De uma dessas valas Comuns Onde jaziam Dezenas de outros corpos Na calada da noite Os mortos Naquela grande cova Eram todos Da mesma raça Da raça Dos traidores No dia seguinte O administrador Acusou os padres Holandeses De dar abrigo A desertores E ouvi dizer Que na noite anterior Ele já tinha Recebido ordem Para sair De Moçambique Durante anos Dois fantasmas Visitaram Os meus pesadelos Arlito Moporofeta O pescador E Sandro Santiago O jovem desertor A única pessoa A quem na altura Confessei Estes crimes Foi A essa mulher A minha cunhada Que vocês conhecem Como Maniara Disse-lhe Cunhada Matei dois homens Eram jovens E inocentes Ela observou-me Com o olhar vazio E a única coisa Que disse Foi a seguinte Estás mais gordo Januário Tratam-te bem Na igreja dos brancos Fiquei desapontado Embrulhei num pano As mandiocas Que ela me ofereceu E despedi-me dela A saída Maniara Segurou-me Por um braço E disse-me Está gordo Cunhado Januário Mas não tem tamanho Para matar ninguém Então ela revelou Que Sandro Não tinha morrido Naquela noite Em que vieram Buscar o seu corpo A missão Não encontraram ninguém O rapaz tinha fugido Foi junto com os padres Fugiram no mesmo carro Ninguém matou Sandro Ninguém expulsou Os padres holandeses Todos eles escaparam Por conta própria Que esse pescador O Muporofeta Também não morreu A pancada que lhe dei Apenas o atordoou Do Buzi Vieram notícias dele Em bom estado físico Mas incapaz De se lembrar Do que lhe tinha acontecido Eu preferia Cara Liana Que essa amnésia Me tivesse atingido A mim E que não houvesse Esta confissão Porque desse modo O passado Nunca tinha acontecido Capítulo 20 A culpa dos inocentes Os papéis do PIDE Número 10 Os prof... Repetindo Os poetas São profetas O meu marido É um profeta amnésico Primeiro foi ele Que esqueceu do tempo Depois O futuro Esqueceu-se dele Virgínia Santiago Papel 31 Excerto do meu diário 25 de abril De 1973 Acordei e fui espreitar O quarto dos meus pais Os lençóis da cama Estavam intactos Repetindo Os lençóis da cama Estavam intactos A minha mãe Não se tinha deitado Toda noite Incapaz de dormir Sabendo que o marido Se encontrava preso Encontrei-a na cozinha Empoleirada Numa cadeira Com um pincel na mão Estou a pintar Disse ela Como se me devesse Uma explicação Juntei-me a ela Percebendo que Minha mãe Queria apenas Que deixasse De haver paredes Queria esquecer-se De si mesma Pouco depois Bateram a porta Era um mensageiro Vindo da polícia Mandaram que comparecêssemos Eu e minha mãe Na prisão da PIT Para onde meu pai Tinha sido conduzido Na noite anterior O inspetor Oscar Campos Levantou-se Para nos cumprimentar Estava pálido Parecia profundamente perturbado Ao seu lado Sentava-se Um outro agente Era um homem Muito magro De testa estreita E nariz adunco Com um respeitoso Onde ar de mão Oscar apresentou Seu colega Como um diretor Acabado de chegar De Lourenço Marques Temos uma má notícia Dona Virgínia Anunciou depois O inspetor Já não há boas notícias Neste mundo Murmurou a minha mãe O que queremos lhe dizer Afirmou o inspetor É que o seu marido Se encontra preso E vai ficar por quanto tempo Na cadeia Perguntou Virgínia De modo quase Displicente Não fomos nós Que o prendemos Foi ele Que se entregou Entregou-se Meu Adriano Confessou que foi O causador Da morte De Hermelinda Da dançarina Que tombou Junto ao cemitério Adriano Adriano Matou-a? Perguntou Atônita A mãe Não exatamente Respondeu o inspetor Mas foi por causa Dele Que a moça Se matou E o senhor Acredita nisso? Adriano Santiago Entregou-se E confessou Tudo por vontade Própria Apressou-se Afirmar O inspetor O seu marido Poupou-nos Tempo e serviço Se todos os suspeitos Se entregassem Voluntariamente Lá ficávamos Nós sem emprego O meu marido É um inventor Declarou Virginia Tudo que ele vos contou É mentira Inventou tudo Isso apenas Para me arreliar Foi então Que o outro polícia O diretor adjunto De Lourenço Marques Usou da palavra Inclinou-se Para trás da cadeira Repetindo Inclinou-se Para trás Na cadeira As mãos cruzadas Por detrás da nuca E deixou Que a voz Aflautada Quase feminina Enchesse o recinto Sugiro uma coisa Minha senhora Murmurou o homem Da próxima vez Se é que haverá A próxima vez Prenda melhor O seu marido Em casa Dava menos trabalho A todos E saia mais barato Para o estado Onde está O meu marido O inspetor Perguntou Virgínia Está onde deve estar Numa cela Declarou Perentório O diretor Mas aquilo lá Na cela Do Adriano Está limpo? Inquiriu Aflita Minha mãe A cama Tem lençóis Lavados Posso ir ver Onde ele dorme Então a dar-lhe De comer? Virgínia Santiago Enrolou as perguntas Umas nas outras Para depois Sucumbir Ou sucumbir Num pranto Desamparado Ninguém Nem sequer Eu Mexeu um dedo Para a confortar Ela mesma Recompôs-se Aos poucos Retirou Um lenço Da bolsa E enxugou O rosto Eu quero pedir Uma coisa Senhor diretor Sussurrou Por detrás Do lenço Já sei O que vai me pedir Dona Virgínia Mas não posso Defendeu-se O diretor adjunto Não posso Soltar O seu marido É o contrário Excelência Declarou Com mais decisão Eu quero Que o Adriano Fique preso Deixe-no ficar Apodrecer Nas masmorras Da PID Não são Masmorras Just Retificou O diretor adjunto São celas E não é PID Minha senhora Agora é DGS Corrigiu Com a sua voz Aflautada Pois Ele que morra Na cela Da DGS Rematou A minha mãe E fez tensão De se levantar Para ela O assunto Estava terminado O diretor adjunto Mandou Que se mantivesse Sentada Coloquei O meu braço Sobre o colo Da mãe Como se Pregasse Ao assento Repetindo Como se A pregasse Ao assento Com uma serenidade Que estranhei Fui eu Que tomei A palavra Vão Torturar O meu pai Senhor Espetor Perguntei No seu pai Ninguém vai tocar Tranquilizou O Espetor Campos Nós não Torturamos Apenas Em alguns casos Extremos Aplicamos O que se pode Chamar De métodos Mais persuasivos Mas isto aqui É diferente Da metrópole Aqui Quem bate Nos presos Não somos nós É um preto Um da raça Deles Posso garantir Vos uma coisa Disse a minha mãe Que parecia Estar ausente O meu Adriano Estará sempre bem Desde que o deixem Escrever Se o quiserem Castigar Tirem tudo Que é papel E caneta Ele que apodreça Mais a porcaria Da poesia Mãe Por favor Tem que ser Diogo Justificou ela Perante o meu olhar Antônito O teu pai Tem que aprender Eu estou farta Já nos retirávamos Quando um dos policiais Colocou um braço Sobre os meus ombros Pensei que me quisessem Consolar Mas ele apenas Me afastava Da minha mãe O teu pai Quer ter uma palavra Contigo Segredou O agente Conduziu-me Por um corredor Iluminado Com luzes de neon E deteve-se Impaciente Quando reparou Que éramos Seguidos Pela mãe Só vai o seu filho Dona Virgínia Determinou a polícia São ordens Do seu marido A cela era pequena E parecia ainda mais Pequena Porque o meu pai Se encontrava Deitado Todo atravessado Num leito de ferro Não havia cadeira Apenas uma mesa Foi sobre essa mesa Que os policiais Me fizeram sentar E retiraram-se Com a advertência De que tínhamos Cinco minutos Para conversar Escutei atrás de mim O estrondo Metálico da porta Empávido E de olhos fechados O meu pai Ergueu Um braço Faz um favor Diogo Agora que estamos sós Chega-me Os meus óculos E sorriu E divertido Aquela era a frase Que Fernando Pessoa Proferia Antes de morrer Devo estar a morrer Concluiu É verdade Que tinhas um caso Com aquela mulher Perguntei Um caso Não é a palavra certa Quando se trata de amor Todos os teus amigos Se asseguram Que nunca conheceste Aquela moça Argumentei Com um vigor Quase desesperado Tiveste muitas mulheres Dizem eles Mas esta Nem sequer Chegaste a conhecer Por que inventaste Essa fantasia Sabendo que Nos faz sofrer A todos Não é fantasia Meu filho É verdade Vou dizer-te Uma coisa É a primeira vez Que este teu velho pai Sabe o que amar Volta para casa Mas a mãe Vai perdoar-te A mãe É uma mulher De paixões E a paixão Não chama o perdão Atrai sim A vingança Adriano Santiago Soergueu-se Apoiado nos cotovelos Espreitou Para além das grades E depois pediu Que me aproximasse Furtivamente Passou-me para as mãos Uma minúscula chave E mandou que Assim que chegasse A casa Procurasse uma caixa Metálica no escritório Entregaria essa caixa Ao Pacheco Na rua Devia certificar-me De que ninguém Me seguia Pai E se me apanham Babuciei Escondendo a chave No bolso dos calções Reza uma criança Ninguém Vai revistar Agora vai-te embora E não faça-se Essa cara de caso A saída Volto a escutar O estrondo da porta Aquela porta de ferro Separa dois infernos Dentro de mim Um anjo exibe Um sorriso diabólico Subtítulo Papel 32 O inspetor Oscar Campos Escreve ao prisioneiro Adriano Santiago 26 de abril De 1973 Caro poeta Deve ter reparado Que os meus superiores Enviaram de Lourenço Marques Um quadro superior Para me acompanhar Nos interrogatórios Sabe o que quer dizer Esta nova presença? Quer dizer que Me vão retirar Deste caso A razão é simples A uma linda É minha filha Só agora Depois dela morrer É que soube Que ela servia Como agente da PID Não sabia disso Não sabia que ela estava Em Moçambique Não sabia que ela Fazia de conta Que era prostituta Mas é assim Que procedemos Com agentes Nossas infiltradas Nos antros da má vida E não somos originais Nessa artimanha No calor dos prostíbulos As mulheres ganham A confiança Dos nossos inimigos Mesmo os mais calados Acabam por falar Quanto menos roupa Mais os homens Dão com a língua nos dentes As mulheres sabem disso E nós também Aplicamos esse princípio aqui Nas nossas rotinas É por isso que despimos Os suspeitos Antes de os torturarmos Está provado A roupa atrapalha A sinceridade Deixe-me dizer o seguinte Este seu caso Tem implicações Que você desconhece Não se trata Como você pensa Ou inventa De um suicídio amoroso Lembra-se do mistério Do Angoshe O navio Que desapareceu Há uns meses Não há investigação Mais quente Na nossa instituição E a minha filha Estava no centro Dessa investigação Estava ela E estava Uma tal Olívia Que foi morta No mesmo lugar Nas mesmas circunstâncias Há poucos meses atrás Não lhe posso dar Mais detalhes O que acontece É que você Sem querer Se meteu Numa aliada Que é muito mais complicada Do que poderá imaginar Os meus chefes Deram instruções Claras Para fechar este assunto E você não sai Nada bem Nesse desfecho Desde o princípio Que entendi A sua maquiavélica Intenção Ao inventar Esta caprichosa Novela de amor A sua organização O tema que é o culpado O que é o culpado O que é o culpado Ligado Ligado O que é o culpado Que é o culpado Outras crenças Excerto do que é o culpado O que é o culpado Estende o culpado O que é o culpado O que é o culpado Há uma linda Há uma linda Pergunta minha mãe Hermelinda A que se matou Então por que Acha que Adriano Está a mentir Não sei Dona Virgínia Mas o que se passa Agora é que A mentira do seu marido Se tornou uma verdade Muito conveniente Para o governo Malditas mulheres Proclama minha mãe Não diga isso Dona Virgínia As mulheres Têm bom gosto Seu marido É um homem Muito bonito Acha Espedor Quando tudo isto acabar Quem sabe Nos reencontremos Quem sabe Seu marido Possa olhar para mim Com outros olhos E talvez até Ele possa dar um abraço Com isto Retiramos Ao chegar a casa A mãe pergunta-me Quando o inspetor Falou em dar um abraço Referia-se a mim Ou ao teu pai E eu enlaço Minha mãe pela cintura Beija-me na testa E murmura Meu doce filho Minha doçura Subtítulo Papel 34 Carta da avó Laura Ao inspetor Oscar Campos 29 de abril De 1973 Caro inspetor Oscar Campos Ouvi dizer Que Virgínia Compareceu No seu gabinete A fazer o maior escândalo Aos gritos Para que o marido Voltasse para casa Que ela já tinha Perdoado A historieta Com a prostituta Mais uma vez A minha nora Arruinou O nome do meu filho Agora quem está preso Já não é o Adriano É o marido De Virgínia Deus me perdoe Deus me perdoe E o senhor Inspetor Não me leve a mal Mas eu considero Ter sido a maior Burrice Os senhores Terem encarcerado Adriano Prenderem um poeta Por causa De uma prostituta O que deveria ter acontecido Era os senhores Ter detido As prostitutas Antes de elas Desatarem A lançar-se Pelas varandas Quando um regime Emprego Emprego na vossa polícia Dizem que a Pide Emprega muita gente Por que motivo Não empregaria O meu filho Quem escreve Tão bem versos Saberia com certeza Redigir relatórios Maravilhosos Os senhores Não aprenderam Com as mulheres Da minha geração Era o que fazíamos No casamento Trazíamos o lobo Para dentro de casa Que era onde Ele se convertia Num cachorro manso Dizem as más línguas Que o inspetor É pai Dessa tal Alma linda Dizem que a sua filha É useira E vezeira Em suicídios Já antes Se tinha lançado A água E agora Atirou-se para o chão Que posso fazer Para o consolar Meu caro inspetor Pois comecemos Pelo nome Alma linda Dizem que é o nome dela O verdadeiro É Hermelinda Os negros Desta região Pronunciam Alma linda Por causa Da dificuldade Que tem com os R's E com os L's E não é como nós pensamos Porque lhes falta Algum discernimento Simplesmente Eles não tem esse som Na sua língua O meu Adriano Tinha um amante Repetindo O meu Adriano Tinha um amante Com dois nomes O que dá jeito Porque se goza O dobro Com a mesma chatice Como vê Caro inspetor Não faço drama Nenhum Com o que se está a passar Já conheço Afinal Desta novela Escrita A duas mãos As mãos Do meu filho E as mãos Da polícia A todos os títulos Uma péssima novela Merecimos melhor Nós que somos Uma nação De poetas Ocupei-me sim Com toda a seriedade Do funeral Dessa sua filha Porque aqui Não existe invenção Nenhuma Essa jovem Foi empurrada Para a morte Gastei Nas cerimônias Fúnebres Dessa infeliz Uma boa parte Das minhas economias Não foi por si De guerra O Adriano Não se considera Nem meu filho Nem marido dela Ele simplesmente Não vive conosco Naquela casa Vive em lugar nenhum E é nesse inexistente lugar Que ele mais se sente vivo Devo confessar Que aqui A minha nora Está coberta De razão Pensando melhor Talvez faça bem Ao meu Adriano Passar um tempo No Chilindró Capítulo 21 Naufragadas nuvens Inhaminga 13 de março De 2019 A estrada De um filho São as costas Da sua mãe Maniara A velha piscina De Inhaminga É a mais acabada De todas as ruínas De todo o planeta As paredes azuis Estão fraturadas As pranchas tombadas Nesse abismo Onde no fundo Se concentram Água escura E pestilenta Entre o lixo Que ali flutua Vêm-se cartazes E dísticos Da última Campanha eleitoral Liana provoca O nosso companheiro De viagem A propaganda Do seu partido Flutua melhor Que as dos outros Estamos sentados Na berma Desse destroço E Benedito Relembra o dia Em que seu pai O trouxe A festa Da inauguração Daquela piscina Estava-se Em 1972 Pai e filho Sabiam Que não podiam Entrar Não era preciso Um cartaz Alardeando Essa interdição Sabia-se Simplesmente Que era assim Capitini Disse então Ao filho As boas leis São as que não Precisam De ser escritas Mas o régulo Ainda não tinha Esperança De que os negros Assimilados Como ele Fossem admitidos Não foi o caso Teve que se comentar Em observar Repetindo Teve que se contentar Em observar A distância A festa Dos outros O jovem Benedito Crespou os dedos Nos arames De vedação Enquanto escutava Os gritos De júbilo Dos rapazes Brancos Que se lançavam Como anjos Alados Da prancha Mais alta Lembro-me Ainda Dos meus dedos Ferindo-se Na vedação Mas a alegria Do meu pai Foi tão verdadeira Que me convenci De que aquele Era o nosso lugar E que devíamos Dar graças a Deus Por poder ver A alegria Dos outros Um dia Os padres Holandeses Construíram Uma piscina Para os negros Era acanhada E boca profunda Abria os domingos E ficava Tão sobrelotada Que parecia Que ali se concentravam As crianças Negras Do mundo Era tão modesta Que ela não Repetindo Era tão modesta Que dela Não sobrou Ruína Olho o Benedito E vejo criança Chapinhando Nas águas Da piscina Pequena Por vezes Penso no passado Com culpa Estivesse em nossa casa Eras uma criança E fizemos-te Trabalhar Agora estaríamos Presos Como promotores Do trabalho infantil Vai ter que se Desculpabilizar Sozinho Afirma Benedito Cá Eu não me sinto Vítima Antigamente Só tu Eras Mizungo Eu e tu Agora somos Da mesma raça Somos Moçambicanos Liana está Cansada Está farta Daquele lugar Chateada Com a nossa conversa Vamos sair daqui Desvia ela Ou diz ela Vamos visitar Maniara Liana é a primeira A dirigir-se Para a viatura Fica um instante Com as mãos Sobre o volante E comenta Suspirando Agora Agora que já posso Entrar na piscina Deixou de haver Piscina Esta é a metáfora Da minha vida Agora que já posso Entrar Deixou de haver Dentro Ao volante Do seu carro Benedito Fungai Conduz-nos Por entre Indistintos Atalhos De areia Longe dos cursos De água A paisagem É confrangedora As machambas Parecem todas Devoradas Pela seca Esse abandono É um engano Não há pedaço Dessa desolação Que não tenha dono O único Camponês Que ainda tira Produtos Da machamba É um velho Moçambicano Que regressou Há pouco De Zimbábue Ninguém acha Que a razão Desse sucesso Seja sua Perseverança Acusam-no De feitiçaria Há nos teus versos Sobre a gente Do campo Uma ideia Ingênua A respeito Da bondade Que por aqui reina Afirma Benedito Pensas que Estas aldeias São feitas De gente Pura e solidária Nestes lugares Pequenos As pessoas Só são afáveis Se tu fores Pequeno A mim Sempre me receberam Bem Contesto Porque as de fora No dia em que Decidir-se ficar Vai saber O que é A inveja Chegamos A casa Da família Fungai Surpreendemos A velha Maneara Sentada Numa esteira Estendida No quintal Das traseiras Quando nos Reconhece Eleva os braços Acima da cabeça E move-os Como se Executasse Uma dança Fala português Com propriedade Diz Benedito Que depois Da independência Ela chegou A frequentar A escola Para adultos Conhece As regras Da etiqueta E trouxe-lhe Uma garrafa De vinho E estendo A minha prenda Segurando Com ambas As mãos Maneara Deita Umas gotas Sobre a areia É para os mortos Declara Liana Depois ensai Um gracejo Mas deite pouco Maneara Não vá Os antepassados Ficarem mal Habituados A anfitriã Mantém-se séria E comenta Se formos generosos Ficamos mais Acompanhados Não é para isso Que bebemos Para termos Companhia Maneara Está a par Das notícias Sobre o ciclone A rádio Comunitária Local Tem difundido Avisos Pedindo as pessoas Para se retirarem Das zonas baixas Maneara Considera Que os De agora Entre aspas É assim Que ela refere Aos mais jovens Já não sabem Explicar Esses destemperos Do clima Em Inhaminga Diz a anfitriã Há um chão Que é muito extenso Por baixo Desse chão Há uma lagoa Essa lagoa Engravida Todos os anos E gera De cada vez Um filho Que na língua local Se chama Infura Em português Chama-se chuva Por vezes As pessoas Não deixam Que o chão E a lagoa Namorem E então Ou é então Que acontecem As secas E as tempestades Como essa Que se anuncia E a mãe Vai sair daqui Pergunta Benedito Não sei Talvez fique Responde Maneara Com o ciclone O mar vai Desaguar nos rios E talvez Meu cunhado Lucas Regresse do oceano Vocês procuraram Sandro Eu vou encontrar O meu cunhado Maneara está certa De que foi um erro Terem batizado O navio De Angos Os brancos Diz ela Não sabem Que não se deve dar Nome De terras Aos barcos As embarcações Ficam confusas Não sabem Onde pertencem Foi por isso Que todos os tripulantes Desapareceram Agora são nuvens Passam por nós Tristes Por não erguermos O rosto A sua passagem Maneara Tinha esperança De que o ciclone Trouxesse de volta O seu cunhado Ela conhecia Mulheres Que fizeram Os oceanos Ajoelharem-se A seus pés É o que vou fazer Quando esse mar Nos vier visitar Promete a mulher Esse meu cunhado Lucas Vai ser devolvido A mulher Acende um cigarro Aspira o fumo E a voz dela Se esfuma Enquanto nos explica A gentileza De rios E mares As pessoas Não entram na água A segura ela A água É que educadamente Se afasta É preciso pedir Autorização É preciso pedir Licença ao mar Licença para levar Licença para devolver A anfitriã Ergue-se E só então Reparo como ela Apesar da idade Mantém o porte De rainha Convida-nos A entrar Numa pequena Arrecadação Feita de alvenaria Sobre as placas De zinco Do teto Está amarrado Um painel solar Demora um tempo Habituar-me A penumbra do quarto Para depois Constatar que Por cima De uma mesa De plástico A um computador Ligado A uma impressora Manear a pronta Para aqueles aparelhos E Ou Manear a ponta Para aqueles aparelhos E sorri Vaidosa Foi Benedito Que me ofereceu Proclama Agora faça os meus negócios Não dependo De ninguém Não lhe faltam clientes E passa os dedos Longos e finos Pelas fotos Penduradas Nas paredes Enquanto Benedito Explica As pessoas Usam os celulares Para tirar fotografias Mas depois Como não há internet Não as podem enviar A ninguém Nem conseguem Afixá-las Numa moldura A mãe Executa Em regime De exclusividade Serviços Para o posto policial E para a administração local A mulher ergue A máquina fotográfica Para exibir aquele Que foi o melhor presente Que recebeu Na sua vida Mas foi preciso Que chegasse A independência Para que ela pudesse Usufruir Daquela dádiva Antes Nenhum homem Podia saber Que ela tirava fotografias Ela manteve Escondida A máquina fotográfica Com medo De sofrer Represálias Por passar Dos limites Tive sorte Em crescer Entre os padres Desmaneara E acrescenta Tive mais sorte Ainda em viver Este tempo Em que se respeitam Um pouco mais As mulheres No final das tardes Maniara Senta-se no pátio Com seu computador Ao colo As pessoas passam E saudam Na com Acrescentado respeito Aprendeu a escrever Nas teclas Mamã Maniara Perguntam Ela responde Sempre da mesma maneira É o contrário São as teclas Que encontram Os meus dedos E levantando O computador Acrescenta Este é meu escravo Ele só recebe ordens Mais nada Agora o computador avariou O filho quer levá-lo Para a cidade Para ser reparado Maniara opõe-se Prefere ficar assim Sem usar a máquina Basta lhe saber Que ali estão Seus segredos E depois Quanto menos ela tiver Menos atrai A inveja dos outros Com a máquina fotográfica Pendurada ao pescoço Maniara contorna A cadeira Onde Liana Acabou de se sentar Parece estudar O melhor ângulo Para fotografar A recém-chegada Depois a velha senhora Detence e afaca Os cabelos Da visitante Já rezei Para ter uns cabelos Assim Admite a dona de casa Os nossos homens Gostam do cabelo Das brancas O capitine Nunca se queixou Eu sempre fui Uma mulher completa Sempre tive Tatuagens no ventre E ainda hoje Espalho óleo De rícino No meu corpo Mas tu Minha filha Tem cabelos Das duas raças Sou filha De alma linda Anuncia Liana Dizem que a senhora Conheceu a minha mãe Conheci a tua mãe Ainda viva Conhecia Já morta Não havia Grande diferença Entre uma E outra Fale-me dela Pede Liana Para isso Precisamos De pedir licença Entrar no tempo É como entrar Nas águas Há que ter Autorização Um certo dia O seu cunhado Januário Pediu que Sem que ninguém Soubesse Ela viesse A ter com ele Quando Maniara Compareceu Na missão De Inhaminga Januário Apresentou-lhe Uma moça Branca Que trouxera Do buzi A moça Chamava-se Alma Linda E ninguém Absolutamente Ninguém Podia saber Da sua existência Toma conta dela Pediu o cunhado Maniara 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 Foi ter com a Alma Linda Que estava sentada No muro De proteção Do poço Posicionou-se Ao seu lado E ficou A contemplar Os corvos Depicando As mangas Espalhadas Pelo chão Depois Não falou Todo esse período Todo esse período Montou guarda Junto a cabana De Alma Linda Maniara Reparou então Que Alma Linda Era estranha Seus pés Não deixavam Pegadas Esse sinal Apenas confirmava O que diziam Que ela era Uma criatura Das águas Todas as outras Mulheres Deixam a pegada Funda Grávidas Ou não Elas carregam Dentro delas A humanidade Inteira Repetindo Todas as outras Mulheres Deixam a pegada Funda Grávidas Ou não Elas carregam Dentro delas A humanidade Inteira Maniara Interrompe o relato E levanta-se Para rondar A minha volta Com a máquina Fotográfica Na mão Calculo o ângulo E a luz De uma fotografia Que não chega A acontecer É mais fácil Fotografar Do que lembrar Um passado Que nunca cicatrizou Diz ela Serve-me De um púcaro De água O que mais Custa É escutar Suspira E regressa Ao relato Das suas Desventuras Dias depois De Capitini Ter emigrado Para a beira Maniara Decidiu também Ela Sair Da aldeia E a juntar-se Ao marido Sendo mulher Contudo Ela estava Interdita De se meter Sozinha Pela estrada Infelizmente Essa regra Nunca mudou Uma mulher Que viaja Sozinha É uma criatura Que caminha Despida Os homens Estão autorizados A fazer com ela O que quiserem Mais grave Que viajar Sozinha Era Nesse tempo Uma mulher Entrar na cidade Sem ser Na companhia Do marido Maniara Decidiu Desobedecer A esse destino Aventurou-se Pés descalços Entre atalhos De areia Até uns meses Ela não saberia Que direção Tomar Obrigada A fugir Dos bombardeamentos Aprendeu A palmilhar Todas as Redondetas E cumpriu Seu plano Chegou A muanza E apanhou Um machibombo Que a transportou Até a beira Quando se apresentou No cemitério Encontrou Um marido Meio adormecido A porta Da sua cabana O homem Ergueu-se Transtornado Pela inesperada A aparição Da mulher Está maluca Gritou Mas depois Conteve a raiva O que vem aqui fazer? Quer que eu seja Despedido Mulher? Maniara Permaneceu de pé A cabeça baixa Os ombros Arqueados Como se as palavras Fossem vergastas Nas suas costas Amanhã Quando chegar O senhor Aníbal Tu já não Vai estar aqui O senhor Aníbal Sob ela Mais tarde Era o chefe Dos coveiros Um branco Que nunca pegou Uma pá Quando o senhor Aníbal Estendeu a ferramenta Capitini Ainda tentou Argumentar Dizia que era Apenas uma guarda Ou Repetindo Dizia que era Apenas um guarda És guarda De noite Corrigiu o branco E dia Vais abrir Covas Que é um trabalho Em que os pretos São bons Porque mal nascem Já vão abrindo A própria sepultura Maniara Desapertou O laço Da capulana Que trazia as costas Trouxe-lhe Farinha De mapira Anunciou O homem Displicente Apontou Para um canto Da casa Mete tudo Nessa caixa Onde está O peixe seco Ela entrou Ela entrou na arrecadação Arrumou as latas E os cestos E juntou Num canto Os magros Pertences do marido Do casebre Fazia uma caça A seguir Voz Essas são as minhas Sobre-lhe Sobre-lhe Lentamente Ela foi Grudando as ancas Nas costas Nele E eles Interrogou O esposo Os homens De Moanza Dizem o que Sobre mim Não dizem nada Ignoram-me Surpreendeu-se Capitín Talvez seja o contrário Não falam de si Porque lhe dão Demasiada importância Agora é que vai ser O meu fim Lamentou-se o guarda Que importância Pode dar um homem Cuja mulher Viajou sozinha Agora sou um homem Que é comandado Pela mulher A esposa Contemplou o marido Sabia que devia Ficar calada Ao fim de um tempo Ousou romper Esse silêncio Que é sagrado Durante a refeição Do marido Fazia parte Das leis Que não precisam Ser escritas Você gosta Gosta de mim Capitín Perguntou a mulher Agora estou a comer Resmungou Capitín Mas gosta Insistiu ela O que se passa Agora Eu já disse Já disse Quando a conheci Ou ganhaste a mania Dos casais Dos brancos Que passam a vida A perguntar Se gostam Um do outro A Niara Sentou-se ao lado Do marido E ficaram A ver a lua As mãos tocaram-se E Capitín Fez de conta Que não se apercebeu Foi naquele momento Que uma sombra Escureceu os céus Maniara viu um vulto Desempenhando-se Do prédio Repetindo Maniara viu um vulto Despenhando-se Do prédio Em frente E logo a seguir Escutou O inconfundível O som de um corpo Esbatendo no chão O guarda Correu a espreitar A mulher morta Era uma jovem Branca Capitín Voltou a estremecer Quando escuta O grito abafado De Maniara Que se ajoelha Junto da morta Há uma linda Chamou em prantos A esposa Sacudindo o corpo Sem vida Você conhece Esta mulher? Perguntou Capitín Aterrorizado E aos encontrões E pontapés Mandou que a esposa Desaparecesse Ela que voltasse Imediatamente Para o cemitério Antes que alguém A visse por ali A mulher obedeceu Ainda viu no escuro O marido A ser interpelado Por policiais Depois Quando tudo se acalmou Capitín Regressou A sua cubata Capitín Estava em pânico Com o sucedido Mas Estava ainda Mais perturbado Receando Que soubesse Que a esposa Se encontrava Com ele A mulher Preparou Apressadamente O saco Para a viagem Despediu-se Mas Capitín Não lhe devolveu Nem gesto Nem palavra Queria ficar Só no meio Dos mortos Maniara Afastou-se Mas apenas Para se esconder Num terreno Baldio Anexo Ao cemitério Abrigou-se Numa velha Oficina Abandonada Não estava Sozinha Um cabrito Encontrava-se Amarrado A carroçaria De um Despedaçado Caminhão O bicho Afastou-se Em silêncio Como seus olhos De peixe Peludo No escuro Maniara Espreitava O marido E sentiu Que procedeu Bem ao deixar-se Ficar por ali Mesmo que Tivesse De desobedecer As ordens De Capitín Do improvisado Esconderijo Viu um carro Chegar No escuro Não foi capaz De distinguir Detalhes Mas o modo Tranquilo Com que Capitín Entrou na viatura Deu-lhe a certeza De que ele Não estava A ser levado Pela polícia Depois A mulher Imitou Cabrito Enroscou-se Num canto E adormeceu Era já escuro Quando acordou Com o ruído De um motor Era Capitín Que regressava Transportado Pela mesma viatura Despedia-se Amigavelmente Do condutor E reentrou Na sua cubada A porta Do casebre Bateu Com o vento Uma tempestade Levantava-se No horizonte Maniara Pensou Que devia Voltar A cubada Do marido Contemplou Os céus Antes de Percorrer O recinto Do cemitério Um estrondoso Relâmpago Desabou Sobre a cidade Assustado O cabrito Tentou Livrar-se Da corda Maniara Soltou O animal Mas ele Permaneceu Junto Dela Sem fugir E segue A pelos caminhos Que horas São escuros Horas Transbordam De luz A mulher Avançou Por entre As campas Os cascos Do bicho Raspando-lhe As pernas Lembrou-se De que se diz Em Inhaminga Que os cabritos Não nascem São partidos Ao meio Por relâmpagos Noturnos Na manhã Seguinte O pastor Vê duplicado Seu rebanho E agradece Aos deuses Pois agora Ela Em plena Tempestade Abriu os braços Em cruz Para que Os antepassados A possam Proteger E assim Imóvel Como uma estátua De carne Meio cega Pelo escuro Mais cega Ainda Pelo brilho Dos clarões Não viu Que Capitín Se aproximava Munido De um apá Só deu conta Da sua presença Quando escutou Os gritos Não foste Embora Mulher Pois agora Vai embora De vez Ergueu a pá Acima da cabeça E desferiu Um golpe Que acertou No cabrito Voltou A esgrimir A pá E a mulher Defendeu-se Com o saco Da viagem Em desespero Maniara Empurrou o marido Que tombou Desamparado Na queda Capitínio Bateu com a cabeça Na esquina De uma campa Maniara Fugiu A tempestade Ainda Estrondeava Quando ela Se adentrou Pelo escuro Capítulo 22 O amor E outras mentiras Os papéis Da PID Número 11 Sou o último coveiro Todos os dias Me desenterro Adriano Santiago Subtítulo Papel 35 Extrato Do diário Do inspetor Oscar Campos 1º de maio De 1973 Esta tarde Revelei Ao prisioneiro Adriano Santiago Que o Regulo Capitini Tinha aparecido Morto Junto a sua Cubata No cemitério Mataram-no vocês Interrompeu Meu poeta Num murmúrio Mas com a firmeza De uma sentença Não creio Respondi Não são os nossos métodos Talvez não fosse A melhor altura Mas aproveitei Aquele momento Para fazer algo Que há muito Tinha em mente Retirei da minha maleta Um livro Que os nossos serviços De censura Tinha escolhido Da livraria Salema Tinha por título Capitães da Areia E o autor Era um Tristemente célebre Comunista brasileiro Chamado Jorge Amado Os livros Desse escritor Estavam proibidos Na metrópole Em Moçambique Porém Ainda eram vendidos A socapa Pelos livreiros locais Depositei o livro Nas mãos do poeta Trouxe isto Para si Sei que vai gostar Disse Adriano Adriano primeiro Hesitou Mas depois Acabou por recolher Aquela prenda Com os olhos brilhantes Naquele mesmo instante Contudo Deixou o livro Tombar no chão Em seguida Cambaleou O rosto lívido Como a cera As pernas Bambuleantes Uma baba Correndo-lhe Pelo rosto Corri Corri a procura De ajuda Por uma razão Que me escapou Não chamei o médico Da PID Como mandam os procedimentos Telefonei para o médico Da família Santiago Enquanto esperava Pela chegada De socorro Ajudei o preso A deitar-se E fiquei ao seu lado Sem saber o que fazer Sem nada Para lhe dizer Pareceu-me Que melhorava Recuperou a fala E pediu-me Que apanhasse o livro Que jazia Tombado no chão Colocou o livro Sobre o peito Como quem aconchega Um lençol Pouco depois Chegou o médico Na companhia De Dona Virgínia Que me pediu Que eu ficasse na cela Enquanto fazia uso Do estetoscópio O doutor Tentou aligeirar O momento Então Que se passa Meu caro amigo Inquiriu o doutor Há muito Que não vejo No consultório É verdade Doutor Admitiu Adriano Ando com problemas De memória Tenho me esquecido De ficar doente O médico Conhecia As tendências Hipocondríacas Do poeta E sabia Dos fundamentos Desse estado De carência Um escritor Defendia Adriano Precisa De uma doença De preferência Alguma Que não seja Possível Diagnosticar Segundo ele Havia dois inimigos Da inspiração poética O primeiro Era ser saudável Num mundo Tão doente O segundo Era ser feliz Num mundo Tão injusto Quer saber Por que Não voltei As suas consultas Perguntou Com voz Demasiada O poeta Precisou De um tempo Para retomar O foco É simples Doutor Encontro Seu consultório Sempre apinhado De gente Todos funcionários Dos caminhos De ferro Mas nunca lá Vi um negro Se eles não adoecem Eu também Quero ser negro Não precisa De ir ao meu consultório Segurou o médico A sua esposa Vai por si Ela queixa-se Por si Não me queixo Por ele Queixo-me Dele Corrige Virgínia Mas quando Eu me queixo Dele É apenas Uma maneira De dizer Quanto amor Lhe tenho O médico Chamou-me à parte Para me revelar Que o assunto Era grave Sugeria Que Santiago Fosse conduzido Rapidamente A um hospital Receio Que ele esteja De ter um acidente Vascular cerebral Advertiu o médico Leve-o Imediatamente Ordeno O inspetor Leve-o Assim Sem mais Nem menos Repetindo Corrigindo Levo-o Assim Sem mais Nem menos Não tenho Que assinar Um termo De responsabilidade Estranhou Este homem É um prisioneiro Não quero problemas Eu assumo A responsabilidade Declarou com firmeza Trate dele Por favor Pouco depois Fui chamado Pelo meu Superior Hierárquico Quem o autorizou A libertar o homem Perguntou-me Com sobrou Olho Carregado O prisioneiro Teve um AVC Na cela Justifiquei E acrescentei Num tom firme Pensei Senhor diretor Que o melhor Seria tirá-lo Rapidamente daqui Se tiver de morrer Que morra Longe da cadeia Já nos basta Suspeita De que cai Sobre nós Nos casos Da bailarina E do guarda Do cemitério Nesse dia Chegou minha notícia Da morte do poeta Foi a esposa Virgínia Que me telefonou Chorei E chorei O que me faltou Chorar a vida inteira Não era a perda De Adriano Mas a da minha filha A da minha mulher A perda De mim mesmo Sobre a almofada Para os carimbos Tombaram As minhas lágrimas E a tinta azul Transbordou pela mesa Manchando os papéis Sobre o tampo Da secretária Um desses papéis Era o meu pedido De demissão Subtítulo Papel 36 Carta do inspetor Oscar Campos Para o diretor Da DGS Em Moçambique Primeiro de maio De 1973 Excelentíssimo senhor Diretor da DGS Em Moçambique Rogo a vossa excelência Que receba sem ofensa Esta carta Redigida num tom Muito pouco próprio Da nossa relação profissional Não vejo nestas minhas palavras Qualquer irreverência Pelo contrário É por respeito Que me autorizo A dirigir-me A vossa excelência Neste tom Tão familiar Sei que enviaram hoje Para vossa excelência Um relatório E é a segunda vez Em poucos dias Que vossa excelência Recebe reclamações Contra a minha pessoa Não me venho defender Pelo contrário Considero essas queixas Inteiramente justas Por exemplo Acabei de libertar Sem ordens superiores O prisioneiro Adriano Sadiago Disse que Entre aspas Libertei Na verdade O homem não chegou Nunca a ser um prisioneiro Entrou na cadeia Como quem entra num livro Este homem Não é culpado De nada Do que o acusamos Não matou Hermelinda Nem sequer a conheceu Inventou Que teve um caso De amor com ela E fiquei feliz Pelo fato De a minha filha Ter sido amada Por um homem tão bom Tão dedicado A amar as mulheres Se aceitei A mentira De Hermelinda Ser do meu sangue Por que razão Não iria aceitar Agora Que ela tenha sido amada Ontem Ontem a nossa delegação Realizou uma cerimônia Para homenagear A minha carreira E agraciaram-me Com uma medalha De mérito Pelos serviços Prestados à pátria Eu portei-me Com o mesmo decoro De sempre Chegado a casa Comecei a meter Os meus papéis Em caixas de cartão A papelada Que enchia vários armários Estava amarrada Com Em volumosos maços Que enchiam As estantes Até o teto Fiz uso De uma cadeira Para chegar Às prateleiras Mais altas Sentia A cadeira Estremecer Sobre os meus pés E talvez Tenha sido Essa posição estável Que me trouxe A memória A minha terra natal Os Açores Como aquilo lá É diferente Em África A terra Faz-se viva Pela febre Nos Açores Sabemos da terra Porque De quando em quando Nos falta o chão O meu irmão Mais velho Era conhecido Na vizinhança Como O sísmico O miúdo Sofre É de epilepsia Corrigiu O homem Da farmácia A família Não gostou Do nome Da doença Epilepsia Farmacêutico Que escolhesse Outra enfermidade Um dia A criança morreu Focada Pela própria língua Quem estava Com ele No quarto Era apenas O meu pai Lembro-me De o ver Exausto E descabelado Surgir na sala Onde esperávamos Trazia uma almofada Nas mãos Pronto Disse ele Depois suspirou Tão fundo Que ainda hoje O escuto No meio da noite Os vizinhos Dizem que foi O meu velhote Quem matou O meu irmão Do princípio Não acreditei Mas depois Comecei Pouco a pouco A duvidar Sei que a partir De então Sempre que a terra Tremia A mãe corria Para fora da casa E deitava-se no chão Abraçava a terra Chamava pelo nome Do filho morto Que aquilo Tudo passava A terra Regressava A sua milenar Quietude Pois agora Excelência Veja bem A minha situação Eu saí De uma minúscula Ilha Para as infinitas Extensões Deste continente Eu não encontro aqui Terra nenhuma Para abraçar Subtítulo Papel 37 Carta do diretor Da DGS Em Moçambique Para o inspetor Oscar Campos 4 de maio De 1973 Meu caro inspetor Fez bem Em dirigir Me a mim De um modo informal Esta resposta É feita Com a mesma Repetindo É feita Com o mesmo A vontade Num tom Que é quase familiar Na verdade Esta minha carta É um pedido De desculpas Imagino os tormentos Que o inspetor Campos Esteja a passar Por isso Redijo Estas linhas Para lhe dar Uma explicação Começo Por lhe dizer Que os nossos Colegas Que recrutaram A sua filha Não sabiam Quem ela era Fizeram Da relação De parentesco Dela Com o meu Caro inspetor Mas a sua filha Sabia que o pai Trabalhava na PIT Não me pergunte Por que fontes Ela o soube Hermelinda sabia Para onde Vinha e para onde E para o que Vinha Quando acedeu A trabalhar Para nós Talvez quisesse Aproximar-se De si Só você Poderá saber Se ela foi movida Pela saudade Ou por um outro Motivo Menos claro Eis o que penso Hermelinda Já deve ter sido Recrutada Pelo inimigo Ainda em Lisboa Antes de entrar Para os nossos Serviços Sendo nossa Funcionária Repetindo Sendo nossa Funcionária Ela servia A subversão Comunista Agora que tudo Parece ter terminado Posso informá-lo Que foi apenas No momento Em que Hermelinda Aterrou Em Moçambique Que me apercebi Da sua relação Com a rapariga Mas a sua Hermelinda Já vinha ligada A operação Golfinho Cego Entre aspas Nem você conhece Esse código Mas é o nome Que damos As investigações Do caso Do navio Angoschi Talvez o inspetor Suspeite De que fomos Nós que A matamos Não fomos Aquilo foi obra Do inimigo Eles É que a mataram Se algum rancor O meu amigo Guarda Peço que continue A dirigi-lo Contra os nossos Inimigos Subtítulo Papel 38 Excerto Da carta De Virgínia Santiago Para o médico De Adriano 8 de maio De 1973 E 73 Caro doutor Assim que saiu Da prisão Gravemente doente A primeira coisa Que Adriano fez Mal o doutor Virou as costas Foi pedir ao filho Que fosse comprar tabaco Vai voltar Ao vício do fumo Perguntei E ele respondeu Não mulher Eu vou voltar A ser um fumo Adriano sabia Que estava próximo Do fim O meu homem Não foi morto Por causa da prisão Ele matou-se O que me custava Era ele entregar-se A Deus Com a alma pesada E os dentes Escurecidos Em todos estes anos Tanto lhe pedi Que deixasse de fumar A certa altura Deixei de me importar Era melhor o cheiro Do tabaco Do que o perfume Das amantes Que ele trazia Agarrado ao corpo Passei cinco anos Dele Mesmo que venha De outra mulher Passou a ser Do meu sangue Não sei Não sei doutor Se me doeu mais As vezes Em que o meu marido Saiu de casa Do que as vezes Em que voltou Como se nada Tivesse passado Como se eu fosse Uma parte da casa De que ele é Dono e senhor O meu marido Que sabia tanto do mundo Nunca soube o dia De anos Do nosso Diogo Não pense doutor Que estou a queixar-me Ou a dizer mal dele O meu homem amou Muito o seu filho Mas não aprendeu Nunca a ser pai Teve-me amor Disso não duvido Mas não aprendeu A ser marido Os homens São todos assim Traem as mulheres Que a amam E os que não as traem Não é porque Eles tenham mais amor O amor Não é para que Chamado Repetindo O amor Não é para que Chamado doutor Essa rapariga Tombou do quinto andar E não foi um caso De amor Como é que estou Tão certa Para mim Com a exceção Dos meus dois meninos Nada neste mundo Teve a ver com o amor O amor não tem casos O amor é um outro Nome da vida Quem escreveu isto Caro doutor Não fui eu Foi Adriano Sem suspeitar O meu homem Que tanto mentiu A vida inteira Estava a dizer A mais profunda Das verdades Capítulo 23 O ciclone Beira 14 de março De 2019 Sou como Búzio O que de mim tem nome Já morreu Adriano Santiago Agora já é uma certeza O ciclone Idai Vai atingir a cidade No final da tarde Brigadas do governo Andam pelas ruas A espalhar avisos E a pedir às pessoas Para não saírem de casa Benedito Integra uma dessas equipes Ao final da manhã Passa pelo hotel Para saber Se preciso de ajuda Agradeço Dizendo-lhe Que deve ser o oposto Sou eu Que me ofereço Para ajudar Benedito Responde Que a única coisa Que posso fazer É apoiar Liana Tentou ligar para ela Mas as redes telefônicas Tinham deixado de funcionar Pergunta-me Se sei onde é a casa de Liana Respondo que não Que nunca lá fui Manda que entre no seu carro Porque me vai deixar lá Ao final da manhã Voltará a buscar-me No caminho Pergunta se tem notícias De maniara Benedito Diz que ligou Para ela ontem E soube Que a sua mãe Se refugiou Com seus bens Na escola De Inhamiga De Januário Pergunto O padre Abrigou-se na igreja Pensando que ali Estará protegido Por forças maiores Que a intempere Com o Puse Não consegui ligação A última vez Que falou Com o pescador Muporofeta Ele estava tranquilo Resguardado Pelos bons auspícios Da sua Nzusu Isso vai ser O fim do mundo Baticino Já estamos Habituados Aos fins do mundo Reage Benedito Este pode ser O último Digo É o medo Que me faz Falar assim E volto a pensar Em Liana Ontem todo dia Ela não apareceu Não atendeu O telefone Não respondeu As mensagens Só agora Que me dirijo A sua casa Dou conta De que ela nunca Me tinha convidado A visitá-la Os nossos encontros Aconteceram sempre Fora dos seus domínios E foi assim Obviamente Porque Liana Receava que o noivo Chegasse de surpresa Lembraste do ciclone Que passamos juntos Em 1963 Este vai ser bem pior Asegura Benedito Enquanto sintoniza O rádio do carro A procura Das últimas notícias Espreito a cidade Nuvens de chumbo Rasgam-se De encontro Aos prédios As imagens Do ciclone Cloud Que varreu A nossa infância Chegam como se Viessem trazidas Por rajadas de vento Durante horas A cidade Perdeu a solidez O que era pedra Se tornou barro O que era água Ganhou asas E voou Quando o vento Amanou As ruas Pareciam flutuar Repetindo Quando o vento Amanou As ruas Pareciam flutuar Súbitos Afluentes Do oceano Cardumes De peixes Mortos Boiavam No coração Da cidade Em estado De delírio O meu pai Largou o livro Que estava a ler E pôs-se a passear Na estrada A água Pelos joelhos A mãe chamou Zangada Mas ele não obedeceu Precisava de sentir Que ainda havia Um chão Sustentando Este nosso mundo Estas memórias Estas memórias Estão ainda vivas Enquanto atravessamos O bairro Palmeiras Para desembocar Numa vivenda Discreta Com a fachada Pedindo obras De restauro Eis a casa Tiliana Diz Benedito Afasta-se Com a promessa De voltar A hora do almoço Atravesso o quintal Que é espaçoso E quase tropeço Num velho homem Que empurra Um carrinho de mão Carregado De tijolos Pede-me desculpa Apresenta-se Como o jardineiro E explica Que está ocupado Em construir Um abrigo Um abrigo Para si? Pergunto Para os meus patos Responde Trouxe-os ontem De sua casa No bairro Da Munhava Onde ele Há anos Tem uma numerosa Criação Trouxe os patos Para aqui Para não morrerem Com o ciclone Coloca o pé No primeiro degrau E o jardineiro Adverte-me Se o senhor Entrar nessa casa Não vai poder sair E prossegue Passando a mão Pelos tijolos Estar a ver a terra Tudo isso Vai mudar Meu amigo A areia Vai ser toda Convertida Em escamas Enquanto fala Vai ajeitando Os tijolos Empilhados No carrinho de mão Vai chover Tanto que a terra Vai filar Ficar com pele De peixe Repetindo Vai chover Tanto que a terra Vai ficar Com pele De peixe E o homem Vai se afastando E os seus gemidos Confundem-se Com o chiar Do carrinho de mão Subo as escadas Bato a porta E uma voz cansada Quer saber quem sou Escuto Passos arrastados Intercalados Por um som metálico Que presumo ser De uma bengala Um velho homem Branco e de barba Por fazer Abre a porta E permanece Com uma mão no trinco E a outra Protegendo o rosto Da luz intensa Liana foi às compras Deve estar a chegar Diz o velho Entre Espere aqui na sala Quando tento apresentar-me A ele Ele Repetindo Quando tento apresentar-me Ele se adianta Eu sei quem você é Diz ele Estende-me lentamente O braço Para me saudar Fita-me Por um momento Com um olhar Inquisitivo Sacode a cabeça Num enigmático Aceno Sou a Fodiliana Apresenta-se Chamo-me Oscar Campos Fui eu que mandei Prender o seu pai Eu sei quem é o senhor Declaro Convida-me A que me sente Num sofá escuro Na sala Escura Ficamos ambos Nos mais incômodos Dos silêncios Oscar está ocupado Em riscar o chão Com a ponta da bengala Enquanto me vai Espreitando Pelo canto do olho Liana Não vem tão cedo Avisa-me Volto então Mais tarde Peço-lhe que fique Declaro o anfitrião Não vai andar por aí Com este tempo E prossegue Com a voz Ciciada Vou preparar-lhe Um chá Arrasta-se Pelo corredor Esquece-se Da bengala Encostada A cadeira Fico a olhar A bengala Que tem um castão De prata Trabalhada É quase um objeto De arte Mas não consigo Ver nela Senão Um instrumento De tortura E decido Acabo de beber O chá E no instante Seguinte Estarei longe Daquela espécie De tubo Benedito Que me vá buscar O hotel Aqui não fico Sei de tudo De si Diz o inspetor Falando da cozinha Sei porque Veio a beira E sei que é mentira O que contou A Liana O seu médico Não recomendou Esta viagem Como pode estar certo Pergunto Telefonei ao seu médico Ele contou-me Exatamente o oposto Daquilo que você andou A propalar Disse que eu tinha Proibido de revisitar Os lugares da infância E disse-me mais Esse seu médico Garantiu-me Que você se tinha Tentado suicidar E que uma outra vez Você juntou Seus livros Numa pilha E ele pegou fogo Repetindo Você juntou Seus livros Numa pilha E lhes pegou fogo Não acredito Que lhe tenham Dito tudo isso Declaro Categórico Os médicos Senhor inspetor Sabem guardar segredos Não se esqueça Meu caro poeta Interrompe-me Um antigo polícia Médicos e policiais Têm profissões semelhantes Ambos buscam culpados Temos as nossas Cumplicidades Vou-me embora Inspetor Proclamo Quase aos berros Não há motivo Para continuar Esta conversa Aproximo-me Da porta Quando Quase embato Em Oscar Campos Que regressa Da cozinha Trazendo Nas mãos trêmulas Um tabuleiro Ajudo A colocar Sobre a mesa As chávenas As colheres E um açucareiro Quando chega Sua vez De se servir Todo o tampo Da mesa Fica coberto De açúcar Ofereça-me Para ajudar Mas ele recusa E manda Que me volte A sentar Sei que Anda Namoriscando A minha neta Murmura E é esse Ciciar Que sugere Um tom De acusação Sabe o que Me faz lembrar Diogo Faz-me lembrar Esse preto Infeliz Que se Amarrou Aos pulsos Da minha filha E se lançou Com ela Nas águas Do rio A diferença É que A si Lhe falta Coragem Não o Quero ouvir Levanto-me Decidido A retirar-me Não diga Liana Que estive aqui Ao passar Junto do anfitrião Ele segura-me Desesperadamente Os braços Não sei se busca um apoio Ou se me quer reter Estou nas últimas Já não me sobram pedidos E implora A colher Balançando entre os dedos Tremulos Por favor Fique um pouco mais Ergue-se com dificuldade Dirige-se penosamente Para um armário De onde Retiro Uma pequena sacola Recuo Receoso De que ali Se esconda uma arma Repara na minha Atitude assustada E sorri Fique sossegado Diogo Isso é um gravador Já não tenho mão Para escrever Agora gravo Os meus pensamentos É que Queria que Gravasse Uma conversa Trouxe também Estes papéis Que são manuscritos Da minha neta Gostava que os visse Confesso que tive medo Quando o vi mexer Naquela sacola Declaro Com um sorriso forçado Os tempos agora São outros Diz O antigo pide Sou eu Sou eu Que devo ter medo de si Senta-se com o gravador Ao colo Queria que escutasse Algo que tinha gravado ontem Mas o aparelho Não responde Devem ser as pilhas Sugere Campos E demora um tempo A tentar abrir A tampa do aparelho As mãos não ajudam Os olhos já não lhe pertence Não abdica Contudo De executar Sozinho a tarefa Pensei que o senhor Já tivesse morrido Declaro com alguma maldade Pensou e pensou bem Declaro o anfitrião Com indiferença Já estou muito pouco vivo Tenho 85 anos A idade que teria Seu pai Se fosse vivo A troca de pilhas demora E peço licença Para usar a casa de banho Vá sim Que estas mãos Já não são minhas E com os dedos trêmulos Aponta para o interior da casa Os sanitários ficam ao fundo Inquisidores Enfrentando o fotógrafo Com expressões absolutamente opostas Escondo dentro da camisa E se retrato Não roubo Aquele passado Sempre foi meu E sou surpreendido Com a voz De Oscar Campos O homem está ali Atrás de mim Sorrindo Com as pilhas do gravador Escapando-se Por entre os dedos Recolho-as Nas minhas mãos Vê como seu pai Tinha uma boa figura? Pergunta o velho Pidge Essa fotografia Foi tirada no final De um longo interrogatório Escuto alguém Batendo a porta O velho inspetor Pede-me que vá Fazer as honras da casa Explica como devo proceder Eu que empurrasse a porta Ao mesmo tempo Que rodava a chave Assim faço De repente Do outro lado Surge o farmacêutico Natalino Fernandes Fica surpreso por me ver Mais intrigado Fico ao vê-lo Entrar sem pedir licença Da sala Escuto a voz entusiasmada De Oscar Campos Vem para a partida De xadrez Doutor Natalino Vai ter que esperar um pouco Quero que este jovem Escute uma gravação Que ontem fiz O velho farmacêutico Contorna com cautela Cada um dos móveis E acaba por se afundar Na poltrona Ali permanece De olhos semi-cerrados Enquanto o inspetor Retoma o gravador O anfitrião Pergunta em voz alta Como é Doutor Natalino Já estará a dormir? O farmacêutico Repetindo O farmacêutico Sempre de olhos fechados Responde Muito provavelmente Inspetor Muito provavelmente Uma espécie de raiva Vai tomando conta de mim Não posso sair agora Para a rua E benedito Que nunca mais chega Com inesperada zanga Interpela o antigo inspetor O senhor reconciliou-se Com o doutor Natalino? Quem disse que me reconciliei? Pergunta Oscar Campos E você, doutor? Dirijo-me Ao goês Natalino Já se esqueceu De quem o torturou A si E aos seus companheiros? Eu venho jogar xadrez Responde o velho Farmacêutico Mas vocês Tornaram-se amigos? Insisto Amigos? Ponderou o farmacêutico Não diria Nós temos apenas Os mesmos esquecimentos E os dois velhos Sentam-se em frente A um tabuleiro de xadrez A tremura das mãos De ambos os jogadores Prenuncia que os preparativos Vão ser mais prolongados Do que a própria partida Ofereço-me para eles Aquecer água Para mais um chá Bastam os meus Escassos minutos Na cozinha Para que Oscar E Natalino Adormeçam na sala Deixo os cabeceiros Iniciando nas suas poltronas Enquanto me pergunto Se alguma vez Aqueles dois velhos Chegaram a iniciar Uma única partida E volto a passear Pela casa Revejo as fotografias E detenho-me Perante uma Em que o inspetor Segura na mão Um livro Que iria Ou quase iria jurar Ser o último livro De versos do meu pai Passo de novo Pela cozinha Espreito A dispensa Que está repleta De reservas De comida E água Aquela casa Não está feita Para ter vida Mas está preparada Para o ciclone Escuto a porta De entrada Abrir e vejo Liana Toda despeteada Brigando para Contrariar as rajadas De vento Que as subiam Pelas frestas Proferem propérios E obscenidades E obscenidades Enquanto compõe a saia Que o vento Tinha feito subir Acima da cintura Entremunhando Ou Extremunhando O farmacêutico Levanta-se E faz questão De regressar A casa Oscar Campos Proíbe-o Terminantemente De sair do seu lugar A partida Não acabou Diz ele Aos berros Liana Estranha A presença De um gravador Sobre a mesa E reconhece Com estupefação O seu manuscrito Ali pousado Discretamente Pede Que eu acompanhe A cozinha Está furiosa E caminha Abraçando os papéis Que retirou De cima da mesa No final do corredor Empurra-me Contra a parede Quer explicações O que faço eu ali Por que motivo O seu manuscrito Estava a ser exibido Dispara as perguntas Não deixando Que eu reaja Senão Para um embaraçado Encolher de ombros Diga a verdade Diogo Santiago Diga a verdade Exige Liana O que é que vê Você veio fazer A beira Procuro uma resposta Mas apenas Me vem a cabeça Os versos Do meu pai Procuro apenas O que se busca No mar A bruma Que nos antecede Fico calado Até que escolho O que na circunstância É o mais cauteloso Admito Que não sei responder Você nunca sabe De nada Mesmo O galiano E quando sabe É ainda mais patético É incrível Que você ainda pense Que regressou Por causa de Sandro E persiste nela Um incontrolável raiva E por que é que não Pensa que veio Recontrar Benedito E por que é que Repete para si mesmo Que está na beira A fazer o luto Do seu pai Pois eu lhe digo agora Meu querido poeta Você veio por causa De sua mãe Você veio por causa De todos os mortos Que habitam As suas insônias E você Meu caro poeta Tem medo De se descobrir Entre os seus mortos E Liana está exalta A mão cega Procurando um apoio Na parede Respira fundo Até que lhe Regresse a voz O Diogo Pode não saber Por que veio Mas já sabe a razão Que o levou a ficar Aquele título É meu Reclamo Apontando para os papéis Que ela mantém Amassados De encontro ao peito Que título Pergunta ela O mapeador De ausências Responda Ao que lhe perguntei Insiste Liana Está aí um ciclone Por que é que não Se foi embora De novo Se escuta alguém Bater a porta Seja quem for Está com pressa Liana abre a porta E eu ajudo A vencer a força Do vento É Benedito Que vem encharcado Passamos pelos dois Velhos Que continuam Dormindo Liana traz do quarto Roupas novas Para Benedito O homem muda Apenas de camisa Afunda-se no sofá Enquanto pelas frestas Das janelas E das portas Se sente crescer A fúria do vento É estranho O mundo vai acabar E sabem Que é que eu penso Pergunta Benedito Penso que a campa Do meu pai Vai ficar coberta De água Nunca mais Ninguém saberá Onde ele ficou enterrado De repente Uma janela Se despedaça De encontro A parede E vamos lá fora Um bando de patos Rodopeando Num demoníaco Redemoinho Sobem aos céus Como pequenas Naves espaciais Descontroladas A chuva tomba Na sala E atravessa os corpos Como se tudo Casa e gente Fosse feito de terra Mas longe o mar É um cavalo Incendiado A cidade inteira A cidade inteira Se ajoelha Até os seus ossos Se vergarem Para não quebrarem Vejo a igreja Do Makuti Desabar As paredes Estalando como vidro Deus atravessa o chão Do templo E os seus pés Estão cheios De sangue Eu e Liana Empurramos um velho armário Para tapar O espaço Onde antes havia uma janela Os nossos ombros Tocam-se Levemente Depois Liana encosta-se A mim Como se buscasse Um abrigo Esquecemos Do que fazíamos O armário Fica a meio Do caminho E beijamos Como se aquele Fosse um último beijo Uma nova janela Se quebra E os papéis De Liana Esvoaçam Como mariposas Pela sala Chegou O ciclone Diz Liana Subtítulo Epílogo O último Interrogatório Beira 14 de março De 2019 Meu caro Diogo Santiago Espero que tenha paciência Para me escutar Até o fim E que eu seja Perceptível Neste fio de voz Que me resta Infelizmente Deixei de poder escrever Os meus ossos Estão todos Enrugados E os meus dedos Já não me pertencem Seria mais fácil Acrescentar um manuscrito A todos aqueles A que Liana Lhe fez chegar Fiz esta gravação Hoje Neste mesmo dia Em que anuncio Um ciclone Que pode arrancar As cidades Pelas raízes Esperemos que assim Aconteça Rezo para que a cidade Levante Uma ameaça Toda minha vida Quis transmitir Uma imagem De autoridade E afinal E afinal Tramácula Até o nome Talvez por causa Homicídio Seja nunca E nunca mais E nunca mais sair Ser agente Da DGS Começa por ser Uma escolha E acaba por ser Uma condenação Os meus superiores Responderam ao meu pedido De demissão Dos seguintes termos Você não é da DGS, você é a DGS. Ninguém pede para sair de si mesmo. Repetindo, ninguém pede para sair de si mesmo. Enganavam-se os meus chefes, porque nessa altura a alma começou a rasgar-se e a separar-se de mim. Não houve noite em que não sonhasse com o camponês de Inhaminga rogando para que eu o salvasse do paredão. Eu pensei mil vezes no seu primo Sandro fugindo pelo mato fora. Fugindo não tanto de ser morto, mas de ter de matar. Pela primeira vez eu me sentia na pele dos outros. No dia em que mataram Hermelinda, nesse dia ela nasceu como minha filha. Pela primeira vez eu era pai. Quando encarei o corpo da minha filha, aquele corpo que a morte tornara imenso, eu comecei a odiar aqueles a quem servi desde que com 20 anos ingressei na PIT. Para me compensar dessa dor, os meus superiores atribuíram-me uma medalha de bravura. Compareci nessa cerimônia vazio por dentro, com receio de que quando me espetassem o alfinete da medalha, eu vazasse como um balão. A saída tombei na areia da estrada. Lembro-me de que naquele momento me apeteceu abraçar a terra, como fazia minha avó Assoriana para que os seus filhos regressassem. Os meus colegas, que me ajudaram a reerguer, pensaram que eu estava embriagado. Voltei sozinho à casa, servi-me de uma garrafa de uísque e escutei no giradiscos uma canção que, durante anos, me ocupou todas as noites. Era um lamento triste de um negro chamado Paul Robson. Confisquei esse disco numa das buscas que fiz à casa do teu pai. Vi um negro na capa e desconfiei que fosse material subversivo. Com certo sentido, eu estava certo. Naquela noite, fechado em minha casa, o fato, ou com o fato coberto de terra, voltei a escutar a toada e desabei num choro que parecia não ter fim. E a voz do negro lhe dizia Sometimes I feel like a motherless child. E eu era esse órfão, desamparado e traído. Quando a música parou, senti-me estranhamente leve. Vim à varanda. Foi então que escolhi a traição. Iria trair a polícia quem servi com lealdade durante anos. Iria trair-me a mim mesmo. No dia seguinte, tudo estava claro dentro de mim. Fui ao meu gabinete e apetrechei-me do que necessitava para realizar a minha última operação policial. Dirigi-me sozinho à casa onde se escondia Sandro. Eu era o único agente que conhecia esse processo-crime. Aquele jovem revolucionário era um caso exclusivamente meu. Entrei na casa do suspeito. A porta de trás estava aberta e isso surpreendiu a dormir. Envergava apenas nos calções largos. As pernas estavam estendidas como se tomassem posse do chão. Olhei para ele e surpreendi-me pensando como é belo este homem. Como é morena sua pele e espessos os cabelos negros. Não o acordei. Tirei a camisa e deitei-me junto dele. Tão próximo do seu corpo que senti a sua respiração sobre a minha nuca. Acho que não deu por mim. Jamais poderei saber se continuava realmente adormecido. Sei que a mão dele despertou e procurou o meu ombro. Depois foi descendo do meu peito. Permiti que acontecessem esses avanços como se tudo aquilo sucedesse com uma outra pessoa. Em um certo momento murmurei. Adriano! Adriano! Eu tenho que ir! E o moço que, sem nunca abrir os olhos, corrigiu no murmúrio. Chamo-me Sandro. Sou filho de Adriano. E ao nada disse. Saí pé ante pé. Depois de ter deixado junto do rosto de Sandro um relatório da PID com o plano das nossas ações. No distrito de Sofala. No outro envelope deixei a cereja sobre o bolo da traição. Uma lista com os nomes dos nossos informadores da cidade. Foi assim que começou a nossa história. A minha e a de Sandro. Visitamos-nos várias vezes. Com cuidados que nunca tive como agente secreto. Nem ele teve como militante clandestino. Nunca ninguém suspeitou de nada. A certo momento pensei. Eu amava Sandro como nunca tinha amado nenhuma mulher. Pouco me importava que eu, tal como tinha sucedido com alma linda, estivesse a ser usado pela sua organização. Aliás, eu queria que fosse assim. Essa manipulação apenas servia para apurar o meu plano de vingança. Foi então que chegou o 25 de abril de 1974. Fechei-me em casa, aterrorizado e ao mesmo tempo esperançoso. As notícias chegavam, sempre insuficientes, pelo noticiário do rádio. Deixei de saber do Sandro. Uns dias depois, ironicamente, no dia 1º de maio, fui detido e mandado para Lisboa. Regressei a Portugal com receio de ficar preso o resto da vida. Mas com um medo ainda maior de nunca mais ver Sandro. Tive notícias dele um ano depois, logo após a independência de Moçambique. Quando seus superiores hierárquicos moçambicanos souberam das suas inclinações, Sandro foi perseguido pelo partido. Para salvar as aparências, obrigaram-no a casar com uma camarada que ele mal conhecia. Está a ver, meu caro Diogo, como os regimes tão opostos se podem tanto assemelhar? Disse-lhe há pouco o que odiei o seu pai. Esse ódio o dissimulava, afinal, a atração que eu sentia por ele. Aquele ódio defendia-me dos meus fantasmas. Recordo-me de eu ter dito ao seu pai numa tarde de 1973, durante uma sessão de interrogatório. Você é um bom poeta. Continue a escrever versos e considere-se feliz por os censurarmos. Argumentei. O melhor que pode acontecer a um livro é ser proibido. Não pode haver melhor publicidade. Agora volte para a cela e escreva. Pronunciei essas palavras e Adriano Santiago não se mexeu da cadeira. Suspirou fundo, passando a mão pelos raros cabelos, fixou os olhos no teto e perguntou. Inspetor Campos, posso ficar aqui mais um bocado consigo? Não respondi. Ficamos os dois calados um tempo. Nenhum de nós sabia o que dizer. Aos poucos começamos uma conversa que se foi, tornando amena, quase fraterna. E o assunto foi a sua mãe. Essa fantástica mulher chamada Virgínia. No final, já o sol despontava e o seu pai pediu-me para que o enviasse para a cela solitária. Mande-me para o isolamento, inspetor. Às vezes, o pior numa prisão é ter companhia. O abraço que me apeteceu dar ao seu pai, Deio, depois a Sandro. Quer saber o que sucedeu ao seu sobrinho? Esse que, afinal, é seu meio-irmão? Sandro foi abatido pela Renamo durante a guerra civil. Mais uma vez, a culpa pesa sobre mim. Colegas meus, da PID, ajudaram a criar a Renamo. Já não interessa saber quem foi que disparou. Fui eu que disparei contra ele. Fui eu que morri nesse disparo. Todos esses tristes episódios me faziam sofrer durante a minha estadia em Portugal. Na verdade, esses capitães do movimento das Forças Armadas nunca me chegaram a prender. E não era necessário. Eu já estava aprisionado no meu passado. Um dia, decidi regressar à beira. Esperei que a minha neta Liana terminasse os estudos em Lisboa para que viajássemos juntos para Moçambique. No início, a ideia não lhe agradou. Liana apenas aceitou com duas condições. Que eu ficasse fechado em casa e que ninguém nunca soubesse da nossa ligação familiar. Posso dizer-lhe que foi mais fácil do que eu pensava. Este seu país, caro Diogo, tem memória curta. Ninguém mais sabe o que foi a pide e, mesmo que eu saísse à rua, ninguém reconheceria em mim, senão um inútil e inocente homem. Um velho que merece apenas a piedosa atenção dos outros. Caro Diogo. Vai notar que houve aqui uma pausa na gravação e alguns falsos recomeços que não saberia apagar. Estou cansado. Não tenho muito mais fôlego. Enviei muita gente para a cadeia. Agora é minha vez de estar preso. Há anos que não ponho os pés fora de casa. Mas aqui, nesta clausura, não fiquei parado. Eu fiz algo que nunca disse a ninguém e que não vai sair desta sala. Durante anos, transferi mensalmente dinheiro para a conta de Benedito Fungai, o seu antigo empregado. Soube da conta dele por portas travessas. Afinal, alguma coisa aprendi na polícia secreta. O beneficiário não sabe que foi o benemérito. Não foi generosidade. Simplesmente paguei uma dívida. Não se tratava de salvar Benedito. Tratava-se, sim, de me salvar a mim próprio. É por isso que não quero que Benedito saiba quem foi o autor das doações. Não lhe posso tirar o direito de me odiar. E odiar para sempre o regime que eu tão cegamente defendi. Liana é a única companhia que me resta. Alojou-se nesta casa desde que voltou de Lisboa. A minha presença, porém, não lhe traz nenhuma satisfação. Pelo contrário, em cada instante, Liana deixa claro o seu ressentimento. Chamo-a de minha neta. Em contrapartida, ela nunca aceitou tratar-me por avô. Chamo-me espetor. Liana mente quando se refere ao namorado. Esse homem não existe. É tudo inventado. E eu entendo. Ela é mulher solteira. Precisa de se proteger. Ninguém se mete com a noiva de um chefe de polícia. Mas sou eu quem ela mais receia. Tem receio de que se saiba que fui eu e que sou o seu avô. Repetindo, tem receio de que se saiba quem eu fui e que sou o seu avô. E que tanto mal causei a gente deste país. Durante um tempo, pensei que me queria eliminar. E é tão fácil eliminar um velho como eu. No dia em que anunciaram este ciclone, ganhei coragem para a abordar. Confessa, minha neta. Achas que fui eu culpado pela morte da tua mãe? Sem hesitar, Liana acenou afirmativamente. Já tivesse o desejo de me matar? Perguntei. Vou matá-lo, o inspetor admitiu com serenidade. Mas não do modo como pensa. E como será essa minha morte? Voltei a perguntar. Sabe o que fazem as abelhas quando entra um ser estranho na colmeia? Pergunta Liana. Envolvem-o com uma resina e o intruso fica encapsulado. A criatura estranha continua a existir, mas sem relação com o mundo. Não contamina ninguém. Fica enterrado dentro de si mesmo. É isso que eu vou fazer consigo. E que resina vais usar? Perguntei. Vou usar esta caneta. Respondeu Liana apontando para o bolso. Vou escrever. Vou transformá-lo numa história. Faz isso, minha neta. Concordei. Depois de uma pausa. Eu até te ajudo. De fato, vivi esses últimos anos a preparar esse casulo. Na manhã seguinte, fui ao sótão e separei as caixas onde tinha guardado os meus documentos mais íntimos. Está aqui tudo. Repetindo. Está aqui tudo. Disse-lhes colocando os caixotes sobre a mesa do quarto. Mas, devo dizer-te uma coisa, avisei. Não é reproduzindo a minha história que te vais curar. É escrevendo a tua história. Pela primeira vez, Liana escutou o meu conselho. Começou a escrever. Sei que até já lhe enviou uma cópia dos papéis que lhe entreguei. E está aqui o manuscrito que ela está a terminar. Gosto do título. O mapeador de ausências. E é dedicado a si, meu caro Diogo. Escute. Vou ler a dedicatória. Em tempos antigos, os chamados guardiões do fogo, em momentos de chuva e vento, arqueavam o peito sobre um punhado de chamas e traziam entre as mãos. Defendiam com a própria vida esse pedaço quente e luminoso de eternidade. No nosso tempo, outros haques são escolhidos para guardar um outro fogo. A história do que fomos e de quem somos. Esses anônimos guardiões das histórias buscam entre os escombros a palavra redentora. Eles sabem. Tudo que não se converte em história se afunda no tempo. Este livro é dedicado ao poeta Diogo Santiago. Esse guardião de histórias que carrega ausências e silêncios como se fossem sementes. Chego aqui ao final da leitura deste livro, Um Mapeador de Ausências, de Mia Gouldo. Quero agradecer muito a sua presença neste canal. Peço desculpas de alguma falha, algum defeito no áudio. Mas agradeço muito, seja muito bem-vindo, bem-vinda e peço a gentileza de se inscrever, curtir, compartilhar o áudio deste Outbook. Muito, muito obrigado por sua visita.